Eu e você trilhamos o caminho sem olhar pra trás Sem saber, sem saber o que viria Tudo mudou, mas o mesmo pensamento ainda está em mim Eu não sei, eu não sei pra onde e como Eu tento, eu tento, eu tento em vão Resgatar o que se foi Ele é que ter lembranças Mas o que o tempo tomou As memórias que ele apagou Vou buscar, encontrar, trazer, encontrar Mesmo que eu não possa mudar Oi, meu nome é Crazy Uzumaki Eu sou o Jinchurik da Raposa de Nove Caldas Pelo fato de eu ser o Jinchurik, eu sofri muito preconceito dos habitantes da Vila da Folha E é por esse motivo que o meu sonho é me tornar um Hokage E hoje vai ser o dia que começa a minha jornada ninja Sejam todos bem-vindos a Naruto Vila Hoje vai ser o dia da mudança Hoje vai começar tudo novo Até porque vai ser o dia que eu vou fazer a prova pra me tornar um ninja A prova Genin Eu nunca fui um bom aluno na academia ninja Mas eu tenho certeza que eu vou me tornar um excelente ninja E serei o próximo Hokage Tô certo Antes de tudo eu quero mostrar pra vocês aqui, ó A minha casa é uma casa bem simples, né? Mas dá pra morar, até porque eu tenho comida Tenho uma cama pra dormir E também tenho o meu melhor amigo Que no caso é o meu peixinho Mas não vamos perder muito tempo, não Até porque hoje é o dia de eu me alistar na academia ninja Mas eu acho que o mais sábio Antes de eu ir fazer a minha prova Genin É eu me alimentar antes Esse daqui é o Ichiraku Ele é meu restaurante favorito E é óbvio que ele vende minha comida favorita Que no caso é lamen Oh, meu filho Você vai querer o de sempre? Com certeza eu vou querer aquele lamen recheado Tá na mão, jovem Pronto, agora eu posso tomar aqui o meu lamen E prontinho, galera Agora é só eu ir pra academia ninja Que lá provavelmente o Iruka sensei Vai passar a missão pra eu me tornar um Genin E eu finalmente cheguei na academia ninja E aí, meu parceiro Iruka Qual é a missão pra eu me tornar um ninja? Vai que eu quero me tornar um Genin E é isso Meu Deus, o atrasado chegou agora Ah, quem é? Eu sou atrasado? Por que eu sou atrasado? Todo mundo aqui já virou ninja Olha minha bandana aqui, seu fracassado É sério? Só eu que não... Ah, para a gente ser mais fracassado Todo mundo pode se atrasar, mano O exame é onde vai decidir sua vida de ninja É que eu precisava comer um lamen, né, mano? Meu Deus Eu falo com fome, cara Por isso você não vai pra frente Fica tomando leite estragado Por que você tá falando assim comigo, cara? Eu vou me tornar um ninja Você vai ver Tô certo, mano Eu vou ser um ninja melhor que você Mais um que veio me zoar, mano Por que você tá me zoando aí agora, cara? É o que, cagão? Por que, cagão? Não é você que bebe leite estragado? Cara, tá Quem te contou isso antes de tudo? Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Eu vou vencer na vida Vocês vão ver Eu vou me tornar o melhor ninja do mundo Tô certo Tô sendo fracassado sem família Tá bom Uau, dá até bairro Você tá vendo... Você tá vendo o que ele tá falando pra mim, mano? Ô, ué, o que que tem? Você fecha com esse cara aí, mano? Ah, não fecha com ninguém Como assim? Como assim fecha com ele? Ah, tá bom, tá bom, tá bom Vocês vão ver Vocês vão ver Eu vou fazer minha missão aqui E não me atrapalhem, por favor Como eu falei, rapaziada Pelo fato de eu ser Jinchuri Que eu sofro muito preconceito Mas as coisas vão mudar Vocês vão ver Até porque eu vou falar com o Iruka Sensei Pra me tornar um ninja Olá, meu jovem Você tem interesse em se tornar um ninja? Com certeza Eu quero me tornar um ninja Ok, vamos fazer um teste Pra ver se você estiver preparado Para se tornar um ninja Me derrote em uma luta E você será capaz de me provar isso Uou, então eu tenho que ganhar Do Iruka Sensei, cara Bom, vamos fazer então Aqui é a minha luta, né? Ih, toma Tá, será que eu consigo Derrotar o Iruka, galera? Tá, eu acho que sim Eu acho que eu consigo Derrotar o Iruka Se bem que ele dá um dano até que legal Ah, cara, mais eu sou o Chris e o Zumaki, mano Nenhum ninja vai ser tão forte E melhor do que eu Vai E... Toma, toma Eu vou conseguir me tornar Nossa, tem que tomar cuidado Ai Sai, 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 Iruka Nossa, calma que o Iruka é bem forte Que isso? Como a prova é derrotar esse ninja, cara? Tá, mas eu vou conseguir Vou provar que todo mundo estava errado É só eu comer meu ramen Que eu fico mais forte Vamos lá, Iruka Ué Ah, você não vai escapar Pô Eu falei que era só eu comer meu ramen, galera Também eu bati muito no Iruka, cara Ele era muito resistente Você ia lutar Tava de dia E agora já é de noite Tá, mas eu acho que agora eu consegui me tornar um ninja Parabéns, agora você é um ninja Ih, que isso, galera Consegui minha bandana Uma kunai explosiva Uma shuriken E eu aprendi vários jutsus também, rapaziada Se liga Agora só falta aprender a utilizar esses jutsus Tá, eu consegui aprender diversos jutsus No caso, os jutsus clones da sombra Os jutsus de transformação De camuflagem Gravy? Tá E aí? E aí, como você tá, meu mano? Você tá bem? Cara, eu tô bem porque eu acabei de me tornar um ninja Cadê sua bandana? É, tá aqui, mas a minha cabeça é tampa Ah, é verdade Você é um cogumelo, né, mano? Bem, eu fico feliz, mano Eu já tô conseguindo fazer missão de Anki-C, mano Mano, você fica beleza Eu fico mais ainda Até agora os caras só vêm aqui Me xingou, mano Falou que eu como leite estragado aí Não tenho família Não, eu... Bem, é que o Inê tá me xingando também Porque ele é o Tia e eu também Só que ele já tem o Shining ganho, não? Nossa, mas não tem problema, cara Nós vamos vencer na vida Fica vendo É, cara, mano Tinha uma ideia Eu e ele tá empatado em nível de chakra Ele tem 200, eu tenho 200 também Uh, boa Eu só tenho 8 Eu tô muito triste Mano, você vai ficar forte Mas uma dica A missão do gato da Tsunade Você consegue fazer lá várias vezes É sério? É, e o gato Eu vou te mostrar até onde já tá aqui Você quer ver? Ô, por favor, cara Ó, chega aí, ó O gato, ele tá muito perto, mano Juro E, tipo, dá pra pegar o gato mesmo? Não, é que você faça o gato Você clica nele E aí você vai poder falar com a Tsunade Você que sabe subir nas coisas já? Ainda não, cara Mas eu consegui aprender Mas, ó, ele tá aqui em cima Nessa árvore aqui, ó Ah, então É só eu vir aqui pegar o gato? É, aí você fala com a Tsunade Que isso, valeu, Khan Tamo junto, mano Tamo junto, mano Agora deixa eu pegar outra missão Bom, rapaziada Vocês viram, né? Assim como tem pessoas ruins na vila Tem pessoas muito boas E o Khan é meu melhor amigo E com certeza ele vai ser um excelente ninja Mas antes de eu começar a fazer as missões de Genin Pra conseguir dinheiro Eu tenho um objetivo Que eu quero conseguir primeiro Mas pra eu conseguir concluir o meu objetivo Eu tenho que vir aqui no campo de treinamento Até porque o jutsu que eu quero aprender É esse daqui, ó Jutsu clones da sombra Pra eu conseguir aprender esse jutsu Eu tenho que ficar treinando aqui Conforme eu ficar aqui treinando, rapaziada Só dando esses hits aqui mesmo Esse meu jutsu vai ganhar no XP Que nem eu já tô com 8 de XP Então o meu objetivo é ficar treinando Até eu conseguir aprender esse jutsu Eu posso não ser o ninja mais forte Nem o mais habilidoso Mas com certeza Crazy Zumaki É o ninja mais esforçado do mundo Então ele passou um dia inteiro treinando Até conseguir dominar o jutsu multiclones da sombra Nossa, galera Treinei muito E consegui aqui 300 de XP No jutsu clones da sombra O Tereba conseguiu fazer apenas um Vamos ver o tanto que eu consigo fazer, galera Só carregando aqui E... Oh! Que isso? Eu consigo fazer 3 multiclones da sombra Gastou todo o meu chakra Mas eu consegui fazer 3, galera Eu consegui fazer 3, mano Que é muito mais do que o Tereba E se eu me esforçar Ficar aqui carregando o meu chakra Eu acho que eu consigo fazer mais algum Nossa, eu consigo Tá Eu quero ver quem é o fracassado agora Eu falei que ia me tornar o ninja mais forte de todos Venha, meus clones Que isso? Bonitão, mano Eu vou ir na casa do Tereba Só pra esfregar isso na cara dele Mas olha o tantinho de vida que eu fico Vou acabar com todos Já tem algumas pessoas aqui na frente É... Então, né? Ô, Tereba Você me chamou de fracassado, né? Sim Isso Tá Eita E aí, Tereba Você só conseguia fazer um, né? Tereba? Não, você tá fazendo alguma coisa Não tô, cara Eu só passei a noite toda treinando Deixa eu acabar com eles aqui Nossa Caraca, Crazy Seus clones Caraca Cara, 6 é o meu limite Mas o ruim é que eu fico com pouquíssimo chakra Com lentidão e pouca vida ainda Eu não consigo controlar Não, é... Eu consigo fazer um só O Tereba também consegue fazer dois Fazer dois Caraca Faz mais, Tereba Duvido Eu não consigo Cara, você vai ver o Crazy Não é só porque você consegue fazer clones E agora você vai ser o Hokage Eu vou ser o Hokage Eu vou ser o Hokage Não, mas aí ele tá certo Porque você precisa ficar mais forte pra ser Hokage Se não, só que o Flore não adianta não Não, eu vou treinar muito, Câncer Vai ter eu Vou me tornar o melhor Hokage que essa vila já teve Eu convido todos vocês a vir à minha casa aqui Meu Deus, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu não convidei o Usky Ele é da família principal Mano, ele mora aqui também, cara Eles são... Eles são... Eles são meio briguentes Eles são Ele fica se achando Que isso, Tereba Eu não tenho nem comida na minha Se eu conseguir me arrumar um pouco de comida Pior que eu tô com muita fome, cara Não, não, não Eu tenho aqui, ó Eu tenho aqui pra mostrar pra você Oh, valeu, cara Oh, por que você tá... É, o que você roubou, mano? Você tem biscoitinho, mano Você não roubou meus pães? Falou, Tereba, falou, Tereba E aí, você vai devolver meus pães? Eu não vou devolver Eu vou atrás dele Ai, cara E aí? Uh, valeu Onde você vai ser esses pães aqui, cara? Minha casa, ali Oh, muito obrigado Oh, Usky Você já fez algumas missões de genin? Ainda não Bom, eu vou começar a fazer minhas missões agora, galera Nossa, eu tinha medo de galera Perdão, mano Chega aí, Tereba Oi Chega aí Falou, 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 falou Ai, cara Chega aí, chega aí O que você fez, mano? Você roubou o cara, mano Não, eu não roubei, calma Eu vou despecar Tá, tô chegando aí Ah, você pode entrar no clorotinho? Não pode? Chega aí Se eu posso ir na casa das tias? Se eu posso ir na casa das tias? Posso É, então chega aí Mano, é porque tem uma coisa muito estranha acontecendo Que a gente vai conversar sobre isso Ah, estranha? É Demorou, vamos lá Porque eu, pelo menos, tô achando estranha Cara, se você tá achando estranho Com certeza eu vou achar também, né, mano? Ó, chega aí Na minha casa O que mais faz? Boa, licença Pode chegar, mano Se quiser biscoito aí, ó Depois eu pego um pouco, hein Suave, ó, senta aí Que isso? Reuniãozinha? Tem alguma coisa estranha acontecendo, mano Tipo assim O Terell me chama de fracassado O Inê me chama de fracassado Cara, você tá passando pela mesma coisa que eu Os dois me chamam de fracassado É, e tipo assim O Terell me chama porque eu não tenho um xaringão O Inê me chama porque eu não tenho um xaringão Sabe como a gente pode resolver isso? Ah Fazendo você liberar o seu xaringão, cara Cara, mas não é assim que funciona, mano Tipo assim Ou você é um prodígio e libera da forma simples Ou você libera com algum ódio, mano Cara É com algum ódio? É Beleza Depois a gente pode resolver isso O que? Que que esse cara tá fazendo? Opa É aqui que tá tendo a reunião dos cria Sai daqui, sai daqui, cara Sai daqui, cara Não, eu chamei, eu chamei, eu chamei Você fecha com esse cara aí, Drunk? Não, eu não fecho com ninguém Eu tava indo atrás dele Eu tava indo atrás dele Eu tenho propostas a falar pra vocês Qual proposta? Eu, como sou neto do Hokage Eu tenho dinheiro, né Movimento à vila e tal Diferente de algumas pessoas que são bem pobrinhas Ah, mano Começou, velho Começou, Guli É Eu tenho uma proposta Tá, pode falar A gente tem que fazer coisas que movimenta, né Tipo, gera dinheiro Gera renda Então, o que que eu pensei? O que que vocês acham É o que tá faltando no Naruto, tá? De abrir um campo de futebol Vai ser aqui na Belmiro? Não, aí não Ninguém concorda? Não, eu não quero, não Mano, eu quero ser ninja Eu não quero jogar futebol Eu também, cara Eu quero ser ninja E eu preciso de dinheiro Eu não posso perder meu tempo com isso Então, eu tenho que ir embora Vou atrás de fazer missão pra ganhar dinheiro Ah, eu tenho que ficar forte Não pode deixar de ser alec E ficar na minha frente Mano, você tem que parar de agirizar assim, mano Ô, você vem... Mano, eu não quero saber Eu vou vencer na vida Eu vou vencer na vida Eu vou vencer na vida Por que você tá defendendo ele? Ah, eu não aguento mais, mano Eu não aguento mais, cara Os caras ficam fazendo bullying comigo Só porque eu sou pobre, mano Bom, mas eu vou seguir a dica Que o meu amigo Khan deu E vou fazer a missão da Tsunade De pegar o gatinho, cara Eu não vou ter dificuldade Vou pegar um gato É um gato Já tenho jutos de clone E vou ter dificuldade com gato Eu também preciso de comida Então vai ser bom pra ganhar um dinheiro Ô, vovó Tsunade Pode me passar a melhor missão de todas Até porque você tá falando Com o melhor guinim da vida da folha Então me dá uma missão de rank S Nada disso, jovem Você pensa que é assim? Você acabou de se tornar um guinim Já quer fazer uma missão de rank S Não é assim que as coisas funcionam Se não é assim Então como é que as coisas funcionam, senhora Tsunade? Sua primeira missão como guinim Vai ser pegar o gatinho que fugiu Ah, cara Sério? Mas beleza Então vamos pegar aqui o gato perdido, cara Que isso Missão do gato perdido Ainda bem que o Khan já me falou Por onde ele fica Beleza Pelo que tudo indica O gatinho fica aqui em cima Tá, só tem que descobrir uma forma de conseguir subir aqui Boa Vamos subir mais uma É, gatinho Você não vai escapar Prontinho Consegui pegar o gato Agora é só completar a missão com a vovó Tsunade Muito obrigado por resgatar o gatinho perdido Receba sua recompensa Tá, eu ganhei um ninja XP E dinheiro Boa E assim que se encerrou O meu primeiro dia Como um guinim da Vila da Folha Hoje, por algum motivo A vovó Tsunade tá me chamando Pra ir lá no galpão dela Eu não sei o porquê Mas deve ser uma missão muito boa Até porque eu acabei de me tornar um guinim E todo o meu pagamento com as missões de guinim Eu comprei muitos lá Até porque minha comida favorita é lá Tá, mas não vamos perder muito tempo E já vamos ir de encontro com a vovó Tsunade Que até porque é algo bom deve ter O único problema é que eu nunca lembro Onde a vovó Tsunade fica, cara Mesmo eu morando sempre aqui em Konoha Eu nunca decorei o caminho das coisas Aí, finalmente tô chegando aqui no Hokage Já tem algumas pessoas aqui Meu Deus do céu O que que eles tão fazendo aqui? Vem aqui Ah, e aí O que que vocês tão fazendo aqui? E aí, carinha do leite estragado? Leite estragado não, tá Agora que eu me tornei um guinim Eu tenho dinheiro pra comprar lamen Quantos lamen você tem? Eu tenho oito Uau, ele tá rico Ah, você viu, né? Você viu, cara? Tô ficando rico Tô feliz Esse aqui é o lamen aí de presente? Aqui, ó É o lamen da tropa Tá de boa, obrigado Tá de boa, obrigado Tá tranquilo É bom que sobra mais Eu tenho bastante carne comigo Tá Então, vamos lá Acho que não é bom ficar perdendo tempo com... Nossa É Falou, quente Falou, tamo junto, mano Pô, que galera da hora, mano Eles ficaram felizes que eu tô começando a ganhar dinheiro, véi Tô feliz, tô feliz Mas vamos ver o que a senhora Tsunade quer comigo A prova Chunin vai começar Você acabou de se tornar um guinim Desse jeito você pode participar da prova Chunin Que irá acontecer esse ano Fale com a Anko Pois é ela que organiza a prova Chunin Que isso, rapaziada Eu acabei de me tornar um guinim Eu já posso fazer a prova Chunin, cara Que alegria Só tá acontecendo coisa boa, mano Eu me tornei um ninja Tô começando a ter dinheiro pra comprar minha própria comida E já posso até fazer a prova Chunin, mano E eu tô escutando algumas vozes por aqui, mano Será que tem? Eu não sei, mas eu vou investigar Beleza, vamos continuar subindo aqui Até porque eu tava ouvindo barulhos por aqui Só não sei por onde é Oxi Tem gente ali em cima É, tem gente ali em cima Oxi, rapaziada Por que tá todo mundo aqui? Que esquisito E a Anko tá aqui Então eu acho que é por isso Que tá todos os guinim por aqui E aí, Tereba Deixa eu ficar aí do lado Ah, cara Aqui é só pros melhores, velho Essa vaga aqui é minha, hein Ah, mano Deixa eu ficar aí, Tereba Mano, eu vou deixar um mijão Que fica aí Bebendo leite estragado Ficar aqui? Eu não bebo mais leite estragado, mano Agora tenho dinheiro Eu sou guinim, cara Eu sou melhor que isso, velho Deixa eu ficar aí Eu posso ficar aqui, então? Eu sou o mais top da vila Mano, o que que muda um lugar, velho? Ah, é que eu queria ficar aqui Na frente de quanto, né, velho? É que tu é o neto do Hokage ficar, né? Ah, vai lá, mimado Bom, seus vermes Agora que finalmente chegaram aqui, né Vou falar a dupla de cada um E aí, Crazy Drunk Vocês serão responsáveis por derrotar o Nukin e Zabuzan Estamos tendo problemas sérios com ele Em uma ponte perto de Konoha com o Mercador Segundo, Rony e Tereba Vocês serão outra dupla E a missão de vocês é acompanhar o Crazy e o Drunk Para ajudá-los com a missão da ponte Derrotando-se em bandidos e protegendo o Mercador E por fim, é a terceira dupla, Kahn e Enê A missão de vocês é bem interessante É investigar sobre a ponte Existem alguns segredos que Konoha precisam descobrir Entenderam, né? Ah, sim Isso é um trabalho para vocês Agora vão logo, seus malditos Que é isso, hein, Drunkão? Você viu a nossa missão, cara? A nossa é a mais difícil Porque a gente vai provar que é o mais forte A gente vai arrebentar Tô certo Vamos? Vamos A gente vai ter que seguir vocês, velho É, a gente vai ter que seguir esses caras Que saco, velho Cara, claro que não Não, não, não A Anko poderia dar uma missão melhor para a gente, né? Então Nossa, que tedioso demais, velho Acho que ele viu que eu vou ter que acompanhar O neto fracassado do Hokage Você é uma capivara do clã secundário Nem para ser o principal do seu clã você serve Olha, meu parceiro Depois dessa missão eu vou te deitar na porrada Calma, calma Calma aí Isso aqui já está dentro de vocês Vocês querem brigar? Eu só não vou te bater Porque senão eu vou ser preso pelo Ibama Vamos embora, Crazy Gente, gente Vamos embora, vamos embora, vamos embora É por aqui que vocês separamos, então? Eu acho que é aqui que a gente se separa Vocês para lá E a gente para lá Boa sorte da missão de vocês Cuidado E Crazy Vamos usar nossas forças máximas Com certeza Vocês também, hein Claro, pô Se vocês têm acontecido alguma coisa Eu vou zoar Vocês que são os fracassados aqui Ah, esse cara Esse cara aqui É verdade Ah, eu vou embora Drancão, pelo que tudo indica O nosso vilão está aqui nessa ponte, cara Será que está? Eu estou vendo ele daqui já Você está vendo? Aham É verdade, ele está ali, cara E aí, vamos lutar então? Amigão, você tem quantos ramen aí? Cara, tem bastante Você quer alguns? Tem seis aqui Ah, eu também tenho seis agora Ah, então é isso Cara, tem uma estratégia O que vocês acham de eu chegar ali perto E soltar meus clones primeiro? Tá, pode ser uma boa Você acha? Sim, eu tenho o jutsu Terra e água, qualquer coisa E meu elemento madeira Uh, então a gente está bem, mano Tá, eu vou chegar aqui primeiro Eu vou soltar os clones Só que toma cuidado Ele é um nukeinin, cara Toma Vai clone Bate nele Vixe, ele é forte, ele é forte, Drank Ó, meu clone está batendo nele Cadê seus anos jutsu aí, amigão? Tá, ele acabou com o meu clone Boa Vem meu jutsu Tá, eu acho que dá pra gente ganhar Eu acho que dá pra gente ganhar Cara, só que toma cuidado Ele é muito forte, velho Tá Boa, boa, boa Beleza Nossa, calma aí Que eu estou só com duas hotbars de vida Você está bem, hein? Estou, estou, estou de boa Demorou então Vai Beleza, beleza Qualquer coisa você já ama Entendi Boa, boa, boa Vamos bater agora Bate, bate, bate Caraca, Drank Eu não sabia que você era forte assim não, cara Estilo água Boa, sai de perto Eita, ele está usando jutsu também Ele está usando jutsu da nebo Cuidado Ui Nossa, eu não estou enxergando nada, Drank Tá Eu estou com uma hotbar Estou com uma hotbar Ó, com todo respeito, mano Mandar dois genuinhos fazer essa missão aqui Ele é muito forte, Crazy Então, e ele fugiu, cara Você está encontrando ele? Estou, está na minha reta Para mim ele marca, inclusive Ah Achei, achei Nossa, beleza Eu vou tentar distrair ele com meus clones Vai lá Eu só não estou enxergando muito bem Nossa, cara Que difícil lutar com outros abos, velho Beleza, Drank Cadê você, Drank Estou preparando um rasengan, Crazy Demorou Vem, vem, vem Que eu estou com uma hotbar de vida Vai, 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 vai Eu estou meado Eu estou meado Boa, boa, boa Cuidado Ele é muito forte Ele é, ele é forte Ele é forte Crazy, acho que não vai dar Não, vai dar, vai dar sim Vai dar sim Não tem como não dar Ui, eu estou com pouca vida Ah, ele usou de novo, cara Mano, eu tenho que tomar cuidado Bom que eu regenero bem rápido, cara Crazy Pode falar, pode falar Ai, eu estou conseguindo segurar ele O que você está preparando aí? Calma Um, dois, três E... O que você fez? Puts, eu estou tentando fazer o rasengan, mano Nossa Porque eu preciso carregar muito É, porque esse juros é bem avançado Drank, eu acho que eu não vou aguentar por muito tempo não, Drank Vai Boa, Drank Eu vi, eu vi, eu vi seu rasengan Cara, cuidado Uh, que susto, mano Achei que você que tinha ido, cara Crazy Cara, está conseguindo bater nele? Está comigo aqui, mano Demorou, demorou Eu vou soltar mais alguns clones Beleza, soltei dois Tá, estamos conseguindo Estamos indo bem, estamos indo bem Eu vou soltar mais também Demorou, solta aí, solta aí Qualquer coisa, prende ele Você consegue prender ele? Aí, ó Eu consigo, consigo Seu clone está batendo em mim, cara Que isso? Galera, probleminhas por aí? Mano Gente, ajuda nós, ajuda nós Ele é muito forte Chegou a solução Isso daqui não é missão de Ganim nunca, cara Mano, os caras mandam missão de... Sei lá, a Hokage para nós Prende ele, prende ele Boa, boa, boa O que eu fiz, eu não sei Mas eu fiz alguma coisa Ah, mano, deixa eu prender ele um pouco mais pra cima Demorou, demorou Deixa ele sair, deixa ele sair Pronto, pronto Agora só bate pra baixo Tá, soltei meus clones Vou soltar aqui também Soltei Boa Beleza, vou soltar mais alguns clones Boa Eu também, eu também Toma cuidado Toma cuidado Mano, ele acaba com o nosso clone rápido Toma cuidado, rapaziada Eu vou soltar um ajuste aqui Que é meio perigoso Beleza, beleza Calma aí Calma, calma, calma Tô com pouca vida Tô com pouca vida Eu tô miado, eu tô miado Galera, eu tô ficando miado Eu tô com pouca vida Eu tô com pouca vida Eu tô com pouca vida Crazy Eu não sei o que tá Calma aí, calma aí, galera Não chega muito pra esse cara, não Mano, alguém controla o Crazy Eu prendi o Crazy Eu prendi o Crazy Eu prendi o Crazy Calma, calma, calma Vou prender aqui também Bora lá, vou prender aqui também Crazy Vou botar alguém junto O que aconteceu com o Crazy? Pra controlar ele, calma Usei o ajuste de água nele Usei o ajuste de água nele Galera O que aconteceu comigo? Que que foi isso, cara? Cê tá louco? Crazy, cê tá Cê tava comigo batalhando com o Zabuza Do nada com ele Cadê o Zabuza? Ficou fora de si A gente derrotou ele A gente derrotou Você virou um cara vermelho O que que tá acontecendo com você? Cara, eu não sei Mas tá bom O Zabuza foi derrotado Vamos pegar nosso prêmio Não sei o que aconteceu com você, miguel Mas controla isso Crazy Cara, isso é muito perigoso Por quê? Porque você fica descontrolado, cara Vamos voltar pra vila Vamos voltar pra vila Depois a gente fala disso Você deu sorte que eu consegui te prender Ah, mas ninguém se machucou Não, eu acho que você nem deve estar sabendo o que tá acontecendo Mas vamos voltar pra vila Vamos terminar a missão Depois a gente fala sobre isso Tá bom Eu vou na frente Que eu não quero nem ficar perto de vocês, velho Você, no caso Mas o que que eu... Eu não fiz nada, gente Calma É, Crazy Faz o seguinte Você se não fez, mas... Faz o seguinte Crazy, você vai por trás Eu e os moleques A gente vai por aqui por frente É só por uma garantia É só pra garantir Vai pensando um pouquinho no que você fez Tá Pelo que eu entendi Eu acho que a raposa de nove caldas Saiu de controle, galera Na minha primeira missão Rank alto A raposa saiu de controle, cara Agora eu acho que ninguém mais da vila Vai confiar em mim Eles já não confiavam antes Agora que eu usei o poder da raposa, cara Nossa, que difícil, galera Ah, mano Eu não pedi pra ter esse poder dentro de mim, né Eu nunca quis ter esse poder dentro de mim, cara Mas ainda bem que ninguém se machucou Ainda bem Ô, Khan, eu tenho que falar com você, meu parceiro Comigo? É Tá bom, vamos lá É... Você quer ir na sua casa ou na minha? Cara, você que sabe Vamos... Vamos na sua, porque a minha Eu acho que o meu drink vai estar lá Eu moro... A minha casa é aqui perto Dá até pra ver ela daqui já Como é que eu me perdi na minha própria casa, parceiro? Mano, onde você mora, me fala? Eu moro perto do Itiraco Vai pra cá Ah, achei, achei, achei Aqui é a minha casa aqui, ó Ó, vem aqui Agora é só subir essas escadas aqui Ué, mas aqui é o Itiraco É, eu moro aqui, ó Ah, você mora em cima dele? Aham, seja bem-vindo à minha humilde residência Ah, ó, é uma casa legal Só tem que arrumar o tempo É, eu tenho umas goteiras aí Mas não tem problema, não Mas assim, Khan Aconteceu algo na minha missão, cara É, na minha também, mas... Senta aí, cara É... Bom, você sabe que... Todo mundo sabe, não é segredo Mas tem um bicho dentro de mim, né? Mano, não sei não Tá Eu descobri... Não, na real eu já sabia Eu já desconfiava Mas o espírito da raposa de nove caudas Tá dentro de mim, cara Que? Sério? Calma, calma, calma É que na minha missão aconteceu algo a ver com isso Então, sabe o que aconteceu? Vou até falar abaixo assim É... A gente lutou contra o Zabuza E tava todo mundo em apuros E eu acabei derrotando o Zabuza Ah, boa Mas não foi eu que derrotou o Zabuza Foi a raposa Você perdeu o controle? Aham E provavelmente ela machucou o Rony e o Drank O quê? Ninguém pode saber disso Eu tô falando bem sério Mas todo mundo sabe já Não, não, não Mas ninguém pode saber que você é de Churik Cara, mas eles viram O Drank viu O Tereba viu O Rony viu Não, mas eles não vão contar pra ninguém Eu tenho certeza Você acha? Sabe o que ninguém pode saber? Por quê? Cara, aqui é seguro falar, será? Cara, eu acho que sim, ó Só falar assim baixinho que eu acho que é Tá, crazy Na minha missão Eu e o Inê achamos um lugar o Tira secreto Só que... Não era pra gente ter achado esse lugar Não? Por quê? Não A nossa missão era investigar o Cloutira Só que essa questão não tinha nada lá Só que eu e o Inê achou um lugar que não era pra gente achar Que é o secreto dos Uchihas Que é de tipo assim, muito tempo atrás Mas vocês são Uchihas Por que não era pra vocês encontrar? Porque essa questão A nossa missão não teve luta Porque eles não queriam que a gente lutasse Poxa, eles não queriam que vocês lutassem? Konoha não queria Ué, e agora? E a nossa missão, ó A gente achou esse lugar Nesse lugar é o livro do Uchiha Madara Calma aí O cara mais mal de todo mundo É E... E aí? Nesse livro o Uchiha Madara falava Que os Uchihas em si Foram injustiçados por Konoha Eles basicamente... O Uchiha Madara foi expulso Depois de salvar Konoha E que eles tinham medo de todos os Uchihas Por conta do Sharingan Nossa, cara Meu Deus do céu Como ele ficou E o Uchiha Madara falou Ele controlou a Kurama Então isso quer dizer que algum Uchiha pode me controlar Não, não, não Não, não Nem um pouco, nem um pouco É essa questão O povo de Konoha tinha medo dos Uchihas controlarem eles E eles controlaram os Uchihas Nossa, que bagunça Bem, o Enem não aceitou isso muito bem E você, como você tá? Não, confuso Tipo, eu gosto muito de Konoha Eu amo Konoha Só que eu não posso excluir os erros que ela fez É verdade, cara Eu também... Eu falo por isso porque eu fui excluído a minha vida toda Você sabe disso? Sei E eu tava pensando sobre isso E qual conclusão você chegou? Eu quero mudar Konoha Eu também quero, cara Tipo, eu quero fazer Konoha ser um lugar onde todo mundo pode viver Sendo Uchiha, sendo Jinchurik Seja o que for, tá ligado? E por isso, o Enem não pode descobrir que você é Jinchurik Tá, mas o Trank falou que queria falar com o Enem Depois da missão Ele não vai falar sobre isso Ele não vai falar sobre isso, tenho certeza Ah E o Enem, ele tem uma ideia de mudar o mundo Tá, eu espero que seja pra algo positivo, né? Ele quer as nove bijoux pra isso Vixas Não tá cheirando coisa boa E o Jinchurik, quando perde uma bijoux, ele morre É, ele vai de americanas, né? Mas não tem problema não, mano O Enem é habitante de Konoha Eu tenho certeza que se a gente conversar com ele Ele vai ser o nosso parceiro Eu não acho que ele vai ser do mal Mas é algo estranho isso Porque, tipo, ele veio e falou comigo tudo isso, sabe? Uhum E ele falou, não, não tem como você tá achando que isso é normal Ou tá achando que Konoha é do bem Você agora acha Konoha é do mal, né? Tipo assim Ele queria que eu achasse isso também Cara, eu não sei Mas é bom a gente se preparar Que amanhã é a prova Xurim, não é? É Mas, ó Seguinte Ninguém pode saber de você isso, sabe? Sim E eu tenho uma ideia Pode falar Crazy Na verdade Deixa essa ideia pra depois Se meu plano der certo Eu vou entrar em um burro Entrar em um burro Calma aí, tem gente aqui Tem gente aqui Eu sou um guarda, cara Ô, foi mal, cara É normal ter guarda, assim, vigiando a minha casa Eu não sabia o motivo até então Mas agora eu sei, né? Dependendo o menor das coisas Vai ficar tudo muito estranho aqui agora na vila Quem sabe Quem viu você assim? Drank Rony E Tereba Tá, entendi Bem, eu não tô com o livro do Madara aqui Eu ainda pego ele De boa Eu vou tentar ficar mais forte Eu vou treinar Vou fazer alguma coisa Pra nunca mais precisar usar esse poder Tipo, nunca mais Porque eu machuquei meus amigos, tá ligado? Mas, Crazy O quê? Ontem, Patrick No livro do Madara Foi o que ele conseguiu Que os gentios conseguem controlar Os poderes da Bijuu Sim Controlar? Calma aí Controlar? Aí já é com você Porque eu não sou gentios Mas talvez você consiga Mais poder por conta desse poder É, talvez Mas pra isso eu vou precisar Encontrar um mestre antes, cara Sozinho vai ser difícil Seguir essa jornada É, não Boa sorte Bem, não fala pra ninguém isso E não fala pra ninguém o que eu te falei Sobre o Tihamadara, tá? Tá bom Tá, as segredas A gente vai mudar a Konoha junto Com certeza Com certeza Esse daqui vai ser o melhor lugar Vai ser o lugar de todos Bem, falou Falou, Khan É, galera As coisas estão começando a ficar complicadas Eu acho que eu preciso treinar Pra não depender mais do poder Dessa coisa que tá dentro de mim E se preparar pra prova Chunin E eu espero Eu conseguir me tornar o Chunin Porque desse jeito eu vou estar chegando o passo mais perto De ser o próximo Hokage Mais um dia bonito aqui na nossa Vila da Folha, né? Como vocês podem ouvir Já tem até os pássaros cantando E bom, tô aqui sentado Tomando meu leite Que não tá estragado Porque comentaram pra mim Que hoje seria o dia que ia chegar a minha carta Pra tá fazendo o exame Chunin Até porque eu não sei se vocês se lembram Mas eu me qualifiquei Pra poder tá fazendo a prova do exame Chunin Bom, mas até agora Eu não ouvi nenhum barulho de porteiro Nem nada do tipo, cara Acho que é bom até conferir aqui Porque já tá ficando muito tarde, mano Até porque já passou do meio-dia E não veio nenhum porteiro, cara Eu acho que o povo de Konoha tá meio atrasado Então vamos ver se chegou alguma coisa aqui Na minha coisa de correios, né? Se chegou alguma coisa na minha coisa de correios É triste, né, rapaziada? Meu Deus do céu Tá, mas beleza Vamos tá abrindo aqui E... Uh, tem um livro, hein, galera? Aí também tem aqui algumas carnes Meu Deus do céu Carnes me lembra um certo tia Que fica jogando carne pra mim Falando que eu não tenho comida, cara Vou simplesmente ignorar essas carnes Mas o que me importa mesmo É esse livrinho aqui Vou tá subindo aqui pra minha casa Porque eu vou ler na minha casa, né? Com o furto na minha casa Vai ser o melhor lugar pra eu ler Deixa eu sentar aqui pra ler esse livro Parabéns, Crazy Você passou para a primeira fase do exame Chunin Venha para a Floresta da Morte Coordenadas Menos 12 69 821 Caraca, rapaziada Realmente é a carta pra eu tá fazendo o exame Chunin Não quer dizer que eu realmente fui qualificado Meu Deus do céu É hoje que eu vou me tornar o Chunin Mas pra ser sincero No meu nível de força Eu não consigo tá vencendo a prova Chunin Então eu tive um plano Vou pedir pra um mestre me treinar Tipo, um dos melhores mestres aqui de Konoha Porque com certeza ele vai ter algum Jutsu interessante pra mim Consegui encontrar um dos Sanins lendários Que no caso é o Sábio Tarado Vai ser pra esse Sanin aqui Que eu vou tá pedindo meu treinamento Com certeza ele deve ter algo muito útil pra me ensinar Então bora lá trocar uma ideia com ele Olá, jovem Quer aprender a utilizar o Rasengan? Derrote meu clone Que eu irei te ensinar Esse Jutsu Rank A Então não vamos perder tempo E já vamos enfrentar aqui o Sábio Tarado E vou utilizar meu melhor Ai, eu vou ter que pegar Meu melhor Jutsu aqui no caso é os clones Oxi, cadê meu chakra? Eu tô sem chakra, galera Já que eu tô sem chakra Eu vou ter que ir na porrada Ele é forte Claro que ele é poderoso Ele é um dos Sanins, né? Beleza, eu soltei alguns clones Vamos, vamos Ui, ele tá focando em mim Eu tenho que derrotar ele Eu tenho que derrotar ele Nossa, ele é muito forte Isso que é só um clone Mas que clone poderoso é esse? Ai, vamos Ai, eu vou conseguir derrotar esse clone do Jiraya Pra eu tornar aprendiz Eu tenho que vencer ele Nossa, mas ele bate muito, mano Tá daqui, Jiraya Tá, galera, mas eu sinto que eu posso vencer Tenho certeza que eu posso vencer essa batalha Ai, até porque é um clone da sombra, mano Se eu perder pra um clone, cara Eu vou ficar muito triste E meu ninja XP já passou de 5 mil, cara Ou seja, eu tô ficando cada vez mais forte Só de tá treinando com esse clone E vamos soltar mais alguns aqui Ai, mano, eu preciso derrotar esse Jiraya Nossa, ele derrota meus clones muito numa facilidade, cara Vamos, me salva, clone Vamos comer pra regenerar Comer pra regenerar Vamos voltar, Jiraya Vamos voltar, Jiraya Eu vou te derrotar Tá, eu preciso regenerar Regenera, regenera Vamos Eu sou sobre o controle desse corpo novamente Eu não consigo controlar Ai, caraca Que isso? Nossa, eu não entendi nada que aconteceu Que isso? Moleque insolente Mais uma vez, você precisou do meu poder? Ah, cara De novo Esse bicho tá falando comigo Ah, mas não tem problema Até porque eu consegui pegar aqui esse pergaminho Que é o do Rasengan E agora assinando esse pergaminho Eu aprendo a técnica chamada Rasengan E olha ali Já tenho o Rasengan, rapaziada Agora pra tá conseguindo usar esse poder Tem que ficar com o Rasengan aqui na mão E ficar batendo aqui Batendo nessa madeira de treinamento Eu vou ficando cada vez mais forte Então eu vou ficar batendo até a hora do exame chunino Eu sou bobo O que você tá fazendo aqui ainda? Cadê você? Mano, eu aprendi um novo jutsu muito bom pro exame chunin, cara Bom, eu não quero saber É Eu só quero que você esteja lá Já tá praticamente todo mundo Falta só você e mais dois Mano, eu não sei onde fica Você consegue me levar? Pra nada, velho Mas sim, eu levo você Ah, eu vou ganhar isso aqui, mano Tô certo Não tem como eu perder a prova chunin Eu não tenho nem meus poderes de jogo Eu acho que é bom você tomar cuidado Tá Eu tenho uns poderes também Da força do treino Ah, tá Entendi Bom, vamos indo rápido Tá bom, vamos indo aí Ah, vai ser uma surpresa, meu amigo Vai ser uma surpresa E aí, seus merdinhas Bem-vindos à primeira fase do exame chunin Vocês possuem 24 horas pra pegar os pergaminhos que estão dentro da floresta Vocês apenas irão passar de fase Caso voltarem pra cá com os pergaminhos E essa primeira fase será em duplas As mesmas duplas da última missão Ô, trancão Mano, a gente vai ganhar isso, velho Ganhar onde você vai ganhar? Pensa comigo Você tá com o neto do Hashirama Poder Madeira Conhece a... Conhece a música? Mano Madeira Eu não conheço porque você é esquisito Mas eu vou ganhar Tô certo, mano Tô certo Não tem como tá errado O futuro Hokage vai ganhar isso aqui Eu sou o futuro Hokage Não vai ter jeito Mano, minha família toda é Hokage Como é que tu vai ser o próximo? Mas e daí? Você vai ver um plebleu se transformando em Hokage, cara Mesmo eu estando muito longe Eu sou o mais próximo Eu vou provar isso Ô, tranc Então, a gente tem que conseguir pegar os pergaminhos, né? Ô, mas deixa eu te falar uma parada que a gente não pensou A gente separou Cara, vem pro portão Eu tô te vendo, eu tô te vendo Tá me vendo aqui? Caraca, isso que é o Hokage, né? É o Hokage Você tá na parte mais alta Tá, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Pelo que eu ouvi, né? Eu não posso confiar muito em mim porque eu não tenho muito QI A gente tem que conseguir os pergaminhos, certo? E, bom, aqui tem vários ninjas Será que a gente consegue esses pergaminhos derrotando esses ninjas? Mano, eu posso tomar muito dano Por causa que eu tenho uma célula de regeneração, Crazy Então, tipo, eu não tô mudando, velho Ah, então demorou Ó, vou pular neles aqui, pode ir? Pode Eu vou soltar meus clones, eu vou soltar meus clones Aí a gente vê se eles... Ah, já que você já aprendeu Vai, clone pra cá Agora bate Beleza, bate A gente já matou, Crazy Não, não, ele tá aqui, ele tá aqui Calma, eu vou tirar, vou tirar, vou tirar Tirei Ah, pega um e eu pego outro, pode ser? Tá, pode ser Beleza Cara, por algum motivo eu tô com muita... Chilo água Jutsu dragão de água Ah, e é da hora, hein? Bom, mas, Drank, eu acho que eu vou tirar uma dica, cara Boa, consegui um pergaminho Consegui um pergaminho Consegui aqui os pergaminhos aqui, ó Boa Ó, mano, vamos pegar dois Porque só pra ter desicar, pra saber se é dois Um pra cada... Você conseguiu aí também, ó Um aqui Mano, não, tá faltando um pergaminho do céu O seu é da terra, né? O seu é da terra O seu é da terra? Mano, a gente precisa de um do céu, então, pra você, cara Não sei procurando Você tá com qual? Eu tô com os dois Já? Aham Então vamos, ué, tá O Tereba e o Rony tão aqui Mano, vamos roubar deles, vamos roubar deles Vamos, vamos, vamos Vai, 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 vai Calma Peguei, 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 peguei Ô, boa, boa, vamos embora, vamos embora, vamos embora Te roubamos desses caras Meu do céu, meu do céu, meu do céu Vamos embora, vamos embora Ufa, perfeito Mano, a gente já completou Mas, ô, Drank, eu quero te dar um conselho, cara Conselho pro Senju Você tem certeza? É que, tipo assim Eu ia falar pra você não tentar utilizar os seus jutsus por aqui Porque talvez essas pessoas possam virar nossos inimigos, mano É, você tem um belo ponto Mas, tipo assim, os jutsus que eu tô utilizando, ô Crazy É, elemento Tipo, todo mundo pode ter os elementos dependendo, né? É, é Se a pessoa nasceu que nem eu, né? Drank Que isso, moleque Ah, pega Nossa Mano, eles já estão por aqui Vamos tentar encontrar outro bicho Vamos, vamos, vamos Aqui, aqui Olha isso Ah, tudo bem, tudo bem A gente já conseguiu A gente já conseguiu os nossos pergaminhos Mas, pô, é muito mais da hora de lutar com outro bicho desse, né? Nossa, vamos, vamos, vamos Ó, ainda mais azul com azul Resumindo Estilo água Jutsu Dragon de água Nossa, você é esquisito, cara Tá, você é esquisito Uou Tá, deixa eu bater ele também, deixa eu bater ele também Toma Nossa Ah, esse bicho aqui Ô, ele é bem resistente, cara Ih, não deu muito certo a prisão, não Calma aí Ai, vamos lá Beleza Calma, calma, calma Eu tiro eles Ah, meus clones Calma, sobe em algum lugar Ô, meus clones Calma aí, foi mal, foi mal Que meus clones, às vezes, eles não me obedecem, cara Por que você não consegue fazer seus clones se obedecer, mano? Tá, mano, foi mal, mano Que eles têm vontade própria Mano, se a gente conseguir os dois pegaminhos E derrotar esse bicho aqui Com certeza Derrotar Mano, eu acho que a gente vai bater o recorde da prova churin, cara Boa, boa E a gente só tem que achar a saída agora Sabe onde fica a saída? Mano, é a primeira vez que eu venho nessa floresta Como eu vou saber onde fica a saída? Não, eu também não sei, não Mas a gente derrotou aqui, beleza Ah, eu queria te mostrar um negócio Por quê? Deixa eu ver se eu consigo usar isso Deixa eu ver Acho que sim O que é isso aqui? Deixa eu ver Mano Ah! Você tá me curando? Tô te curando Ufa, mano Ah, você é clã sem juro Eu tenho uma pergunta pra fazer pra você Quantas hotbar você tem de vida? Tenho três Nossa, eu sou clã do Max Você ia adivinhar quantas eu tenho, cara Você tem quantas? Nove Sério? Eu tenho nove Não me pergunte o porquê, cara Não, mas eu demoro muito pra tomar dano Por causa que eu tenho dois elementos A minha Genkai Regeneração Aí eu sou o próximo Hokage Não, o próximo Hokage é eu Vamo aí Pra gente se tornar o próximo Hokage A gente bateu o recorde da prova Chunin Então a gente tem que chegar no final, né, cara? Onde você viu isso? Onde que tá anotado que tem que bater o recorde? Ah, mano Então você não quer bater o recorde Não quer ficar gravado pra história pra sempre, não? Eu quero Beleza Uh, aqui tem uma casa Será que é aqui nessa casa? Não, mano Eu senti uma coisa O quê? Isso aqui junto, tá? Cara Acho que não é aqui, Cris Você acha que é do outro lado Mas aqui é o... Putz, será? Deixa eu ver É porque o pai é desenrolado, né, mano? Nossa senhora Tem uma aranha aqui gigante, mano Sério? Aham Ela vai pra conta Quer lutar contra ela? Então, então Vai Caraca, boa, Drancão Mano, não vai conseguir lutar fácil, mano Deixa eu prender lá no Júlio, tu prisão de água Tá, deixa eu sair daqui, então Júlio, água, Cris Vai, vai, vai Entendeu? Mano, e essa prisão de água aí? Eu falei pra você dos alvos juntos Ah, por que você fez isso, velho? Por que você fez isso, cara? Agora Tá, boa Vamos aí, vamos aí Já foi tudo Boa aí, pô Cara, a gente já derrotou uma aranha Dois pergaminhos e você me deixou seco, velho Que dupla você é, mano Boa, 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 boa Tá, eu acho que a gente foi os primeiros, cara A gente foi o primeiro Beleza Tá aí com seus dois pergaminhos? Tô sim Terra e céu Eu também Terra e céu Cara, eu falei que nós iríamos ser os primeiros, cara Tá aí, ó Boa Não tem jeito, mano É o futuro Hokage contra... E o neto do Hokage, né, mano? Crazy Nossa missão foi concluída Você foi uma bela dupla comigo Ai, tem um negócio que eu não gosto Tá, eu vou tentar esquecer isso Ah, tá, tá bom Eu tenho que te falar um negócio amanhã Um negócio pra mim? Que negócio? Não, não, não Vai tirar nosso foco da prova Não posso falar pra você agora Tá bom, mano Vamos só esperar a segunda fase, então Ok Parece que todos passaram Por seguir os dois pergaminhos Sendo eles terra e céu Agora, seus coitadinhos Chegou a hora de batalharem Todos vão pra Conor No campo de batalha No exame Chunin Vocês devem se enfrentar Vamos ver quem se juntará a nós Entre os fortes As batalhas serão Husky vs Drunk Ine vs Rony Khan vs She E Crazy vs Tereba Caraca, interessante, hein, Rony Ah, já sabe quem vai ganhar, né? É uma pessoa que tá sempre certa Eu vou ganhar Vou te comer na morrada, cara Vem aqui, Crazy Vai ser eliminado Vai ser o primeiro eliminado Eu não vou ter dó de você Você sabe que eu vou ganhar, né, cara? Você sabe o ódio que eu carrego em você Por que tudo isso, cara? Você fecha com a família principal Eu fecho com todo mundo Todos são meus amigos Bom, vai ver 100% do meu poder Nessa batalha E você vai ver 100% do poder Do Crazy Uzumaki E finalmente começou as finais Da prova Chunin Primeira batalha Entre Usky e Drunk Comecem Então assim teve uma longa batalha Entre esses dois ninjas E por fim O vencedor foi o Drunk Então assim as batalhas continuaram E a segunda batalha do nosso torneio Foi entre Nemafu E também Rony Foi uma batalha bem disputada Mas no fim E Nemafu foi o vencedor Logo em seguida Tivemos a batalha Entre Khan e Shin Também foi uma batalha Muito disputada Porém o Khan Foi o grande vencedor Agora chegou na hora Do nosso menino Crazy 1007 batalhar Ah, finalmente Chegou a minha hora, mano Não sabia que eu ia virar A chunin tão fácil assim, velho Cara, eu acho que vai dar Tereba Mano Eu acho que vai dar Crazy, hein Crazy Valeu, Khan Nossa, é uma batalha de clone? Dá pra ver de longe Cover do Dero Não, calma aí Que eu não vou usar o clone não Até porque eu não treinei Ah, você quer usar clone, Tereba? Mas eu não treinei O meu novo Jutsu à toa, não Que Jutsu? Esse daqui? Esse daqui, ó Mais clone Calma Calma Toma Toma Acertou o clone Uma pena Beleza Ah, é um bom Jutsu É um bom Jutsu Parabéns Você curtiu? Curtiu um pouco Então demorou Então se você curtiu esse Jutsu, Tereba Eu tenho mais coisa guardada pra você E aí, você vai correr Vai vir pro mano a mano Tô dando meu Jutsu aqui, amigo Ó aqui Tá vendo minha Konai não? Com chakra, imbuído? Ah, tô vendo Toma Toma aqui Toma Ah Crazy aglita demais Até não Ué, ele é forte Se liga nesse então, Tereba Ih, vai Esse é meu mais forte Ah Calma Eu vi se você não sabe muito bem Controlar ele ainda Consigo Esse Rasengan aí Sem chakra Vai dar certo Vai dar certo Toma O cara quer ser Hokage mesmo, é? Eu vou ganhar E aí, rapaziada Eu falei Crazy Valeu Só o Khan acreditou em mim, cara E isso que eu nem precisei usar Isso daqui, ó É que na real Eu ainda não sei usar, mano Desculpa Vou ser sincera Depois da batalha do Crazy 1007 Continuamos normalmente com as lutas Porém, teve um pequeno problema Nossa, mas caraca Você não aguentou um Jutsu, velho Não imaginava que você fosse tão fraco assim Ai, você consegue, Khan Se aproxima aqui um pouquinho Pra eu falar com você Bom, tô bem próximo já E vamos acabar essa batalha por aí então Falou, Khan Ah Legal, não desistiu então? Ele é gênio Ah, loucão Eu acho que a gente vai Acho que a gente vai chegar E tomar a próxima etapa, né, amigão? Você não conheceu todos os meus Jutsu de Fogo ainda? Não sei Conheci? Não, não conheceu Olha o seguinte O Khan não tem nem chance O Khan vai ganhar, cara Cala a boca Ah, merda do vento Legal Eu tinha cogumelo Interessante, mano Bem interessante Essa porcaria do vento Bem interessante essa porcaria do vento Vamos, Khan Já é sua, cara Acertar, acertar meu clone Tá Chega, hora de acabar com isso Ai Que isso? Bem-vindo, meu Genjutsu Agora chegou a hora de acabar com isso aqui Você não merece ser o seu time Como não? E aí, meu parceiro Já deu, já deu, meu parceiro Já deu Olha o que você fez com ele, mano Khan, Khan, Khan Caraca, eu esperava Por que você fez isso com ele, cara? O que tem que ele atirra, mano? Ele tem que saber aguentar É quantas regras na vida Eu tô ficando nervoso, galera Eu tô ficando bravo Inútil, inútil Eu vou te prender Sai daqui, hein Não precisa me prender, cara Vocês não são nem fortes Cura ele aí, vai Cura, cura Sério? Se não o cara está preocupada Sinceramente, cara Eu esperava mais de você, hein, cara Não vai atrás dele, não Levanta, levanta, Khan Protege aí, eu vou ficar de olho nele Por que ele fez isso, cara? Que otário Não, é uma luta Faz parte, mas Sinceramente Aonde você é uma luta? Faz parte? Eu esperava muito mais Cala a boca, mano O Khan foi um inútil Fazer o quê? Ele foi fraco Cala a boca você também, cara O Khan não foi inútil, não Ele perdeu Queridos gueninhos da Vila da Folha Devido aos acontecimentos dessa batalha Por hoje iremos cancelar o Exame Chunin Como assim foi cancelado? E aí, cara Cara, do Crazy Essa é nossa batalha agora Mas tem que ser cancelado Você não viu o que aconteceu com o Khan, cara? A gente nem sabe se ele vai ficar bem Não, sim, eu concordo Eu ia muito Não tem como Eu espero que não Eu espero que ele não fique tão bem assim Por que se... Ô Tereba Se você falar mais uma coisa dessas, mano Eu juro que eu vou soltar o meu Rasengan na sua cara, mano Cara, ele perdeu Ele perdeu o orgulho dele de ninja Ô Tereba Não tinha como O Inê tava muito na moda do Khan Eu vou soltar o Rasengan na sua cara Se você repetir isso Calma aí, galera Você pode ter certeza Que eu só não fiz o mesmo que o Inê fez com você Por que você perdeu, cara? Não, não Eu perdi, sim Mas eu só não fiz Deixa eu pedir esse cara, mano Vamos deixar ele aí Vamos se preparar Porque provavelmente a gente vai receber uma mensagem da Hokage Pra... No dia do exame Ô Crazy Vamos lá, seus fracos Eu só não fui atrás dele Por causa que... Eu tinha que curar o Khan Porque ele precisava de alguém ali também junto com o Rony Porque você sabe Se eu vou A parada fica louca, né? Não, é verdade, Terex É bem forte Mas, cara Não tem o porquê a gente ir atrás dele Ele também é nosso amigo A gente tem que tentar entender o que aconteceu Bom, agora que eu tô solto Eu posso falar? Pode Não, já foi preso de novo, mano Meu Deus, velho Não é pra você falar, mano Não é pra você falar Você entendeu? Bom, isso é uma batalha Faz parte do exame Chunin Ele tem quase que ser matado o Khan Eu falei o mesmo com você Eu não figurei Mas... Ô Rony, o que você acha disso? Vamos conversar com ele Cara, eu acho que o Tereba tá errado, né? Apesar de ele ser meu companheiro e tudo Ele foi meu parceiro Mas... Tereba, se eu continuar, mano Eu vou te ficar porrada aqui, velho Ô Crazy Você é o único que não consegue Ah, é super normal quase te matar Nem um de vocês Mano, eu vou embora, Tereba Eu não quero mais ouvir a sua voz, cara Bom, eu também vou nessa Eles vão acabar que nem o Khan Ô, 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 calma aí Detalhe, todo mundo O quê? Alguma notícia do Inê? Não, cara Depois a gente tem que falar com ele Entender... Tentar entender o que aconteceu Porque o Inê é nosso amigo também Ele é muito meu amigo Você não pode ir lá não, Tereba Eu vou sim, mano Bom, eu já tô em casa praticamente, né? Falou, galera Falou, Rony Tamo junto, mano Ah, cara Maldito Inê, cara Aquele exibido e metido Por que ele foi fazer isso? Tá, as coisas não vão ficar desse jeito Porque na próxima batalha Eu vou ganhar do Drank E vou vingar o Khan na final Estamos em mais um dia Aqui na vila de Konoha Na vila da Folha E eu não sei se vocês se lembram disso, né? Mas devido a alguns ocorridos O exame Chunin foi cancelado E aí, meu parceiro? Já deu, já deu, meu parceiro Já deu Olha o que você fez com ele, mano Caraca, eu esperava Por que você fez isso com ele, cara? Daí que perto dele O que que tem que ele atirra, mano? Ele tem que saber aguentar É quantas regras na vila Eu tô ficando nervoso, galera Eu tô ficando bravo Inútil, inútil Eu vou te prender Sai daqui, hein? Você vai me prender, cara Vocês não são nem fortes Cura ele aí, vai Cura, cura Sério? Cura, cura Cura, cura Sinceramente, cara Eu esperava mais de você, hein, cara Porém, isso já se faz dois dias E até então A Hokage ficou de mandar Uma carta falando Sobre o que vai acontecer No exame Chunin Mas pelo que tudo indica Vai chegar ainda hoje Ainda nem arrumei as goteiras da minha casa E acabou até estragando a minha TV Coitado, mano Agora nenhuma TV em paz Eu vou poder assistir, ó Mas como tudo indica Que o exame Chunin Vai voltar hoje Vai ter as finais Eu acho que eu vou ler o meu correio, né Eu abri meu correio todos os dias E nunca teve nada do meu correio Mas eu acho que hoje Vai ter alguma coisinha Vamos ver aqui Aí, ó Já tem até o livro da Hokage Certeza que é o livro da Hokage Vamos subir então aqui na minha casa Para ler em paz, né Até porque não tem nada melhor Do que tomar um café na manhã Comendo aquele lamenzão gostoso Tomando aquele leitezinho novo Mas enfim Vamos ler aqui o livro da Hokage Olá, queridos Genin Pelo ocorrido da última batalha Ine Mafu foi desclassificado do exame Chunin Mas hoje voltaremos para a nossa batalha final Apareça no campo de batalha aos meio-dia Nossa, então quer dizer que o Ine realmente foi desclassificado, cara Bom, se eu não me engano Agora é de manhãzinha ainda Cara, eu quero tentar entender o porquê o Ine fez aquilo com o Kama, mano Mesmo o Ine sendo bem esquisito Ele não deixava de ser nosso amigo, né Até porque eu descobri recentemente Que ele deixava carnes na minha casa quando eu não tinha comida, mano Então ele não é uma pessoa ruim Por que será que ele fez tudo isso, velho? Bom, vou tentar entender o que se passa na cabeça dele Até porque não é normal ele fazer uma coisa daquelas, né Mas pra isso eu vou precisar entrar lá na casa do clã do Tia Só que o problema é que eu nunca sei onde fica, cara Eu sempre me perco por Konoha Ô, Tereba, ô, Tereba Você é amigo do Ine, não é? Amigo não, mas eu concordo com muitas coisas que ele faz, sim Você sabe onde fica o clã Tia, cara? Sei, sei Consegue me levar lá? Mas se ele mora nessa vila há anos, você deveria saber Mano, esqueci onde é Eu te dou um curry Você acha que eu sou pobre igual você, cara? Vai perguntar pra outro Nossa, cara Mas curry Todo mundo gosta de curry Eu vou ficar aqui por muito tempo Ah, mano Tá vendo como você é? Ô, Tereba Você já não conhece... Mano Eu já te derrotei, cara, uma vez, mano Só me fala lá Foi por sorte, cara Não consegui usar todos os meus poderes Vai, vai, vai Eu vou te levar, vai Valeu, valeu, cara Bom, chegamos Tá, valeu, então Era só isso que eu precisava saber Onde ficava a casa dos tiras Eu acho que essa é a do Kahn E será que tem alguém aqui? Vamos ver, será que ele tá bem? Quero saber se o Kahn tá bem Cara, eu vou ver se ele tá bem, mano Ele perdeu a luta Ele perdeu a luta O que que tem, cara? Ele perdeu a luta, mas não perdeu o valor dele Eu vou trocar ideia com o Kahn, demorou? Você mostrou o tira mais fraco da vila Mano, você tá falando merda, Tereba Para com isso, cara Olha que cara esquisito, mano Pelo visto o Inê aqui também não tá Toquei a campainha e ele não falou nada Você acha que o Inê não tá também? Não tá Cara, eu vou ver primeiro na casa do Kahn E depois eu vejo a do Inê Você quer ter a certeza que ele vai tá por aí? Eu vou ver a do Inê Então demorou, demorou Já chega aí Tá, o Kahn tem que ter em casa E aí, parceiro Kahn? Kahn? Bom, ele não vai se importar se já chegar entrando, né? Beleza, eu tô entrando aí, Kahn Cara, será que o Kahn tá bem, mano? Tá, na cama do Kahn não tem ninguém Aqui é o banheiro Não quero ficar no banheiro desse cara, não Mas beleza Pelo que eu tô vendo, não tem ninguém na casa do Kahn E eu acho que não tem ninguém há dias, mano Ó, não tem nada nas gavetas de tão interessante Tá Os biscoitos dele, antes tava cheio esse pote Só tem três biscoitos Eu não vou ficar fuçando na casa dele também, não Vou respeitar se ele não tá em casa Vamos ver então se o Inê tá na casa dele E... Ô, Tereba Você encontrou o Inê por aí, mano? Depois daquela luta? Não, eu não vi ele... Não Nunca mais vi ele Você não viu ele? Caraca, mano Pegou o computador dele Sai, sai, sai do PC do cara, tio Tá vendo se ele deixou alguma mensagem, cara Ah tá, você tem razão, mano Ele tem muitos livros, cara E ele nem é tão inteligente assim, mano Bom, ele ganhou de outro Tereba Então acho que ele sabe bastante do clã dele Mano, eu sou mais inteligente que o dele Você sabe que eu sou o genin mais inteligente daqui É o genin mais fracassado daqui Bom, eu acho que não é legal a gente ficar fuçando na casa deles Até porque já tem um Tereba aqui Então vamos embora? Vamos, vamos Namorou, falou, Tereba Agora eu tenho que falar com o meu sensei antes de ir pra prova churim, beleza? Ah, vai lá, eu vou ir lá agora, na verdade Namorou então, boa sorte aí pra você Cara, que esquisito, mano Eu vim aqui na casa dos Uchihas O Kahn não tá em casa e nem o Inê, velho Eu tô começando a ficar um pouco preocupado com eles Mas eu sei uma pessoa que pode saber sobre tudo isso E talvez até mais Eu vou de encontro com essa pessoa e vou trocar uma ideia com ela Eu sabia que ia encontrar o meu mestre por aqui Ô, sábio tarado Vocês estão sabendo do que aconteceu na prova churim, que o Inê tá desaparecido, o Kahn também, etc? A senhora Tsunade comentou comigo sobre o ocorrido E é por isso que depois eu vou ter que ter uma conversa com você Eu vou te passar um novo treinamento Peraí, você tá falando sério Então você quer dizer que você vai me treinar de novo? Sim, jovem Você vai ter que parar de depender desse poder dentro de você Toda Vila da Folha sabe que a Raposa de Nove Caldas vive dentro de ti E por conta disso, muitos vão vir atrás do seu poder Mas eu vou te ensinar a não depender desse seu poder Então venha falar comigo depois do exame Chunin Caraca, é sério isso, sábio tarado? Fechou então, eu vou ganhar a prova Chunin E já vou vir trocar ideia contigo, demorou? Eu sabia que o sábio tarado ia me dar uma boa resposta Mas eu não tenho muito tempo pra perder Então já é bom ir pro exame Chunin Pelo que eu lembro, aqui na frente fica o exame Chunin E o Drank tá me esperando E aí, amigão? E aí, como você tá, meu mano? De boa, você recebeu a mensagem também, né? Do que o Chunin foi eliminado? Sim Cara, eu recebi e eu também fui lá na casa dele e do Khan Só que eu não encontrei ninguém Sério, você não encontrou ninguém? Ninguém, cara O Khan deve estar todo quebrado, né? Nossa, coitado do Khan Mas aí, o que você quer falar comigo? O que você estava querendo conversar? Tá, a gente está no caminho do exame Chunin Eu tenho uma coisa super séria pra falar com você Mano, se é super sério, eu passo pro pai, mano Tá ligado? Você sabe por conta de eu ser Senju, Neto do Hokage Blá, 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 blá Tipo, eu mais forte Não, 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 é Pode falar, pode falar Recentemente, desde que eu virei um Genin Eu visitei o Monumento dos Senjus Sério? O que você encontrou lá de bom? Algo que não possa te agradar tanto, assim Me agradar? É, crazy Eu tô com essa carta, como você pode ver na mão, né? Tá, e o que tá escrito? Eu vou ler pra você entender um pouco melhor Demorou, e aí? Essa aqui foi a segunda parte Mas eu vou falar só pra você tentar entender No Clan Senju, a gente tem umas rixas com o pessoal Uchiha Aí, depois de explicar a primeira parte, falou E também temos nove bijus Existem nove bijus, onde habita uma em cada pessoa Que é conhecida como Jinchuriki Anos atrás, foi distribuída cada biju para cada nação E nem todos têm o poder de controlar Os Uchiha são bem fortes no modo Mangekyou Ficam com o poder chamado Suzane Amaterasu Chamas do Inferno Já os Senjus têm regeneração absurda E podem invocar um golem de madeira Que, dependendo, pode ser mais forte que uma biju Cara, então você pode invocar um golem de madeira? É, e você viu a primeira parte? Que você tava em guerra com os Uchiha, você não, seu clã Não, você é um Jinchuriki, Crazy Ah, não Cara, é que, tipo assim, recentemente eu tive uma briga Que eu descobri que eu tenho um monstro dentro de mim, tá ligado? É, eu tava nessa briga, é isso que eu queria te falar Eu só não sabia que o nome era Jinchuriki Mas que tenha algo dentro de mim, eu sei Então, tipo, quer dizer que eu posso controlar esse bicho? Pode, você pode controlar Mas nem todos têm um poder E tem nove Nove? Você tem um de nove caudas dentro de você, Crazy Então quer dizer que restam mais oito Isso, e também tem um problema O motivo de eu não deixar você ir pra cima do Iné É porque você se descontrola muito rápido É sério? Mas eu só lembro disso ter acontecido uma vez E eu tava nessa vez Se não fosse por mim, você tinha destruído toda aquela ponte da névoa Tá, cara, você tem razão Mas você acha que eu consigo controlar essa coisa que tem dentro de mim, ou não? Cara, eu não faço a mínima ideia, porque eu não sei Mas o negócio é Tente controlar e tente não usar Não ficar com raiva Porque, tipo, você se descontrolou uma vez Tava eu Você pode se descontrolar a segunda E se não tiver eu? Tá, é verdade Entendeu? O meu mestre falou que ele vai me ensinar Eu não depender desse poder Porque ele sabe que eu tenho poder dentro de mim também Ô, miserável Então, é isso, cara Tente o possível não se descontrolar Porque vai que ela toma posse Destrói tudo Não sei se... É porque você não se lembra É... Vamos indo aí Pra você entender Tá Na batalha do... Na ponte Você se descontrolou E acabou... Você fica muito forte Você acabou com o... Cara, e um golpe A única coisa que eu lembro É que eu derrotei os abos Eu só não lembro como É... Aí depois você volta Como se nada tivesse acontecido Só que, tipo, você pode matar alguém, Cris Isso que é um negócio Nossa, cara Mas eu peço que essa conversa Fique entre nós dois Porque eu não falei pra ninguém sobre isso Não, demorou E eu também não vou mais usar esse poder, cara Até porque, mano De vez em quando Esse monstro fala comigo Você acredita? Sério? É uma voz muito grossa Mas só fala coisas erradas Tipo, coisas ruins Tipo, querendo que eu só faça maldades Entendeu? E... Esse é dos meus? E também fala que é pra eu remover o selo Só isso que fala Remover o selo? É Deixa eu passar o tanquinho aí Mano, eu não vou mostrar A barriga pra você, meu parceiro Caraca, que susto, velho E aí? Você olhou no espelho? Olha aí? Aqui, ó Tô me olhando agora Oi, então tá... Que isso? Como você tá olhando agora? Tá, eu não entendi nada Mas tá todo mundo aqui, sabe? Acho que sim, né? Sei Quer ver como... Ah, eu não tenho Bom, quer ver como que eu tava molhando o espelho agora? Deixa eu ver Pode ser É, traque, ele te zoou, traque Ele te zoou, seu otário Foi boa, Rony Foi boa Esse cara é o cara dele na próxima ali Ai, que galera da hora Bom, agora vai ser só esperar começar os torneios, né? E eu também não vou depender mais do poder das nove caudas, cara Vai ser eu por eu Como todos os genins estão reunidos aqui no campo de batalha É hora perfeita de retomar o exame Chunin E devido aos últimos acontecimentos Tivemos uma pequena mudança na nossa prova Chunin Agora vai ter a batalha de repescagem Que será um beta royale entre as pessoas que já tinham sido eliminadas Que no caso é o Uski, o Tereba e o Rony O primeiro que cair vai estar eliminado E os outros dois vão ter a chance de fazer novamente a prova Chunin E que comece a primeira batalha entre os três E quem sair está fora Vai começar, rapaziada Eu tô ansioso pra ver essa luta, mano E aí, será que vai vencer? Ó, tô usando bastante Jutsu, mano Ah, o Tereba é bem inteligente Tá, o Tereba tá atacando melhor por enquanto Pegou, pegou na sombra O Rony é um gênio, cara Caraca, Cris O Tereba tá atacando pro Uski, velho É, clã principal e secundário, você tá vendo? Tá, mas o Uski é muito habilidoso Ó, ó, o Rony Foi o Rony que colocou aquela explosão ali Tá, a luta tá ficando insana Nossa Ô, Cris Eu nunca vi um cara que pula tanto Igual esse carinha tá pulando, hein Mas ele é resistente, tá? Porque, ó O Rony tá acertando muito ele O Uski também E ele ainda continua lutando É pressão, minha tá 2v1, Cris Cara, eu não acho que seja 2v1, não Mas eu acho que tem alguém que tá pensando bastante Olha ali o que ele tá fazendo O Tereba foi derrotado O Tereba pediu pro clã principal do Uski Prank, você viu isso? Mano, eu vi Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Cara, mas você... Ai, me ajudou ele, cara Você poderia... Olha o tanto de papel bomba que você colocou aqui, velho Lógico, mas qualquer um podia cair Tanto você quanto ele E aí, Tereba, você tá bem? Mas quem tava preso sou eu, oi Eu aproveitei daí, né Que tava preso Ele tá bem, como ele tá? Não, ele tá bem Você acha que eu tô bem? Olha pra minha cara É, tem uma máscara aqui É, tá bem arrebentado, mano Mas... Pendeu pro clã primário Para de zoar, cara Para de zoar, cara Vamos aí pras próximas lutas Levanta aí, Tereba Tá Bora, Tereba Levanta, cara Isso aí não foi nada, mano Eu vou ter que carregar ele Calma aí Tá, eu tô um pouquinho melhor Tô um pouquinho melhor Tá curando até eu aqui do lado, mano Tá que enfim Eu não vou te curar, não, mano Eu não pedi sua ajuda Cuida aí, que meu chakra tá aí, hein Sai daqui Se fosse uma batalha normal Eu ganharia, com certeza Você ganharia, Tereba Você é o melhor Mas vamos lá sentar, então Pra ver as próximas lutas Ué, isso foi uma batalha normal, não, mano Foi praticamente dois Pode parar de me curar, cara Eu já tô bem Tá bom, cara Agora fica aí Tá, tá, tá Chega, chega, chega Chega de luta, mano Ô, você lutou muito, hein, Rony Você também, Tereba Mas vamos aí Vamos pras próximas, velho Com o término da primeira rodada Os Kihoni se classificaram Pras rodadas finais Porém, agora teremos Batalha 1v1 Sendo elas Os Kyuga vs Kuzumaki E Drunk Senju vs Rony Nara Então, boa sorte a todos É, galera Acho que chegou a minha vez, hein Vai lá, Kuzumaki Bom, eu vou embora Não quero ver o resultado, velho Por que você vai embora, mano? Cara, isso foi muito injusto Mas eu não queria ganhar mesmo isso aqui Só queria ver a força de vocês Tá bom Ele é um medidor de força, tá Pra quem não sabe Ele vem aqui, mede a força e vai embora É, engraçadão Quanto mais apanha, né Ele vai te apanhar Eu não sei lá O Tereba é meio esquisito Mas ele é meu amigo Falou, Tereba E aí, meu parceiro Você tá pronto? Tô pronto Então tá bom, então Já que você falou que tá pronto Eu vou usar meu melhor jutsu Calma Levanta as bandeiras aqui, Ronão Toma E aí, tem até a torcida organizada Tá, eu tenho que tomar cuidado Toma Vamos, clones E aí, meus clones estão dando trabalho Ah, perdão Ah, perdão Tá Tá Agora tem que tomar cuidado com ele Eu não consigo enxergar ele Bom, achei Ui Tá, meus clones vão dar um jeito nele Achei, achei, achei você Achei você Toma Nossa Que pilantra E aí, você vai aparecer Ou vai ficar escondido Então, beleza, então Tô preparando algo pra ti Agora Ah Bom, Usky Vamos ter que acabar com isso aqui rápido agora Vamos ter que acabar rápido, Usky Tá, quer saber Quer saber O quê? Desiste Como assim você desiste? Olha os seus clones aqui me bateram e você fala que desiste É, isso não é pra mim É, então tira os seus clones Como assim? E aí, Usky? Vamos lutar, cara Não, desiste Ah, esse negócio que pra mim não é direito não Então você realmente desiste? Sim Vixe Tá bom então Beleza Após a desistência de Usky As batalhas continuaram normalmente Tivemos a batalha entre Rony e Drank E agora vamos para a batalha final Crazy contra Drank Quem será o grande vencedor? E aí Eu não vou amorecer pra você Você já não mirou pra cima Ih, nem apertar Você tá pronto Beleza, então Já vou começar daquele meu jeito, né Aqui Um, dois Bora Vem aqui E aí, Drankão Você sabe que seus... Ah, você sabe fazer clones Mas os meus clones são os melhores de Konoha, né, cara Beleza? Com certeza Vamos Vamos aí, clone Ele tá ali perdendo tempo Agora Acertei Uh, ai Cadê você? Ai Você tá tentando me prender, ô miserável? Não tô não Eu vi esse daí, tá Não queria usar isso Mas é isso Eu vou te mostrar minha nova técnica Sua nova técnica? Então você vai receber a minha Que isso? Golem Ataca ele Eu acho que esse golem ainda tá tão bom não, hein, Drankão Então vem, 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 vem Para de fugir Silo água, junte sobre a mão de água Nossa Tomou Nossa, esse rasenha na cara Toma cuidado aqui Foi mal aí, plateia E aí, Drank E os meus clones aí, tá te dando trabalho? Tá sim Até que tá É, você Até que é forte Você falou que o meu golem é fraco, né? Mano, eu falei Será que um desse nível é fraco também? Você vai me acertar isso? Eu não quero acertar nele Você não vai soltar o golem? Hum, que isso? Soltar o tamanho disso, Drank Vem aqui Nossa E aí E aí, vai dar dano? Mano Sai daí, tio E aí, vamos lutar em você Vamos lutar em você Vai ficar soltando esse golemzinho aí Ô, olha esse golem aqui, doido Sai Sai, golem Batalha com ele, mano Mano, por que batalhar com o golem, doido? Ué, é meu jutsu Nossa, peraí Beleza Creio que eu vou ter que ser muito ligeiro agora Vamos Ah, você não fez isso Tilo Madeira Jutsu Árvore Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Ah, eu sei que você tá dentro de mim Eu sei que você pode me ouvir Ignora esse cara Por favor, empreste seu poder Eu preciso sair daqui agora pra ganhar Ah, pirralho maldito Eu sabia que você ia precisar do meu poder Pela primeira vez Eu vou te emprestar Ah Ah Oxi Eu falei que eu ia sair daqui, drancão Crazy Eu, crazy Oi Eu falei pra você não usar isso Usar o que, meu parceiro? Eu nunca me senti tão forte quanto agora Só que Você não vai me soltar dessas madeiras? Eu não sei controlar ainda direito Vai sozinho Demorou então Já que é pra eu sair sozinho Eu falei que eu sairia sozinho Ah, você vai fugir de mim? Então toma Vem, 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 vem Você vai cair na minha areia movediça, crazy Não vou cair, cara Nada mais dá certo comigo Olha a minha velocidade agora Ah, maldito Você sabe que eu vou sair daqui, né? Cadê aquele golem? Cadê aquele golem? Solta o golem Você quer que eu solte? Solta Você tem certeza? Absoluto Finalmente soltou o golem? Manda esse... Manda ele vir me atacar Eu que tenho que atacar primeiro pra ele entender Então vem, golem Eu não faço mais nada agora Toma Eu vou deitar esse golem na porrada Não vai Ah, eu vou Deixa ele vir, deixa esse golem vir Quando ele te ataca Toma Beleza então, dracão Agora você vai ver eu atacando Calma Você pode chegar perto de mim já que eu tenho esse veneno Toma, toma Ah, era um clone Vem, toma Agora eu tô mais rápido do que nunca, Drank Mais rápido e mais forte do que nunca eu tive na minha vida Cadê você? Cara, não tô te enxergando ainda, mas... Bom Ah, então você vai ficar brincando de ficar se teleportando Beleza então Agora eu tô aqui, ó Vai, brinca com meus clones então Se eu já era forte, imagina os clones com o meu mesmo poder Não importa All right, deixa eu liberar esse clone Cadê você? É, Crazy A gente vai ter que dar o fim logo nisso, cara Crazy? Porque afinal eu tenho que... Eu tenho que ganhar... Não tem mais Crazy agora Como assim, cara? Crazy nesse momento está dormindo Agora o que eu quero é acabar com tudo e todos Você não vai fazer nada disso Ah, eu vou Você acha que esse jutezinho de madeira vai me prender? Vem aqui falar comigo Eu tenho um negócio pra te contar Fica preso aí Quem que é você? Você é o cara que habita dentro do corpo do Crazy Exato, seu moleque imbecil Eu falei pra você não tomar conta do meu amigo Ele... Eu tô tomando conta dele Ele tá dormindo agora Crazy? Crazy? Ele não vai acordar Ele só acorda se o corpo dele desmaiar em algum momento E eu não posso fazer nada com você porque isso não afeta ele Exato Ah, então eu tenho que te prender porque você não vai tomar conta do corpo dele o tempo todo É o que veremos É o que veremos Por mais que as coisas estivessem apertadas, eu não utilizar esse poder Por mais que eu fique preso aqui Por mais que eu fique preso aqui, você nunca vai ser mais forte que eu Pois eu sou Senju Você é um Senju e eu sou uma besta de cauda Eu tenho o maior poder do mundo E com meu poder completo, eu posso te derrotar a qualquer momento, sua criança tola Eu já derrotei você no passado Então... Crazy? Ah... Calma aí, eu tô levantando Ah... O que que aconteceu? É você mesmo Sou eu? Quem mais seria? Cara, a gente vai ter que cancelar essa batalha aqui Cancelar nada, cara Você ganhou, eu fui derrotado Eu sei, mas não conta Porque você... Crazy, eu falei pra você Eu não confio mais em você Por quê? Você perdeu minha confiança Eu não fiz nada, mano Eu já disse uma vez Você já usou esse poder que não é pra usar mesmo que perca o controle Eu tô muito puto com você, Crazy E você acha que a culpa é minha? Você só vai se... Ah, tá, achei que você ia me deixar aqui Você acha que a culpa é minha? Você acha que eu pedi pra ter um bicho dentro de mim? Vamos chegar perto Cara, eu nunca pedi pra ter isso aqui dentro de mim É sério que você vai deixar eu preso? Eu disse Beleza, você não pediu pra ter isso Mas eu te expliquei os defeitos colaterais que isso dá Ah, então tem um monstro vivendo dentro de mim Tranquilo, né? Ele simplesmente enfureceu e saiu E a culpa é minha? Mas eu te avisei Por mais que as coisas complicassem Você nunca usasse esse poder E você traiu minha confiança Cara, a culpa não foi minha Você sabe disso Tente controlar isso que tem dentro de você, Crazy Eu nunca mais vou usar esse poder na minha vida Eu não gosto de usar esse poder, cara Mas você disse isso antes de entrar aqui O problema foi que eu te expliquei Oxi Ah, ele tava só observando tudo aí, eu acho Tem um autor aqui, mano? Ô, Drake, eu vou embora Eu vou embora Ah, então eu ganhei o Zami Chunin? É, você ganhou, cara Eu ganhei, Crazão Eu sou o mais forte Tola a mim, ó Parabéns Isso não é um anulo o fato de eu estar muito bravo com você, Crazy Eu não fiz nada, cara Você sabe disso Ah, mais uma vez a raposa tomou conta de mim Eu tenho que tomar mais cuidado ao usar esse poder É, Crazy Eu sabia que isso ia acontecer em algum momento da sua vida Cedo ou tarde a raposa iria tentar te dominar É, Sábio Desculpa, cara Mas infelizmente aconteceu Bom, eu vou te ensinar um Jutsu Que você também vai ganhar um monstro Mas diferente do seu, esse é bom E você nunca mais vai precisar usar aquela raposa Não no momento Bom, a única coisa que eu recebi foi esse pergaminho aqui Ele já tá ficando de noite Mas eu quero testar o que o Mestre Jirai me deu Até porque ele é meu mestre Mas acho que é bom testar isso daqui fora da vila, galera Até porque eu não sei o que esse cara aqui pode estar arrumando pra mim Aprontando Rapaziada, ali na frente tem alguns bandidos E eu acho que eles estão fazendo essa menina de refém Mensageiro Nossa, eles estão atrás de mim mesmo Tá, deixa eu testar aqui E vamos ver o que esse pergaminho aqui faz E... Vem Oxi Um sapo Eu invoquei um sapo E o meu sapo bate nos bichos Que isso Entendiu Porque ele falou que seria um monstro Que da hora Mas será que esse sapo Eita, o sapo é forte Será não Ele é muito forte Deixa eu derrotar os outros agora Tá Boa, o bom que o meu sapo aqui tá ajudando Caraca, que da hora, velho Boa Consegui derrotar todos Será que eu consigo subir em cima desse sapo? Não Não consigo subir em cima dele Mas eu quero ver se eu consigo fazer um sapo maior ainda, ó Vamos lá Vou tentar usar todo o meu chakra E... Vem Ou Tá Quê? Eu tô em cima do sapo Que da hora Que massa, mano Em cima desse sapo eu consigo Ficar em cima Tá Isso daqui é muito maneiro Agora eu tenho o poder do sapo Com certeza Eu tô ficando cada vez mais forte E próximo de eu me tornar um Hokage Tô certo Ufa Hoje o dia aqui em Konoha está lindo Como não poderia faltar É óbvio que eu vou comer o meu lamen Ô tio do lamen Eu quero um lamen aí Tô morrendo de fome E tô com um bom dinheiro E cê sabe que eu sou o seu melhor cliente, né? É, cara Por que cê tá aqui, mano? Furando fila Mas beleza Eu vou pegar todo o meu pagamento aqui Vou comprar um lamen E alguns pães Uh, ainda sobrou dinheiro? Ela tá comprando carne Vou comprar carne também Ah, não! Envolve aí, tio do lamen Por favor, cara Muito obrigado, cara Mas beleza A prova sua ninja se passou há alguns dias Eu não sei, mano Eu vou reclamar com a senhora Tsunade É que eu preciso pegar uma missão Rank S, cara Eu quero pegar uma missão Rank S Uma missão Rank A Eu não aguento mais Não aguento mais Ficar sem missão Opa, Crazy Ainda bem que você chegou Tá, quem tá falando comigo? Sou eu, pô O Ozaki Um Jonin Da Elite Da Vila da Folha Ah, Ozaki É você, cara O que você quer falar comigo? Bom Ainda bem que você já está aqui Até porque a senhora Hokage Quer falar com você Tá, então você quer dizer Que a Hokage Quer falar comigo Espero que seja uma missão boa, cara Não aguento mais Essas missão De Rank D E não vira as costas pra mim Enquanto eu estiver falando com você, não Para sua felicidade Você vai receber uma missão De Rank E irá Conhecer seu novo líder Ai, cara O novo líder Meu Deus Quero nem ver quem é Mas beleza Já que a senhora Tsunade Quer falar comigo Vamos subir até a sala do Hokage Não aguento mais isso daqui Ô senhora Tsunade Que história é essa Que eu vou receber um novo líder Pra fazer a missão Rank A Eu quero pra já a missão Rank A Mas eu quero saber Quem vai ser esse líder, né Até porque Bom O meu sensei não tá aqui Ele saiu da vila Pra fazer alguma missão Rank S E você não me passou Então eu quero receber minha missão Rank A E eu quero ser o líder Pra já Pra agora Não tem essa Sem erro e sem boi E nem venha com desculpinha Crazy, crazy Sempre agitado, né Não muda nada Bom A sua missão vai ser de Rank A Uma das mais difíceis de todas Já tava na hora, né Vovô Tsunade Fala aí pra nós a missão Todo mundo sabe Que a vila da folha Tem aliança com a vila da areia País do vento A sua missão de hoje Vai ser entregar a espada dos Abusa E a espada de areia Para o representante de Tsunagakuri Essa é uma entrega bem importante Talvez você encontre ninjas Que vão tentar te roubar Então muito cuidado Porque vai ser uma missão muito difícil Por isso é de Rank A Ah, que isso é Tsunade Pô, gostei dessa missão, cara Finalmente uma missão Rank A Mas, e aí Quem vai ser o líder? O seu líder logo, logo chegará Aguarde Nossa, de novo, cara Tsunade tá me chamando? Ai, que saco, mano O que ela quer agora? Esse aqui vai ser o seu líder E dupla de missão Espero que você se dê bem com ele Ah, cara Por que tem que ser logo você o meu líder, mano? Porque eu virei churim Cara, você sabe que eu tinha que ser o líder dessa missão, né? Ah, eu acho que não, cara Bom, mas isso aqui vai ser um saco do mesmo jeito, cara Pior que você sabe que é uma missão Rank A, né? Sim Ah, mas eu tô preparado pra isso Tá preparado? Ah, eu já não sei você, né? No caso Então Qual que vai ser a missão? Cara, é melhor te contar lá no portão de Konoha Que é uma missão Rank A e nós não pode perder tempo Pode ser? É, vamos lá Bom, Rony Eu posso te falar então sobre a missão? Até porque a gente já tá aqui no portão de Konoha, cara Pode ir lá, você não vai se melar todo aí ao falar, hein? Mano Por que se melar, cara? Por que? Porque olhando pra você É, assim, na sua situação, cara Eu acho que você não tá muito preparado E ainda eu vou ter que te guiar, mano Te guiar não Te proteger, entre aspas, nessa missão Me proteger? Você sabe que eu sou o melhor guianinho da folha, mano É, deu pra perceber Virou até chunin, né? Não, chunin foi... Tá, 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 tá Essa... Mano, o Vertão é inteligente que eu demorei pra entender, tá ligado? Então Tá vendo aqui essa espada nas minhas costas? Tô vendo O que que tem? É, lembra que a gente derrotou os Abusa? Sim Claro, lembro Então, ó Afinal de contas, eu lembro de uma coisa também meio... Né? Não precisa nem comentar, né? Nem entrar em detalhes É, você não precisa nem lembrar Então É que assim, cara A nossa missão vai se levar a essa espada E também Vou até deixar isso aqui, ó Isso aqui é a bomba de areia Pra Vila da Areia Que é a nossa aliada É mesmo? É Até que não é tão complicado, não É, creio eu que não Mas a Tsunati falou que pode ter bandido Que vai enfrentar nós, tá ligado? Pô, esses bandidinhos Foram igual esses daqui que tem aqui Que a gente já enfrentou? É fácil Cara, não vejo a hora de estar lutando Então, vamos seguir o caminho aqui da Vila da Areia? É, eu acho que eu vou ter que puxar a frente, né, cara? É, é verdade, né, cara? Eu tenho que ficar te seguindo Meu Deus do céu Então, Crazy e Rony Seguiram o caminho da Tsunagakuri Pra conseguir concluir sua missão Aí, Rony É só a gente seguir reto Que chegamos na Vila da Areia, hein? Ainda bem, cara Mas, olha só Eu tô sentindo uma coisa aqui Tá me cheirando bem E não é nem você, cara Porque eu já tô sentindo seu cheiro faz tempo, mano Não tem alguma coisa me cheirando bem aqui, cara Mano, eu não quero te ouvir, não Nossa, Rony Que isso, Crazy? Que isso? Calma aí, cara É emboscada Meu dever é te proteger, né, não? Mano Você é forte, você diz que é forte Você vai ter que me ajudar aqui, cara Eu sou forte Você quer ver meu novo jutsu? Eu quero Quero muito bem, cara Não demorou Calma, calma, calma Não sei se seus clones eles são fortes Mas o meu são bem fortes, cara Olha meu novo jutsu Que isso? Você tem justiça de invocação? Eu aprendi, cara Com meu mestre Caramba, é sério? Caraca Agora eu percebi que você não é mais uma criancinha mesmo, mano Legal Gostou? Gostei Muito bom, cara Ele só não é tão grande, tá ligado? Não, mas isso aí Acho que tem como você evoluir ele com o tempo, cara Tem Ih, vai, 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 vai Toma Calma aí, eu também tô te ajudando aqui, cara Sabe que o problema é Tem muitos bandidos Cara, eu vou usar essa espada, mano Qualquer coisa A gente pode fazer o seguinte, Crazy Por quê? Se você precisar de regenerar a sua vida É só você vir até mim, tá? A gente dá um jeito A gente se esconde Mano, eu tenho Tenenjutsu médico Cara Não esquece disso Eu acho que depois da luta Eu vou realmente precisar Mas agora, no momento Não Olha só Eu vou usar um jutsu aqui No meu estilo vento meio perigoso Toma cuidado aí Tá, fui pra longe Nossa, boa, Rony Você derrotou metade É Boa, boa Você tá forte Beleza, mais um já foi Cara, a gente tá conseguindo derrotar A grande maioria de bandidos Mas bem que a Tsunade falou Que seria uma missão difícil, né, cara? Então Olha lá em cima tem mais, cara Nossa Esse é o problema, Rony Olha o tanto Toma cuidado, cara Toma cuidado, mano Bom, Coelho, recua aqui, mano Recua aqui Não dá mais É, vem aqui, vem aqui A gente tem que pensar em outra coisa, cara Cara, eu posso realmente mandar um clone lá pra vila Então faz isso agora, mano Nesse exato momento É muito bandido E tá aparecendo bandido toda hora, cara Tá bom, beleza Aqui o meu clone E já mandei o comando pra ele lá Beleza Agora a gente pode recuar E se recuperar um pouco a vida Vem aqui que eu vou recuperar nossas vidas, mano Beleza Não quero ir, velho Mas eu tenho que ir por enquanto Esses inúteis Eu não consigo lidar com uma missãozinha da Hokage, velho Aí, cara Deixa eu te curar um pouco aqui Depois eu já tô curado, na verdade Aqui, achei Ah, olha aí, Rony O que vocês querem, velho? Ah, Rony Essa missão já tava um taco, mano Agora piorou com tudo Eu vou tirar um cochilo aqui, galera Ah, por favor, vamos fazer o que eu chamo Quem me chamou foi vocês Eu? Eu fiquei aqui o tempo inteiro Não, quem mandou clone lá pra vila pra me chamar? Eu falei? Ah, cara Por que o meu clone trouxe você e não, Jonin? Cara, porque, bom, o Kanin tá especializado E todos os Jonin são em missões, né? Eu tenho uma sugestão pra isso, cara Qual? Eu acho, Crazy, que é porque você gosta bastante do Tereba, mano Eu não gosto desse cara Tá, tá Eu também acho, eu também acho Mas eu odeio ele Mano, eu não gosto desse cara Eu só gosto de mulheres Como você veio com o clone dele, Tereba Você gosta dele também Bom, ele me mandou um clone pra ir atrás de mim Eu mandei um clone pra vir até essa missão Acho que é o suficiente É, não é um clone não Ele é mentira É um clone, é um clone Desculpa, cara Tá Ô, Rony, eu posso explicar a missão pra esse cara, mano? Ah, tem que explicar, né? Teve em outro Acho que ele dá conta Ô, 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 Tereba Ah, vai, explica Tá vendo essa espada que tá nas minhas costas? Tô É a dos abdos É, eu tenho que levar até Sonagakuri Ok E tá perto aqui, né? A gente caiu numa emboscada E já derrotamos metade dos bandidos Mas eles estão tirando muito tempo, cara Você consegue cuidar deles enquanto eu e o Rony atravessa? Tá, eu vou fazer uma coisa aqui E quando eu usar, vocês passam Que daí é o momento perfeito pra vocês passarem Beleza Você acha que vai dar certo, Rony? Tô confiando, cara Tem papel bombas aqui, ok? O que você fez? Cara, obrigado por passar Nossa, a gente vai ter que passar por trás, Rony Esse cara aqui, mano Por que a Tsunade mandou ele, véi? Ainda que... Bom, acho que ainda que tem o pelo menos pra gente passar, cara Mas o que ele fez? Olha pra floresta Meu Deus O cara fez o muro de uma vila nova aqui, mano Ai, ai Rony, a gente já demorou mais de um dia, mano Pelo menos estamos chegando aqui em Sunagakuri Ufa, Rony Finalmente chegamos aqui em Sunagakuri, cara Ainda bem, mano Não aguentava mais, cara Então, e a gente tem que entregar essa espada pro Câncoro Você sabia disso? É mesmo? Ah, então tá aqui, ó É, o Câncoro Ainda precisa andar nessa cidade inteira Meu Deus, pirralhos da Vila da Folha Vocês realmente demoraram pra entregar Uma espada e uma bomba de areia Oh, você tá vendo que folgado, mano? Ai, você tá de sacanagem, né, cara? Oh, meu parceiro Você sabe que eu posso arrebentar a sua cara aqui agora, né, velho? E esses pirralhos da Vila da Folha Mas eu gostei de você, moleque Então, passa pra cá essa bomba de fumaça, vai? Passa pra cá Ô, Rony, tá vendo isso? Como assim, cara? Só a bomba de fumaça? Não tem que dar espada, não? Ah, a bomba de fumaça nem tá comigo Você não fala que você perdeu, cara Tá aqui, tá aqui Não, tá aqui Ufa, então tá bom Mas e a espada? E, garoto, essa espada aí O nosso Kazekage falou que não quer ter nenhum envolvimento com ela Até porque era de um nook nem procurado Então, pode ficar com você mesmo, garoto Ô, Rony, ô, Rony Ah, não, mano Aí você tá de brincadeira Não, 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 não Pera aí O quê? Você fez eu vir até aqui Pra entregar uma bomba de fumaça, cara É? É? Era pra ser a espada de me bater Cara, você tá de brincadeira, mano Com a minha cara, véi? Você tá achando que eu sou o quê, mano? Mano, eu vou... Podia estar em casa dormindo, véi Você é um Chunin, cara Não reclama comigo Reclama com a Tsunade Pera aí Você é um ninja médico, né? Tô Cara, se eu ficar com essa espada, mano Eu sou muito amigo da vovô Tsunade Eu posso fazer ela te dar um treinamento especial Tá, mas mesmo assim Não é muito fácil de que eu podia estar dormindo, mano Mano, para de reclamar, Rony Vamos voltar pra Vila da Folha, vamos Finalmente em casa, cara Eu não aguentava mais, mano O que você não aguentava, cara? A gente só foi pra outro país em um dia Pra outro país, cara Se fosse, tipo, pra outro... Pra outro bairro, eu diria aqui Até tudo bem, cara Mas você fez eu ir literalmente pra outra vila, mano Em troca de entregar uma bomba de fumaça Era uma bomba de fumaça de areia É diferente, tá? É, eu prometi que eu ia vir te batendo de lá aqui Mas você tá me devendo uma, hein, cara? É, eu vou lá falar com a senhora Tsunade, cara Eu espero, eu vou aí em casa E depois eu vou lá E se eu for lá e você não te vai falar nada Você tá ligado, né? Não, eu confio Ó, ó, para de me bater Confio, eu só vou passar em casa antes pra feitar um lá, mano Pode ser? Ó, meu Deus Beleza, cara Falou Falou, mano Ah, mano, esse cara, velho Eu vou ter que falar agora com a Tsunade Fazer mó chororô Mas beleza, vamos voltar pra minha casa Até porque foi mais uma missão concluída Uma missão ranquear E eu já vou receber meu pagamento Cã? E aí, tudo bem? Você tá... Eu que tenho que fazer essa pergunta? Ah, é, né? É, é, é Eu tô bem, ó a minha nova espada Caraca, que maneiro E eu tenho um novo jutsu também Deixa eu ver É, eu não sei, ó Calma Ai, ai, ai Você quer ver o meu novo jutsu? Calma aí que demora um pouquinho E... Ah, você viu? Você tem um sapo É o meu sapo, mano Vou tirar ele daqui Eita Eu não sei controlar, cara É Eu tenho o meu sapo Eu não sei controlar Mas eu tô bem, mano Eu... Eu saí do hospital ontem Ufa, ainda bem que você tá bem, cara Você conseguiu ver o Mineiro? Eu fui na casa dele e nem vi Não, eu não quero nem saber Ah, bom Boa sorte E outra Pode falar Eu fui em uma missão da Umbu hoje Da Umbu? É, eu tô tendo a ser aprovado E eu já fiz duas missões pra ele Mano, eu fiz uma missão ranqueada Não, sapo! Para! Calma aí Se eu fosse você, eu corria Se eu fosse você, eu corria Eu não controlo meus sapos Eu tenho que tirar meu sapo daqui Falou, Pedro, falou Falou! Ah, deixa eu pegar eles de volta Os sapos aqui estão dando um baita trabalho, cara Bom, mas vamos voltar pra minha casa Ainda bem que eu fiquei sabendo que eu tô bem Até porque eu não sei se vocês lembram Mas aconteceu algo muito triste com o Khan, né, velho? Eu vou refrescar a lembrança de vocês E aí, meu parceiro? Já deu, já deu, meu parceiro Já deu Olha o que você fez com ele, mano Caraca, eu esperava Por que você fez isso com ele, cara? Daí que perto dele O que que tem que ele altirra, mano? Eu tenho que saber aguentar É quantas regras na vida Eu tô ficando nervoso, galera Eu tô ficando bravo Inútil, inútil Eu vou te prender Sai daqui, hein Você vai me prender, cara Vocês não são nem fortes Cura ele aí, vai Cura, cura Sério? Cura, eu tô preocupada Sinceramente, cara Eu esperava mais de você, cara Mas beleza Vamos logo voltar pra minha casa Eu quero descansar Mano, o que você tá fazendo na minha casa, cara? Bom dia Tudo bem que é um caminho Ah, eu quero lá, meu irmão Por favor, velho Mas invasivo assim, né? Minha casa, mano? Não, não A gente é colega, né? É, a gente é colega Mas, tipo, não tem mais privacidade assim, não Tipo, você pode ir na minha casa sempre? Ah, se você quiser ir na minha Pode ir lá também Só entra no quarto Eu posso te mostrar uma nova chute? Ah, claro, pode Eu não controlo muito bem ele, mano Entendi Mas, mano, o que que traz você Deixar, tipo, você aqui na minha casa? Que curioso, né? Outras coisas Que espada é essa? Minha espada... É uma espada nova que eu ganhei, cara Ah, tá Não deu de sete espadas da vida da névoa, não? Então, é que, tipo, aconteceu alguns problemas Eu não lembro como Mas eu sei que eu derrotei os abos Ah, tá Nossa Parabéns E, tipo, mas não foi só eu Tinha um drank, tinha o Rony, tinha o Tereba Tinha muita gente E hoje eu recebi uma missão rankear Que era pra levar essa espada aqui Até a vila da areia E, tipo, sabe o que aconteceu lá? O que aconteceu lá? A gente era uma emboscada Tinha um monte de bandidos Aí o Tereba ajudou a gente Não foi de grande ajuda, né? Até que foi Ele conseguiu segurar tempo E quando a gente chegou na areia O Kancoro só falou que o Kazekage não quer essa espada Pelo fato dela ser muito procurada E falou pra eu ficar com ela Ah, entendi Parabéns, bom pra você, né? Bem, eu vim aqui pra outra questão, então Qual questão, cara? Então, é, tipo, o poder que você usou lá no final do Zemichinim Ah, o que tem esse poder? Ah, eu fiquei curioso, sabe? Porque é diferente, sabe? Você nunca tinha usado ele antes Nada do jeito Então, cara Eu vou revelar pra você Porque você é meu amigo Eu usei ele contra o Zabza Foi assim que eu consegui derrotar ele Só que tem um problema, Usky Qual problema? Toda vez que eu uso esse poder Eu acabo machucando alguns dos meus amigos Entendi, então não usa perto de mim, não, tá? É, então Por isso que eu tô treinando com o Jirai O Jirai tá me treinando Pra eu não depender mais desse poder Entendi Mas você sabe de onde vem esse poder? Cara, eu não sei Mas eu sei que eu nasci com ele E eu sei que um monstro vive falando comigo Só isso, tá ligado? Monstro Ah, obrigado, dá uma informação útil Quero dizer É, enfim Informa... Usky, isso é esquisito, mano Eu gosto de gente esquisita, mas... Mano, tá, eu vou... Tá, obrigado Desculpa ter invadido essa casa aí Só isso mesmo Você é sempre bem-vindo aqui, meu parceiro Ah, mano Como você sabe que eu gosto de ir lá, né, velho? Só não sei Que você mora em cima Daí eu pensei, né Ah, é que tipo Eu ganhei essa casa, né Sabia que eu não tinha casa Diferente de você Eu não era rico, né Tô certo Mas tá, não é isso Usky, eu acabei de montar de uma missão Rank A Eu acho que eu vou dormir, mano Então tá, então É isso, brigadão Você vai ficar aqui me observando a dormir, mano? Não, não Eu vou embora, eu vou embora Eu até entrei demais Nossa, cara Eu acordei muito tarde Eu tô atrasado pro meu treinamento Com o sábio tarado Espero que ele não fique bravo comigo, cara Até porque ele odeia atrasos E pelo visto Ele já tá ali me esperando Meu Deus do céu Ele vai ficar muito bravo comigo Oxe Peraí Será que é quem eu tô pensando? Ah, não Ele tá atravessando a ponte E aí, sumido Ah, crazy Quanto tempo tava longe, hein, mano? Cara, eu quero saber Por que... O que aconteceu lá naquele dia De anexame chunin? Nada demais Não, nada demais Nada demais Foi tudo até demais Você sabe disso Não, foi nada demais Enfim, não tenho tempo pra perder, né O que que eu não tenho tempo pra perder, né, meu parceiro? Calma aí, calma aí Vamos conversar O que que você tá fazendo aqui, cara? Cara, eu não tenho tempo pra perder com conversinha, cara Por que você tá com pressa? O que que você tem a fazer? Não tem nada a fazer Tenho Tenho que solucionar os problemas de conorra Problemas de conorra? E o problema que você fez com o Khan? Vai solucionar quando? Por que você fez isso com o seu amigo? Membro da sua família? Não fiz nada demais com ele Ele é o Tihra Ele aguenta Mano, você tá muito folgado, cara Será que, tipo, eu vou ter que descer o cacete em você Pra você aprender, cara Deixar de ser mala? Eu vou te mandar a real Vem aqui Aonde? Aqui, crazy O que, mano? Eu não tenho mais ligação com essa vila Não quero saber de vocês por enquanto Mano, você tá falando lorota Eu tô em busca dos meus objetivos Eu estou em busca do meu aperfeiçoamento Não quero mais saber de vocês Então, assim Se puder evitar ficar no meu caminho E na minha frente E atrasar meu lado Tá ótimo Estamos conversados? Estamos conversados? Nada, cara Então, tipo, simplesmente você pode bater no Khan Fazer o que bem e entender Tá falando um monte de lorota e vai ficar por aí Você não entende O que eu tenho que fazer pra você me entender, no caso? O que você tem que fazer? Tem algum bobo aqui pra você estar dando risada à minha cara, mano? O que você tem que fazer? É? Nada Você não tem o que fazer Mano Ao menos que você quebre minhas duas pernas Meus dois braços E me coloque dentro dessa vila aqui E eu não vou voltar pra essa vila E eu vou continuar com meus ideais Então é isso Se for necessário, eu faço isso, pô Você é nosso amigo Se for necessário, você faz isso, Chris? Faço, cara Você não consegue fazer isso, Chris? Eu consigo fazer isso Não Eu tenho certeza que eu consigo fazer isso Eu sou mais forte que você, cara Você não é mais forte que eu Quer tirar a prova? Quero Vamos ver Vamos ver aonde? Quer destruir a vila? Não, você é doido O que eu quero é fazer? Eu vou me tornar Hokage Porque eu vou destruir a vila Bom, acho melhor eu subir em algum lugar, né? Demorou Eu concordo com você Vamos resolver de vez por todas isso aí, Chris Então você quer resolver? Você vai ver o poder de um tiro Você vai ver o poder do próximo Hokage Cara, eu vou fazer você abrir os seus olhos e provar que você está errado Não estou errado Meus olhos estão meio abertos Ah, cara Isso com certeza não vai ficar assim Eu acho que está na hora de eu ativar meu poder total Receba meu poder, moleque imbecil O nome desse jutsu é Kirin Desapareça, Crazy Ah, quero ver então Ao som da trovoada Ah, o que está acontecendo aqui comigo? Vocês não vão brigar aqui, hein? Me solta, me solta Checa, mano Por que vocês estão na hora, mano? Você sabe que eu posso sair daqui, né? Não pode É, Rony, você vai me soltar ou não? Não Por que não? Eu não vou te soltar também, né? Porque vocês estão toda hora brigando, mano E tem uma outra coisa depois que eu converso com você Solta aí, Rony Por que vocês estavam brigando? Cara, aconteceu uma brisão Tira o granheiro daqui, Rony Eu estou aprendendo o que é crazy agora Fica preso aí, mano Vou sair uma hora ou outra, Rony Você sabe disso Eu vou sair uma hora ou outra Vem cá, por que vocês estão brigando? Se você me soltar, eu falo com você Não vou soltar, cara Não vou te soltar Isso, confia em mim Como eu vou confiar no cara? Esse cara está tretando até agora, velho Ah, Rony Você não viu o tamanho da treta, mano? Rony, você não é meu parceiro Me solta Eu sou seu parceiro, cara Mas é para um bem Ah, é sério? Ah, mano Por favor, Rony Pronto, cara Fala aí Ah, esse cara está doido O que aconteceu, cara? Ele está doido Claro que tenho Por que você quer brincar com ele? Vem aqui, me explica melhor Vem aqui, cara Calma Não escuto nada Vem aqui, mano Calma que eu estou estressado Não, não, não Eu vou te prender de novo Vem pra cá Vem aqui Esse cara Vem aqui, cara O que aconteceu? Ele está louco Ele está maluco Ele quer sair da vila E acabar com tudo Tá, e qual que é o motivo da briga? Porque ele veio aqui Sabe da onde eu encontrei ele? Ah No hospital Tá E de quem ele estava atrás? Do Khan? Quem estava no hospital? É, Khan As coisas não estavam muito boas do seu lado, não, cara Vou dar o que ele quer Não, não Não, não Calma, calma Eu vou prender vocês dois, mano Mete o louco, não Eu consigo lutar contra ele, mano A gente tem que fazer ele enxergar, mano Porque ele está assim Não Eu, assim Eu não me importo muito com esse cara Na verdade É tudo um saco mesmo Por que você estava brigando com o Crazy? Mas Não venga mais, mano Eu não quero ver esse cara Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Cadê o Khan? Cadê o Khan? Não, mano, não Procuro o Khan aí, Crazy Eu estou procurando ele Não faz mais besteira, cara Eu estou confiando em você Fazer besteira Fazer besteira Esse cara enlouqueceu, cara Eu só queria fazer ele voltar Eu sei, cara Khan, vem pra cá também, mano Não vai pra cima desse cara, não, velho O Dranko está dando um jeito lá Eu tenho coisas acertadas ali, tá ligado? Eu sei, mano Eu entendo, tá ligado? Mas não vale a pena, cara Se ele quer sair Deixa que saia, mano Não deixa que saia Ele é ninja de Konoha A gente tem que entender o que está acontecendo, cara Você vai simplesmente abandonar um amigo? Deixa que saia Olha o Khan sumindo E você quer vir me prender Olha ele subindo lá no prédio Tá bom, Rony Tá bom, Rony É, eu vejo que você foi mais esperto Ele subiu lá em cima do prédio Cara, vamos atrás dele Não deixa esse cara fazer nada Eu estou confiando em você, Crazy Ah, cara Como as coisas foram paradas desse jeito, velho Ali, Rony Olha quem está ali na frente Então, toma cuidado com os fogos aí, mano Cadê o Inê? Cara, ele saiu do meu jutsu E foi embora da vila Ah, você é muito burro, velho Jora Você sabe o que esse cara quer fazer? Ele te falou? Calma aí, calma aí, galera Falou, falou, falou Mas tem um problema Não só o Inê subiu daqui, hein Cara, se eu fosse você Eu me prendia, Drank Por quê? Me prende, Drank Me prende, Drank Tá Calma, calma Estou sem chacra já, cara Finalmente esse corpo vai ser meu E ralho tolo Ah, voltei, galera Crazy Mano, você tá ficando é louco, Crazy Cara, a culpa não é minha Esse bicho é mais forte que eu Eu não consigo dominar ele E mais uma vez eu tô preso, cara Olha só Você não é o Bambambã Você falou antes ali que você não era mais criança Pra mim, pá Então controla esse Mano, não deixa a coisa te controlar, cara Cara, eu tô tentando Eu tô treinando pra isso Por mais difícil que seja Você é mais forte que isso, mano Eu tenho que falar um negócio com vocês O quê? Sim que você conseguiu o poder Ué Cadê ele? Outra é aqui Não, tá me vendo não? Eu assisti tudo Desde o Juto do Ine E o novo Juto do Coelho Cadê esse cara? Meu Deus E aí, Atran? Eu tenho uma coisa pra falar Me solta o primeiro Eu que fiquei com... Não tem como te soltar Vai sair sozinho Eu que fiquei com o Ine Eu que prendi ele Ah, você tá aqui, cara? O que tem a ver isso? Ele falou que tipo Ele vai sair da vila Não é pra ir atrás dele E por... Eu sei a verdade Tipo, eu não entendi direito Ele me falou a mesma coisa Que ele vai sair da vila E vai fazer uma revolução E derrotar Acabar com quem estiver No caminho dele O maior problema é esse cara aqui Por que eu sou o maior problema, cara? Cara, você enxerga problema Nas coisas mais simples Cara, ele não consegue nem controlar O poder dele Ele atacou... Ele podia atacar qualquer um aqui Ele tava descontrolado É, eu já falei pra ele Você tem que controlar E se não deixar isso Ele te controlar, cara Então, a gente vai deixar assim A gente vai prender ele Mas afinal, como que chegou nessa batalha? Porque eu cheguei quando ele tava soltando um trofãozão grandão Cara, você quer que eu fale como chegou? É, ué Você tava aqui de boa, no hospital? Eu tava indo treinar Com o Sábio Tarato Até que esse cara foi no hospital visitar o Khan E o que ele foi fazer visitar o Khan? Calma meus olhos É o quê? Calma meus olhos Vocês ouviram? Como ele sabe disso? Eu já conversei com ele agora O senhor já conversei com ele agora? É, ele tava pra lá e eu fui conversar com ele Pra onde que ele tá? Calma, calma aí, calma aí Mas beleza Ô, Crazy O quê? Aí ele te viu e... É isso? Não, mano Eu falei o porquê Eu perguntei o porquê Calma aí, calma aí Que o inteligentão Ele fez um jutsu e vazou É muito legal esse cara, né, mano? Ah, mano Olha esse Tereba, velho Então Aí eu tava indo pro campo de treinamento Eu perguntei o porquê Ele fez isso com o Khan E ele começou a falar um monte de groselha Eu falei, mano Tá errado Aí ele falou assim Que pra ele voltar a ser como era antes Teria que quebrar as pernas e os braços dele Eu falei que eu faria isso Aí ele me desafiou pra uma luta E eu vim, né? Ele é nosso amigo, mano A gente não pode deixar o cara descontrolado A gente não pode deixar você descontrolado E você tá falando do cara É mesmo Eu acho que ele tá mais do certo nessa situação A gente não pode deixar você, mano Mano, o cara tá fazendo um monte de coisa E vocês estão querendo me culpar Sendo que eu só queria defender a vila Defender o Khan Ninguém tá culpando ninguém Ninguém tá culpando ninguém É, os dois são culpados, velho Nenhum dos dois é culpado, mano Os dois são culpados Não, o Crazy é culpado Não, o Crazy não é culpado, cara O Crazy praticamente se dependeu, cara O Inê é culpado, mano Porque ele quebrou a cara de um amigo meu Então, cara Salvar a vila, velho Ele é nosso amigo A gente tem que salvar ele O que que um genin quer salvar a vila, mano? Fala pra mim Vocês que precisam saber a verdade, mano Mano O que você tá falando, cara? Então você acha certo ele bater no Khan? Bom, se for pra ele evoluir Eu acho que sim Nossa Eu tenho algumas informações Tereba, sai daqui, Tereba Meu Deus, Tereba Você vai realmente fazer isso? Eu vou Sai daqui, Tereba Ainda bem que eu travei na hora, mano Ele tá te pagando alguma coisa Algo do tipo, Tereba Por isso? O Tereba, ele é meio louco Bom, galera Ah, galera Mas e agora? O que que a gente faz? E agora? Reportar pra Tsunade e ver o que acontece Ele falou literalmente assim Você sabe a história completa No caso É porque eu contei pra ele Algumas coisas sobre o Klan Senju Da antiguidade que aconteceu Aí ele falou Que se é verdade Que tipo Eu vou entender uma hora Ah, cara Eu não vou atrás dele Eu vou atrás dele Porque ele é meu amigo A gente tem que trazer ele de volta Não vou atrás dele Porque eu conversei com ele E não é parte minha Mas não tem mais a ver Que ele faça o que ele quiser E eu vou fazer o que eu quiser Ô, Cris Se o cara da família dele não foi atrás, mano Quem dirá, eu Cara, eu vou atrás, mano Desculpa, mas ele é meu amigo Eu não vou abrir a mão de um amigo meu Cara, ele vai atrás Bom, boa sorte pra vocês Eu Vou pra minha casa Por conta própria eu não vou Mas como eu sou um Um chonin Lembrando Eu recebo ordens Então Nossa, verdade, cara Que saco, mano Então já vai lá o O neto do Hokage Sei lá o que você é do Hokage Vai lá falar com a vovó Tsunade Vai Você pode falar, mano Você é da família dela Vai passar a informação É mesmo, Crazy Você pode ir lá falar com ela, né Afinal, você tá me devendo uma, cara É sério que sobrou isso pra mim, cara? Você vai falar É sério Seríssimo, mano E fala pra gente o que aconteceu O que ela vai falar Tá bom, tá bom, tá bom É claro, ó, galera Ele me deve uma Então deixa que ele vai Tá bom Tô indo lá Tá, tá, tá Tô indo Vai lá, cara Ai, cara A gente tem que resolver isso Mano, o Inei enlouqueceu Ele é nosso amigo E eu vou trazer ele de volta Pro nosso time Até porque eu nunca Vou abrir mão de um amigo Como eu seria Hokage Se eu não consigo nem salvar Apenas um amigo Vovó Tsunade Vovó Tsunade Eu preciso falar com você agora E a urgente é muito urgente Sério Por favor, vovó Tsunade Que você tenha um tempinho Pra falar comigo Calma, Crazy O que aconteceu? Pode falar Eu tô com todo o tempo disponível Pra ficar sabendo da situação Então, vovó Tsunade Você lembra que o Inei enlouqueceu No exame Chunin E ele quase matou o Khan E teve que ser parado? Então Eu tava indo treinar com o sábio tarado E eu acabei encontrando Com o Inei no hospital E ele tava simplesmente Procurando o Khan Pra roubar o olho dele Aí é óbvio, né Que eu não deixei E eu tive uma luta com ele E os meninos conseguiam separar Porém, ele falou que todo mundo Dessa vila não presta E que essa vila só tem mentirosos E é por isso que ele deixou a vila Ele simplesmente saiu da vila E falou que ia acabar com todos e todos Que moram aqui em Konoha Ele falou que ele vai restaurar a nossa vila Então eu preciso da sua ajuda Vovó Tsunade A gente precisa ir atrás do Inei Pô, Crazy É uma situação delicada Mas pense pelo lado positivo Agora você acabou de ganhar Uma missão de Rank S Então vá atrás do Rony Pois ele será o seu líder de equipe Fala pra ele montar o time que for necessário Para conseguir trazer o Inei de volta Para a nossa vila Até porque ele é um dos meus filhos também Ai, beleza, vovó Tsunade Eu prometo Eu juro Pela minha honra Que eu vou trazer o Inei de volta Então eu preciso ir atrás do Rony agora Ai, a gente não tem tempo a perder, mano O Inei foi embora Eu não sei nem o que ele tá fazendo Com quem ele tá E o quão perigoso é lá fora Mas o Inei enlouqueceu E a gente precisa trazer o nosso amigo de volta E se eu não me engano A casa do Rony fica por aqui Beleza, realmente Aqui é a casa do Rony Eita, ele não tem Oxe, cadê a campanha desse cara, mano? Esse cara não tem campainha Ele tem um telefone E não tem uma campainha Que cara esquisito Que cara esquisito Que cara esquisito Que gritaria é essa? Não, eu disse E agora você tá gritando Vem minha casa, mano? É que você lembra que o Inei foi embora, né? Sim, cara Você tá desesperado Calma É que a Tsunade Passou uma missão rank S Pra você ser o líder, mano Ah, uma notícia dessas hoje? É hoje, pô Seu amigo fugiu Você queria deixar ele embora, é? Mano, pra ser bem sincero, Crazy Não, não Eu tava planejando coisas pra fazer hoje Em questão disso Mas senta aqui Vou tomar um chá Aqui? Ah, não, não dá pra sentar aqui, né? Verdade Vamos sentar aqui no sofá aqui então Porque a gente tem que conversar sobre isso então Você sabe nem onde pode sentar E a casa é sua, cara Então, Crazy É uma missão bem perigosa, né, cara? E você disse que eu posso recrutar qualquer pessoa É, cara Você pode recrutar qualquer genin Ou qualquer chunin da folha Pra ir contigo nessa missão Bom, então temos um ponto bom nisso É... Você já é certo que você vai, né? Porque se qualquer coisa acontecer, cara Você pode, sei lá Se transformar naquele bicho ali E fingar porrada em qualquer um, né? Cara, você acha que eu sou um monstro? Não Não Eu só tô falando que você Em qualquer situação de perigo Você pode ajudar muito, cara Tá, eu ia de qualquer jeito Eu não ia deixar ele ficar lá fora também, né? Sim E inclusive eu posso recrutar qualquer genin Qualquer genin E também chunin da folha Ah, beleza então Então, já que pode recrutar É bom ir mais um chunin, né? No caso, o Drank Por causa da força bruta dele E do clã Senju É verdade O Drank, ele é bem forte Ele pode ser bem útil Sim E temos também aqueles dois Ryugas lá Ryugas não é do clã principal, né? Que você não gosta muito dele Não tem problema, mano Os dois é Ryuga E talvez ele seja útil, né? Sim, claro Pelo Byakugan, né? Mano, o Byakugan é muito importante nessa missão E outra coisa crazy Uma coisa mais importante do que o Byakugan Seria que quem cai do cã nessa missão Cara, mas por que quem cai do cã Seria, tipo, tão impressionante Que eu não sei nem falar o que é isso, mano? Porque é as habilidades do Sharingan, cara É verdade Talvez ele consiga trazer o Inei de volta Só pelo fato de ter o Sharingan, né? Com certeza Tá, então estamos esperando o quê? Vamos recrutar os caras, pô Ai, vambora Então, eu não sei onde é que fica a casa de alguns Você sabe? De todos? Porque você tá toda hora pra lá e pra cá Nessa vila O pior que eu sei, só me acompanhar Vambora Ô, Rony Se eu não me engano, a casa do Drank fica por aqui Me segue Vamos dar ali Aonde que é? Cara, aqui é a casa do clã Senju Só não sei qual é a casa dele Meu Deus Eu acho que é aqui Tá bem colorido Deixa eu só tomar um praquete nesse cara Caraca, você tem negócio de coca-cola, maluco Você é rico? Me dá uma coca Eu nunca tomei coca-cola na minha vida Cuidado com essa rica elétrica aí, fi Nossa, ele é muito rico, né, cara? Ele é rico demais Ele é do Hokage Espera o quê dele? Ô, Drank Porque você tem videogame na sua casa, cara Caraca, como você bebe cerveja, mano? Meu Deus, olha isso Você não pode beber isso E, ô, Drank Esse videogame nem lançou Como você tem ele? Qual dos dois? Ah, mano, vai embora, velho Tô me sentindo Crazy Crazy, você tá desesperado no videogame, mano A gente tem a missão pra cumprir, cara É verdade, cara Calma, deixa eu fechar aqui Ô, Drank Com licença, senta aqui Vamos ter que conversar, cara Eu tô te recrutando pra uma missão Rank S hoje O Crazy veio me dar esse aviso pela Hokage E a gente vai ter que ir em busca do Neutirra, cara Ah, não, 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 não Já disse, pode ir embora, pode ir embora Embora o quê? Ele fugiu da vida e você vai deixar seu amigo ir embora? Ele nunca foi meu amigo, pra começar Cara, a gente precisa de você por causa da sua força Você tem que ir, cara Inclusive, pela força, você usa saia, mano? Você usa saia? E bota? E bota? Ô, rapaziada Vocês tão achando que vocês estão onde, filho? Será que é a esquadrão da moda aqui, tio? Caraca, você é bem forte Mas eu não sabia dessa de você usar saia, cara Ô, maninho de saia, você vai recusar a missão Se você não for pra missão, eu vou contar pra todo mundo da vila que você usa saia Eu também vou Ah, não, 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 não Vamos lá, a gente tem que recrutar mais pessoas, cara Não podemos enrolar E eu não peguei nenhuma bolsa do Pikachu, eu juro Você pegou Ô, Rony Oi Você que curte, pega a breja, mano Lógico Nossa, velho Vocês não podem beber isso, cara Ah, depois da missão a gente brinda Vamos lá recrutar agora Aí, ó A casa dos Ryugas fica aqui na frente Mas cadê o Drank? Então, eu ia pedir isso agora Cadê esse ca... Eu tô aqui em cima, mano Ah, desce aqui, ô, saia Desce aqui Eu nem grado pelas árvores e não por aqui Cara, você tá dentro da sua vila Cara, eu tô acolhendo o chakra, né? Então, já que é o... Aqui é dividido, né? Nossa, mas o que é isso aqui? Tá tudo quebrado? Vamos tocar a campainha Eu sou aqui, velho Calma aí Aqui é de quem? Tô tocando a campainha Eu acho que aqui é o Usky Pô, entra aí, mano Não, não, entra não Não, eu tô na casa errada Nem é desse ninja Eu acho que é aqui Aqui é a casa dele Fica apertando a campainha Fica apertando Será que tá trancada a porta, mano? Espera esse cara... Ah, abre essa porta Vou botar uma fita aqui Usky, vem aqui Eu vou soltar o Rasengan na porta Ainda bem, né? Desculpa, a gente não falou nada sobre Rasengan Nem a roubar a porta Meu Deus A gente não fez nada aqui, cara Bom Bem, é Então, Usky Licença, cara Posso sentar aqui, mano? É, então Eu tô te recrutando Pra uma missão rank S De ir atrás de Neotirra Beleza? Você vai ser muito importante Por você ser Ryuga E ter o Byakugan O cara tá olhando toda a sua casa Eu não ia deixar ele fazer isso aí, não Caraca Tente mais atrás dessa porta aí Que você tá meio... Não, não Sabe o que eu tô vendo? O cara é gigante, mano O cara mora na mansão Ó, quem? Você tem videogame, cara? Meu Deus O que você tem com videogame, cara? Nada, não, mano Mas, Usky Você quer ter um videogame, mano? Você vai pra missão, Usky? Eu não quero A missão é só a gente... Mas o que é verdade? O que você perguntou? O que? Eu nem lembro Mano, você... Você só falou aquela coisa lá Que você ia falar pros outros Mas não conta aqui Não, eu falei, cara Eu falei que a gente vai ter que ir atrás do Inê A gente tem que buscar ele Traz ele de volta pra vila de algum jeito E o Usky vai ser muito importante Por causa do Byakugan Porém, a gente vai ter que chamar o Tereba também É, ele é da sua família Chama lá seu primo Eu só tô indo Porque é uma missão Provavelmente de um superior, né? É, fala certo Cara, é missão Rank S, Trunk Tem outra coisa envolvida na meia Mas ninguém precisa saber por enquanto Cadê o Tereba? Vamos abrir essa porta aqui também, cara? O Tereba mora nessa doida de frente Olha ele Caraca, o Tereba não tem campainha, cara Ah, não, velho É o Tereba Oxi, fica entrando assim, velho Eu não amo autor de nenhum de vocês, velho É nossa casa Caraca, mano E aí, Tereba, meu amigão Como é que você tá, cara? Quanto tempo? Ai, velho Por que você escolheu esse cara aqui, velho? Esse cara tem que ser diferente, ô Ron Esse cara tem que fazer assim, ó Você vai com a gente e pronto Caraca Mano Você tá quebrando a casa dele Eu chamei ele pelo fato de ele ter o Byakugan E ele é forte, galera Não é nem questão de vocês terem alguma intriga nem nada Mas a gente precisa dele nessa missão Entendeu? Que missão, velho Deixa intrigas Deixa a briga agora de lado Eu vou conversar agora Só que os cara não tá deixando, Tereba Eu não sei O que que os cara tem contra você, mano Mas beleza Senta aqui, Tereba Não tem como sentar Como que eu vou sentar, velho? Na casa do cara não tem nem cama direito, velho Tá, fica aí, então Que os cara gostando de você Que deixou preso aqui Então, Tereba Eu tô te recrutando pra uma missão Rank S Assim como o Husky, Crazy e Drank E você vai ter que ir por conta do seu Byakugan Vai ser muito importante nessa missão, cara É uma missão Rank S É Rank S a missão A gente tem que buscar o Inê Traz ele de volta pra vila Ah, ele saiu? Uhum Sim, ele saiu E o que que eu vou ganhar nessa missão? É uma missão Rank S Você vai ganhar dinheiro e você pode virar chuninho E tá vindo de um superior, né? Nós que tá vindo aqui fazendo um grupinho e indo na 1, mano Interessante Então, é uma missão bem perigosa A gente precisa de você, cara Tanto o Husky quanto você Os Byakugan de vocês são muito importantes nessa missão Vamos cursar aqui fora Vamos cursar no caminho pra gente não perder tempo Então, falta chamar mais um só Falta chamar o Khan O Khan por causa da KKGNKai dele Como eu já tinha falado por Crazy, mano O Sharingan dele vai ser muito importante nessa missão Mas ele não tá ferido? Ele já se recuperou, cara Ele tá recuperado Ele só tá usando uns negócios lá O Rank Sabe que tinha Mas eu não sei direito o que que é aqui Ele tá usando umas estaduras na mão Aí, o que que acontece? Pra ele não apanhar de novo, né? A gente vai ter que chegar e já fazer o judício médico, né? Pro cara tá ligado, né? Mano, cala sua boca, mano Vamos aí, vamos aí Ah, esse cara, velho Pô, agora a gente não vai falar nada Ô, Rony, mano Por que você chamou esse cara? Ele tem que ir, mano Por mais besta que o cara seja, velho Ó, Drank Qualquer coisa que você fazer Eu vou te prender, cara Pics, cuidado do Khan Tá, vamos na casa do... Ah, porque vocês são meus amigos, cara Então, ele fugiu Não tem mais ninguém Se não tem mais ninguém A gente pode ficar com as coisas Ah, não A gente vai trazer ele de volta Calma aí Não entra na casa do cara, não, velho Deixa o cara... O cara que tá... Mano, você tá querendo videogame, né? Ô, eu tô no Genjutsu, mano Eu achei essa aqui, ó Eu também tô no Genjutsu, velho Quer ver o Khan aparecer? Aqui, ó, ele aqui Ah, ele apareceu Opa Khan, já que fica a sua casa Meu Deus, não é ele Ah, tá aqui Mano Já que fica a sua casa, cara A gente tá perdido, velho É aqui, cara Nossa, ô, Khan Tá, beleza Com licença Abre a porta e deixa o cara Deixa o cara entrar, galera Que aí vocês estão Tando abrir o cara, velho É, mano É, é minha casa, tá ligado, né? Então, Khan É que a gente precisa mandar com você, cara Pronto Tá, entra aí, mano Não tem muito espaço aqui, não, velho Vamos sentar aqui Senta aqui, relaxa Vamos ter que conversar, cara Tá, bom Fala aí Então, eu já recrutei toda essa galera aqui Porque a gente tem uma missão Rank S pra ir hoje E eu sou o líder dela Então, você vai ser O cara subindo na mesa, velho Ele é muito sem educação, mano Onde que eu fui me meter, cara? Porque eu não vou eu de líder Tá, vai, fala, vai Então, Rank S é a missão que a gente tem hoje Você tá sendo recrutado por conta do seu Sharingan A gente vai ter que ir atrás do Inê e buscar ele E trazer de volta pra essa vila, cara Você vai ser muito importante Então, vamos Por favor, não seja mais um desses caras aí que tá tentando me enrolar Vou ser sincero O quê? Eu não quero ir Você tem que ir Vamos trazer ele, é nosso amigo, cara Ele é do seu clã, é da sua família Ô, cara, eu também não quero ir, não Mas a gente vai virar chunin Se a gente conseguir Ah, então eu vou Ah, a sua... É, a sua... Cara, você só se preocupa com o cargo Não se preocupa com o amigo de vocês? Cara, ele era... Ele era meu amigo Antes ele me enchei a porrada Eu ficava no hospital por quatro dias É verdade, cara Eu até gosto dele, mas eu não tô afim de sair da vila por um tempo Mano, vamos E cadê o Usky? Tá aqui na sua frente, cara Tá aqui? Ô, me desculpa, Usky É, tranquilo Sei que eu sou meio invisível Que isso, cara Que isso, cara Que isso, cara Que isso, cara Vamos aí, vamos aí Nós somos espetaculares, galera E assim então saíram da vila Crazy Rony Drank Khan Usky E Tereba E começou o resgate ao Inê Vamos lá, galera Vou terminar essa missão agora Bambambambam Oxê 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 Que barulho é... Quem é esse cara aqui? Minjas de... Um mundo interessante Mas quem é você aí, antes de tudo aí, ô Quem é isso, cara? É, então Quem você tá fazendo nosso caminho? A questão não é quem sou, não A questão não é de quem você, você tá rogando A questão é qual gazelio você engoliu antes de tudo, seu folgado Grazelio? É Quem é você? Quem sou eu? Quem é essa? Ele não é aquele cara aqui, moleque Eu sou o neto do Hokage Eu tô atrás de o Neutirra Ah, você tá atrás do Inê? Então parece que a gente vai ter um problema aqui, né? Calma aí, galera Opa, galera Deixa eu separar 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 Me escuta aqui, galera Esse cara tá tentando tomar nosso tempo, cara A gente tem que separar aqui Fica aqui, ó Vamos fazer o seguinte Fica aqui Uski Crazy Olha ele ali, olha ele ali Beleza, então é pra nós ficar aqui, então? Sim, isso aí Fica Crazy Ah, não sei se eu tô pensando Pode ir pra frente Pode ir pra frente Pode ir Pode ir Vamos lá Beleza Beleza, beleza Vamos ficar aqui com ele Esse cara é esquisito Toma cuidado, Uski O que é que você tem Olha, eu falei ele é esquisito Poxi Ele tem golem Cara, você quer que eu acabe com esse golem? Derrota esse golem, Crazy Demorou Vou derrotar esse golem Tá Bom, eu consigo acabar com esses golem O meu sapo é mais forte do que eu Ô Tereba, você acabou com o meu golem, cara Com o meu golem, né? Com o meu sapo Ah, vocês conseguiram ser meu golem? Achei isso Achei justo Achei bem, achei bem justo Cara, ele dá muito dano, velho Sai É uma pena que vocês são muito fra... Vai, vai Tereba, você consegue Calma, eu vou soltar meu jutsu de raio Vai, soltei Cadê ele? Tá aqui, tá aqui, esse aqui, ó Beleza Ah, eu vou soltar meu jutsu mais forte, Tereba Cadê ele? Tá Vem, 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 Rasenga Oxi Não é ele Oxi Ele tá brincando com nós, Tereba Eu acertei ele É, velho E cadê esse maldito? Aqui é o Biakugan Adicionar de Crazy Segue em frente e eu seguro ele aqui Fechou, fechou Vou seguir em frente Deixei um sapo meu com vocês, beleza? Beleza, vai, 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 vai Beleza, eu tenho que seguir em frente então Caraca, aquele cara é muito esquisito E ele é um clone Como ele é um clone Eu tenho certeza que meus amigos conseguem derrotar ele E eu já perdi muito tempo por aqui Então é bom eu seguir em frente Ai, será que eu vou conseguir alcançar meus amigos, cara? Tá, beleza Eu só espero que eu consiga encontrar os meus amigos o mais rápido possível A gente não se separou por tanto tempo Então eu duvido que eles sejam muito longe Tá, eu só preciso encontrar eles Oxi Eu tô escutando alguns barulhos bem esquisitos aqui na frente O que será que tá acontecendo? Eu acho que tá tendo uma batalha Oxi, peraí Tá tendo uma batalha ali Estou vendo o Khan, Drank Oxi Rapaziada, o que que tá acontecendo? Caraca, Drank Isso aí, continua com esse jutsu aí Crazy Vem cá Ele é um clone, Crazy Ele é um clone? Aham Crazy, a gente pode fazer o seguinte O que que você acha do Crazy na frente e a gente fica aqui? Cara, vocês conseguem segurar? Eu acho muito melhor Crazy, se ele é um clone Existe alguém que tá comprando esse clone Vai na frente e descobre Então ele também é um clone? Eu lutei contra o clone lá atrás O Tereba tá lá com ele Tá, entendi Tá Então eu vou seguir, vou seguir Ah, mas um clone? Como assim, cara? Então quer dizer que ele é um clone? Então tem que achar quem tá controlando esses clones Até porque a gente já enfrentou dois clones E ainda não encontramos nada do Inê Já tá começando a amanhecer Então quer dizer que a gente tem pouco tempo Tá, espero que ele ainda não tenha saído do País do Fogo Porque se ele tiver saído do País do Fogo Vai ser um baita problema E eu preciso encontrar meu amigo e trazer ele de volta pra casa Então os ninjas de Konoha continuam com o trabalho de lutar contra os clones Enquanto o Crazy 1007 seguia sua jornada Aqui é quase o final do País do Fogo Espero que ele não tenha ultrapassado a fronteira Ora, ora, ora Parece que um me encontrou Ah, finalmente achei você, cara Parece que um me encontrou Já não disse que não era pra vir atrás de mim? Ô meu parceiro Eu vou levar você de volta pra Konoha Nem que seja na parte da porrada Você vai descer aqui ou vai ficar aí? Você não vai me levar de volta pra Konoha, Crazy Você sabe que eu vou, cara Você sabe que eu vou Mano, todo mundo sabe que você não vai me levar de volta pra Konoha Vocês já tiveram problemas de enfrentar os meus clones? Cara, quantas vezes você já viu eu voltando atrás da minha palavra? Vou ver pela primeira vez agora Ah, então desce aí, então Você acha mesmo que vai aguentar contra mim? Oxi, o porquê eu não aguentaria? Contra um clone meu você já teve problema Cara, você sabe que ali eu não usei nem 20% do meu poder, né mano? 20%? Olha só Você acha mesmo que, bom, em frente a essas estátuas bonitas Hashirama e Madara vai ser o meu? Cara, e com certeza não vai ser o meu também Então por isso que eu tô falando pra você descer pra gente conversar Claro Bom, deixa eu descer logo daqui E aí? Ah, tá O quê? O Tira Não, eu nem sou o Tira, cara Eu sou o Mack, né? Então, eu quero conversar Por que você tá fazendo tudo isso, meu parceiro? Você não era nosso amigo? Então, amigão O que você tá querendo? Cara, eu quero levar você de volta pra casa Eu sei que você é uma boa pessoa Você deixava comida na minha casa Não, esse aí já se foi E o que é essa marca aí no seu olho também? Esse? Não, a marca, não o seu olho Essa marca? É É o meu mais novo poder E como você conseguiu isso daí? Porça, é o que eu tava precisando Cara, você vai voltar pra vila? Como vai ser? Se fosse você, eu daria meia volta E pararia de tentar Isso foi uma ameaça? Sim, isso foi uma ameaça Você acha que você vai me ameaçar aqui, mano? E eu não vou fazer nada? Com o Hazen? Claro, mano É o meu jutsu mais forte, velho Fico com o X-D Você realmente quer levar pra esse lado? Sim Boi, né? Você sabe que eu não vou pegar leve, né? Eu também não vou pegar leve Demorou então, meu parceiro Já que é isso que você quer? Um do lado do outro, assim? Sério? Direto? Quer tomar distância com esse jutsuzinho? Não, falar a verdade O meu já tá pronto Eu não tenho necessidade Então tá bom, então Chidori! Cara, você ficou mais forte Que marca é essa? Você não consegue me acertar, Crazy Calma Isso nem foi meu Chidori mais forte Beleza, então Já que você quer jogar sujo Então calma aí Isso não foi meu Chidori mais forte Eu já disse, Crazy Sai daqui, cara Pronto Então brinca aí um pouco com meus clones Eu não tenho necessidade de brincar com seus clones Meus clones derrotam seus clones Você nem consegue me acertar Cara Esses clones são fracos Olha só Meus clones não são fracos Eu faço o melhor clone da Vila da Folha Isso é o melhor? Você sabe que é o melhor Eu sei que é o melhor Ainda bem que é da Vila da Folha, né? Porque afinal Lá só tem fracos atualmente Você nasceu aonde, meu amigo? Lá só tem fracos atualmente Beleza, você vai ver, então Vocês entendem Vocês não entendem ainda O que é essa vila, cara? Essa vila é corrupta, velho Para de tentar, Crazy Você só tá falando merda Você ainda não entendeu, mano? Para de tentar Não vai resultar em nada Você não vai me levar de volta pra vila Eu não vou voltar Ah, é? Eu não vou voltar pra Konoha, Crazy Então olha meu sapo Eita Eu acho que deu meia errada, meu sapo Eu vou acabar com isso com esse próximo jutsu Não vai acabar com esse próximo jutsu Ah, eu vou Cara, você sabe que eu sou mais forte Você não é mais forte que eu, cara Eu sou o ninja mais forte de Konoha Esse aqui vai ser o último de Dori que você vai ver E esse daqui vai ser Não vai ser o último Rasengan que você vai ver Mas por um bom tempo você vai ficar sem ver nada, cara Beleza Vamos lá, então, Crazy Então vamos Vamos acabar com isso de uma vez por todas Ah, Rasengan Finalmente chegou minha vez de brincar E aí, seu bicho feio Você vai conseguir me dar poder dessa vez ou nada a ver? Já não basta viver dentro de mim sem pagar nada de aluguel E se não me emprestar poder, cara Eu não sei o que você faz dentro de mim Sua criança tola É muita ousadia da sua parte Vem falar aqui comigo Quer o meu poder? Solte esse selo Me libere Que você receberá meu poder Nem vem com essa Você não vai me enganar E eu não vou quebrar o selo Mas eu quero receber poder sim, cara Como eu disse, garoto Isso é muita ousadia da sua parte Você não sabe quem eu sou? Eu sou simplesmente Kyo e a raposa de nove caudas O ser mais poderoso desse mundo E você tá falando desse jeito comigo? Ah, senhor raposo Sei lá o que você é Se você não me emprestar o poder Eu posso morrer nessa luta E se eu morrer nessa luta Você também morre Eu estou errado Infelizmente você está certo, garoto E dessa vez você me ganhou dos argumentos Então por esse motivo Hoje eu te emprestarei um pouquinho do meu poder Mas saiba que isso é menos de 10% Porém, eu acho que é o suficiente Pra você derrotar aquele tolo Uchiha E eu odeio todos os Uchiha do mundo Quanto menos Uchiha pra mim Melhor Então, receba meu poder E acabe com ele Ah, pode deixar Porque agora ele vai se ver comigo Beleza, finalmente é hora de eu voltar então Já passou da hora de eu voltar pra batalha E aí, meu amigo Finalmente voltei Você é muito insistente Agora você vai receber todo o meu poder Cara, você vai voltar pra vila Não tem outra ideia Eu não vou voltar pra vila, cara Eu já falei E outra Essa tua... Essa... Esse teu bicho de estimação Não vai fazer... Não vai me derrotar Você quer ver então? Então, beleza Agora eu não vou mais pegar leve Toma Já vou chegar soltando todos os meus ataques, cara Esse Shidorezinho aí Isso daqui que é Jutsu Do estilo raio Cara, fogo não dá certo comigo Você quer soltar clone também? Eu achei que o clone fosse meu Jutsu, pô Teu Jutsu? É Ah, para Você ainda tá pensando nisso? Quer ter o Jutsu clone? Com certeza, meu Jutsu Você nunca foi o melhor usuário dele, crazy Cara, eu sou o melhor usuário de clones Ah, não vai funcionar Então se liga Só porque você falou que eu nunca fui bom nele Beleza, consegue invocar muito Bacana Acho legal E todos são muitos fortes também Toma Batalha de clones Esse clonezinho fraco seu Ah, eu vou acabar com esses clones agora Tá, o verdadeiro tá por aqui Beleza Vamos Eu vou ter que acertar um Acertei Tá, o verdadeiro tá por ali Cadê você? Você vai ficar brincando aí com meus clones Ou vai lutar? Tá exagerado, hein? Ah, você tá correndo toda hora Foi a merda do clone pra você Foi só o clone, meu amigo Oi, Inê Eu não quero mais brincar, mano É meio chato batalhar contra um cara desse Bom, eu também não Então Já vou começar a eliminar o clone que eu vou avançar Você vai voltar pra vila agora, meu amigo Não tem outra Receba então meu Rasenga mais forte Talvez isso daqui tenha sido necessário E o suficiente pra derrotar ele Infelizmente Eu tive que usar o poder da... Que merda, hein? Ah, cara Que merda Se não fosse por esse zero... Você ainda tá aí? Cara Como você é resistente Agora a batalha de verdade começa Você queria ver minha força, não queria? Cara Que que você tá... Tá todo feio É, você tá bem feio, cara Então beleza, então Já que você tá falando de jutsu Uma força que você não é... O quê? Esse sapo? Ô, o meu... Você destruiu o meu sapo, cara Um sapo ridículo desse, Crazy? Não chama meu sapo de ridículo Um sapo... O próximo é você, amigão Mano Eu quero ver Eu quero ver Ah, desse tamanho Agora esse sapo é mais forte Cara, como você conseguiu esse poder? Que poder é esse, cara? Será que você vai conseguir se defender atrás de um sapo? Vê na mão agora, pô Cara, de onde você conseguiu esse poder? De onde eu consegui esse poder não te interessa, Crazy Cara, esse poder não é coisa boa Esse poder não é coisa boa? Não é coisa boa, cara Você sabe disso Ele tá mexendo com a sua cabeça Não, Crazy, não tá Ele tá Eu vou sair dessa vila E você não vai me impedir Você não vai sair da vila Eu vou acabar com você Primeiro eu vou começar acabando com esse sapo de merda Não... Não... Meu sapo não é merda Merda é você, cara Cara, para de falar isso com o meu sapo Você acha que ele vai aguentar muito tempo comigo? Cara, por que você não vai lutar contra mim? Você quer lutar contra o sapo? Ah, esse seu jutsu Claro, eu posso lutar contra você Não tem problema Calma Você aguenta um genjutsu de alto nível agora? Ah, mano Você sabe que isso daí é sujeira, né? Isso é sujeira? É sujeira Isso é sujeira? Então, beleza Meus clones vão me salvar ainda Não vão porque eles são fracos Meus clones não são fracos, Inês Você sabe que eu sou o genin mais forte da vida da folha Seus clones não são aquelas coisas maravilhosas que você tá dizendo, não Cara, é os melhores clones do mundo Você sabe... Você derrotou meu sapo, cara Ah, mano Isso não vai ficar assim Tof Cara Eu concordo Qual? O nome desse jutsu, Crazy É Kirin E dessa vez Não tem ninguém pra te salvar Desapareça Pequeno coitado de Konoha Com o rugir do trovão Então receba meu poder máximo Rasengan É, Crazy Eu falei pra você que não tinha como Essa batalha desde o início nunca foi sua Você me deu trabalho até Essa biju Eu preciso de mais força Eu poderia te matar agora Mas bom Tô fraco o suficiente Pra não conseguir fazer isso agora Adeus Ninja de Konoha Então é assim, criança insolente Mesmo com o meu poder Você foi capaz de perder essa doutrina É, tem alguém aqui Ah, não Crazy? Crazy? Acho que cheguei tarde demais Crazy, o que aconteceu? Cara, é difícil Eu não sei nem por onde começar Explica tudo Eu e o Inê tivemos uma batalha Só que não é o Inê que a gente conhece Você não tem noção Oxi, como assim? Ele tá com um poder meio que maligno Almodiçoado, eu diria Tá, e tem outra coisa que eu tenho pra te falar O que, cara? Tereba é o traidor O Tereba é o traidor Nossa, cara Mano, mas o Inê foi embora da vila E o Tereba também, ele fugiu O que que acontece? O Inê botou clones Porque ele sabia que a gente ia atrás dele E nisso, quem avisou foi o Tereba Nossa Aí você foi por último Encontrou ele E ele tá muito forte Então, é isso Cara, é isso aí mesmo Até levantei aqui Então quer dizer que a vila tá uma baderna Sim, só que a gente precisa rebotar pro Hokage Minha missão foi vir até aqui você Porque caso você liberasse o poder da raposa Eu tentava controlar Cara Só que eu acho que eu cheguei um pouco tarde, né? E eu vou falar a verdade, ó Tem muitas coisas destruídas porque a raposa saiu Mas esse poder do Inê é tão grande, tão grande Que ele conseguiu derrotar a raposa, cara Quê? É sério, mano É uma marca com umas asas Eu não sei explicar Mas ele até mudou de cor, cara Ele tá em busca de poder Ele tá em busca de poder E falou que vai fazer de tudo pra conseguir mais poder Pra acabar com nós Mano, comigo vai ter que ralar bem E ele ameaçou voltar pra pegar o meu bicho, mano Oxê Isso vai ser a motivação pra gente treinar e ficar muito forte, Crazy Cara, eu acho que chegou a hora da gente reportar esse adicionário A gente não pode perder mais tempo, não Tá, então... Você consegue entrar de boa? Quer que eu te carregue? Não, eu consigo, eu consigo Eu tô de boa Meu corpo regenera rápido Ok, então Então vamos? Vamos Crazy Oi Tem certeza disso? Cara, a gente tem que falar isso pra todo mundo Não tem um porquê nós manter em segredo, tá ligado? Oxê, eles tão ali já? Eu acho que eles já tão até esperando a gente, cara Eu só tenho uma pergunta pra falar pra você Cara, pode perguntar, tudo o que você quiser, meu mano Depois disso tudo, você vai querer ir atrás dele ainda? Do Inê? Sim Com certeza, claro Ele é meu amigo? Depois de tudo que ele fez? Ô, Trank Você sabe qual é o meu maior sonho, né? Ser Hokage Como eu vou me tornar Hokage se eu não consigo salvar nenhum amigo? É, depois de mim você vai conseguir ser um bom Hokage, sim Cara Você sabe que nessa corrida você vai perder, vai Vamos voltar pra vila? Nossos amigos já tão até esperando a gente, meu Deus Vem, vem, Trank E aí? E aí, gente Você ganhou? Cara, gente Minha missão foi ruim Deu falha Como assim? Eu cheguei e tive que buscar o Chris no fundo do mar E eu descobri coisas que ele vai falar na própria boca dele Cara, não tem essa de ganhou ou não, mano Sabe o que aconteceu? Ah O que? Mano, o Inê tá diferente, cara Tipo, muito diferente Diferente como? Cara, ele tá com um poder com umas asas Ele ficou cinza, tipo um vampiro E é um poder, mano, amaldiçoado Eu senti... Eu consegui sentir isso Eu acho que isso é a conta de pescador, hein? Não é Pior que eu acho que não Considerando que é o Inê Ele deve ter buscado algum poder Algum jutsu proibido Só pra conseguir poder E eu posso... Cheguei lá e ele não tava mais Então... Eu posso falar o que aconteceu? Pode? Fala aí Esse poder é tão amedrontador Que ele conseguiu derrotar eu com a minha forma de Kurama Caraca Caraca, sério, mano? Eu e a Cube junto, cara Tá bom Então, realmente E eu já avisei pra ele também Que o Tereba é o traidor E... Ele não editou É, o Tereba sai da vila, Cris Não... Ah, caraca Não para de acontecer coisa E eu posso... E eu posso te provar isso ainda Cadê? A bandana dele? Olha aí É, ele simplesmente jogou no chão, cara Como se fosse lixo Nossa, cara Ele jogou no chão E falou que não era mais um ninja de Konoha Deixa eu guardar ela Deixa, mano Cara, e eu também tenho mais coisas pra falar pra vocês Antes, quando eu tava quase desacordado Quando eu tava desmaiando e caindo no mar E ele falou que... Ele ainda não tem força suficiente Pra pegar o bicho de mim Porém, ele falou que ele vai conseguir essa força E vai voltar Bem, então a gente tem que ficar mais forte, galera É, verdade E o Cris falou que quer fazer de tudo pra ir atrás dele Eu vou trazer ele de volta Certeza, Cris Mano, eu já falei isso pro Drunk Eu vou falar pra vocês, mano Qual é o meu maior sonho, cara? Ser Hokage Como eu posso me tornar um Hokage Sendo que eu não posso nem salvar um amigo? Crazy Mas ele não é seu amigo mais, né, cara? Ele é nosso amigo, cara É, tá bom Mas, ó A gente tem que pensar numa coisa agora, galera É, a gente vai ter que reportar tudo isso pra Tsunade E ver o que acontece, cara Porque agora ele vai virar um ninja renegado, né? É, e ele vai com certeza estar no livro do Bingo Como um dos ninjas mais procurados, tá? Nossa, o que você pensa em fazer, Rony? Mano, atualmente eu tô sem ideia, cara Eu preciso tentar pensar alguma coisa sozinho, cara Busque Bem, não sei dizer muito, mas... Acho que agora é o momento certo pra cada um seguir um pouco do seu caminho E treinar a mente pra ficar mais forte E treinar coisas pessoais Então, o que eu recomendo? Eu vou fazer um treino específico pra mim E recomendo pra todos Aqui, acho que todo mundo deve ter um sensei, né? Então, finalmente vai dar pra o Bu Vambora Ai, cara Será que eu vou ter que ir de conta com aqueles velhos tarados? Falou, gente Ai, que dia triste, galera Mas antes de eu ir falar com aquele velho tarado Aquele sábio tarado Acho que eu vou tirar um descanso um pouquinho na minha casa, mano Faz dias que eu tô fora da vila Não sei nem o que que é tomar um banho E nem comer mais um lamen fresco, cara Como as coisas foram parar desse jeito? Por que tudo acabou dessa forma? Eu não sei como tudo foi parar desse jeito aqui Mas eu acho que já passou da hora De eu pensar no que eu vou fazer Até porque o meu amigo foi embora da vila Mas eu acho que o melhor de tudo é eu descansar um pouco Então quer dizer que eles se denominam como Akatsuki Exatamente Há um Linder entre eles Que reúne um grupo de ninjas procurados Os maiores Nukinins do mundo E o objetivo deles é ir atrás dos Jinchurikis Pessoas que tem bestias de caudas dentro deles Isso quer dizer que logo mais eles virão atacar a grande folha Pra capturar o Crazy, certo? Exatamente Sim Crazy é um dos alvos deles Até porque ele tem a Kyuubi dentro dele Tanto eu quanto você já sabia que isso iria virar um problema cedo ou tarde E referente a isso O que você pensa em fazer? Querendo ou não O Crazy é um ninja muito ingênuo Então acho que vou sair da vila pra treinar com ele Por dois ou três anos Dois anos e meio pra ser mais exato Pois eu acho que esse tempo é mais do que o suficiente Para eu ensiná-lo a se defender sem o poder da nove caudas Pois é isso que Akatsuki quer Todo mundo sabe que o Crazy é meio cabeça dura Mas ele também é um dos ninjas mais promissores da vila Arrisco a dizer que ele é o genin mais forte da vila Então com o meu treinamento Um dos sanins lendários E a dedicação e motivação do Crazy Com toda certeza em dois anos e meio Ele será forte o suficiente Para se defender sozinho da Akatsuki É Jiraiya Tanto eu quanto você sabemos que essa não vai ser uma tarefa nada fácil Então a partir de hoje Você vai ficar responsável por esse garoto E a sua missão pela vila da folha Vai se tornar o ninja mais poderoso dessa aldeia Então quer dizer que esta é a vila oculta da folha A vila mais forte de todas Interessante E a pouco tempo Soube que um ninja desta vila Um Uchiha Se juntou na sua organização Pois é Cada tempo que passa Esta vila me surpreende mais e mais Ei Toma cuidado para não chamar tanta atenção meu companheiro Você melhor do que todo mundo aqui O com essa vila poderosa E eu Como você Não vai querer começar uma guerra aqui Não é mesmo? Então teremos que tomar bastante cuidado Porque o nosso foco É a de Churiki Ai cara O que o Sábio Tarado quer falar comigo tão cedo? Logo nessas horas de manhã Eu acabei de voltar de uma missão ranquear E esse cara está me chamando Velho Ô Sábio Tarado O que o senhor quer falar comigo? Eu não aguento mais Cara Fala aí comigo Não me ignora Crazy O mundo ninja está ficando cada vez mais perigoso E é por isso que a partir de hoje Eu vou ser seu mestre em definitivo Tá Mas o que eu ganho com isso? Então quer dizer que você fez eu acordar Esse é a hora da manhã Só para me falar isso cara Não seu moleque idiota Isso quer dizer que a partir de agora Vamos sair em uma jornada Você vai ficar 3 anos fora da vila Já vai se despedir de seus amigos Pois iremos partir amanhã de manhã É Como assim a gente vai embora da vila em uma jornada? E as missões de ranquear Eu ainda sou um genin Como eu vou ficar rico? Como eu vou virar um Hokage fora da vila Sábio Tarado Você está louco Você enlouqueceu cara Já que você não quer ir Tudo bem então Vou ir atrás de outro genin Para aprender esses poderes lendários Poderes que eu ensinei o quarto Hokage a usar Mas já que você não quer Vou ir atrás de outro genin Para ser meu aprendiz Pera 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 Você falou Um poder que nem o quarto Hokage O melhor de todos conseguiu dominar Você vai me ensinar Cara Não Tudo bem mano Vou fazer minha mala E a gente vai Já vou fazer minha mala agora E vou me despedir dos meus amigos Não vamos amanhã de manhã não Vamos hoje Hoje Sábio Tarado Hoje que eu quero ficar mais forte Vou me tornar um Hokage Ai cara Ai Ufa Ainda bem que era coisa boa Vou deixar ele pra lá mano Eu preciso fazer minha mala Eu preciso urgente Fazer minha mala Vila oculta da folha Vila oculta da folha Localizada no país do fogo A aldeia onde eu nasci E cresci Lá eu já fui odiado Como também já fui amado E hoje vai ser o meu último dia Nessa vila Não o último dia pra sempre né Mas eu vou ficar fora da vila Por três anos Porque eu vou sair num longo treinamento Com o Sábio Tarado É cara Pra quem não sabe O Sábio Tarado Mais conhecido como Jiraya É um dos Sanins lendários E eu não sei o porquê Mas ele é o meu mestre E ele falou que amanhã vai ser o dia Que a gente vai embora da vila Pois o meu treinamento Vai ser tão intenso E tão pesado Que eu não vou conseguir fazer ele Dentro da vila de Konoha É pra vocês verem o nível Do meu mestre né Bom mas antes da gente sair da vila Ele prometeu me passar um treino Pra eu ficar mais forte E também pra dar tempo De eu me despedir de todos os meus amigos É eu acho que um dia é o suficiente Então é por isso que eu vou pegar Todo o lamen que eu tenho aqui guardado Até porque eu não sei Quanto tempo eu vou ficar Sem comer o lamen do Itiraco Ai cara Eu amo muito o Itiraco Eu vou até falar com ele Porque ele vai ser a primeira pessoa Que eu vou despedir Até porque ele foi o meu primeiro amigo E a pessoa que me acolheu Então nada mais justo Ele ser a primeira pessoa Que eu vou me despedir Ô vovô Itiraco Então cara Eu tenho uma notícia muito boa Eu vou sair em treinamento Com o sábio tarado O mestre Jirai É um dos aninhos lendários E por esse motivo Eu vou ficar 3 anos Fora da vila Mas eu tô muito triste Pois é a minha comida favorita Todo mundo sabe que é o seu lamen É o melhor lamen do mundo E eu também quero agradecer Por ter me acolhido E por sempre me alimentar Quando eu não tinha comida Oh Crazy Eu não poderia deixar nunca Uma criança como você com fome E eu sei que você vai ser Um menino com futuro brilhante Então muita sorte na sua jornada Muito obrigado Muito obrigado Cara E para demonstrar o meu apoio A você como ninja Receba o meu melhor lamen Eu vou fazer com todo amor e carinho Muito obrigado Itiraco O seu lamen estava maravilhoso Como sempre Mas agora eu tenho que ir de encontro Com o mestre Jirai Para treinar Então falou Ai galera Eu já tô atrasado E o mestre Jirai Odeia atrasos Então eu preciso encontrar com ele No campo de treinamentos Opa mestre Jirai Desculpa o atraso Mas e aí meu bom Qual vai ser o treinamento de hoje Seu velho tarado Primeiramente Mais respeito com o seu mestre Já cansei de falar isso Mas vamos direto ao ponto Eu não sei se sabe disso Mas o seu principal elemento É o vento Por isso o seu Rasengan É muito forte Então antes da gente sair da vila Você tem que no mínimo Saber controlar o elemento vento Então comece treinando Ativar seu jutsu de vento Elemento vento? Como assim cara? Como posso fazer isso? Apenas concentre seu chakra Pois vai sair naturalmente E tente sempre soltar aos poucos Quando você dominar Iremos sair da vila Ah cara Então tá bom Vou ficar treinando por aqui Elemento vento Tá eu sei que isso daqui É o elemento vento Eu preciso carregar Algo assim Mas eu não consigo fazer nada É até porque eu ainda não sei Controlar meu estilo vento Então acho que eu vou ter que fazer Alguma coisa Para conseguir controlar Meu estilo vento Mesmo sendo um trabalho Muito difícil Para o Crazy Ele treinou E treinou sem parar Até que veio o resultado Uau Consegui Oxi Consegui Pela primeira vez Eu consegui usar o elemento vento Cara Eu consegui usar o elemento vento Sábio tarado Você viu isso? Você viu isso? É claro que eu vi Seu pirralho Eu não sou cego Vejo que você está pronto Então vá se despedir De seus amigos Porque partiremos logo logo Nossa cara Você nunca tá num bom humor Mas beleza Sábio Eu já vou me despedir De todos os meus amigos Para a gente partir da vila E começar o meu treinamento Para eu me tornar o próximo Hokage Tô certo Tá Então agora eu só preciso encontrar Com todos os meus amigos Para me despedir de cada um deles Pois quando eu voltar Eu vou voltar mais forte Forte o suficiente Para trazer o Inê de volta Até porque nunca se deve abandonar um amigo Mas antes de eu me despedir dos meus amigos Eu preciso pegar minha bolsa né Até porque não tem como eu viajar sem bolsa E... Oxi Tá Quem é você? E aí? E aí? Prazer Itachi E aí amigo? Mano o que você tá fazendo na minha casa cara? Ué eu sou seu fã? Você é meu fã cara Eu sei que eu sou um grande ninja Mas você é meu fã? Sim eu sou seu fã Ué não posso? Ah que da hora Já que você é meu fã Eu posso te apresentar a vila? Não 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 Pra que mano? Não precisa apresentar Porque você é meu fã cara Eu sou seu fã Mas não precisa Não precisa Mas ó já sei Você pode me apresentar Mas me conta um pouco sobre você O que você acha? Se você é meu fã Você deveria saber tudo sobre mim Bom eu sou o Crazy Azumaki E eu sou o melhor ninja da Vila da Folha Tanto que em apenas 3 meses como ninja Já sou um chunin cara Você é um chunin? Caraca que legal cara É eu sou um chunin O que você acha? Ah eu achei muito legal Mas e sobre alguma Você... Na real Na real eu vou falar aqui baixinho Cara tipo assim Eu não sou um chunin ainda Tá ligado? Eu sou um gaylin Mas tudo indica que eu vou virar um chunin Quando eu voltar pra vila Ah te falta ódio talvez um pouquinho Só um pouquinho Não 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 Vamos dar um rolê Vamos dar um rolê Não 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 abre essa porta Meus amigos estão vindo aqui E aí tropa E aí Crazy De boa Calma aí Pode falar Saiu a notícia que você vai Que você vai sair da vila mano Eu vim aqui Despedindo vocês nem avisar É vim aqui eu vou dar Deus também Então eu já ia esse maluco aqui Então ele tava aqui na minha casa E ele falou que é meu fã E queria saber sobre mim mano Então eu tô conversando com ele Mas eu vou embora mesmo Tá você recebe qualquer pessoa assim na sua casa? Ah se for meu amigo Claro que eu pode Ele não é meu amigo E você já fez amizade com ele num dia? Lógico Não pera aí Olha o olho dele É verdade Calma calma Eu sou legal Eu tenho umas perguntas pra te fazer aqui Não você não tem cara de ser legal não Do nada Eu nunca te vi aqui mano Quem é você? E ele tem um jaringã mano Você é o Tifa? Calma 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 Cadê o Inê? Quem é esse cara? Nem conheço prazer Meu nome é Itachi Itachi? Tá E o que você faz aqui? Tipo nunca te vi aqui cara Não faz sentido você tá aqui Não só quero conversar com o Chris Posso conversar com o Chris? Só um minuto Não 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 Isso não tá certo Minha casa é meio pequena Tá com goteira Vamos lá fora mano Deixa eu falar com ele É na real Ele tava na minha casa sentado aqui Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vou falar a verdade logo mano Meu Deus Vocês são muito chatos Sério Eu não consigo supertar vocês não mano Vamos lá pra fora Vamos lá pra fora que eu converso Vamos lá pra fora Melhor Beleza Que que você acha Ô Rony Como você é Chunin né mano Você tem que achar as coisas aí cara Então né Por isso mesmo cara Primeiramente você nem deveria ter recebido Um cara desconhecido na sua casa Apesar de você achar que ele é seu amigo Às vezes ele não pode ser mano Você fez amizade com o cara Quanto tempo você conhece ele? Cara eu cheguei em casa Ele tava sentado Mas cadê ele? Tá e que hora que você chegou em casa? Ele tá aqui ó Eu cheguei agora Cadê ele? Ele tava aqui nessa direção Oxi Ele tava em cima da árvore Ele foi embora Ai Rony Você expulsou meu amigo Que que você tá fazendo aí cara? Eu tô aqui Eu tô aqui Tá fica aí Fica aí ó Um par de distância mano Tá rapaz Eu vou apresentar pra vocês Meu nome é Tachutirra Sou membro da Katsuki Vim aqui na paz Querendo falar somente com o Katsuki Não tô atrás de briga Não temporariamente Porém eu acho que tô sentindo raiva De algumas pessoas aqui já Enfim Só quero falar com o Katsuki Isso é isso mano Só me dá um tempo pra lá Pra ele e acabou Cara o que que é a Katsuki? Não vai rolar Não vai rolar Vai rolar sim amigo Não vai rolar Você se explica direito mano Se não Que isso? Porque você tá atacando Você não era meu fã Aí ó Seu amigo Crazy É seu amigo? Cara o que que você tá fazendo velho? Calma Volto falar com vocês Calma 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 Tá tá Chilo água O que que você quer? Calma aí Ele tá preso Ele tá preso O que que você quer? Eu vim aqui por mandado Um dono amigo Um amigo meu Companheiro aí Um amigo seu Mandou você pra cá? Então Que é seu líder cara Manda logo o papo Cara Não posso falar E o que que você quer Na vila da folha mano? Eu quero a sua Tinturiki Calma aí Você quer a minha Tinturiki Que 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 Querer a minha Tinturiki Que eu quero mano Mas não posso? Mano Eu acho que não era A minha biju que você quer? Nada cara Eu só quero a sua biju Só isso Você quer Eu só preciso disso Mano Mas por que você quer a minha biju Cara? Não tem como Eu quero mano Ela vai por bem ou por mal Se ela sair de mim Eu morro cara É mas enfim Vai me soltar por mal ou por bem amigo? Mano Eu não vou te soltar nem por mal Nem por bem Você vai ficar preso aqui Pô é a sua vida cara Você vai defender de mim Mano Eu acho que ele quer arrumar Você não vai arrumar briga Com meus amigos não mano Você tá com fogo na minha casa Cara Eu nem tenho casa mano Apaga o fogo na minha casa Mano Sai daqui velho Ele tá acabando com a minha casa mano Crazy eu tive uma ideia Chama ele Ele trata aí de você né Então basicamente se você chamar ele Ele tem que vir atrás de você Eu tenho estratégia Eu vou prender todo mundo Olha ele aqui Olha ele aqui Corre pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Se você for homem Você vai vir pra cá Usa pra prender Beleza Ah drank Você prendeu nós Obrigado cara Mas o que adianta Você prender nós E ficar aí E prender eles também Eu usei um jute cerrado galera Solta você muito né Vem Vamos soltar Ai meu deus drank Valeu por isso cara Tô escapando Rony Vamos meter marcha Vamos meter marcha Cadê ele Ele tá aqui ainda Ô seu otário Mano Eu sou muito chato Ai meu deus Galera Agora é minha especialidade mano E aí Você vai querer lutar Pode fincar a porrada nele Crazy pode fincar a porrada nele Cadê ele Ele saiu Ele deixou nós presos aqui cara É Literalmente Eu e tá de chuchira É Pronto E agora Drank Você vai ter que desfazer esse teu jute Você não aprendeu isso ainda Não tem como desfazer Eu não sei ainda Ai cara Como é que você quebrou Ô Crazy Quebra de novo cara Do jeito que você quebrou Posso quebrar de novo Quebra Quebra ligeiro mano Eu vou ter que usar toda a minha força Bora Crazy Calma aí Não tem como escapar por baixo Cara ele dá muito dano Crazy Sai pelo lado Nossa Crazy Você também é burrinho hein Eu não vi cara Mas já que ele saiu Meu parceiro ele tá chuchira Crazy Se fosse você Eu deixava ele pê-se E fincar a porrada nele mano Ele tá cercado mano Olha só O meu jutsu Boa Crazy Você tá aqui É não Vê o meu também Então E aí amigão Vai dizer quem é seu líder Por bem Por mal Eu não vou dizer nada mal moleque É muito chato mano Fala a boca velho Opa acho que daí de dentro Você não consegue acertar aqui fora né Então né Muito menos vocês né Inteligente pra isso né Uau Será Ele saiu Cara esse cara não tem como mano E ele é muito forte cara Ele é muito forte cara Que isso Aí meu parceiro Você vai falar Cara Quantos elementos esse cara tem mano Eu vou usar poison nele Crazy Pode usar Nossa eu sou em mim cara Ô drank Eu sou em mim também Você é louco Tá esse cara tá fugindo ou o que Ele tá fugindo Só que E é Essa poison não passa nunca não Vai passar já mano Vêi Meu Deus vocês são muito chato velho Eu literalmente só quero a biju do Crazy Só isso Tá isso Você acha que vai ser fácil Cala a boca mano Ué Você não fala assim comigo não amiga Que eu subo aí e te enche a porrada viu E é 3 contra 1 Você não tem chance meu parceiro Tá mano Eu sou o Itachute O que você vai fazer contra mim Fala aí mano Acabar com você Nós já te deu uma cacetada agora Você quer tomar outra Amigo Eu vou reforçar pra vocês Eu vou reforçar pra vocês Sou um membro da casa O meu dono Meu chefe Mandou eu vir aqui Somente atrás do Crazy mano Meu objetivo é a biju Só isso Ah você é tipo um cachorrinho É isso Ah sim sim Não tem só eu aqui não amigão Tem outro amigo meu aqui também parceiro Então quer dizer que tem outro de você aqui Também Outro de mim não É impossível né amigo Eu tenho um Itachute Ah você entendeu seu otário Tem outro membro da Akatsuki né mano Ah Você é muito idiota Então tem outro membro da Akatsuki aqui na vila Vocês vieram em busca da biju do Crazy Por que que a gente é o Itachute Ufa Ufa Uma criança menos burra aqui né Que legal Menos burro o que o seu otário Vem aqui pra porrada Mano agora sem graça velho Crazy vem logo comigo mano Nossa Você não vai levar o Crazy nunca Você não vai levar nós nunca cara Chegou a hora rapaziada Poder máximo É agora Agora Hasengan Função milendário Hora de me retirar Ah Cara Não vou deixar esse cara fugir não Antes de tudo Vocês sabem quem é ele Ele é um Akatsuki Os Nukenins mais procurados do mundo todo E por algum motivo Eles andam capturando as bestas de caudas Poxa Você tem conhecimento sobre? É cara Isso é bem esquisito Ô Rony O que que você acha sobre isso? Eu não sei nem o que dizer né mano Eu só sei que Esse aqui é seu sensei É Ele é meu sensei cara Ele Da hora mano Ele é um dos três sanins lendários Mano Mas não confia nesse cara aí não Ele tá até tirando Como não mano Ele tá dormindo no meio da conversa esse velho Seu sensei é um dos três sanins lendários mano Você não tem noção de como isso é muito louco mano Ô o meu também tá saindo mano Ele é um tarado Ele é um tarado Ah E é com você né mano Você também deve ser cara Eu não sou um tarado Suas crianças imbecis Vocês acham que eu não consigo ouvir essa conversa? E eu não sou um tarado Já falei pra você parar de me chamar assim Bom Crazy Já passou da hora de você se despedir É por isso que eu tenho que te levar para fora da vila Pois eles estão atrás de você E manter você na vila vai ser uma ameaça pra Konoha Ai galera Então acho que eu vou ter que ir embora Crazy eu acho que você vai ficar taradão também hein Eu não vou ficar tarado Mas como a gente tá sem tempo Vocês conseguem se despedir do resto da galera de Konoha por mim? Sim Pode deixar cara Ah cara eu sou uma ameaça pra vila Ah não pera você não morreu ainda não né Brincadeira Brincadeira Tá eu tô indo embora Falou galera Valeu se cuida aí mano Cara eu vou ter que me cuidar né Porque eu acabei de descobrir que eu sou simplesmente a maior ameaça da vila Eu vou ter que ir embora Você não é a maior ameaça da vila Crazy Você só é tipo muito feio Mas fora isso você é você É mano você não tem nada demais Dá um abraço aqui cara Ah meu sensei acabou de falar que eu sou a maior ameaça dessa vila E vocês querem falar que eu não sou Esse cara tá louco Ah esse velhote não sai de nada não mano Ele só pensa em mulher mano Ah lá Quer me dar um tapia desses Eu vou embora galera Eu acho que tá na hora Eu encontro vocês Vamos fazer o seguinte cara Eu vou deixar um presentão quando você voltar aí pra me te confortar melhor Um presente? Ah você vai gostar moleque É um negócio que você vinha vendo na casa de todo mundo Você já deve saber mais ou menos o que quer E qual vai ser meu presente? E você vai rachar comigo moleque Eu não vou pagar sozinho não Tá louco? Não maluco Não É mas eu acho que tá na hora de eu ir embora Tchau galera É nóis se cuida aí Vocês também se cuidem E assim partiram da vila Crazy Uzumaki e Mestre Jiraya Pois eles tinham um longo treinamento pela frente Agora você viu jovem É por esse motivo que você vai ter que treinar Para ficar forte o suficiente para se defender sozinho Nem vocês três eram páreo para aquele Nukenin E Nakatos que são todos daquele nível de poder pra pior E por isso a partir de hoje Sairemos da vila da folha O lugar que você nasceu, viveu e cresceu Para começar um treinamento intenso Um treinamento mais difícil de todos Mas eu, o grande Jiraya Vou te tornar o ninja mais forte de todos Então espero que você confie no meu treinamento E se dedique 100% E assim saíram da aldeia da folha Mestre Jiraya e Crazy Pois uma nova jornada está por vir Todas as marcas que ficaram pra trás Irão refletir em nosso amanhã Vou manter em meus olhos o fogo e a luz As sombras do que um dia eu já fui Insistem em querer me esconder Da luz do sol e de todo o brilho da vida Mas se eu trilhar o caminho com fé Uma resposta pode surgir Vou continuar Meu Deus, Sábio Tarado Nem parece que já se passaram 3 anos Desde que eu saí da aldeia da folha, cara Finalmente eu voltei E eu não vejo a hora de chegar em casa E ver todos os meus amigos Então vou indo na frente, beleza Sábio Tarado? Espero que você não se incomode Até porque a aldeia da folha já está aqui na frente E eu espero reencontrar todos os meus amigos E eu só queria saber o que o Husky está aqui Cara, o que você está fazendo no meio dos matos? Ah, o que você está fazendo aqui? Faz 3 anos que eu não te vejo Cara, eu voltei pra vila, mano Eu quero voltar pra minha casa É isso que eu quero fazer Mas o que você estava fazendo nos matos? Ah, isso daí é pegando os torres Vamos voltar pra vila, cara Eu estou com saudade Estou sentindo até nostalgia Eu estou muito feliz, cara Eu estou muito feliz, cara Por que você está feliz, cara? Cara, porque eu estou retornando à minha casa Sabe quanto tempo eu não entro aqui nessa vila, cara? 3 anos? É, pra mim isso daqui, ó É um passo muito importante, cara Entendi E aí, o Husky, o cara A vila não mudou nada Cadê a rapaziada? Será que tem gente aqui por aqui na vila Ou estou fazendo a missão? Tem Eu tinha encontrado Eu farei o Trank esses dias aqui Nossa, olha aí Esse cara, velho Opa, quanto tempo que eu não vejo vocês, hein? É De alguns dias 3 anos Nossa, você está diferente Você também, cara Você está com essa roupa apertadinha Aí, meu Deus do céu Você está apertadinha, mano? Está falando que eu estou com roupa feia? Cara, está horrível Ele ainda está feio Olha para o teu estilo, mano Primeiramente, respeita o Crazy Shippuden, cara Você está do avesso, mano Ai, 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 ai Ai, 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 ai Mano, eu não vou nem falar nada Ei, amigão Voltou Voltei, mano Olha só 3 anos fora aqui Pega aí, ó Você, mano Ó, mano Deixa minha barriga Você viu, Drank? É assim que é uma recepção, cara Toma aí, Drank Toma aí Você achou que eu estava burro Mas burro Não estou, não, viu? O cara chegou E aí, amigão Eu estou aqui, né? Eu e o Usky aqui Ué, mas ele é meu amigo, pô Ele pode ser seu também, ué Então Cara, desculpa, Usky Mas não veio ao caso Mas eu quero falar para vocês Eu estou muito forte, cara Eu sou mais forte, mano Vai meter essa aqui, mano? Eu sou o ninja mais forte da Aldeia da Folha agora, cara Eu duvido Eu duvido Eu duvido Você acha que eu fiquei 3 anos treinando à toa? Ah, só você treinou, né? Nesse tempo aí Eu acredito em você, amigão Cara, eu também Muito obrigado, Rony Eu tenho certeza que todos vocês estão muito fortes Aliás, vocês ainda são Juninho Eu não tenho tanta força, cara Eu estou muito inteligente Pô, eu fico feliz, Rony Que você evolui Mas o que você é, o Usky? Eu sou o Juninho Você é Juninho? Eu também sou Você é Juninho também? Só esse cara aqui que não merece ser É, mas é porque eu não quero Tipo, eu vou pular a Hokage já, tá ligado, Crazy? Como é que funciona? Cara, você não vai ser Hokage Porque eu vou ser Hokage, cara Mano, vamos ver se você está forte mesmo, então Cara, por que você está me batendo, cara? Vai perder Você quer lutar comigo? Vai perder Vai perder Crazy, você vai aqui na minha frente Crazy, eu quero falar com você Demorou Mano E aí, galera É que eu estou meio forte, cara É o maldito Porque você me atacou Mano, foi sem querer, cara Eu não consigo Eu consigo controlar meu poder Mas é porque Eu estou me carregando já, velho Ah, cara Por que você fez isso? E aí, menino Agora eu consigo ficar isso aqui O tempo que eu quiser, tá? Era isso que você queria me mostrar, mano? Não Não, tem muito mais coisa, pô Ah, não Eu sei Você é habilidoso Mas deixa eu lutar contra esse cara, mano Eu quero ganhar um tiraco Por que? Não vou Porque Ah, mano Ah, sim Você vai perder pra você, cara Olha o que o cã fez ali na vila, mano Eu limpei o chão Me solta aqui, cara Beleza Eu estava me limpando o chão, pra ser sincero Porque aconteceu uma coisa no chão dessa vida Que eu não posso contar Nossa Eu só estou esperando esse amigão aqui Ô, Crazy Valeu Oi Vamos no tiraco, então Eu já ganhei? Você já declarou a vitória, assim? Mano, tu acha que tu vai ganhar? Com certeza eu vou ganhar Então vamos então, pô Você já viu sua casa, mano? Minha casa? É Cara, ainda não vi minha casa Vocês podiam batalhar fora de Konoh Pra não destruir nada, né? É, né Tipo assim Porque já tem um carinha que já destruiu Meu Deus Cara, esse cara tá todo maluco, cara Meu Deus Tá todo mundo querendo mostrar os poderes? Você acha que só você trocou de roupa, né? Crazy, eu quero te mostrar a força de um tapa meu Meu Deus Não faz isso, Crazy Eu quero ver, cara Eu quero ver Você disse que eu estou fraco, né? Não, você é doido? Você é muito forte Calma, tomei, pô Eita, meus clones, cara Foi mal É, então Pera aí Preparado? Tô Nossa, maldito cone Nossa Que isso Foi o seu soco, Rony Foi Pô, então eu também quero mostrar meus poderes, ó Agora eu consigo dominar todo o elemento de vento, ó Eita, foi mal, colegas Eu percebi isso, cara Então, eu tenho todos os ataques de vento agora E também dominei o meu estilo raio, cara Ó, vento Olha Mais vento E também, ó, estilo raio Calma aí Calma aí Estilo raio é um pouco mais difícil de soltar Mas você viu? Ô, Crazy Eu também consigo fazer o estilo vento, mano Ó E aí sim, hein, dragão Olha o meu estilo vento Ah, não, 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 não Eu mereci tirar, né, mano Olha o que esse cara fez, cara Ô, fora que agora, rapaziada Olha o tanto de clone que eu consigo colocar, mano Olha, rapaziada O tanto de clone que eu consigo colocar, hein Vai fazer na conta Ué E aí, gente Meu Deus, tem muitas coisas Ah, mano Por que você fez isso? Por que você fez isso, cara? Pra você ver que seus clones estão fracos ainda Foi mal Ah, mano Ah, cara Os caras não mudaram nada, mano Vem aí Acontece, mano Como é que foi esses três anos aí? Bom, eu só treinei Pra mudar bem Real, mano Eu não tive um dia de descanso Conheci alguns amigos novos também, cara Que da hora Eu posso pensar agora, Rony O quê? O quê? Ele ainda é digninho? É... Então, eu acho que ele é, né Caraca, cara Eu virei ambu e você é digninho Você já é um ambu? Sou vice-líder do ambu Cara, pensando assim Eu conheci um cara que ele é muito habilidoso Muito forte E eu tô querendo saber o nível dele É eu, é eu Não é você, mano Ele não é dessa aldeia Você é choninha ainda, né Então eu acho que é habilidoso, né Não Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mano Tá bom, né O que você escolhe? O Rony é de urninha ali Ele pode falar Ah, então o Genin Eu já falei pra ele Ele falou que ele era forte e tal É só um cargo, cara Você sabe que eu vou ser o próximo Hokage Tô certo, velho Bem Vocês vão lutar? Vamos, vamos Você vai ficar falando? Eu acho que eu tô com a JBL aqui do lado Não é um cara que luta, não, mano Quando vocês falarem, eu luto, mano Mas você quer batalhar aqui mesmo? Pode ser E aí, todo mundo pronto? Ah, por mim tudo bem Ah, vocês... Vai lá Então tá bom, Drank Veja o meu novo sapo E aí, meu parceiro Da hora, né? Agora eu posso invocar simplesmente O sapo-chefe, cara Eu não preciso nem lutar, mano Aí, depois eu quero ir uma com você também E isso? Tô virando o quê? Se eu ganhar de vocês, eu vou virar Juninho, então? Pode ser que sim, cara E aquele cara... Mas eu acho difícil Aquele cara nem soltou um gole... Meu Deus do céu Ô, Drank, você sabe que eu tô aqui embaixo, né? É, eu quero destruir a sua substituição A sua transformação primeiro, né? O que você achou aí no meu sapo, cara? É bom, é bom Tá, e agora também toma um combo de estilo raio Ixi, ele derrotou o seu sapo, hein? Cara, não tem só o sapo, mano Vamos Ô, não, mina o mimim não, ô, caramba Não é o não, mano É o Drank Foi mal, Rony Galera, acho que vocês pararam de lutar Por que, cara? Eu tava soltando o Rasengan Por que, cara? Na hora que eu ia batalhar com ele Bem O quê? Eu tenho uma coisa importante pra falar Pode falar, cara Ah, tá É, bem A Tsunade me pediu pra passar uma missão pra vocês Eu só tava esperando o Crazy ficar mais à vontade Considerando que ele passou três anos fora Mas A missão A gente vai ter que resgatar um Kazekage Chamado Pablo O Pablo virou Kazekage? Eu não sei quem é Pablo, mano Então Mano, ele é que nem eu Ele é um Jinchurik Entendi Eu acho que você deve ter visto ele, sim Eu treinei com ele Eu conheci ele, será? Ele é Ele é a pessoa habilidosa que eu falei, cara Que é mais forte Ele sabia contar o lado depois Caraca Não sei agora Mas a gente vai ter que resgatar ele Calma, peraí Ele é um abiju, sim, cara Ele também tem um abiju Vamos, 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 então Vamos, então Não, calma A Katsuki tá atrás dele Tá explicado Por que a gente tem que ir, né, mano? Ah, cara A gente vai ter que ir agora, cara E, bem A nossa objetiva é chegar antes da Katsuki lá Então a Katsuki já veio atrás de mim Você sabe o quão perigoso é isso, né? Sim Então, aparentemente, a gente vai ter que ir lá Porque, nesses três anos, a Katsuki fez muita coisa E uma dessas foi capturar abiju Então a gente precisa achar o papo o mais rápido possível A Katsuki falou que a Katsuki deve aparecer mais ou menos até o meio-dia Construindo o tamanho assim da agora Se a gente partir agora, a gente chega lá até o meio-dia, quase Pô, então a gente tá esperando o quê? Vamos aí, cara? Vambora, vambora E daí começou o resgate ao Pablo Mas vocês devem estar se perguntando quem é Pablo Ah, não, cara De novo eu tenho que voltar pra essa aldeia aqui Bom, Sábio Tarado, o que a gente veio fazer aqui? E aí, amigão, o que você faz da minha vila? Cara, a... Ainda mais que você é de Konoha, né? É, é, é Você sabe que eu sou de Konoha Então, você sabe que a nossa aldeia tem aliança, né? Sim, não, tô ligado, tô ligado disso aí, mano Eu tô treinando com o Sábio Tarado, né? Que ele disse em um dos Aninhos Lendários Eu não sei se você vai conhecer ele Não, eu conheço muito bem esse cara aí, mano Você conhece ele? Conheço, conheço esse cara muito bem Já ouvi falar muito sobre ele Como você conhece esse cara, mano? Ele gosta de mulher, né? Ah, mano, ele é tarado, velho Ele é tarado Eu sabia que não ia ser algo bom Mas então, o meu mestre falou que era pra gente ficar três dias aqui na Vila da Areia Porque talvez eu iria aprender alguma coisa com você, cara Não sei o que que era, mas seria com você Hum, talvez sim Eu tenho que falar com ele, ele não fala não, ele tá quieto, mano Cara, ele é tarado, mano Ele só é tarado, tá bom? Ele é tarado, né? Ah, sim, sim Não, pode chegar comigo aqui agora, Gerai Pode chegar comigo aqui, ó Que eu vou dar um treino nele Ah, não é não? Fala aí Nossa, meu Deus Sábio Tarado Certeza que é esse cara Sim, moleque Você vai treinar com ele Até porque ele é um menino bem interessante Muito parecido com você Eu acho que vai ser muito bom você andar ao lado dele É... Por que ele acha isso, mano? Ah... É... Eu acho que até sei Porque, enfim Vamos, porque tá noitecendo já, mano Ah, vamos... Cara, agora é meio-dia, mano Você é muito preguiçosa Para de me bater Tá, tá Foi mal Tá, vem Me segue Tá, mas por que você fica fazendo patrulha todas as noites aqui na Vila da Areia? É porque tem... Algo dentro de mim que chama a atenção dos ninjas, entendeu? Aí eu tenho que ficar olhando Ficar patrulhando E isso a noite toda Acontece o que se você não fazer isso? Ah... Em outras palavras, eu morro Ah... Como assim, cara? É... É difícil, é difícil de falar isso Sério, é bem difícil Mas, ó... Tô ouvindo algum barulho Tá ouvindo? Cara, eu não tô ouvindo nada Tem certeza? Sim Vem comigo Ali, ó Eu sabia que eles vêm pra cá, velho Cara, quem são esses? Ah, esses são... Os bandidos que vêm toda noite tentar roubar meu bicho Seu bicho? Como assim, seu bicho? Esse Que... Oxe, que que é isso, Pablo? Toma, toma Relaxa Toma Que poder é isso? Calma aí, é doido Isso Nossa, você acabou com todos eles, Pablo Vem rápido Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Cara, que poder é esse, velho? Ah, ai Calma Deixa eu olhar Isso cansa Oxe Isso cansa, isso cansa Cara Mas é Prazer Esse É o abiju que habita dentro de mim há anos Desde que eu nasci Você também tem um bicho dentro de você, cara? Pera Eu Eu tenho Não tô entendendo Ah Tá explicado Porque o Jiraya mandou você vir pra cá Você já ouviu falar da raposa de nove caudas? Ah A famosa destruidora, sim Ela habita dentro de mim desde quando eu nasci, cara Olha aí, ó Uou E como você conseguiu controlar? Ah Ela não falou com você, não? Cara Ela só fica falando pra eu remover o selo É A questão é que, tipo Bom Pra você controlar ela Você tem que ter o poder total em você, entendeu? Cara, eu não entendi Você tem que se controlar Sendo resumidamente resumida É isso aí mesmo Ah, o Pablo consegue Tá, eu vou ouvir sua dica, mano Muito obrigado, cara Só que a partir de hoje Eu acho que a gente tem que ser muito amigos, cara Porque eu sei que de todo o sofrimento que eu passei Você deve ter passado também, mano Ah, pode ter certeza Não foi nada, nada difícil Aqueles olhares Ninguém querendo ser nosso amigo É Por gente ser monstro, né? É, então Sempre ser chamado de monstro Bom, Pablo Eu acho que a partir de hoje nós somos irmão? Mais que irmãos Namorados Ah, mano Então vai embora Falou, cara Agora todo mundo reunido aqui um pouco antes da vila O que vocês acham a estratégia boa pra se fazer? Cara, a estratégia é descer o pau na Akatsuki, né? Então A gente tem que seguir as ordens do nosso líder, né? Do nosso Chonin, né? Falando assim É Chonin, né, gente? Mano Ele não sabe nem o que os caras são Cara Meu Deus Como se confia alguém que usa essa roupa coladinha, cara? Mano, amigo Você sabe quem eu sou, né? Eu fiquei muito mais forte que você Tá, tá, tá É melhor a gente ir É melhor a gente ir, ô, Rony Opa Você vai passar a estratégia ou ela vai ficar aqui esperando? É, assim Mas é que ninguém deixou eu falar, mano Vocês estavam brigando Que isso, cara? É, pra gente A gente vai usar isso aqui, tá? Pra todo mundo Tá com frio? Ô, eu gostei, hein? Ô, deixa eu fazer uma piada Deixa eu fazer uma piada pra todo mundo aqui, ó Piada, parça O cara foi capturado, mano Tô com a roupa, gente? Eu tô com a roupa já Então Fala a estratégia, Rony Posso passar a estratégia, então? Pode Seguinte, primeiro a gente vai ter que analisar a situação toda lá no local, beleza? E depois, provável, bem provável, que a gente vai ter que se separar Aí lá a gente vê melhor como é que vai funcionar essa separação nossa, beleza? Tá bom, cara Eu tenho uma ajuda pra todo mundo É, fala assim Sou da tropa do Drunk Aí os caras ficam já com medo do Jaba Vambora, vambora Meu Deus do céu Meu Deus do céu Galera, a gente chegou aqui na Vila da Aranha Mas o que tem que fazer agora? Qual é a estratégia? Fala aí Eu tenho uma dica, eu tenho uma dica O quê? A gente tá no deserto A gente pode se fazer de múmia, faraó, sei lá Isso Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, cara É o Pablo O Pablo tá lá em cima Eu vou indo na frente, né? Eu vou indo na frente, eu vou indo na frente Não me espera Mano, eu vou atrás dele, eu vou atrás dele Aí, eu vou com o Crazy Você fica aí Vamos, vamos, vamos Não, não, você fica aí Volta, volta, volta Solta o Pablo Que Pablo o quê, cara? Solta ele, cara Ele é meu amigo Luta aí, luta comigo aí, vai Você quer lutar? Beleza, eu vou soltar alguns clones aqui Vai Tô mandando meus clones acertarem ele Vai, maldito, véi Beleza Cara, ele é muito rápido, ele tá fugindo muito Cadê ele? Rony? Oi Cadê ele? Tá lá, ó Beleza Aqui, atrás, segue Tá, tô tentando, tô tentando Desce aqui, cara, seu covarde Tá com medo? Covarde? Covarde, desce Ah, é? Então se prepara pra isso Ô, Rony, eu tô começando a ficar nervoso, cara Ele não para de arrasar o de Tchurik pra lá e pra cá, mano Se segura, mano Toma cuidado Não esquece Não esquece que seu amigo Nossa, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Tô usando meu Jutsus Lobos Nossa 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 Olha o que esse cara tá fazendo Nossa, cara Ô, Rony Nossa, mano, tá aqui embaixo Ele tá soltando um monte de clones Calma Beleza Vamos pra longe Ai, que cara miserável Beleza Eu tenho que pegar meu amigo de novo Ô, Rony, eu tô tentando de clone que ele tá soltando os clones Ele explode, mano Toma cuidado pra não ficar nervoso, mano Porque nosso amigo tá lá em cima, cara Não esquece disso É verdade Ah, Tereba Por que você tá fazendo isso? Tô tentando acertar só ele lá em cima, hein, Crazy Pera aí Eu também tô Ah, cara Ele é muito rápido, mano Ele não vem pra cá, seu covarde Beleza Rony, vamos lá Oi Beleza Eu vou tentar seguir ele Boa Calma, eu vou colocar meu sapo pra seguir ele Beleza, eu tô tentando, tô tentando, tô tentando Nossa, ele é muito rápido, cara Não tem como Falou, Otábios Mano Ô, Tereba, por que você tá fazendo isso? Nossa, Rony Crazy, a gente tinha que tentar distrair Ah, ele foi embora? Ele foi embora, cara Já era Pra onde? Você não viu pra onde que ele foi? Mano, ele só seguiu reto Ele desapareceu Nossa, o pior é que meus clones ficou parado aqui, ó Porque perdeu ele de vista Nossa, velho Puxa os clones de volta Eu acho que agora A melhor coisa a se fazer, Rony, é Putz, mano Eu pedi recuado Que raiva, cara Não, fica nervoso, mano Tenta manter a calma O máximo que você conseguir Cara, mas ele levou o Pablo, velho Eu sei, mas a gente vai achar ele, mano A gente vai achar ele Tá, então o que a gente tem que fazer agora? Eu acho que a gente tem que voltar lá com a galera Ver o que aconteceu lá E depois a gente vai tudo junto, mano Lá ver essa situação Não tem como a gente ir sozinho agora É verdade, cara Então vamos? Vamos, vamos Não tem como a gente tancar Um membro da Katsuki sozinho Cara, mas é o Tereba É o Tereba A gente tanca Ele só ficou correndo A gente ainda não sabe o que tem por trás da Katsuki, né Não dá pra esquecer disso É verdade, cara A Katsuki é uma organização mais perigosa, mano Mais procurada Você tem que lembrar disso, cara E olha o tanto de um bu que tá por aqui Tô só investigando, cara Cara, a Katsuki é a mais procurada Beleza Tem que tomar muito cuidado, hein Tem que ter cautela Vamos lá se reunir com todo mundo e junto Porque nós dois Apesar de você ser muito forte Nós não vamos dar conta Ah, cara Por que ele fez isso? Por que o Tereba fez isso, cara? Crazy É aqui que a gente tem que ficar Vamos lá Aqui na frente mesmo? Sim Exatamente Cara, certeza que todo mundo marcou Como você sabe que eles vão estar aqui? Intuição Ai, cara Eu não sei por que eu confio Mas peraí Tem gente ali na frente Tem, pô Marcaram aqui, né, mano É lógico Não foi tão não É, é verdade Você não sabe, mas eu deixei um clone lá Caraca, Rony Tá, você foi esperto demais, cara Eu não pensei nisso É, pô Começar a pensar mais nessa cachola, né Tá, mas os meninos estão atrasados, Rony Cadê eles, cara? Aqui atrás de você, mano Mas eles não estavam vindo de lá Meu Deus Galera Então, gente Eu não consegui capturar o Pablo Capturar não, né Resgatar o Pablo, cara O Tereba fugiu, cara Crazy Como assim, Crazy? Tá tudo bem, tá tudo bem O Inê Ô, Crazy O Inê tentou atrasar a gente Deu o Pelé em nós E fugiu A gente contava com a ajuda de vocês Pra conseguir retratar o Pablo Você acha que é fácil Mano Ir atrás do papagaio gigante Então quer dizer que o Inê e o Tereba Tão na Katsuki? Sim Mas por que eles estão fazendo isso, cara? É por isso que a gente, tipo Contava com vocês Porque vai que vocês capturaram o Tereba Não é isso, não é isso Mas pelas minhas informações Assim, que eu estudei nesses três anos Sem Danbu a Katsuki Algum deles dois é o líder Nossa, cara Quem é o líder, galera? Quem é o líder dos dois? Tá, mas E por que a gente marcou aqui? Cadê o Pablo? O que a gente vai fazer? Tá O único problema é A gente tem que achar o Pablo, mano Então Qual o motivo da gente estar aqui E o Pablo não estar por aqui, cara? É, ele pegou ele, né? E o que a gente vai fazer? Então Por causa que, tipo assim A gente tava voltando pra Konoha Pra reportar tudo que tava acontecendo A gente contou com vocês E o Konoha vai ficar pra lá Eu ia falar Kambu Pra gente pedir reforços E eles ficarem voltando ali Ai, cara Então vamos, vamos, vamos Vamos indo Ah, mano A gente só tá andando pra lá e pra cá O Pablo tá em perigo E não tem nada acontecendo, velho Ei, galera de Konoha Oxi Um idoso aqui O Pablo O Pablo Oxi É o Pablo aqui, cara É, é o corpo do meu casecag, Pablo Tá dormindo cansado? O que o corpo dele deu? Você tá daquilo da areia É, e acho que ele morreu Como assim? O que que tá acontecendo? Ele não morreu, ele não morreu Vamos fazer, vamos, vamos Calma, calma O... Você, você é o... É quem vir, pode ver que ele morreu Bom, deixa eu dar uma olhada aqui Calma aí Cara, ele não morreu Não fala que ele morreu, cara Eu acho que ele morreu na água Como assim morreu na água? Você achou ele na água? Galera Infelizmente, ele morreu Mas... Eu não queria contar isso pra ninguém Eu não queria contar isso pra ninguém Mas eu tenho um jutsu que é proibido Só que eu não posso usar ele Por que você não pode usar ele? Porque assim, eu tiro a vida de uma pessoa E eu posso fazer ele voltar à vida Porém, a vida da pessoa que eu tirei Já era, entendeu? É meio que uma transferência de vida Eu vou transferir a vida de uma pessoa Não, eu não posso fazer isso, cara Cara... Não, tem que ter outra solução, cara Eu também acho, eu também acho Calma aí A única solução que é do momento seria isso Não tem como, Dranky Eu já tentei Ele tá... Eu e meu casecário Não tem nenhum batimento cardíaco, nada, mano Calma, calma Eu vou tentar fazer um negócio Todo mundo Espere aqui Eu vou fazer respiração boca a boca Não, não, não Ele tá louco Ele tá louco, cara Cara, tem momento sério Você... Por que você é assim, cara? Cadê ele? Aqui, ó Esse merda aqui Escutem aqui Esse cara, ele salvou a minha família Se não fosse por aí Eu não estaria aqui Eita, naquela época Ele salvou tua família? Até, ele é antigo mesmo, então Para de brincar, cara Mano Deixa o cara falar, mano Você nem deveria virar um Jouni, mano Pelo amor de Deus, cara Eu já tenho 81 anos Eu já fui um shinobi E... Bom, pra mim Eu já fiz de tudo na minha vida Ainda coisa que eu quero agora É ajudar a minha família Salve ele agora Mas tem que ter outra solução, cara Você não pode dar salve na si Calma, calma Calma, calma Gente, vocês são realmente a favor disso Crazy, vamos, vamos, crazy Não pode, mano Mas vai deixar O cara vai dar a vida Crazy, vamos, crazy Tem que ter uma... Crazy, vem Mano Crazy, se for a escolha dele O mínimo que a gente pode fazer É aceitar Pensa nisso, crazy Assim como qualquer um Que daria vida por Konoha Ele está fazendo a mesma coisa O sacrifício dele não é em vão Porque o Pablo vai voltar E o Pablo na aliança shinobi Pensa o qual isso daria certo Não, isso é verdade Vocês têm razão Mas, cara Como não pode salvar os dois Tem que ter um jeito Infelizmente, nem tudo Eu quero ir lá ver Eu quero ir lá ver Vamos ver Bom, a gente vai te explicar Pode ficar tranquilo Pabllo Cara, você está bem mesmo? Mano, meu corpo está doendo Eu estou com uma fraqueza Não sei, não sei Eu só desmaiei Cadê o Inê? O que aconteceu? Mano, tinha o Tereba e o Inê Literalmente, eles foram lá na minha vila E... Ai... E a gente começou uma briga intensa E eu, literalmente, eu desmaiei Eu não lembro mais de nada Lembro mais de nada, velho Nossa E agora, gente? Esse cara aí sentiu dor Você quer que eu te explique? Eu já tentei explicar para ele, Khan Mas, bom Você é melhor nisso Pabllo, você morreu E o Rony te trouxe de volta a vida Não, não foi o Rony, não Foi o velho Eu já falei para ele O velho sacrificou sua vida para isso, cara Vou te explicar O velho da sua aldeia Chamado Senhor Porque a gente não sabe o nome dele Ele sacrificou a vida dele pela sua Então... Faz jus a isso E vamos lutar contra Akatsuki Pelo que ele passou É um júteo secreto Agora a gente vai ter que fazer Akatsuki pagar, cara Bem, se você morreu Você não tem mais sua biju Eu falei para ele Ele não acreditou Eles meio que extraíram sua biju, cara E pelo que eu percebi Isso aí é o dever da Akatsuki Eles vão querer extrair todos os bijus Eu estava percebendo isso também, Rony Fica tranquilo Boa observação O que você está falando? Fica tranquilo, Pablo Você não é o único que eles vão atrás, não? Cara, eu vou me vingar por você, Pablo Por todos Você é o mais que tem que ter cautela aqui, cara Eles estão atrás de você também Não esquece disso, tá? Você é o principal Não tem que ir contra eles Cara, eu vou acabar com todos eles Vocês vão ver Mas relaxa, tem a Ucrãs para te proteger Ah, mano, olha o Sharkboy, cara Eu vou falar aqui com vocês Eles destruíram minha vida Tem como eu ficar um tempo em Konoha E levar meu povo para lá? Tem, óbvio Cara, claro que tem, vamos Eu tenho até uma segunda casa lá Se você quiser ficar por lá Ô, calma aí, que papo é esse, galera? Tem gente da... Tem muita gente na área Ué, o que que tem? O que que tem? Konoha é grande? Konoha é grande, mano Cabe todo mundo Tem certeza aí? Ah, você como neto do Hokage Tinha que ser o mais É, o seu merda Como você fala que você é esse Hokage? Não, não, não Não falei que não pode ir Eu só estou me rodando se vai caber, galera Todo mundo Tem muita... Fica de boa Tem muita vaga no Kuei Que não está sendo utilizada Desde que ele foi embora Ah, cara No meu também Só tem eu Eu vou trazer ele de volta, Pablo Trazer ele de volta o que, mano? Eu vou trazer ele de volta É, tem vaga lá no Clão Tierra Porque, tipo Só tem dois lá, tá ligado? Aí um saiu Só um Agora só tem um Ah, cara O melhor é você se fazer agora A gente ir lá pra Konoha E você se recuperar, cara Porque você deve estar sentindo Um vazio enorme dentro, né? É bom você se recuperar disso, cara Foi um negócio bem grande Fizeram em você É verdade Como você se sente, né? E eu nem tenho comida Pra dar pra você também, cara Vão andando, vão andando Eu não preciso mexer, cara É, o cara está te curando aí, mano Estou te curando, estou te curando, mano Vai que tu precisa Mas uma coisa boa disso É que pelo menos a gente tem um membro novo Pra lutar contra a Kato É, pra lutar não Pra acabar com todos eles, né? Vou acabar com ele Posso ter certeza Eu acho que a gente vai conseguir O teu plano perfeito contra eles Bem Vamos indo E eu tenho que falar com você, Chris Comigo? É, mas tem que ser particular total Chega aí É, Chris E depois Repara lá na sua casa, beleza? Beleza Pode ir, galera Vamos lá Não era particular, Drank? É, então era particular O Kahn me chamou também Ele tinha falado no início pra mim Pô, dá uma comida aí, mano Você não tem comida, cara Eu fiquei três anos fora da vila Sem comer um lámino e tiraco, mano Achei que você ia... Tudo bem É... Chispa? Eu? Aham Vai no explain mesmo, então Vai um pouquinho pro lado, Chris Drank, sabe uma coisa legal? Sabia que Drank não voa? Nossa, você não fez... Pronto Você fez isso O quê? Tá, mas o que você quer falar comigo, cara? Bem crazy Crazy Tá, cadê todo mundo? É, todo mundo acho que foi pra casa Eu quero falar com você a respeito, velho Tá, pode falar O Inê não tá com qualquer pessoa, mano Mano Não tá, não tá Ele não tá, ele não tá Não adianta, velho Não adianta Ele e o Tereba estão muito avançados Muito fortes Cara, quer dizer que você... Muito forte Eu sou mais forte que eles, cara É, eu tentei Eu juro pra você que eu tentei Eu confio em você Você fez o seu melhor Mas eu sou mais forte que eles, cara Ah, não sei Agora eu tô com a cabeça meio mal Eu tô tremendo Eu perdi meu... E você vai morar onde agora? Você quer conhecer minha casa? Quero É um prazer te apresentar ela Vem cá, vem cá, vem cá Tá Cara, não, ele era meu amigo, pô Até porque eu vou trazer ele de volta Tá, vem cá O quê? Inclusive, já vê Vem cá, vem cá Caraca, você realmente mudou Desde o último dia, né? Oh, curtiu, né? Eu cresci um pouco, né, amigo? É, você cresceu Você também, cara Você é doido Tá, mas onde você vai morar? Ah Eu te apresento a minha nova casa Ah, mentira Que você vai morar na casa do Inê, cara É Por que você não mora na minha casa, mano? Porque os caras dessa casa aqui Eu achei ela bonita E querendo ou não é do Inê Não, agora não é do Inê Não é mais do Inê, né? Ah, mano Você não quer morar na minha casa, cara? Não, não quero Eu quero ficar aqui mesmo Acho que aqui eu vou precisar de um tempo Vou estudar Vou fazer alguma coisa Bom, demorou Qualquer coisa você pode me chamar, tá ligado? Ah, sim, não Pode ser Eu te chamo sim Eita, tem como botar pão Cara, você tá colocando a decoração, meu Deus Bom, Pablo Eu vou pra minha casa também Foi um dia cansativo pra mim, mano Foi, foi É, eu só quero te perguntar um negócio Você sabe onde mora, onde fica o Danki? Cara, ele fica lá Na Vila do Senjus, pô Na onde fica o clã do Senjus Fica lá? Pra lá? É, pra lá Lá perto do Hokage Ah, tá, fechou Obrigado Boa noite, Crazy É, boa noite não, né? Boa tarde, né, cara? Boa tarde, é É, nós É, cara Eu te entendo Mas qualquer coisa é só me chamar, mano Viva bem Cara, então quer dizer que a partir de hoje Meu amigo Pablo vai morar aqui na Vila da Folha Tá, isso é um pouco demais Mas eu tô um pouco triste também pelo fato De ele ter perdido a biju dele, né? Até porque ele nasceu com a biju Mas depois de longos três anos Eu finalmente vou voltar pra minha casa Ai, minha casinha, cara Quanto tempo eu não vejo cochilar na minha cama, mano E... Oxê Oxê, um videogame, cara Um videogame, mano Quem será que me deu esse presente, meu Deus? Cara, agora eu tenho um videogame na minha casa, cara Ah, esse com certeza é um dos melhores barra piores dias da minha vida Bem, entendi, Tsunade Eu vou passar a missão pra todos Crazy Você já tá chamando, né? Porque você já tá bem aqui É, vai ser uma missão meio complicada, tá? Cara, então quer dizer que a gente vai caçar uma besta de cauda? É Aparentemente sim Ai, já não basta que tá dentro de mim, cara Meu Deus do céu Bem, mas faz sentido É uma missão boa pra impedir a Katuki É verdade Agora eu tenho que chamar cada um deles Tô aqui, bem? É, agora que eu tô passando por reforma Porque aparentemente o Tsunade vai se aposentar Cara, eu acho que já tava até na hora da vovó Tsunade se aposentar Ah, ela já tá bem velha e eu acho que esse posto de Hokage tem que ir pra uma pessoa nova, né? E acho que o próprio lugar do Hokage tem que ir pra uma pessoa nova Porque isso aqui existe desde o Hashirama É por isso que eu falei que quando eu me tornar Hokage eu vou revolucionar essa vila É, bem, bem, chega aí Olha, a missão basicamente vai ser a gente caçar o Sengoku e passar ele pro Pablo Colocar ele no Pablo Eu acho que vai ser uma boa, né? Até porque ele já deve ser acostumado com isso Mais do que eu ainda Sim, se você olhar ele deve ser o único que pode ter uma Genturica Porque eu não conseguiria, o Drank não conseguiria E ele controlava a biju dele também, né? É, isso é essa parte, ele era amigo da biju Então, pode ser bem útil pra Konoha Bem, vamos chamando então Pablo? Oi? A gente precisa falar com você É comigo? Tá Não, cara, a gente não veio até aqui pra falar com outra pessoa Não, 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 calma a boca, mano Tá bom, por favor, tô com fome Meu Deus Não tem nada, mano O cara, o Kazekage não tem nada, cara Galera, eu perdi Calma aí, ô, calma aí, ô, besta jáolada Segura aí, mano Ah, é o sujo falando do mal lavado Mas, expande o seu universo de ao lado A gente tem uma coisa importante pra gente falar Ah, que 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 é Que que o narizão é esse? Que o narizão é esse? Que o narizão é esse lá de sexo Eu sei fazer o chutsu sexy Mas faz isso aí, faz isso, cachorro Tá bom, né? É, Pablo, você vai virar a Genturiki de novo Ela morreu junto, né? Como você disse, tá com ele no caso Não, é... De outra besta Eu sou o Goku, o 4 caso Você não tem vontade de voltar a ter um bicho dentro de você? Eu sou o bichão Ah, mano, vamos embora Deixa esse cara aí Não, 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 juro, 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 juro Não, não, ó Vou te explicar a missão É... Eu achei a localização do Son Goku 4 caudas E é melhor a gente pegar ali primeiro que a Katsuki Nossa, true, né? E a pessoa mais confiável pra ter essa biju é você, cara É Porque eu? Ah, tá Porque você já foi de Ichuriki É, eu sou um monstro, né? Os caras me chamam de pabão E talvez você consiga controlar ela melhor que todo mundo aqui É verdade E o Drank apoiou isso? Cara, ele nem sabe disso Eu chamei você primeiro Tá, eu apoio, vamos, vamos, vamos Agora, vamos deixar o Drank por último Vamos avisar o Rony primeiro? É, o Rony vai ser o líder da missão Então é melhor avisar ele primeiro Rapaz, tem como você esperar Não vai rápido não, tá? Como é? Oh, Kazekage, mano Você tá com fome aí? Meu Deus Oh, meu Deus Que fome Cala a boca, raposo de gelado Já falei de boca, mano Cara, é por isso que eu falei que o Hokage é melhor do que o Kazekage, cara É por isso que eu vou me tornar o Hokage Você tem uma fila? Eu tinha, né? Aqui é a casa do Rony Ô, Rony Ele não é cachorro, cara Meu Deus Que que é isso, cara? Calma aí Que que é Gritaria que é assim, mano? E aí, Rony Rony, a paz acabou e a gente tem que conversar Mano, eu tava falando agora de paz, cara Por incrível que pareça Hoje eu ia tirar o dia pra relaxar, mano Não tem relaxar quando eu tô aqui Tô certo É, eu percebi, né? Acho que não vai ter como se relaxar Porque a gente tem uma missão De novo? Sim Você é um ninja, você queria ter o quê? Ah, sim, pô Mas pelo menos um dia de paz, né? E você vai ser o líder da missão Você vai ser o líder, Rony Sim, é, é bizarro, né? Ô, 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 Rony É, na verdade, eu tô acostumado já Beleza Quando eu for o próximo Hokage, Rony Você vai trabalhar só com papelada Aí você não vai precisar sair pra missão Ah, bom Por esse lado aí Agora eu tô começando a gostar, hein, desse papo Rony, vou te explicar A gente vai selar uma biju no Pablo Biju? Qual biju? A São Goku, Quatro Caldas Ela tá localizada Perto das montanhas de Pedra Rosa Então a gente vai lá E eu vi ela lá E a gente vai selar no Pablo Pra evitar da Katsuki pegar primeiro As montanhas são rosa mesmo? Pô, como é que isso aí vai funcionar, cara? Selar no Pablo Beleza Mas nós quatro precisamos demais, né? Não, vou chamar o Drunk o Usk também Beleza, uma boa Bom, mas o que que disse aí pra você? A Tsunade? É, eu mesmo achei E a Tsunade falou pra fazer a missão Ah, então vambora, né? É, marcha, marcha Ó, vem comigo Vamos atrás agora do Usk, né? Vai deixar o Drunk por último? É, mora aqui atrás Na verdade Os dois moram aqui atrás Na verdade Deixa o Drunk por último, ele é chato Ele é chato, ele é chato Certeza? Ele gosta muito de missão Mas não, mas ele é muito chato Ai, vamos lá nele, vem Vamos lá no Drunk Ah, meu Deus do céu O Drunk é o dono da madeira É, credo, mano O dono da madeira, mano Cara, esse cara, ele sempre tá aqui na frente Que coisa que foi, gente? É um clone, é um clone Não, é ele, mano Ou é uma estátua dele? É um clone Parece muito uma estátua Ele não mandou fazer uma estátua dele, não É, é uma estátua dele Ele pernou, ele pernou Ele é assim mesmo Quem, quem pernou, mano? Oxi Por que você tá com o braço duro, mano? Eu tava treinando com a madeira, mano Ah, a madeira tá durinha, né? Ah, mano, esse cara Mano, alguém manda esse cara embora da vila, velho O Drunk, a gente tem uma missão bem importante Pode falar qual que foi? A gente vai atrás da São Goku A biju de quatro caudas E eu avistei ela perto das montanhososas E o nosso objetivo é transformar o Pablo em Jinchurik de novo O Pablo em Jinchurik? É Parece que esse cara é mão fraca, mano Eu sou o único que vai controlar, velho Você já teve uma biju dentro de você pra estar julgando os outros? Você sabe o quanto difícil é? Mano, você não controlou de uma cauda? Ele controlou o Chukaku Ele controlou, você é só um mimado, cara Ele controlou o Chukaku Ele vai controlar de quatro caudas Cara, quem sofre pra de nove, mano Mas nessa questão Há tanto pais quem sofre ou quem consegue controlar Ele é o único capaz de ser a biju aqui Por que não deixa a biju solta? Porque você quer deixar a Akatsuki pegar? Você cague, né, mano? A Akatsuki vai pegar a biju se a gente deixar solta A Akatsuki? É, precisa ser lá em alguém, então Em mim, né, mano? Meu Deus É, infelizmente Vamos ser lá no Rony Vamos ser lá no Rony Ah, mano Eu falei pra não nos chamar esse cara, cara Mano, eu já falei pra você calar sua boca É pra você, Rony Ele vai soltar isso aí, hein? Pra mim nada Acho que é brincar você, mano Não, não, mas falando sério Cara, eu acho que Eu não queria Sei lá no Pabllo Principalmente nesse cara aí Mas já que a Akatsuki tá, mano Antes em nós do que deles, né? Você queria ser lá em quem, então? Você seria a biju? Quer ser lá em você mesmo, burrão? Eu jogaria na mão do meu amigo cientista O Gusk Ah, mano Não, cara O Gusk, ele tramite um minuto Cara, só ignora esse cara E se nós ser lá no potinho? Bota no potinho Ele é tudo rocar aqui, é burro, cara Ah, mano, só por causa da Akatsuki, hein? Dracão, eu confio em você, cara Você vai conseguir Cadê o Gusk? O Gusk? Não entra O que é isso? Toca a campainha, cara É o Gusk? Você tá abrindo uma confetaria aqui na sua casa, mano? Que isso? Que isso, menininho? Você é um mocinho, hein? Eu nunca comi isso na minha vida, mano Você consegue me dar um pouco? O que foi isso, cara? Por que isso? Porque a porta do cara Ah, obrigada É, porque a Roberta Tá, é O que tem atrás dessa porta aqui? Deixa eu ver Mano, para de criar a casa do cara, mano Para de cara Você tem um computador Eu também tenho Você tem que mandar essa cunai aqui, galera? É do pai do cara, mano Deixa aí, cara Deixa aí, cara Nossa, mano Vai ficar na frente Deixa eu ver a cunai, mano Deixa eu ver a cunai, mano Deixa eu ver a cunai do cara, mano Ah, você quer que ele sai do quarto? Diversidade, cara Diversidade, né? Ô, gente É, mas vocês que foram mostrar o quarto Que foi mal Quebrei um pouco sua casa Rapaziada, um real o bolinho Quem quiser comprar aí comigo Um real, um real Dois por quatro Dois por quatro Vindo a rápida Dois por quatro Ô, para de brincar Ô, Pablo Ô, Pablo Missão Rank S Vocês falando de bolinho, mano Deixa eu só apresentar um negócio O bolinho, um real Ele tava vendendo dois por quatro Não faz sentido essa conta, mano Lógico que faz, mano É lucro É empreendedorismo Ai, cara Ô, cara Fala logo Eu não aguento mais esses caras É, senta aí, Usuki Vem Não precisa sentar, na verdade Se quiser Deixa só eles É, a gente tem uma missão A gente tem uma missão Rank SS Que vai ser uma missão Onde eu achei Ia-Sengoku A bijou de quatro caudas Não as montanhas Que percam E o nosso objetivo É ser lá no Pablo Porque assim a Katsuki Não vai conseguir pegar ela Ele tá pronto nessa missão, guerreiro Usuki Acho que tá, né E acho que a habilidade de Biakugan Acho que a habilidade de Biakugan Seria perfeita Bem, o principal dessa missão Seria esse aqui Ah, meu pai, não Não, deixa eu falar É sério isso, cara Infelizmente, sim O Drank, que não é não O Jutsu de Madeira É a única coisa que seja capaz De selar os bijus Ele vai colocar madeira em mim? Ah, mano Você não leva nada a sério, cara Tirando o Jutsu Zumaki Mas acho que você não sabe O Jutsu Zumaki Eu ainda não aprendi isso, cara Bem O que esse cara sabe? Enfim Ô, Usuki Ele falou que é do lado, mano Mas a gente pegar um trem Um ônibus Um avião Não precisa Mas isso é a casa do Usuki Cara, eu não aguento mais esse cara Tira ele de perto de mim, por favor É a seguinte coisa A gente vai ter que fazer isso Seguindo uma coisa só Sabendo que a Katsuki pode ir lá Então, o nosso objetivo É chegar muito rápido lá Porque da última vez Que a gente tinha que chegar rápido Alguém morreu E trazer o Inei de volta Para, mano Olha pra mim não, mano Dessa vez não tem um véio, tá? Cara, a gente tem que trazer o Inei E o Tereba de volta Não Não tem como trazer eles agora, né? E trazer o quê, mano? Vou trazer um soco na sua cara Vamos um passo cada vez, Crazy Uma hora vai chegar Crazy Ou eles destruíram a vida dele, mano Cara, mas acabaram com o meu chucaco Não, mas eles são amigos do Crazy Eu acho Eles são bonzinhos Eles nasceram aqui, cara Você sabe disso Você cresceu com eles Ele era seu amigo Mas eles mudaram Eles mudaram, mano Não existe mais isso, bonzinho Os cara tá Crazy, já faz três anos O cara quer te matar, mano O cara quer tirar bicho de você E você quer Ah, eles são meus amigos Crazy, o amigo do Inei é o Tereba E é isso, ponto final Eu vou trazer ele de volta Nem que isso custe minha vida Nem amigo é Eu acho que é, exato Se o Tereba for contra o Inei Eu ia matar ele Se o cara do clã dele Tentou matar o cara aqui, mano Do clã, irmão praticamente Imagina com você Eu já falei isso uma vez E vou falar de novo Como eu vou me tornar Hokage Se eu não consigo nem salvar um amigo Primeiro que nem Hokage você vai ser Vamos, guys Você vai ser Hokage depois de mim, Crazy Vem, chega aí, galera Nossa, vai ser longa essa viagem Eu tenho que falar É, deve ser uns 400km Nossa, quanto é isso, cara Eu não sou bom de números Interessante que os que saem Deixam a porta aberta Oito horas andando E cinco correndo Vem Ô, o Pablo mostrou um júdito novo pra vocês Que ele tem Que ele consegue ir rapidão Mostra aí, Pablo Acho melhor não Eu acho melhor também não, mano Acho melhor não É só isso aí Só que ele vai mostrar É, ele consegue ir voando Se ele quiser Aí vai todo mundo Nessa velocidade Meu Deus Eu preferir correndo Eu preferiria nada Eu preferiria nada Eu preferiria nada Vamos correndo mesmo Que é mais lucrativo Vem, é por aqui, galera Você tem certeza que é por aí? Tem, é bem ali, ó É Ah, então vamos? É, vocês estão esperando o que, galera? Vamos aí, mano É uma biju, cara Vamos Vem, ela derrotou um grupo De cinco ninjas ao mesmo tempo Caraca Cinco ninjas? Sim E é perigoso ela Mas como planejou lá no Pablo Acho que não tem nenhum problema A gente vai conseguir de boa Você acha que então a gente é forte o suficiente Para derrotar essa biju Cara, a gente vai ser forte o suficiente Eu tenho certeza A gente tem seis, nós cinco Tá de boa Ah, a gente tem a nove caldas aqui com nós, mano É isso aí Vamos aí, então, mano Vamos, vamos, vamos Bem, é bem ali, ó Beleza Vamos nos aproximando, então Naquela entrada Bom, acho que a gente tem que fazer uma estratégia, né? Antes de chegar lá É verdade Seria uma melhor, né? Olha só, posso fazer a estratégia então pra gente? Claro que pode, pô Você é nosso líder Beleza Então é o seguinte, ó Crazy, Pablo e Drank vão na frente, beleza? Pois vocês são mais luta corpo a corpo E conseguem utilizar jutsus com pouca distância Eu e o Yusuke, o Kahn, vamos atrás Pois temos jutsus de longo alcance, beleza? Fechou Por mim, ok Beleza Então, vamos lá O triozinho aí puxa a frente Vai lá, Kahn Demorou Já tô indo aqui Tô indo aqui na frente, beleza? Recomendo deixar o Crazy na frente, viu? Confia, confia É, louco, sou mais forte Porque a Nove Caldas não iria querer perder uma luta É, verdade, cara Com certeza Bem, ela tá ali na frente Eu ainda não tô conseguindo ver Eu tô vendo o bicho Aí, tem ali, tem ali Tamo vendo, tamo vendo, tamo vendo Então quer dizer que esse daqui é o Quatro Caldas? Eu acho que é É esse mesmo Caraca Nossa Bom, eu acho que a gente consegue derrotar ele Estão todos prontos Relaxa Segue a estratégia, hein, galera Segue aqui, hein, gente Qualquer coisa Demorou Vamos então, vamos então Beleza Eu vou soltar aqui, me ajudo ser mais forte Oxi O que que é isso? O que que é isso aqui que tá acontecendo, gente? Corre, corre, corre Ai, Rasengan Que isso? Mano Nossa O que que foi isso? É o Tereba, mano Mano, é a Akatsuki Akatsuki Nossa Nossa Alguém pega essa capivara ambulante aí, mano Capivara, eu vou te quebrar Beleza, gente Cadê vocês? Vocês estão bem? Estão, estamos bem, estamos bem Eu vou seguir aqui batendo na biju, beleza? Eu também, eu também Tá, eu vou seguir aqui tentando Batendo na biju Ai, nossa Mas esse Tereba aqui com fogo em tudo, cara Que miserável Tá, mas eu vou seguir o foco da... Perdi também, perdi também, ó Boa, boa Vou soltar alguns clones Tá preso, tá preso, tá preso, tá preso Beleza Tá, vou soltar aí até todo o meu poder Vai, tá preso, pode ir, pode ir Vamos Tá, bastante clones aqui Crazy, crazy Eu vou soltar um negócio de... O que que vai fazer a gente? Cara, eu tô quase sem chakra, mano Boa Nossa, Grant, boa Tá, tô carregando meu chakra Eu vou poder dar de novo Beleza, beleza Criança tola insolente Eu não vou perder pra esse mob Chegou o momento Criança tola Você acha que é capaz de derrotar uma biju Em estado completo Usando todo o seu poder? Com esse seu corpo Com certeza você não vai aguentar Ah, cara Já vem você mais uma vez reclamar na minha cabeça O que que você quer fazer? Seria uma vergonha pra mim Eu, Kyuubi A raposa de nove caudas A biju mais poderosa de todas Herder para Songoku quatro caudas E assim perder meu receptáculo Tá, então o que que você pensa em fazer? Apenas dessa vez, moleque Eu vou te emprestar o meu poder Sendo mais exato Eu vou liberar o meu poder para você usar Até porque Seria muito vergonhosa da minha parte Eu ser derrotado pela biju de quatro caudas Então, vá, moleque Brilhe Use o meu poder E mostre quem é o mais poderoso de todos Galera, vocês confiam em mim? Confio, vai, Crazy Chegou a hora, então Meu poder máximo Só que essa é com a ajuda da minha amiga Vem aqui Ah, vamos Vamos, vamos Tá sob controle Tá sob controle Tem certeza? Absoluto Tô sob controle Tá Beleza, tô chegando aí Ela tá focando em mim, Crazy Boa, tô conseguindo bater Eu dou muito dano nela Eu dou muito dano Isso Boa Boa, Drank Nossa, olha isso As minhas espadadas explodem, cara Eu tô muito forte, cara Eu tô muito poderoso agora Boa, nove caudas Muito obrigado Drank, eu confundi um pouco o seu golem Beleza, a gente vai conseguir Nossa, ela é muito forte, cara Que bicho resistente Ela realmente é muito forte, cara Oi Beleza, eu vou ter que soltar Ah, manto da biju Mais um rasengan Tá preso de novo, vai, vai, vai Vamos Ah, rasengan Beleza, meu rasengan deu muito dano Nossa Vocês querem que eu invoque um sapo também? Você que sabe, cara Cara, tá bom Vou ter que chamar então o sapo Ah, chegou a hora Venha, sapo chefe Beleza, vamos Toma A biju não vai aguentar com o sapo chefe Meu sapo tá atacando Meu sapo tá atacando Tá, pode deixar, pode deixar Deixa ele atacando Ele tá atacando Beleza Nossa, usa Usa, usa O outro eu também vou usar do estilo vento Nossa Eu vou apagando o fogo, galera Boa, boa, boa Toma Boa, limpei um pouco do fogo Dá pra vencer, dá pra vencer Dá pra vencer Eu acho que ela derrotou o meu sapo, cara É realmente Dá pra deixar eu aqui no mano a mano Eu tô aguentando A raposa de nove caras me fez só um pouco do poder dela Nossa, eu tô Olha a minha velocidade, cara Calma Eu com a nove caras não tem como Vai ser impossível Esse bicho me derrotar Vamos, 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 vamos Beleza, falta pouco, falta pouco Meu chakra tá acabando, gente Vamos, moleque tolo Derrote ele agora Ah Beleza Cara, eu acho que eu vou soltar meu rasenga pra acabar com ela O que vocês acham? Beleza Vai, então vai Boa, falta a boca, falta a boca Tô carregando Segura só um pouquinho, segura só um pouquinho Ela tá me focando, cara Ela tá me focando Vamos Tá, carreguei Vamos Boa Vamos Cara, ela não deixa nem eu chegar perto Vamos Não Boa, soltei o rasenga Oi O que que aconteceu, cara? A gente foi tirado com a bola agora O que que aconteceu, cara? A galera tá seguindo em 2D Beleza Tá Vamos, 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 vamos Já era, derrotamos Só sei lá, só sei lá, só sei lá Tá bom, vambora Crazy, qualquer coisa eu vou precisar de tua ajuda, hein Cara, o que que eu tenho que fazer? Eu tô no meu chakra já, galera Tá Eu vou carregar aqui o meu chakra também Eu tenho que carregar o da biju, certo? Qualquer coisa você vai ter que conter com a sua biju Ah, tá Eu tô tentando aqui manter no foco, é difícil Vambora, vambora, vambora Vou começar aqui então Pabllo, segura aí e aguente firme Vai Acho que agora foi Beleza Pabllo, você consegue controlar? Pabllo Pabllo, você tá aí? Pabllo Solta aqui Soltei Caraca, é verdade Ele já controla Como você já controla isso? Já tem experiência, né, mano? Ah, é verdade, né? Eu esqueci desse detalhe Oh, oh Tem quanto? Tem quanto de dedo na minha mão? Cinco Mano, só mais quadrado, cara Ah, verdade Não tem como você ter dedo Mas deu certo? Não deu, aparelho Não, como não deu, né? Tenta desativar, deixa Tenta desativar Toma Boa Que isso, pai? Tá igual Gostou, né? Você perdeu a sua areia? Ah, tá Tá bom Gostou, né? Gostei, gostei Oh, perda a sua areia pra um bagulho, mano Pra quê? Tô querendo fazer uma obra lá em casa Subir uma laje Oh, mano, oh, velho Mas e aí, mano? Cadê os outros? Não, não, tudo bem Os outros tanto faz agora Calma aí Não Tô pensando no negócio Não tanto faz, né, mas O que que aconteceu antes de tudo? Porque a gente tava lutando E os caras sumiram É, eu vou explicar O Enem apareceu E ele apareceu Falando que o objetivo dele Era pegar biju Tá, e aí? E eu, bem Ele não cumpriu o objetivo dele, né? E aí Eu, eu, o Uski O Rony ficamos segurando ele e o Tereba Enquanto eles lutavam com o Tungoku É, eu consegui ver só o Tereba explodindo tudo De resto, eu não vi mais nada, cara E no meio da batalha Eu percebi que vocês estavam conseguindo E aí eu vim aqui e falei Ah, mano, vamos selar rápido Porque o Enem quer muito biju Tá, mas agora já tá com nós Já era Mas o Vini tá bem, mano? A gente tem que trazer ele de volta, cara Vini tá bem o que, Crazy? Meu Deus, mano Meu Deus Cala a boca, velho Como não tem como trazer nosso amigo de volta, cara? Que que é amigo teu? Só se for, né, mano? É, só se for teu mesmo Ele é nosso amigo, cara Ele nasceu em Conor Peraí, mano Ele roubou meu neném, mano O cara matou o cara aqui, mano Ele roubou meu neném, mano Que neném, cara? Meu chucaco, velho Ah, você tá com a de quatro Acho que é quatro caldas sua, né? Mas, mano Agora a gente vai saber uma coisa Pabllo, se transforma Pra quê, mano? É, pra gente saber se você tá realmente controlando Ele realmente controla Eu não consigo fazer isso, cara Você não consegue? Eu tenho que ter a mão no coração, velho Ah, só quando o... Bom, esse bicho feio de mim Quer liberar pra mim o poder Ele libera Bem, eu acho que... Bem, aí é culpado Eu e o Draco não é gente churik Nossa Eu sou assim, eu sou assim Eu tenho um golem, tá ligado? Ó, velho Para de brincadeira Olha essas horas, cara Eu não sei o que vocês vão fazer Eu vou voltar lá em cima pra ver Eu acho que vocês querem voltar Com certeza, né? Vamos embora, vamos embora, vai Nossa, cara Que destruição, mano Pelo menos conseguimos conter a biju E derrotar ela Galera É, a gente tem que pensar em uma estratégia Eu tenho a ideia de expulsar o Inédia aqui Vambora? O Inédia tá aqui Claro que eu quero Não é expulsar, cara O Paulo também O golem O golem? Aham Você pediu o golem, você vai tomar Você tá ligado, né? Eu estou pronto, amigos É o único jeito Vambora, vambora, vambora Nossa, quem tá destruindo tudo aqui? Cadê, cadê? Ô, Usk, cadê eles? Usk, cadê eles? Galera Oi, eu vou deixar um clone aqui Olha, vai ser nós seis contra eles Nós seis? Cara, eles não têm chance Aqui, ó Eles estão aí embaixo Eu sou o mais forte do mundo, cara Cara, alto é o máximo, velho Eles são de Konoha, velho Normalmente eles são fracos Eles são lá Que isso Fraco Fraco não, né? Quem é fraco, Tereba? Você vai voltar hoje pra vila Eu não vou voltar pra aquela Esse pichinho de berúcia aí Vai voltar pra vila, viu? Eu quero recuar com a Konoha também Você não tá entendendo Eu quero recuar com a Konoha também É o que você piche aí, né? Eita É golem? Não, é sapo É golem e sapo, cara Agora domina o mundo dos sapos E aí, você vai querer voltar pra vila ou nada a ver? Ih, voltar pra vila, Crazy Tira sair da sua cabeça Ele tem que voltar pra vila Ih, tem que voltar o quê? Tem que morrer Por bem ou por mal? Esse cara tá louco, Crazy Esse cara tá louco, mano Não tá louco Ele não deixa de ser nosso amigo Ele tá com uma capivara, velho Esse jutsu, Pablo, é que iria Nossa, galera Tava cuidado Esse jutsu Esse aqui vai pegar e cheio Tá Não tem problema Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, ó, comigo Ah, Rasengan Vai rar, migão Deixa eu acertar no meu clube Cara, vem e luta como homem Tô lutando como homem, pô Vocês não tão vendo? Tô contra seis pessoas Vocês tão reclamando Ah, tá sim Como homem escondidinho embaixo da terra Escondido de onde? Embaixo da terra, velho Merda, é um clone Ah, não, era um clone não Calma E aí, Tereba Você também vai voltar pra vila, cara Eles são inimigos da vila agora, Crazy Mano, eles são nossos amigos, cara Tira isso da sua cabeça, velho Se o Tereba usar o cat E a gente corre, galera Cadê ele? Cadê ele? Cadê esses miseráveis? Vamos tentar prender ele, cã Calma aí Eu tenho que correr antes Pelo menos um deles eu vou tentar prender Oi Gente, cadê eles? Eu tô embaixo, gente Eu tô embaixo Calma, tá ligado? São seis contra dois, velho Calma Agora é a hora, galera Agora é a hora de nós vencer, mano Cadê? Tereba Você não vai escapar, não Tô indo atrás dele, tô indo atrás dele Não dá, hein, não dá, hein Calma Calma, eu tô tentando usar a bateraça pra dar uma distanciada Não, é, fica muito bom Essa bateraça não vai ficar Ai, cara, funcionou o cara de você querer, velho Sai Pronto Joguei pra longe Nossa Eu consegui jogar pra longe essa explosão Tá Boa Cadê eles? Husky, Husky, cadê eles? Eu não vi pra onde eles foram Eles estão fugindo? Eu não vou deixar eles fugir Vamos, vamos, vamos Nossa, não vai fugir, não Tô carregando meu Rasengan Galera, eu tenho uma ideia melhor Que ideia melhor, cara? Eles deixaram o mundo, eles aqui Volta pra vila, volta pra vila O papo precisa se recuperar Mano, mas agora é hora de a gente trazer o nosso amigo de volta Eles deixaram clones aqui Confia em mim, confia em mim O papo precisa se recuperar Vocês também Deixa eu sair o atrás dele Cara, é muito perigoso vocês Você não vai conseguir sozinho, cara Eu sou um hambúr Você não precisa de mim, cara Não, é uma ideia boa Você não acha melhor ir, nem não, cara Não, não, eu sou um hambúr Tem certeza que não quer bolar uma estratégia melhor com todos? Não, eu sou Não, eu sou a melhor pessoa pra fazer isso escondido Cara, só se você for escondido fazer espionagem Sem atacar eles É esse o objetivo É esse o objetivo Só quero descobrir onde é a base deles Beleza, então, né Cara, se eu vou deixar pra descobrir a base Eu confio no Kani Descobri onde tava a biju Cara, você confia em qualquer um, mano Eu vou lá, tá? É, realmente, sim Tem mais pão aí? Quero mais pão Não Ele sumiu? Já foi Mano, uma decisão dessas aí foi muito errada Mas eu confio nele, mano Ele é um ninja bem forte Eu também confio E, galera, eu acho que eu usei chakra demais E eu tô cansado, mano Vamos voltar pra vila Vamos, vamos voltar pra vila Bom, hoje o dia foi cansativo, né? Acho que todos merecem um descanso E um dia de paz, igual eu falei, né? É, ainda bem que tudo deu certo Por favor, né, velho? É, o riquinho tem até banheira, né? Pô, agora você tem um videogame, Drank Drank não, Crazy Eu tenho o D.R.I.C.E. É verdade, eu vou poder jogar, né, cara? E aí, Pabllo Se você quiser jogar um videogame na minha casa Já sabe onde eu vou te ir, né? Ah, eu vou também, mano Eu posso também, eu vou também, hein? Pode ir, vamos lá, todo mundo, pô Boa, GG, né? Já sei o que dá pra nós fazer O que você fez uma hora? O quê? Um campeonatinho, hein? Uh, é verdade Essa é maneira É, na casa de quem? Pô, na sua, né? Vamos estrear aquele videogame, né? Com certeza Eu vou arrumar a casa E vocês vão lá essa noite, então Bom, mas detalhe, viu? A gente tem que estar sempre ligado No que pode acontecer, mano Porque, pelo que eu tô vendo Não tem um dia de paz, mano Não, não é esse cara aqui, velho Oxe, ele vai comigo, né, não? Entra alguém Eu vou arrumar a minha casa A gente se vê, então Ei, seu moleque tolo Onde você acha que está indo? Ah, cara Essa voz de novo Bom, moleque Você viu que nossos poderes São bem compatíveis Graças a mim Você conseguiu derrotar São Goku Abírio de quatro caudas E assim, sei lá No seu amigo Kazekage Fazendo ele voltar Seu Jinchuriki Um grande passo pra Konoha Eu diria É, raposa Dessa vez você tá certo Muito obrigado Realmente A gente é um pouquinho compatível Ainda bem que você tá percebendo isso O que você acha De unirmos nossas forças De uma vez só E se tornarmos um? Ai, cara Como assim? O que você tá falando? Já passou do tempo Ande, moleque Abra o selo Pô, moleque Você viu que nós somos uma Boto? Você vai precisar de mais vezes do meu poder Até porque sem ele você não seria nada Sem o meu poder você não seria para Paração, Goku É, bicho feio Você tem razão Mas o que você acha que eu devo fazer Pra ficar mais forte? Solte o selo Desse jeito você irá receber 100% do meu poder E você viu que apenas 10% é o suficiente Para derrotar outro abiju Então, vamos, moleque Bom, se é isso que você quer Eu acho que eu não sei o outro Crazy, você não está maluco? Ah, oxe O que você está fazendo aqui? Eu achei que só eu poderia ver Óbvio que não, né, Crazy? E você está maluco soltar ele? Após você fazer isso Você vai libertar ele Você vai ficar sem o seu abiju Mas eu não vou conseguir Controlar? Não E como você controla a sua? Mas não é desse jeito, Crazy É com o tempo Ah, cara Então eu não posso quebrar o selo? Não, não é, Crazy Vai, vamos guardar aqui Vem Bom, é verdade Eu acho que o Pablo tem razão Eu não posso simplesmente soltar o selo Até porque se eu soltar o selo Eu tenho certeza Que aquela raposa fedorenta vai me dominar E se isso acontecer Toda a vila Não só a vila Mas todo mundo ninja Vai estar em perigo É Eu realmente não posso abrir aquele selo E eu tenho que parar De depender do poder das nove caudas E começar a confiar nos meus próprios poderes A utilizar as minhas próprias forças Sem depender de usar daquele monstro Ai, cara Tô vendo que isso daqui vai dar um baita trabalho Uma coisa que tá esquisita Que tem um ninja aqui na minha casa Fazendo guarda na minha casa, cara Eu acho que o mundo tá começando a realmente ficar perigoso Até porque tem vários ninjas fazendo ronda na minha casa, mano Cara, que falta de privacidade A Hokage literalmente colocou ninjas Pra ficar vigiando a minha casa Tem dois, três, quatro Nossa, são tantos ninjas que eu não sei nem contar, cara Mas já que a minha ideia é ficar mais forte Eu acho que eu só tenho uma solução pra esse caso Que no caso é encontrar o meu mestre Com certeza ele deve ter alguma coisa nova pra me ensinar E eu finalmente encontrei esse tarado Ô, sábio tarado Pela primeira vez você não tá no campo de treinamento Nem nas fontes termais, cara O que você tá fazendo aqui? É, garoto Eu estava à sua espera Sabia que cedo ou tarde você vinha me procurar Até porque desde quando a gente voltou pra Vila da Folha Você nem sequer falou comigo, cara Você esqueceu que eu sou seu mestre Ou você não quer mais aprender nada? Não, sábio tarado Diferente disso, cara É porque eu tive que sair em missões E você sabe que a vovó Tsunade Sempre me passa umas missões bem difíceis Mas eu vou te contar o que aconteceu Pra quem não se lembra o que aconteceu Eu vou dar uma boa resumida Eu saí da Folha quando eu era muito novo E fiquei por fora da vila por longos três anos E fiz um duro treinamento com o mestre Jiraya Pra aperfeiçoar e melhorar minhas habilidades E me tornar um ninja mais poderoso Até porque a Akatsuki tá atrás de mim Pois eu não sei se vocês sabem disso Mas eu sou um Jinchuriki Dentro de mim habita a Kyuubi A raposa de nove caudas O monstro mais perigoso e poderoso de todo o mundo ninja E é por esse motivo Que caras muito malvados estão atrás de mim Eles se chamam de Akatsuki E por algum motivo eles querem pegar todas as bestas de cauda Inclusive eles já conseguiram capturar o meu amigo Pablo Que é o Kazekage da areia E assim ele perdeu seu Shukaku Mas como meu treinamento não foi em vão Eu consegui derrotar uma Biju Lutando de igual pra igual E com a ajuda dos meus amigos Selamos no papo Porém a minha Biju não tá muito contente comigo E é por isso que eu vou ter que fazer esse longo treinamento Hum, entendo Então você passou por tudo isso Não era de se estrear o motivo de você não vir me procurar tão cedo Bom, mas você lembra que eu falei que ia te ensinar um Jutsu Que nem o próprio quarto Hokage aprendeu Eu acho que chegou a hora Pera, você tá falando sério? Um Jutsu que nem o melhor de todos O maior Hokage de toda a história Conseguiu aprender Eu vou conseguir aprender, cara? Mas é claro, jovem Vamos começar o seu treinamento Ai, eu tô muito ansioso Mas sabe, tarado O que eu tenho que fazer? Tá vendo aquela ponte ali da frente? Essa ponte aqui O primeiro passo desse Jutsu Você já sabe Que é dominar o estilo vento Por isso que nós passamos dois anos Só pra você dominar o seu estilo vento Tente combinar o seu estilo vento com o seu Rasengan Desse jeito irá surgir um Jutsu no Porém, para melhorar o seu controle do estilo vento Você vai ter que fazer isso com clones No mínimo dois clones Pra você conseguir executar esse Jutsu Então quer dizer que eu vou ter que soltar clones E controlar o estilo vento com o Rasengan? Cara, eu não entendi muito bem Mas obrigado pela dica Então eu vou ter que colocar um clone aqui E outro clone aqui Agora é só deixar ambos parados E agora eu tenho que usar o meu Rasengan? É isso? Bom, eu não entendi muito bem Mas vamos lá Moleque, não é apenas dominar o Rasengan Você tem que fazer o seu Rasengan mudar de forma E assim começou o treinamento do Crazy 1007 E foi um treinamento longo, doloroso e pesado Até que finalmente Tá, agora é a hora Eu tô sentindo o que vai ser agora Eu tô sentindo o que vai ser agora Vem! Uh! Mudança de forma Explosão! Nossa, eu consegui, mestre! Eu consegui! Eu afastei a água! Eu afastei a água da cachoeira! Nossa, mentira! É, eu acho que o meu treinamento chegou ao fim Já aprendi esse Jutsu aqui Eu já peguei a base dele Eu só tenho que fazer a água E... Meu Deus, o que você tá me observando aí, cara? Que da hora, mano! Podia continuar, cara! Mas você nem viu o que eu fiz? Você fez o Rasengan Não... Pô, vai ser o Rasengan há três anos, cara Eita, é que o meu treino... Eu acho muito maneiro você evoluir, tá ligado? Você fez o Rasengan um pouco maior Dois sentimentos maior que aquele outro anterior Mano, para de me zoar, cara Você fazer Rasengan gigante, mano Não é esse o meu treino Quer ver o meu maior Rasengan? Você sabe fazer gigante? Sim, faz aí Ó, peraí... Aí, ó Caraca, literalmente, é grandão mesmo, hein? Mas não precisava mirar em mim, não Não, foi mal... É que eu aprendi outro Jutsu com o meu mestre E é mais incrível que o Rasengan Qual que é? Você quer ver ele? Quero Tá, é meio perigoso, então Calma aí, que eu também não controlei Vai ser a segunda vez que eu tô usando esse Jutsu aqui, Rony Só que, ó... Meu Deus O meu mestre falou que eu tenho que fazer a água parar de cair da cachoeira E eu aprendi como Só se afasta um pouquinho Fazer a água parar de cair? Isso aí é impossível, mano Afasta um pouco aí, Rony Eu tô com medo de te machucar, cara Esse Jutsu machuca Você vai machucar seu mestre Machuca teu E... Mudança E explosão Nossa senhora Olha aí A água saiu da cachoeira, mano O que é isso, mano? Nossa, a água saiu E aí? Que maneiro, véi Você gostou do meu Jutsu? Caraca, surreal, mano Muito louco Cara, eu demorei muito tempo pra aprender Eu acho que 18 horas Ou mais Ah, 18 horas não é tanto tempo não, mano Pra aprender um Jutsu desse tamanho aí É porque... Como eu posso explicar? É só... Tipo, é o Rasengan Só que com estilo vento Caraca, surreal, mano Mano, eu não consigo acreditar que você aprendeu isso Pera, 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 pera Vira de costa Oh, sai daí, mano Tá me estranhando, hein, mano? O que que é isso aí nas suas costas aí? Ah, sim Eu ia pedir se você se... Sentiu não, né? Não, não senti nada não Sai daí, doido Se você notou algo diferente em mim, mano Opa Como você conseguiu essa espada aí, meu parceiro Rony? Ah, eu tive que derrotar um espadachim muito poderoso, mano Bom, eu recebi elogios do Tsunade Eu até estranhei, cara Eu achei que essa velha tá meio capenga hoje, mano Nossa Se você for lá, não estranha não, tá? Cara, e essa espada é forte? Mano, ela é muito forte Porém, hoje eu queria treinar com você, tá ligado? Mostrar esse poder pra você Olha só Se eu usar ela assim Tipo, ela não dá dano, entendeu? Mas Saca só isso aqui Porém, eu só consigo usar uma ou duas vezes no máximo, cara Porque consome muito meu chakra Eu vou imbuir meu chakra na espada Olha só isso Deixa eu ver Oh, tamanho que ela fica Ela fica forte? Sim, mano Nossa, ela tem 67 de dano, mano Nossa, então ela é muito forte Então, Rony A gente pode treinar nossos novos poderes No caso, meu novo ataque E o seu golpe de espada Com o Uski Ele tem invocação E a invocação dele é bem forte e resistente O que você acha? Vamos lá, Alice Você acha que eu consigo com essa espada aqui? É que eu só consigo usar uma vez por enquanto Talvez com o tempo eu consiga mais Cara, eu acho que vai ser ótimo pra testar Mas eu posso usar uma Mano, eu tenho uma coisa aqui que eu vou te mostrar Vai ser surpresa Você nem imagina que eu consigo fazer isso, cara Nossa, eu tô até com medo Na hora você vai ver, mano Deixa eu só avisar Ô, sábio tarado Tô indo lá treinar Depois eu volto aí pra trocar ideia contigo Vamos aí, vamos aí, Rony Vamos lá Já até sei onde a gente pode encontrar o Uski, cara Ô, Rony Eu só não lembro onde é a casa do Uski Mas eu acho que é essa aqui É aqui, ó É Se eu ficar tocando a campanha, ele aparece? Eu acho que sim, cara Vai lá Esse é com você Eu tô tocando, ó Tô tocando Eu vou ficar tocando até ele sair de casa E aí, é o Uski E se a gente invadir a casa dele? Cara, eu queria muito saber o que tem que atrasar Uski! Olha ele aqui Ai, que susto, mano Nossa, ele vai achar que eu sou muito fofoqueiro, velho Nossa Por que você é assim, cara? O quê? Ele fez um teste, velho A gente vê se a gente ia no quarto dele, mano É sério? É, mano Alguma coisa tem nesse quarto aqui, Uski Mano Você não quer voçar pra gente, velho É privacidade, né? Não, não é privacidade, mano E essa cama aqui? Eu posso deitar nessa cama aí, Uski? Não, não pode Cara, essa kunai sempre me chama atenção, velho Mas eu não tenho nada demais, né, mano? É um Uski É um Uski Ô, Uski Resumindo Eu aprendi um novo ataque E eu quero testar na sua invocação Que é muito forte Ah, tá Até porque você é um Jonin, né? Sim, sim Você quer testar? Beleza Ô, cara Você tá achando que eu sou nada também, não? Não, você também é um Jonin Só que você tem que falar a sua parte pra ele também, né? Ah, sim, Uski Olha só Notou alguma coisa diferente aqui? No pai No pai Ele tá mostrando o rabo pra você, Uski Que feio E daí, mano? Tem essa espada aí atrás de você Ai, ai Então, Uski Temos que treinar ela, né? Ai, que... E aí, Uski Você quer soltar a invocação? Algo assim? Tipo, durante essa noite? Você é o cara das cobras, né? Solta a cobra pra fora aí Que o país quer ela Ah, não, mano Eu não quero isso daí, não Uski Onde a gente pode fazer esse treinamento? Já que é você que vai soltar as cobras? Acho que vai dar a vina, né? Ah, então vamos, então Vamos lá Então tá Acho que o que você tá bom, né? É, eu acho que aqui tá perfeito Acho que até ficou dia em dia Bem, vamos lá, então Vou deparar aqui Tá Você quer mostrar o seu poder primeiro, Rony? Não Eu quero ver essa invocação dele Que eu nunca vi, cara Ah, não É, depois que ele soltar a invocação Algum de nós vai ter que atacar Sim, pode ser eu, cara Demorou Uski Eu também nunca vi sua invocação Só ouvi falar, eu acho Nossa Puxa, e a cobrona? E aí, Rony Você acha que você consegue deitar isso daí, cara? Olha só, Coisa O que eu queria te mostrar era isso aqui, ó Deixa eu ver Ué O quê? Maldito Uski, mano Ele fez algo que seja imune a minhas sombras, mano É imune a sua sombra? É Que maldito, cara Mas relaxa, Uski Olha aqui Nossa Você deixou ela brava Corre, corre, Rony E aí, Uski Tira a sua co... Você derrotou Você tirou ela? Eu derrotei Você tirou? Não, eu matei ela, mano Não, ele derrotou Cara, eu acho que a Tsunade me elogiou Mas do jeito que realmente é verdade, cara Ela disse que eu posso ser um dos melhores espadachins do mundo Cara, eu também acho que é verdade Você mostrou que é bem habilidoso Você consegue imbuir o seu chakra na espada? Sim, só que eu já tô bem cansado, mano Eu consigo fazer isso aqui mais uma vez só Nossa, é muito felicioso, cara Não é, mano Esse aqui é um peso muito grande, cara Cansa demais É muito chakra que vai Olha o tamanho dessa espada, mano Imagina imbuir tanto chakra nela É verdade, você tem razão O que você acha sobre isso, Uski? Tem razão Ele tem razão também Olha só, Uski Olha só, Uski Você que é meio esquisitinho aqui Você não consegue ter uma... Isso é estranho, cara É um jeito carinhoso de falar aqui na Vila da Folha Aqui na Quebrada, entendeu? É... Agora, Uski Tirando a parte que você realmente é esquisito Você consegue enxergar a sua cobra aí de novo? Eu consigo O que é isso? O que é isso? Você foi com o cara taradão ali Você ficou meio estranho Depois que você voltou, mano Não, não, não Me compare com o meu mestre, cara Ai, 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 ai Só que assim, Uski Eu recomendo que você se afaste Quando eu soltar o meu jutsu Aí, foi Aí, tá vindo Nossa senhora Nossa, cara Essa cobra é muito grande Tá Eu acredito que é isso Tá, ela tá ali? Então beleza, Uski Olha o meu novo ataque Sabe qual é o nome dele? Camarote Ó, estilo vento Hazen Shuriken Primeiro muda E agora explode Nossa Nossa Já foi Será? Já foi, já foi Eu não tô vendo Caraca, ela já foi, mano Caraca, que isso Não foi não, doido Não foi não Só cobra é muito forte, Uski Que isso? Mano, você consegue Parece que diminuir ela Quando ela tá ali dentro É, cara Que isso Tira aí Será que ela aguenta dois ataques desse? Vem Tá Não, hein Essa é a mais forte Essa é a mais forte Cara, sabe o que com o Uski fez? Mano, olha só Ele tem esse justiço de invocação Porém essa cobra é imune Porque ela não tem a sombra dela, cara É verdade Mas agora Ah, só porque eu carreguei até o final, cara Já tô quase sem chakra, Uski É fácil, tá aqui Beleza Eu tenho justiço de invocação aqui também Vou te ajudar Deixa eu ver Mano, isso é um justiço de clonagem, cara Você invocou Ah, você invocou o clone Pode crer Eu vou mostrar a invocação também pra você Deixa eu só soltar aqui Beleza Nossa, essa é gigante Beleza, então Com o poder total Você consegue fazer isso Vai Nossa Corre, gente Corre, gente Ela tá ali ainda, irmão Tá mesmo? Nossa Que isso, Uski Caraca, mano Isso aí é muito forte Esse vento aí, mano E ela é indestrutível, cara Será que com dois Tá, agora vai ser o teste Se com dois ataques ela resiste Beleza Tá, vai mais um Toma Só que esse foi pequeno Acho que já foi agora, hein Eu também acho Não foi não, irmão Tá aqui, tá aqui Nossa Nossa, ela tá aqui, mano Tá aqui muito ainda, velho Cara, olha isso É, Uski, eu desisto, cara Mas eu juro que você ainda não tá forte Consegui Você pegou ela Boa Consegui Olha só agora Nossa Não, essa daí é forte Boa Caraca, mano Agora se liga na minha invocação aqui Ó O que você acha? Vou fazer a minha Peraí Nossa Será que o meu sapo briga com ela? Me merece aqui, velho Ih, meu sapo nem briga, mano Oxi, meu sapo nem alcança ela Ah, que isso Meu sapo é muito lento, cara Deixa eu pegar ele de volta Boa Mas e aí, Uski O que você acha dos nossos novos poderes, cara? Ah, achei legal, achei legal Cara, é porque o meu jutsu é novo Eu aprendi ele literalmente algumas horas, né? Eu acho que dá pra aperfeiçoar mais ainda Vocês todos com jutsu de invocação E eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, mano Pra vocês dois Fica em segredo, tá? Pode falar Eu vou pegar a lesma A lesmia da Tsunade, cara Você tá chamando a Tsunade de lesma? Não, mano Eu tô falando da lesma dela, cara Ah, invocação dela? É, mano A gente tá falando de invocação, mano Ah, que isso Fala de me dolar, cara Nunca tô chamando ela de lesma, cara Nossa, mano Falta muito neurônio nessa cabeça Mano, eu vou ter que voltar a treinar Meu mestre tá me chamando, cara Ah, eu vou nessa também, cara Vou dar mais uma descansada Porque eu só dormi 10 horas Acho que é por isso que Nossa, 10 horas? Mano, meu Deus, você leva tão ansioso Valeu, galera, pelo treino de hoje Valeu, tamo junto, mano Caraca, que da hora treinar com a galera de Konoha Mas eu percebi que o meu jutsu, ele é muito forte Mas que ele ainda não tá aperfeiçoado Então talvez eu possa aperfeiçoar esse jutsu ainda E pode ser um dos jutsus mais úteis que eu vou ter Mas antes eu tenho que falar aqui com o meu mestre Ô, Sábio Tarado Gostei muito desse jutsu Testei ele Ele é bem poderoso Mas eu ainda não tenho a força total dele, cara Você sabe alguma coisa que eu posso fazer pra ficar mais poderoso? Bom, jovem Se o seu jutsu ficar cada vez mais forte Você tem que ficar acumulando chakra Ou seja, quanto mais vezes você usar esse jutsu Mais forte ele vai ficar Porém, eu vou te passar outro jutsu Calma aí Você vai me ensinar outro jutsu? Fala essa parada direito Sim, moleque Esse é um jutsu que você vai gostar bastante O jutsu do quarto Hokage Você tem o elemento raio, certo? Tenta imbuir o elemento raio dentro do seu corpo E fique correndo por Konoha Desse jeito você vai aprender o novo jutsu Imbui o elemento raio no meu corpo? Tá, se eu não me engano Eu acho que é assim que se imbuem Aê, tá imbuído Então quer dizer que agora é só ficar correndo? Tá, beleza Vou ficar correndo por Konoha E assim começou o treinamento de Crazy 1007 Para melhorar a sua velocidade Imbuindo o elemento raio ao seu corpo Eu consigo juntar a minha velocidade total E eu precisava atingir pelo menos a velocidade do som Pra conseguir usar esse jutsu Foi um treinamento bem complicado Ufa, acho que finalmente acabei meu treinamento Tô exausto Boa mestre, já consegui treinar Aumentei toda a minha velocidade Eu acho que eu já consegui passar a velocidade do sol Muito bem jovem Agora eu vou tirar um presente Você vai conseguir utilizar esse jutsu melhor do que qualquer um Aliás, você vai ser a única pessoa a ter esse jutsu Ha, isso daqui se chama Raijin voador E eu acho que chegou a hora de eu ir pra batalha Ufa, mais uma missão foi completa Eu finalmente vou poder voltar pra minha vila E tirar um descanso, cara Até porque essa missão foi bem delicada O que que tá acontecendo aqui? Crazy, destruíram a base do Imbu E detalhe, mataram todos os Imbus, mano Oxi, quem fez isso? E como isso aconteceu? Não faço ideia Foi na frente da minha casa E eu literalmente não escutei nada, mano Tava um silêncio total essa noite, mano Eu dormi super bem Eu não escutei nada E olha o tamanho do desastre aqui, mano Cara, como quando você não dorme super bem, né? Mas assim, eu tava em missão fora da vila, cara Era pra brincadeira, mano Olha tudo isso, velho Mano, é mentira, velho Cadê? E eu tava achando o que, Crazy? Que poderia ser espiões Por causa que, tipo, eles que forneciam informações da Kat A Kat poderia ter ficado brava e ter vindo aqui, tá ligado? Sim, é a Imbu Só que, tipo, passou desse trabalho Mas cadê a base do Imbu? Aqui, ó Aí, ó Essa daqui é a base do Imbu Nossa, cara Aqui tem mais, aqui tem mais Imbus mortos Olha ali em cima, mano Olha aqui em cima Tem um Imbu morto aqui em cima, velho É o Kakashi É o Kakashi, mano Agora que eu vi Eu não vi Caraca, mataram o Kakashi Pra matar o Kakashi Tem que ser um cara muito forte, mano Não, não, não Não é possível Eu não tinha visto isso Eu vi agora, mano Literalmente Kakashi, mano Cara, então quem fez isso não é normal E eu, tá? A gente tá correndo perigo Porque eles vieram até aqui, mano Então, mas será que foi a Katzuki? Então a gente pode estar em algum canto aqui na vila Cara, então Eu acho Tem um detalhe, ó, Crazy Nossa O Khan, o Khan tá sumido também Eu tô com medo dele, cara É verdade Porque ele não voltou daquela missão até agora Iota, ele é o Uambu, né? Nossa Só tem uma forma de vocês discutirem sobre isso Qual forma? Na reunião dos Kage hoje Porque eu não vou estar presente Como eu vou estar só observando Eu acho que vocês vão estar na mesa Pra ser o braço direito, né? Reunião dos Kages? Mas eu nem sabia disso, pô Tava em missão fora da vila Então, a gente ia te avisar Mas aconteceu esse imprevisto, mano Entendeu? Nossa Mas, cara Sabe o que eu acho que é, mano? Eu acho que não foi a Katzuki Deve ter outro mal, cara Porque, tipo assim Não, não é possível Se fosse a Katzuki O Jiraiya, ele ia avisar pra mim Pô, ele tá investigando a Katzuki faz anos e anos E, pô, ele sabe de cada passo que eles vão fazer Então, mas eu não vi o Jiraiya por aqui hoje, mano Desde que eu acordei Será que o Jiraiya tá... Entendeu? Ele pode estar fora numa missão, cara Ô, Drank, você que é neto da Hokage? Onde o Jiraiya tá, cara? Não sei, eu sou neto do Hokage Não do Jiraiya Mas tá... Tá tranquilo até demais, Nuski Que calos, né? Mataram todos, mano Olha aqui, porque você não vê a pior parte Os que olha lá do outro lado Conseguiram detonar o Kakashi, mano É alguém surreal, mano É, cara, pra derrotar o Kakashi Deixa eu ver aqui dentro, cara Aqui dentro, será que tem mais coisas? Nossa, aqui dentro tá tudo destruído, mano Nossa, que atrocidade, mano Vamos subir aqui pra ver Quem fez isso vai ter que pagar, cara Não é assim, tipo Vamos invadir Konoha, destruir a Angu Nossa, gente, aqui em cima tem mais, mano Tem muito mais morto aqui em cima, velho Tem uma aqui fora, tem outra aqui, ó Mas vocês já reportaram isso à Hokage? Não, ela tá na reunião já, mano Eu tô atrasado Eu sou brasileiro e a gente deveria estar lá, cara Eu acho que eu já vou partir, galera E o que eu tenho que fazer? Você vai com a gente? Eu vou? É, vai ter que ir, mano Vamos lá Ô Crazy Oi Durante todo esse percurso que tá tendo Essa repercussão sobre os Jinchuriks Tá tendo uma Hokage Tá tendo a reunião dos cinco Kags agora Ah, mas eu tenho que estar presente É, eu tenho que estar presente Eu sou Jinchurik E aonde é essa reunião? Então, vamos lá que eu levo pra vocês, cara Vamos lá O Usk vai também? O Usk eu não sei se ele vai ir Mas o Drunk, pelo que eu vi, ele vai ir Eu vou, mas eu não vou participar diretamente, Crazy Ele vai me admitido mesmo, Crazy Gente, então acho que tá na hora de todo mundo ir pra reunião do Hokage Cara Isso, vamos lá É, eu também acho que já passou da hora da gente ir pra reunião Espero que a gente descubra quem fez isso Pois essa pessoa não pode sair ilesa não, cara A gente vai ter que capturar e prender e falar Fazer a falar o porquê fez isso Com certeza Também acho que eles podem ir daqui na vila E Crazy Oi O cara que não te falou, né Mas ele vai te falar Porque o Rony é o braço direito da Hokage E você... E você vai comigo, né, Crazy Porque você é uma bijou Cara, com certeza, pô A gente é irmão de Jinchurik, né, cara Bom, eu pensei numa coisa Usk, você vai ficar aqui na vila, né É, não, vou com vocês, pô O Usk vai também, pô Você vai com nós? Ah, bom A vila vai ficar... Não vai ter ninguém na vila, né Cara E agora os ambos são todos morrer Olha o tanto que tá a Joninha aqui de vigia Tem uma ideia, tem uma ideia Todo mundo deixa um clone aqui Pode ser? É, eu acho que é uma boa, é verdade Vamos deixar todo mundo um clone Vou deixar o meu aqui embaixo, ó Ô, galera, se puder deixar um aqui também perto da minha casa Porque eu tô com medo Eu acho que eu vou até deixar também perto da minha casa, né, cara Vou deixar um aqui e um na minha casa Enfim, vamos lá, galera Tão atrasado já, mano Deixa eu deixar um clone... É, eu vou deixar um clone aqui na vila Pronto, tá aqui na vila Eu vou deixar lá na entrada de Konoha É melhor, né Você quer deixar em todo canto, mano Mano, é porque você esqueceu que eu posso fazer isso daqui, ó Pronto, o outro Olha o outro, se acham Meu Deus Ô, Crazy Mas você esqueceu que eles vão te seguir, né É, você só consegue botar um, cara Meu Deus, meu Deus Ô, pra que vocês só não me batem, mano? Bota só um, Crazy Eu deixei um aqui na minha casa Deixei um cada um nas suas casas Não, eu vou colocar na porta de Konoha Ninguém vai invadir minha casa Mas vamos fazer o seguinte Dá pra gente fazer um negócio, Crazy Dá pra gente botar um cada portão de Konoha É, isso Entendeu? Já que não tem ninguém aqui pra fechar os portões Vamos botar cada um em um portão Ou em algum lugar que esteja alguma abertura Por exemplo, aquele buraco que tem ali embaixo É verdade Onde tem qualquer entrada Você tem razão Eu vou fazendo isso, então Ah, para de brincar, mano A bufa é destruída vocês brincando aí, cara Só eu, Frank Vamos logo, gente Vamos logo, gente Não, tem um clone atrás de mim aqui, velho Tá amanhecendo, vamos Tá, eu vou colocar o meu clone lá E já vou pro portão de Konoha, certo? Certo Caraca, como assim, galera? Aambu, cara Aambu, mano Os caras conseguiam Caraca, acabar com os melhores ninjas de Konoha, velho Deve ter sido alguém muito poderoso Ainda mais por ter derrotado o Kakashi Sensei Mas beleza Eu vou deixar o meu clone aqui Bom, vamos, galera Agora eu esqueci Eu esqueci uma coisa em casa Quer ser o quê? Esqueci Ah, esse cara tá de tiração, né, mano? Tá, rapaz A missão é que é esse E você esqueceu Alcança nós, beleza Vamos lá, então, galera Estamos atrasados já Vamos, vamos, vamos Sem entender nada Eu e meus amigos de Konoha Saímos da vila E partimos direto para a reunião dos cinco kags E eu assumo que eu tava bem curioso Com o que ia acontecer Até porque a gente tem que pegar O responsável que fez isso Bom, pessoal É aqui mesmo que vai ser a reunião dos kags Ô, já tô vendo essa torre aqui Sim, é aqui mesmo O local é exatamente aqui, ó Então vai ser nessa torre Que vai acontecer a reunião dos cinco kags? Exatamente Bom, galera Agora que a gente chegou aqui Vamos fazer uma estratégia, né? Porque não vai ficar todo mundo lá em cima E ficar desprotegido Então, Crazy Você, por ser gente Ulrich Você vai ficar aqui, ok? Aqui, aqui, aqui na onde eu tô agora? Não Ali na porta Ah, como guarda Beleza O Rony vai subir comigo E o Drank também, ok? Tá, e eu vou ficar sozinho como guarda? Opa É, eu acho que chegou um atrasado Ó o outro aí, ó O Usky Tá, pegou? Bom É, você vai ficar com o Crazy Então eu e o Usky somos guarda E o resto vai subir pra reunião? Isso, perfeito Tá, fechado então Só me passa tudo depois que foi falado na reunião Pode ser, Pablo? Pode ser, pode ser Pode ser Então, bom Acho que vocês tem que ir primeiro, né? Já que você tá fazendo a guarda É isso Se cuida aí, ô Mulinha É nóis Ah, se cuida É, se cuida aí, todo mundo, mano Usky Você tá vendo uma coisa esquisita se aproximando? É, tô Olha, olha bem Será que é um animal? Um escorpião? Algo assim? Parece alguém É uma pessoa É um Katsuki Parado, parada aí Parada aí Você não pode se... Mano, Tereba, cara Você de novo aqui, mano Será que eu sou Tereba? Mano Não, acho que alguém tem a voz mais feia que você não existe, cara É, você Tereba A minha voz é feia? Ah, tá bom É, mano Você era nosso amigo Porque você nos traiu, Tereba O que vocês estão fazendo aqui? Cara, a gente não vai te falar o que a gente tá fazendo aqui, né, Usky? Mas realmente não podemos E você? Vocês não parem Entendi Não, nada Nada Tudo bem? Vocês vão me deixar entrar ou vocês vão ficar aqui? Da hora Não vai deixar você entrar Ninguém entra aqui, cara A gente vai ficar aqui, cara Então, bom Ou vocês vejam por bem ou por mal, cara Eu vou entrar Sai de perto de mim, cara Ô, mano Ô, Usky Esse cara tá tirando, mano Sai daqui, Tereba, tio Sai fora, mano Cara Mano, né Pode ter certeza, velho Mano, né Vai te derrotar, cara? O outro ali já se prendeu Beleza Ô, Usky, tô segurando ele, Usky Vem, 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 Usky Tá, tá, tá de boa Calma aí Beleza Pronto Então vocês ficaram mais fortes Eu queria ter uma luta com vocês mesmo A última vez foi 6v2 Beleza Vou tirar ele daqui Tá, a gente vai ter que tirar ele daqui Foi uma Usky Com essa parede de água que vocês fez Pô, pô, acabei com o bicho dele Acabei com o bicho dele Acabei com o bicho dele Deixa eu pegar aqui minha kunai Entendi Vai fora, Tereba Você não vai subir, não, parça O que você tá querendo fazer aqui, mano? Vai embora Vou ter que usar minha marionete mais forte, véi Que marionete? Calma Não te interessa? Calma Vamos brigar lá pra fora Eu não vou sair pra fora, Tereba Não, não, é Melhor que o Usky Esse cara tá chamando nós pra uma armadilha, cara Não é melhor Melhor, pô Não é, Usky A gente vai destruir dentro ainda Que não consegue ficar mais livre Certeza? Mas e se alguém entrar enquanto a gente estiver aqui, cara? Tem que ser uma parede de água, gente Consegue perceber Beleza, já deixei uma marcação, Usky Tô aqui fora Tá Boa Aqui eu vou poder usar meu poder, Usky Aqui eu vou poder usar meu poder, cara Poder? Beleza Ô, Tereba Você sabe que você vai ser capturado hoje por Konoha, né, cara? Ai, pera, eu vou prender ele E você tem que usar meu jutsu poderoso Demorou Prende ele, prende ele, prende ele Eu vou usar meu jutsu mais forte de todos Ok Beleza Tenta prender, tenta prender E essa é minha maior obra Sua maior obra? Tô vendo essa maior obra Beleza, então Usky, vamos acabar com essa maior obra aqui É ele que tá ali preso? Então calma aí, então Já que ele tá preso? Pô, Usky Que equipe a gente é, mano? Então Usky Agora eu vou soltar o meu jutsu mais poderoso de todos, cara Que jutsu irritante, velho Agora é só infundir o estilo vento E agora vem a explosão Esse é o Hasei Shuriken Epa É Eu acho que ele não vai aguentar ali, não, Usky É, você me acha que ele não vai aguentar É Cadê ele, Usky? Eu não sei Será que? Oxi Que jutsu poderoso, hein Eu vou free pra correr dele, velho Você conseguiu fugir? É, parabéns, ele é forte É isso, você queria ouvir? Você curtiu, cara Mas você viu que não tem chance, né? Eu já não tenho Não preciso ficar mais muito tempo aqui, não Adeus Eu acho que não é seguro a gente entrar nessa água, não Eu acho que não Adeus, antigos amigos Oxi Ele sumiu Eu entendi Usky, ele tava ganhando tempo, mano Calma aí Não, mano Eu ainda não sei usar direito o Hirashim, cara Vamos, 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 vamos Você aconteceu alguma coisa aqui? Eu não sei, cara Você aconteceu alguma coisa Mas você ouviu alguns barulhos vindo daí, mano? Deixa eu ouvir Beleza Vamos subir Tô subindo, tô subindo Cara, o que será que tá acontecendo aqui, velho? Que isso, cara Oxi Que? A Tsunade? A Okagi? Momento perfeito Momento não tão perfeito Que vocês acordaram Bom, fiz a correção do mundo O que será que aconteceu aqui, cara? Agora a Panuha vai Provavelmente tomar outros caminhos Pra quem conhece as histórias dos Uchihas Ai, caraca Tá, pra quem conhece um pouco as histórias dos Uchihas Tá feito O que foi isso, cara? Por que você fez isso com ela? Eu já disse Eu tava corrigindo algo, mano Corrigindo nada Você tá ficando louco, irmão Isso sim O que aconteceu com a Okagi? Não, não Cara Mano, sério Vocês não querem lutar agora Se afastem Mano O que que aconteceu aqui, cara? Inê Se afastem Se afastem Como você tem coragem Você sabe do que eu tô falando, Drank? Sabe do que, Drank? Porque a Okagi... Você sabe bem do que eu tô falando, Drank Se você sabe, você não deveria ter feito isso, Inê O Okagi tá no chão Eu não deveria ter feito justo isso, me desculpa Eu sei que é tua avó, você é neto dela Mas não é nada pessoal isso Eu não tenho nada contra vocês de Konoha Nada Eu não tenho nada contra nenhuma das vilas Eu só preciso de corrigir este mundo ninja Ele tá errado E você sabe disso Como você teve coragem desse tempo todo Caraca, mano, meu olho já tá... Cara, errado tá você, cara, olha Que merda, meu Suzano O que que você fez com a Tsunade, cara? Ele matou ela, mano Você não viu, não, cara? Eu vou tirar essa ideia de querer levar ele de volta pra vila, mano Ele não vai voltar pra vila nem a pau O cara que enlouqueceu Ele nunca vai voltar pra vila Mano, ele tá sendo controlado, né? Ele vai voltar agora preso com a gente Ou melhor, a gente pode levar ele morto, né? Mas... Pelo amor de Deus Quem é esse cara, gente? Certeza que você não quer levar ele? Não, não, é um momento Tá bom, vamos embora, então O que é isso? Gente, o que que... Calma aí Mano, calma aí, cara O que que aconteceu aqui? Eu tava lá embaixo lutando contra a Katsuki Eu chego, a Tsunade tá no chão Galera, eu tenho um negócio pra falar pra vocês, cara Eu vi algo, eu vi algo que, mano Me surpreendeu agora, mano O que? Aquela espada, aquela espada Atrás daquele membro da Katsuki Era do Khan, mano Era do Khan? Sim, ele mesmo pegou Ele mesmo pegou essa merrada, cara Ele mesmo pegou essa merrada Aquela vez lá Mano Que dois membros da organização da Katsuki Entraram lá na vila Lembra que tinha um que tinha essa espada? Cara, eu não sei o que aconteceu aqui Eu tô no estado de choque, pra ser sincero Resumindo, cara O que aconteceu foi o seguinte A gente tava no meio da reunião E do nada Eu, pelo menos eu, não sei o resto Eu dormi, cara Eu capotei Provavelmente Eu tenho uma ideia do que possa ser isso Ô, Drank, cura ela aí, Drank Não consigo, o Crazy Ela tá morta, Crazy Não tem como, cara Ela realmente tá morta Eu tenho uma ideia do que possa ser Deixa eu tentar aqui enquanto isso O que? A gente tava aqui na reunião O Inê chegou E todo mundo acordou Ou seja, ele botou a gente no Genjutsu Enquanto isso, o Tereba ganhava tempo? É Então o Tereba tava lá embaixo? A gente tava lutando contra o Tereba, mano Então foi isso Aí, nossa Ele é Você não vai levar ele pra vila nem a pau, cura Depois disso tudo Olha o que ele fez Cara, olha só, Crazy Deve ter alguém por trás, mano Não é possível, mano Alguém deve estar Eu tô com o negócio Eu tô com o negócio Eu bato o Kahn na minha cabeça, cara Se os membros da Ambu morreram E o Kahn tá na Katsuki Ele era Ambu Não era? Mas será que... O Kahn não tá na Katsuki, Rony A gente ainda não tem essa Mano Cara, é ele, mano É a espada dele Ou mataram ele Pegaram ele Mataram o Kahn Mataram o Kahn Mano, não é possível, cara O Kahn é muito forte Eu acho que é muita informação Mas também faz sentido O que o Drank falou Porque, olha só O líder da Katsuki Não é o Ine É o Ine O Ine e o Kahn Não se odeiam Sim Então tem essa opção também, Drank De ele ter morrido Porém, eu acho que o mais viável É que ele foi pra Katsuki Ou talvez aquilo tudo Da Brigadeiras Pode ter sido uma farsa Pra isso também Tem várias opções, cara Cara Eu acho que agora No momento É muita coisa Pra absorver E o mais sábio Seria Falar com o Jiraya, né Ele é um dos Sanins lendários Ele vai saber o que fazer Sobre isso, né Ele vai ter sido de luto, né Depois de receber a notícia E a vila agora Não tem Hokage, mano Então eu acho que já Falar com ele Pra ver se ele assume Esse posto também E aí, Rony Você que é o nosso líder, cara E você que é o Kazekage, mano Eu tenho uma coisa Que a gente possa fazer O quê? O que você pode fazer? Primeiramente A gente vai voltar pra vila Ver se a Ambu Alguém foi lá na vila Volta todo mundo pra sua casa Dorme Amanhã é um novo dia A gente pensa em tudo Que aconteceu hoje Tira as conclusões Dormir, cara Como você vai conseguir Você vai deitar É, você vai deitar No travesseiro tranquilo Depois de ser Então, beleza Você vai ficar acordado 55 horas seguidas Tem que resolver, né Você é um ninja, cara Você é um shinobi A gente tem que esfriar Um pouco a cabeça mesmo, mano A gente vai pra lá Resolve isso Ó, cada um Cada um deixou um clone na vila Aquele clone que eu mandei deixar Faz sentido Agora a gente pode Todo mundo voltar Para o original É, é verdade E quem toma decisões agora É o Rony Já que ele é o braço direito, Crazy Ou seja Não tem Hokage Como é que a gente vai ficar falando Pro Rony 15 mil coisas E ele não vai entender nada Ele tem que pensar solo Por isso que eu falei Pra gente falar com o Jiraya, cara Ele deve saber fazer alguma coisa Que Jiraya? Aquele sapo deve estar vendo Uma mulher agora, mano Ah, mano Mano, eu tenho uma marcação Em Konoha Eu acho que é melhor Voltar pra lá agora Bom, é Vamos todo mundo voltar Mas eu acho que o Crazy Tá certo, Drank O melhor a se resolver agora Seria o Jiraya Que ele é um dos três Sando lendário, né Então faria mais sentido Ele resolver tudo isso, cara Do que a gente Que é a Jonin E tal Ele é muito melhor Eu não piso em Konoha Se esse cara voltar algum dia Cara, a gente vai ter que prender ele, mano Prender? Tem que matar ele Matar, matar Cara, a gente tem que prender ele E tentar entender o porquê ele fez isso, cara Tipo, tem alguma coisa por trás Não, tem alguma coisa por trás Isso que você não tá entendendo, cara Tem uma coisa por trás, sim Foi mal, Crazy Há um tempo atrás Ele veio atrás de mim Procurar a história do Clã Senju Só que não era essa história Não era Eu tenho certeza Tem algo atrás disso E só quem sabe me falar isso É o Khan Porém o Khan morreu Cara, é muita coisa, mano Acho que eu vou pra minha cama Bom, Crazy Foi mal te dizer isso, cara Mas se você achar ele antes Você pode até aprender Mas se ele vir parar nas minhas mãos Eu posso levar ele morto pra vila Eu não vou levar ele vivo Foi mal te dizer isso Vamos voltar pro clone, pô A gente não precisa voltar andando, não É E vocês vão deixar o corpo da Hokage de vocês aí, pô Vou levar o corpo dela, mano É, é, Drank Pega ela com estil na madeira aí Beleza, vou voltar já no meu clone original Demorou Eu vou voltar também Ufa Finalmente cheguei Estou na Vila da Folha Ainda bem que eu tenho uma marcação aqui Cara, mas que confusão foi essa, cara Como assim? A vovó do Sonage morreu Eu preciso falar com o meu mestre, cara Eu preciso falar com o meu mestre Foi muita coisa no dia de hoje A gente perdeu a Ambu Perdemos nossa Hokage Perdemos nossos amigos O que mais a gente vai perder, cara? O que mais a Katsuki quer de nós? Tá Eu preciso falar com o meu mestre Então quer dizer que tudo isso aconteceu mesmo? Complicado saber que a senhora Tsunade não está mais entre nós Bom garoto, eu não aceito ser Hokage de Konoha Porém eu conheço ninja que é mais capacitado do que eu para se tornar Hokage Eu acho que a Vila da Folha está precisando de uma revolução Alguém mais jovem Para demonstrar que a juventude está ativa O próximo Hokage vai ser... Então hoje é o dia Meu Deus Eu não quero nem seguir o caminho Mas como ninja da folha eu tenho que seguir Pois essa é a vontade do fogo Hoje é o dia do velório da vovó do Sonage Uma grande guerreira ninja Uma ninja que honrou a Vila da Folha Desde seu nascimento até o seu último segundo de vida E com muita tristeza e dor no meu coração Estou vindo para o velório da vovó do Sonage Uma das maiores Hokages que toda a Vila da Folha chegou a ver Bom, hoje perdemos uma grande Hokage Ela deu a vida por Konoha e morreu por ela E que isso se torne exemplo para cada um aqui Pois a partir de hoje A gente vai ter que se juntar nossas forças E exterminar o sujeito que fez isso com ela E que ela se torne inspiração para cada um de nós Bem, ninjas e moradores de Konoha Pode ficar tranquilo Pois a vila irá continuar segura E logo anunciaremos o mais novo Hokage da Vila da Folha E para melhor Hokage que eu já vi em toda a Aldeia da Folha Sua morte não foi em vão Bom, muito obrigado a todos que compareceram Trank, eu sei que você pode estar batido Mas caso precise conversar eu estarei aqui E é isso Bom, podem voltar nessa vida normal, rapaziada Tenho certeza que Konoha voltará mais forte Ai, ai Mas agora eu acho que chegou a hora de ir para minha casa e descansar Até porque tudo isso daqui foi um baque para mim Mas beleza, acho que chegou a hora de pisar em casa Antes, poxa, deixaram alguma coisa aqui para mim Um livro, cara? Logo no dia de hoje? Quem será que fez isso? Tá, vamos ler esse livro aqui então Talvez possa ser alguma mensagem importante Referente a Hokage, alguma pista Ou não sei Vamos ver Após o acontecimento com a Hokage Eu, Roninara O braço direito da Hokage Tsunade Preciso organizar uma reunião Para decidirmos em uma votação Quem vai ser o próximo Hokage da Vila da Folha Todos vamos nos encontrar em cima do salão do Hokage Em três dias às uma e meia Se você recebeu essa carta É porque tem capacidade de se tornar o próximo Hokage Então você tem três dias para aprender habilidades novas Para conseguir se destacar na votação E ter uma chance maior de se tornar o Hokage Assinado Roninara Ah, então quer dizer que vai ter uma votação para Hokage, cara Eu acho que eu fui chamado Porque eu sou um Jinchuriki, né? E o meu mestre é um dos senentes lendários Que provavelmente ele vai ser o próximo Hokage Tô certo Bom, eu acho que eu vou comparecer a essa reunião Mas antes de tudo, eu acho que eu vou dormir E esqueci o dia de hoje Finalmente tudo acabou Agora a vovó Tsunade finalmente vai conseguir descansar em paz Ela teve uma vida muito digna E foi uma das maiores, se não a maior Hokage que eu já vi em toda minha vida Bom, mas devemos seguir em frente A gente não pode desistir Pois essa é a vontade do fogo Sempre pensar no futuro e nas crianças Então acho que já chegou a hora de eu seguir em frente E também já passou do tempo de eu ir falar com o meu mestre Vamos lá então, que ele já tá marcado Opa! E aí, meu mestre? Como você tá? Meu Deus do céu, Crazy Que susto, cara! Você perdeu o juízo? E desde quando você me marcou? Ah, cara, para de reclamar Estamos em um novo dia e um novo tempo que já passou Mas... E aí, Sábio? O que a gente vai fazer a partir de agora? O que a gente vai fazer? Nada! É o que você vai fazer, pirralho Logo, logo, o próximo Hokage vai ser escolhido E eu ser uma pessoa que se encaixa perfeitamente com esse cargo E é por isso que eu vou te levar pra um treinamento Um treinamento longo e doloroso Você vai aprender um jutsu tão poderoso Que irá superar todos os Hokages da Vila da Folha É sério? De verdade mesmo, Sábio Tarado? Quer dizer que você vai me ensinar um jutsu Que deixe eu forte o suficiente Pra superar qualquer Hokage? Exato, garoto Agora vai arrumar suas coisas Ai, cara, não vejo a hora disso acontecer Tá bom, muito obrigado Ô, Sábio Tarado Pra onde é que você tá me levando, cara? Eu nunca vim pra cá na minha vida Não sei nem na onde eu tô Calma, calma Que logo, logo você vai entender Ah, beleza e tal, cara É sempre desse jeito Meu Deus do céu Sábio Tarado O que que é isso daqui? Seja bem-vindo ao mundo dos sapos Só quem tem contrato com os sapos Pode entrar nessa dimensão Você já conhece o sapo-chefe Então fale com ele Que ele irá passar o seu treinamento Oxi, ele sumiu? Ah, ele não me deixou aqui no mundo dos sapos E sumiu, cara E esse daqui é realmente o mundo dos sapos Eu nunca vi nada igual a isso Meu Deus do céu, cara Aonde eu fui me meter? Ô, ô, sapo-chefe Ô, ô, sapo-chefe Dessa vez eu não invoquei você Mas estou aqui contigo mais uma vez Ai, 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 ai O mestre Jiraya falou pra eu me treinar contigo, cara Bom, garoto Vejo que finalmente chegou a sua hora Se o Jiraya me trouxe até aqui É porque chegou a hora de aprender o modo sunning O modo mais forte do mundo dos sapos Desse jeito você vai ter a energia natural Vai conseguir sentir o chakra de todas as pessoas do mundo Apenas basta você se concentrar Além da força e quantidade absurda de chakra que você receberá Arrisco a dizer que você se tornará o ninja mais forte de todo o mundo Se dominar essa técnica Pois nem o Jiraya foi capaz de nominar A única pessoa que conseguiu terminar perfeitamente foi o Minato Namikaze O quarto Hokage Mas vejo que chegou a sua hora É, quer saber que o Jiraya não consegue usar esse poder completo Porém o quarto Hokage consegue? Tá, tá bom Eu acho que esse daqui vai ser o poder que vai fazer eu ficar tão forte quanto o Hokage Ou o poder que vai me tornar Hokage Tô certo Mas, ô, sapo-chefe O que eu tenho que fazer? Suba em uma dessas pilastras Concentre seu chakra e sincronize comigo Desse jeito eu vou estar liberando o poder do mundo dos sapos Tá, se é só isso, vamos lá então Então é só eu ficar aqui e concentrar o meu chakra com o sapo-chefe Eu acho que isso daqui vai ser uma tarefa até que fácil Beleza, por algum motivo não tá indo Oxi, eu fui jogado pra trás? O que que é isso? Criança tona Você realmente acha que eu, Kyuubi, a raposa de nove kautas Iria deixar você utilizar o poder de outra entidade? Com certeza não Se você quer mais poder, você terá que usar o poder das nove kautas Então é só eu que eu dentro de ti É, garoto Eu esqueci que você tinha Kyuubi dentro de você Talvez não seja possível eu lhe ensinar o modo Sanin A não ser que você encontre uma forma de pular o sistema da Kyuubi Consegui entrar no modo Sápio Ai cara, tinha que ser essa raposa Sempre me atrapalhando Sempre deixando tudo mais difícil Só que tem uma forma que eu posso burlar isso Bom, eu tenho que pensar Mas eu vou continuar tentando Não vou parar, não vou desistir Tô certo E eu vou aproveitar que eu tenho muito lá, amendoim e tiraco Ah, ainda bem que eu vim com estoque Pera aí, eu acho que eu tive uma ideia Se é pra burlar o sistema da nove kautas Basta eu colocar um clone aqui E ao invés de eu sincronizar o meu chakra com o sapo chefe Eu faço o clone sincronizar Talvez isso possa dar certo Espero que isso dê certo Estou usando toda a minha concentração Todo o meu chakra Vamos clone, me ajude Isso tem que dar certo Ai, é, eu não consegui Eu vou tentar mais uma vez Até porque eu preciso ficar mais forte Pra acabar com a Katsuki E derrotar todos aqueles Traz ameaça para o mundo ninja Todos aqueles que querem ameaçar Eu e meus amigos Então vamos lá Porque eu vou conseguir dominar esse jutsu Tá, não consegui ainda Meu Deus Mas eu sinto que ele está quase completo Vamos Concentra Concentra Eu vou conseguir Nem um jutsu É impossível De Crazy Uzumaki dominar Tá, eu sinto que cada vez mais Eu estou chegando mais perto Vamos lá Agora Uou Que isso Deu certo Deu certo Uou Caraca, eu nunca senti tanto poder na minha vida Nossa, olha a minha velocidade Que isso Eu estou muito forte Eu estou muito forte, cara Eu vou tentar fazer um Rasengan Com esse poder, cara Vamos lá E Uou Uou Esse foi o Rasengan mais forte Que eu já fiz em toda a minha vida E se eu segurar o chakra por mais tempo E Meu Deus do céu, cara Oxi Oxi O que que aconteceu O que que aconteceu Bom, garoto Veja que você conseguiu dominar o modo Sanin Porém vai ser muito difícil você mantê-lo por muito tempo Pois a nove caudas vai sempre atrapalhar você Mas com esse poder você não vai precisar depender nunca mais De usar o poder daquele demônio Porém, saiba de uma coisa Juntando o poder da nove caudas Mais o poder dos sapos Você se tornará invencível E um ninja vai ser capaz de te derrotar Porém eu acho que isso vai ser impossível É, cara Pensando por esse lado Eu também acho que vai ser impossível Da nove caudas deixar eu usar esse poder Mas peraí Já se passou três dias Ai, cara Eu estou atrasado para a renovação do novo Hokage E eu esqueci de deixar alguma marcação Ufa, finalmente cheguei na Vila da Folha Cara, o sábio tarado me levou para um lugar muito longe Eu estou muito atrasado Nossa, já passou da uma e meia Eu estou muito atrasado Hoje é o dia que vou nomear o novo Hokage Ou seja, vai ser o dia que o sábio tarado vai se tornar Hokage, cara E eu estou muito atrasado E aquele velho safado Foi primeiro do que eu e me deixou lá, mano Perdido no mundo ninja Tá, mas eu tenho certeza que vai dar tempo Até porque o monumento do Hokage já está aqui na frente É, mansão do Hokage Onde as maiores ninjas da Vila da Folha Conviveram, moraram Teve reuniões Cuidou de nossa aldeia A pessoa mais importante do País do Fogo E essa pessoa mora aqui E tudo é decidido aqui Tá, mas não vamos perder tempo não E vamos logo Porque eu já estou atrasado Eu vi que já está todos os meus amigos ali Meu Deus do céu, cara Por que eu sou assim? Ai, cara Eu acho que eu estou um pouco atrasado Pouco? Está todo mundo aqui já? Finalmente, cara Mano, que horas que eu deixei no livro? Você quer que eu fale o que aconteceu? Até que enfim Que horas que eu deixei para o livro ali mesmo, Crazy? Não, o culpado é aquele senhorzinho que está quietinho Que me deixou no mundo dos sapos E não me falou como saía de lá Inimigo do relógio Relógio e ele não anda junto Verdade Pelo amor de Deus, cara Bom, senta aí Vamos começar Tá, antes de tudo Então é agora que o sábio tarado vai ser nobiado como o Hokage? Bom, isso aí tem que ver se é do interesse dele Eu já falei que não tenho interesse em me tornar Hokage Só quero continuar fazendo minhas pesquisas Que pesquisa é essa coisa que ele tanto fala? Ai, cara Mano, vocês não querem saber das pesquisas dele Mas ele não tem salvação, velho Claro que tem Você sabe o que é a pesquisa dele? Ele simplesmente entra em dormitórios de meninas E também na casa de... Tá bom, gente Vamos, vamos Tá bom Entendi, Chris Senta aí Bom, vamos dar início então Todo mundo sabe o porquê que eu chamei aqui, né? Inclusive Um, dois, três, quatro, cinco... Ué, está faltando um cara aqui, mano Está faltando quem? O Husky É, na verdade vocês não sabiam que ele ia estar aqui Por causa que, bom Eu deixei essa carta pra vocês Com os Ligias mais fortes Que tem mais capacidade E mais destaque Pra se tornar o Hokage E proteger a Vila da Folha Porém, eu deixei no Husky também E acho que ele não quis vir não, mano Mas enfim Vamos continuar Depois eu vejo isso E eu tenho uma pergunta Você sabe sobre o paradoxo do Khan? Se a gente já encontrou ele Ou algo do tipo? Ele está sumindo até então Então, pra mim Eu ainda não descobri nada Eu estava pensando em umas coisas lá em casa E bom De fato Aquilo de lá que eu falei sobre ele ser um membro da organização Akatsuki É o que eu penso Não vou deixar de pensar isso Pode ser que o Drank, igual ele falou, esteja morrido Porém, na minha cabeça está isso E eu não vou mudar de ideia Eu acho que o Khan morreu Cara, é porque o Khan estava em missão No dia que a Ambu foi atacada Tem essa também, né? Se não pegaram ele primeiro Antes, no caso É verdade E se ele acabou revelando onde ficava Ai, cara É muitas coisas Mas vai, Rony Dê continuidade aí Bom Posso continuar então E se a gente pode marcar outra reunião com todo mundo Aqui, incluso Depois de ter o Hokage E comentar sobre isso, beleza? Mas bom Eu chamei todos aqui Vamos fazer uma votação E vocês são os que mais tem destaque aqui É claro que o Pablo, ele está aqui Porque ele é o Kazekage Ele não pode se tornar o Hokage Mas, bom Porque se eu fosse, ele era forte, né? É, tão forte que perdeu a vila Mas enfim, continuando Nossa Bom, vamos fazer a votação então? Tá, como vai funcionar? Vai funcionar da seguinte forma Olha só Esse daqui Eu vou entregar um livrinho pra vocês E é o seguinte Vocês vão botar nesse livro Quem vocês acham que deve se tornar o Hokage É, eu acho que o Pablo pode participar também, né? É claro, ele faz É o novo integrante da Vila da Folha Ele é um Kazekage até então Tem Vamos lá então, ó Eu vou dar primeiro pro Crazy Vamos fazer em ordem Aqui tá o seu livro Agora pro Drank Pronto Pro Pablo E sobrou um que no caso é o meu E teria o do Uski também, né? O Jirai, acho que não tem muita necessidade Cara, eu acho que a gente só pergunta pra ele Se ele é a favor do novo Hokage ou não Até porque... É, ele tá gostando tanto que tá paradão aqui Não tá nem olhando pra nós Bom, vamos lá então Você quer que eu fale o que ele tá fazendo nesse exato momento? O que? Ele deve tá pensando coisa, né? Não, ele tem uma habilidade Quando ele fica em silêncio, assim, meditando É porque tem algum clone dele em algum lugar E ele tá olhando a visão desse clone Caraca, ele realmente... Cara, se ele fosse o Hokage ia ser perfeito Bom, vamos fazer em ordem Calma aí Primeiro eu acho justo Drank, você Eu não queria nem... Não queria nem estar aqui, né? Já que a Tsunade acabou de morrer Tem muitas coisas acontecendo Então o meu primeiro voto Eu vou fazer aqui Lembra, hein? Vota em silêncio Depois eu vejo todos ali Tá bom Bom Drank, como você não queria estar aqui, velho? Seu sonho não é ser Hokage? É uma boa oportunidade Mas eu não posso ser Hokage Cara, eu quero ser Hokage E tem diferença entre quando alguém te passa o posto E quando alguém da sua família morre E você tem que ser o próximo Ah, calma aí, cara Isso já aconteceu antes com a sua família, né, cara? Imagina o peso que deve estar sendo pra ti Então é uma situação muito chata E meu voto está aqui Não, mas não pode botar perdão Ah, eu esqueci de falar isso, galera Vem aqui, ó Aqui tem o lugar onde eu vou ver a votação depois Pode botar na urna aqui Depois eu vejo isso Não é que você esqueceu Você tava com preguiça de andar até aqui Você não me engana Eu tô certo Ai, caraca Bom, você já pode votar aí também, Crazy E Pablo, pode botar sua votação também Depois a gente vê o voto da parte do Jiraya Tá aqui o meu voto Tem que assinar o livro? Não, não precisa assinar Só bota ali na urna ali Depois eu vejo Demorou, tá aqui Pronto, tá Agora falta o do mais importante, né? Ah, eu Nossa, cara Com certeza Meu voto vai para o... Perfeito Todos votaram já? Sim, eu já votei Posso começar aqui a ver quem vai ser o novo Hokage? Com certeza, cara Boa sorte a todos E como vocês estão aqui Menos você, né, cara? Você entra no ouvido e sai no outro, beleza? Entre vocês dois Vocês treinaram três dias seguidos E vamos ver quem se destacou mais Você conseguiu que habilidade nova, assim? Cara No caso que isso pode ser a gente falando só as habilidades novas Pode ser que a pessoa queira mudar o voto E pode mudar o voto ali se quiser Tá, eu vou só falar minhas habilidades Eu não vou demonstrar Até porque eu preciso de muita concentração, ok? Beleza Eu aprendi o modo Sanin dos sapos Agora eu controlo o mundo dos sapos E consigo ter o poder natural Uau Isso é interessante mesmo Bom Ah, e também com esse poder tem algumas variações de Rasengan Caraca É Legal, hein? Daria um bom Hokage mesmo, cara Bom Valeu Drunk Eu acho que você não fica pra trás, né? Eu consegui o modo Sanin Sem Pou Mokuton Onde tem o Mil Mãos de Madeira Caraca Esse realmente é interessante, mano Foi mal, Crazy Mas esse aqui Bom Eu não preciso mudar meu voto Bom Ninguém sabe Tanto você, tanto você Bom Podemos começar a votação? Alguém quer mudar seu voto? Não Eu tô tranquilo Eu tenho total certeza que a pessoa que eu votei seria um ótimo Hokage Eu só quero que o Hokage me fale uma coisa Bom Até agora não tem Hokage Não Mas um de nós vai ser Eu quero picanha todo dia na vila Meu Deus Nossa, a vila passando por uma crise, cara Vamos pra votação, Rony Bom, vamos lá Todos vocês dois aí que estão se inscrevendo pra ser Hokage Por favor, sente ali que eu vou fazer a votação agora Então, Pablo Vamos começar a votação? Você me ajuda aí, cara Pega dois papéis E eu pego dois papéis Pronto Peguei dois papéis Peguei dois papéis também Vamos sentar aqui Beleza Deixa eu ler aqui o primeiro voto Drank Drank? Ok Primeiro votado aqui foi Crazy Tá Vamos agora pro próximo voto Esse foi o segundo votado, tá mano? Quando votado Tá vendo esses caras, né? Que sabe nem fazer uma votação, cara Que é isso, cara? Fica na sua, irmão Foi mal, cara Foi mal o Kasekagi Vamos lá, próximo voto então Voto nulo Quem que foi o gênio? Boa Depois eu que não sei, né? Enfim Cara, não foi eu que eu votei nulo E o último foi impossível O que? O que? Você também, novamente Dois pessoas votaram no Crazy É o que? É Eu acho que é isso, Rony Tem mais voto, não? Não Não, teria outro Uski a mais Porém ele não tá aqui Depois eu vou na casa dele e ver Bom, então agora Jiraiya, por favor Nomei o novo Hokage Pera, 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 pera Então quer dizer que eu ganhei a votação? Isso tá errado Aparentemente sim Cara, eu votei em você, Drank Bom, aparentemente Crazy, você vai ser o novo Hokage Precisamos apenas do Jiraiya agora Para fazer a nomeação, né? Porque eu não posso fazer isso Drank, me desculpa, cara Isso tá errado, isso tá errado Calma, não se exalta Cara, olha só Eu chamei vocês aqui Eu sou o menino prodígio Eu treinei minha vida toda Pra ser um Hokage E ele virou um Hokage Não desmerecendo o Crazy Ele é forte pra caramba também Mas não é assim que se resolve as coisas Em uma votação de quatro pessoas Para resumir a vila em que mora mais de mil pessoas Cara, você tá aqui Se não são os quatro ninjas mais fortes Quem poderia então falar disso? Eu sou o ninja mais forte Cara, literalmente Eu chamei você aqui porque você é bem forte Isso faz parte de uma votação Se você perdeu, ninguém tem culpa, cara Só que não adianta você se revoltar, entendeu? A gente tem que ter o novo Hokage Fudido isso agora A gente só vai ter que nomear ele Você tá aqui Você é um ninja muito forte, cara Você é maior que qualquer outro que tá lá fora Eu te chamei aqui justamente pra isso, cara Não tem porque você ficar bravo Se você tá aqui É porque você tem capacidade muito grande Pra fazer alguma coisa Você pode sim ajudar o Hokage Proteger a vila, cara Isso é o dever Não é porque ele vai ser o Hokage Que você tem que deixar de proteger a vila, entendeu? Uau Eu concordo, Drank A gente pode trabalhar juntos, cara Não tem Você é um ninja muito poderoso Tanto eu Quanto o Pablo Quanto o Rony Até mesmo aquele Tarado ali Sabe que você é muito forte, cara Então Eu não sei o que te falar, cara Eu não sei o que te falar Que eu tô... O que você vai falar, Rony? Vai, fala Mano Eu já falei o que eu tinha pra falar, cara Você tem que aceitar Que agora o Crazy vai ser o próximo Hokage Mas dito isso Me desculpa, cara Mas não é só o meu voto Que é isso, cara Vai virar as costas Não, volta Ô, Drank Cara, que me mata Não, não precisa atrás dele, não Ele vai voltar, cara Pode ficar tranquilo É normal, é normal isso Ele acabou de perder a unha esquerda dele Enfim, Crazy, né, cara Jiraiya te deu o negócio Nos parabéns, pirralho Você finalmente conseguiu se tornar Hokage Eu, como seu mestre, já sabia disso Pois você foi treinado pelo grande Jiraiya O mestre do quarto Hokage, né E agora eu tenho a honra de outro discípulo meu Eu vou se tornar Hokage Meus parabéns, sexto Hokage Bom, Crazy Parabéns, Crazy Parabéns, Crazy Eu tô muito feliz, mano Eu tô muito Ai, cara, parece um sonho, mano Tipo, é o meu sonho Eu me tornei Hokage Mas, assim, ainda não tô contente, sabe Por que, cara? E o Drank? Cara, ele vai voltar Pode ficar tranquilo Isso aí é só calor do momento, mano Então, e eu votei nele Porque, pô, ele realmente é um ninja muito forte Fora que já é normal do clã dele Ser Hokage, tá ligado? Sabe o que é? Eu não entendi como eu ganhei essa votação, cara Cara, você tá realmente Você se dedicou bastante pra isso Bom, o Drank tem uma explicação pra isso Ele acabou de perder um ente querido Uma pessoa que fazia muito bem pra vila, cara Que ajudava todo mundo Se a gente ficou triste Imagina ele que é da família Entendeu? Então é algo, tipo, que tem que sentar e conversar Quando ele tiver com a cabeça mais fria, mano Agora não vale a pena Por isso que o Pablo não deixou você atrás dele Não tem como você conversar com uma pessoa Que tá de cabeça quente Ainda mais agora Isso aí abalou mais ainda, cara Mas vocês realmente acham que eu sou qualificado Pra ser o Hokage da Vila da Folha? Com certeza, com certeza Com certeza E também que você tem guardado dentro de você É verdade É muito poderoso, garoto Sério Vejo muito potencial Pô, muito obrigado Só não gostei de uma coisa, cara O quê? Você é um atrasado pra caramba, mano Realmente, hein? A culpa foi dele que me deixou no país dos sapos, mano E nem me ensinou a sair de lá Bom, parabéns, cara Agora eu tenho um assunto pra resolver Do porquê que o Uschi não veio aqui Eu vou ter que ir lá na casa dele, né? Calma aí, eu também tenho uma proposta pra fazer pra ti, Rony Qual? Cara, eu sou um ninja cabeça dura Eu com certeza não vou conseguir ser sozinho Hokage Você já era o braço direito da Tsunade O que você acha de ser o meu? Ai, que saco, cara Que saco? Boa sorte pra vocês, rapaziada Vou indo, hein? Ah, eu achei que ia ter paz Eu te dou um vídeo de folga Você vai poder folgar um dia por semana Dois Dois? Não, não, não Só domingo, cara Ah, por favor, Crazy E começar o expediente 10 horas da manhã, por favor, cara Tá, tá, tá bom Tá bom, você pode chegar todo dia 10 e meia Oh, perfeito Agora eu gostei Valeu, Crazy Bom, meus parabéns, cara Agora você fica aí com... Essa aqui praticamente você domina agora, né? Eu vou lá resolver isso aí do porquê que o Uschi anda meio estranho Você não percebeu? Cara, é verdade Ele não teve presente nem no enterro, nem aqui Bom, aí, Rony É a primeira missão Investigar o que que está acontecendo com o clã Ryuga Bom, Fale Nossa, eu não acredito que eu vou ter que ser mandado por você Ai, meu Deus Que saco, cara Ai, cara Boa sorte Galera, eu me tornei o Hokage, mano Cara, desde o meu primeiro dia como ninja Antes de eu me tornar ninja era o meu sonho Agora eu acho que eu tenho que buscar alguma coisa que fica aqui Agora, eu não cuido apenas de mim Eu cuido de toda essa vila Todas essas pessoas dependem de mim Inclusive ninjas que já foram dela E ali atrás eu posso muito bem colocar o meu rosto Acho que ficaria perfeito Mas eu acho que chegou a hora De eu trazer os ninjas que eram dessa vila de volta Isso inclui Ine, Tereba e mais ninjas Pois eu vou trazer a paz para o mundo ninja E eu acho que chegou a hora Eu finalmente me tornei o Hokage de Konoha Sim, eu sou o Hokage da vila oculta da Folha E o meu trabalho é proteger toda essa vila e todos os cidadãos Até porque tem uma organização chamada Katsuki Que está fazendo muita maldade Por algum motivo eles querem capturar todas as bijus E eu sou um Jinchuriki Então quer dizer que eles querem me capturar também Mas agora que eu me tornei Hokage Eu tenho mais responsabilidades Não cuidar apenas de mim Mas sim cuidar de todos dessa vila Seja do porteiro de Konoha Uma criança Uma linda moça Um lindo rapaz E qualquer pessoa Pois enquanto eu sou Hokage Não haverá indiferenças aqui na vila da Folha Bom, mas eu tenho que começar a trabalhar, né? Então eu acho que nada mais justo Eu voltar para o meu escritório E meu Deus, eu odeio essa parte Hã? Faz tempo, né? Cara, não esperava ver você aqui nesse exato momento E agora ainda, né? É, tenta aí A gente precisa conversar Então quer dizer que você vai ficar na Katsuki Trabalhando escondido e infiltrado Para pegar informações para Konoha? Meu Deus, cara Bom, toma cuidado Se é isso que deve fazer Eu acho que eu tenho que confiar em você agora Bom, Khan Quais são as novas e boas? E você viu o que aconteceu, né? Vi Vem Tenho umas novidades boas para você O Drank está sumindo faz o que? Uma semana já? O Drank está sumindo desde quando eu me tornei um Hokage Eu acho que faz umas semanas ou alguns dias Não lembro exato Bem, está na Katsuki O quê? O Drank está na Katsuki? É O Enem não vem atualizando seus planos nem nada do tipo É, está bem parado lá Sinto que ele está planejando alguma coisa Então quer dizer que o Drank foi para a Katsuki E o Enem não está pensando em mim agora? Bem, aparentemente não Está trancado em uma sala, em um laboratório Aparentemente o Drank deu as células dele E o que você... Ah, deu as células Coisa boa não vai vir daí Mas o que você acha que pode acontecer? O que eu tenho que fazer, Khan? Por favor, me dê uma instrução Me ajude, cara Bem, por enquanto esperar, eu acho Ai, cara Eu quero te pedir desculpa Por ter pedido para você ter essa parte Bom, você é meu melhor amigo, cara Eu não poderia fazer isso contigo Passar por essa dor de sofrimento Bem, eu escolhi isso Quando eu escolhi ser um Ninja de Konoha Beleza, então, Khan Eu conto contigo Para tudo Falou, viu? Falou, boa sorte, cara É... Pablo? E aí? Eu escutei Ah, tá Obviamente que é o seu bichão aí Não, não era Você viveu sozinho Você viveu sozinho? Eu nunca te perguntei isso? Tipo, eu só a vila te evitava? Não, eu sempre fui um cara carismático lá Ah, é porque assim Eu nunca tive amigos Então eu aprendi a conversar com clones Desde sempre Ah, tá Legal Enfim Eu quero falar com você sobre o respeito Eu gostaria de falar com você Que eu irei sair da vila por um tempo Teria problema Cara Bom, primeiramente você não precisaria nem falar comigo Você é um Kazekage Mas assim É, eu... Toma um lamen aí Vai, vamos ficar à vontade? Vamos Esse aqui é o lamen mais gostoso do mundo, cara Do Itiraco, tá? Na promoção Então, ô Pablo Deixa eu me sentar aqui só para eu ficar mais confortável Claro, eu vou ficar aqui em pé, né? Obrigado Opa, não... Então, ô Pablo Pode sim sair da vila Mas você sabe que estão atrás de você, né? Não, eu sei, mas relaxa Não se preocupe comigo, não Não, eu confio na sua força Mas vamos fazer uma curta, então? Vamos, vamos Querendo ou não Konoha precisa de você, certo? Certo, correto, correto Você precisa de Konoha, tá certo? Sim, realmente Então, vamos fazer um trato Se acontecer alguma coisa Você me escreve uma carta Eu vou deixar o Hirashin marcado em você E eu vou até você Tá bom, pode ser E se alguma coisa acontecer com Konoha Eu mando um sapo e falar contigo, fechou? Ok, ok Tá, deixa eu só... Calma aí, deixa eu marcar aqui o Hirashin em você Pronto Obrigado, cara Ô, tamo junto, cara Boa sorte, Pablo É nóis, irmão Tá, o Pablo saiu da vila E agora temos um ninja a menos E com quem será que o Pablo tá falando? Que cara esquisito O Rony tá vindo pra cá, será? Poxa, o Rony tá vindo pra cá, mano Mas o que será que o Rony quer? Se bem que ele é o braço direito do Hokage Então sempre vai ter problemas pra mim Eu não sabia que ser Hokage era tão difícil assim, cara Meu Deus do céu Ah, lá vem eles E aí, Hokagezão O Uski É Porque você tá machucado Não importa muito Toto, vamos lá, minha ex Isso daqui sempre ajuda tudo Ai, cara, não ajuda ele agora, mano Temos que conversar Mas ele é nosso amigo? Cara, então Ele pode até ser a nosso amigo Mas... A gente vai ter que julgar ele Julgar? O que que ele fez? O que que você fez, Uski? Exatamente, cara Ele fez sim Tá Na cabeça dele, ele não tá errado Mas você não vai acreditar nisso O que eu descobri Aquele dia Lembra que pra começar assim Ele não tinha vindo na votação do Hokage, certo? Certo Eu desconfiei Então eu fui na casa dele Não que eu seja metido, nem nada Eu entrei no quarto dele Você lembra quando eu desconfiava daquela kunai? Cara, posso fazer uma pergunta pro Uski? Pode, com certeza Você tá surpreso que eu sou o novo Hokage? Você não demonstrou nada? Você já sabia disso? Não importa muito pra mim Nossa, cara Eu sempre fui tão seu amigo, cara Você, tipo, nunca não mostrou nenhuma compaixão por mim Cara, cada vez eu te viro da Hokage Mas como eu disse, não importa muito Tom Lame Cara, para de ajudar ele, mano E me escuta, Crazy Me escuta Tom Lame também Me escuta, cara Eu não quero Lame, mano Eu não quero Lame Esse cara, ele tem um laboratório na casa dele, mano Ele faz pesquisas científicas, mano E bom Isso pode não parecer bobeira na sua cabeça, mano Quer dizer, pode parecer bobeira na sua cabeça Porque você é bobão, mano Entendeu? Mas você tem que entender que isso é proibido Na vila da folha Qualquer tipo de experimento científico Assim, que envolve dentro daquele laboratório dele Tá errado Tem desde a evolução de Sharingan que eu vi E ele escondeu as outras provas Então eu não sei o que ele escondeu lá Eu não sei o que ele é capaz de fazer Mas, cara Você tem que me escutar e entender isso agora Isso aqui é errado Chega de lá, meu irmão Chega de ser bobão Você é Hokage agora, cara Cara, bobão é você, mano Mas... Ouski, você realmente fez isso? O Padme te fez tudo isso E você... Você é orgulha disso? Me orgulho Ai, meu Deus Por que eu não paro de aparecer? Problemas pra mim, tá? E o que você pensa em fazer, Rony? Temos que julgar ele Tá Ouski, esse cara aqui Ele é o braço direito do Hokage Eu não sei se você sabe disso E, bom Ô, Rony É que agora eu tô com uns assuntos Tipo, bem tensos, tá ligado? Eu vou ter que falar contigo Mas... Eu vou deixar nas suas mãos O que você vai fazer com ouski Na real, eu tenho uma ideia Na real, eu acho que... O que eu pensei O que você pensou Você pensou em prender esse cara? Sim Deixar ele preso por algum tempo Pra ele tentar ver E tentar entender a merda que ele fez Entendeu? Nada de errado Na sua cabeça, não Mas é porque você não avisou a gente, cara Você não falou que isso seria por bem da Vila da Folha Você simplesmente foi lá e fez escondido de todo mundo Isso podia sim beneficiar Na nossa visão, é Mas você poderia beneficiar a Vila da Folha também com algo Entendeu? Como se desiste assim Você não precisa Tá, 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 tá Eu tenho uma... Uski, você consegue acompanhar o Rony por um pouquinho Já resolvo o seu caso, cara Eu prometo que eu vou resolver isso Eita, Prila Deixa eu liberar o Jutsu, calma aí Pronto, o Uski, pode Só não foge, cara Senão... Não, eu sou machucado Eu não consigo Beleza, nossa Lá na cadeia você consegue... Na cadeia, coitado, mano Ô, Uski, meu amigo Tá, na cadeia não Ele não vai deixar você preso Mas por enquanto Até eu conseguir pensar nisso Tá bom, Rony Você pode curar os ferimentos dele lá? Cara, eu até posso Mas eu quero um julgamento bom pra isso Tá, ô, Uski, você quer ser curado antes de tudo? Eu tenho que ser, né? Tá dando pra caramba Você me perdoa por ter feito essa pergunta? Cara, para de falar assim, mano O cara tá fazendo coisa errada Você tá fazendo coisa errada Viu? Ele tá com dor, cara A gente tem que curar Eu sou o Hokage Eu cuido dos ninjas da folha Quer que eu cure mesmo? Não, não, não A gente tem que curar da maneira certa Você acha... Cara, você tá ligado que ele pode fazer coisas... Ô, Uski Que pode ferrar com a vila da folha, mano Você tá... Meu Deus, mano Tá bom, calma aí Por quê? Por quê? Por quê que eu fui virando? Calma aí Ô, Uski Então, ó Vamos conversar então da maneira correta Agora você é uma pessoa madura, certo? Certo Se o Rony te curar Você promete seguir ele E obedecer as órgões dele? Ele vai seguir do mesmo jeito Você vai estar dando falo Na sua palavra A sua honra Como ninja Como pesquisador E cientista Ou você quer dizer Que se você fugir Um pesquisador e um cientista Não tem honra alguma? Então Tá, eu faço isso Na real eu vou com vocês, tá? Você é meu amigo Vamos lá, Rony Vamos lá Vamos ver esse caso aqui Finalmente você pensou como o Hokage Vamos lá, vamos lá Então, Uski Vem aqui que essa daqui É uma prisão Meio que especial de Konoha Tá ligado? Tipo, só os maiores ninjas Ficam aqui É, você já sabe o que vai ter que passar, né? Rony, faça essa parte aí É, cara Vamos lá que agora Eu vou ter que bater uma fotografia Sua, amigão Prometo que não vai doer nada, Uski Afinal de contas é só uma foto, né? Hum, vamos mostrar esse Vem um pouquinho mais pro lado Fica retinho aí, bonitinho Dá um tapinho aqui pra frente Pra ficar retinho Meu Deus É, pra dar um tapinho pra frente Não, não... É, não nele Você vai ficar mais uma semana agora pra prender Mentira Tá, olha aqui pra frente Isso, mostra seus lindos olhos Vamos lá, mostra esses lindos olhos aqui Pronto Tirou? Perfeito, tirei Coloca a fotografia aí Vamos botar aqui agora o mais novo preso da Vila da Folha Meu Deus Ô, Uski Coloca aí a foto aí, pô Aê Então... Não, não, não Tá perfeito Mas assim, é o meu parceiro Uski Mano, já ouviu Resolver o seu caso Eu vou... Entra aqui antes de tudo, né? Por favor O Rony vai te curar, tá ligado? É, acho que é melhor curar aqui É, cura aí, cura aí Cura aí Ô, Hokage Você tá tão ocupado assim, cara Você tem que me ajudar aqui, cara Cara, não tem que... Só curar o Uski Aê Cura ele Tá curando aí? Tá, tô curando Mas o Tioca vai embora Cura por... Ô, Uski Você tá usando uma roupa por baixo? Caraca, Rony Você tá evoluído, hein? Gostou? Corra Ficou massa, hein, mano Quer que a roupa essa sua roupa aí toda estreia? Mano, eu tô usando simplesmente o manto de Hokage Você tá falando que isso aqui é estreia Não, é de baixo, cara Ixi, mano Não quero não Porque eu só de perto de mim Você vai de perto de mim Essa roupa lá Não, Sajim Pé de mim Mano Assim Aqui, ó Uski Aqui é o lugar que você vai ficar por um tempinho Assim, cara Você pode até tentar usar chakra Mas a partir do momento que você tá aí dentro Você sabe que não consegue, né? Ah, peraí Sabe o que você faz? Deixa um clone aqui vigiando Boa ideia Vou fazer isso agora E agora você vai ter um clone meu E pronto Uma marca do Hirai Shin também É, impossível você sair daqui, cara Ah E se você irritar esse clone Esse clone tem uma amiguinha Que você não vai querer conhecer também, tá? Eu vou deixar uma amiguinha aqui também Meu Deus Eu tenho medo desse cara Boa Já que é sua Minha vez também de mostrar minha força como Hokage Agora Gostou? Vamos lá Agora você tá bem protegido aí também, cara Ninguém vai vir aqui te assaltar, não Beleza Até porque você é um presidiário, né? O máximo é fim Um ladrão aqui do seu lado Ele é nossa Ele é nosso amigo Ele é nossa Ô, Uski É que tipo Tá acontecendo algumas coisas E já eu resolvo o seu caso Demorou? Eu mereço ficar aqui, né? De acordo com vocês Mesmo achando que não Mas é que aconteceu Eu ainda não sei o que aconteceu, tá ligado? Só Eu não sei o que um dia isso aconteceria Ô, Uski É que tipo assim, cara Eu ainda não sei o que aconteceu E eu não posso agir por cima da palavra do Rony Tá, vou deixar você tirar seu descanso aí Tamo junto, meu parceiro Problema resolvido, então? Problema atrás de problema E... Ô, Rony O quê? Guarde o tempo que você tem Monte uma estratégia Use todo o seu QI Gasta toda a sua mente A gente precisa de uma estratégia Pra derrotar a Kat Ah, não, cara Mano, eu preciso de você, Rony Você me disse das férias, cara Eu prometo que depois disso Eu te dou umas férias de um ano Um ano? Um ano Uou! Boa, cara Mas isso não envolve eu morrer, não, né? Não E... Não, cara Que isso, mano É porque... Talvez esse QI já me dá férias pra sempre, cara Sei lá Cara, eu vou... Eu vou pensar no que tá acontecendo Fechou? Tá, beleza Mas assim, quanto tempo você tá falando aí? Não tem um certo tempo, nada? Só vou montar uma estratégia digital? O mais rápido possível Meu Deus Ah, tá Uma estratégia pra derrotar Kat Bom, eu tenho um lugarzinho lá que eu posso montar algo Valeu aí, Roca Que a coisa você me chama, beleza? Tamo junto Valeu, Rony Ah, bobão é você Pelo amor de Deus Sai fora, seu fracote Ah, mano, o cara tá me xingando, cara Bom, as coisas tá começando a ficar delicada Trank tá na Katsuki O Usuki tá preso e condenado E o Inemafu agora tem Rinnegan Bom, acho que chegou a hora de eu pensar numa estratégia Pois Konoha também não vai ficar sem fazer nada Opa, voltou, cara Faz quanto tempo? Dez dias? É, por aí Bem, tem informações novas Informações novas? Pode falar, meu bom O Katsuki conseguiu todas as bijus menos a Kurama Todas as bijus menos a Kurama, cara E o Inem continua trancado na quarta Tá, isso é um problemão, né? Só que agora ele tá rindo E às vezes gritando de dor Bom, eu falei Eu já vou te passar aqui Como o Rony é o cara mais inteligente daqui Eu falei pra ele faz uns 10 dias Pra estudar a fraqueza de todos os membros da Katsuki Todos E... Bom, todas as bijus Então quer dizer que logo, logo ele vai vir atrás de mim? Ou é impressão minha? Não, não é impressão não Bom Eu tenho uma estratégia então, cara Na real uma estratégia não Eu tenho uma ideia Eu vou chamar o Pablo Que tá fora da vila Eu vou falar com o Rony Pra ele montar uma estratégia Eu vou tirar o Usky da cadeia E a gente vai elaborar um treinamento Em cima das fraquezas da Katsuki Pra ver a melhor combinação de ataques As melhores duplas Tudo pra Konoha não sofrer Certo E, bom, você sabe das habilidades de todo mundo E nós sabemos da sua Porém eu acho que não é seguro eu revelar agora o nosso plano Eu acho que depois que todo mundo já tiver treinado Confiante Eu falo sobre isso, pode ser? Você que escolhe Você é o Hokage Eu acho que é o caminho mais certo a se seguir Porque, pô, o Usky acabou de ser preso E eu vou falar agora sobre o Drank Então pode ser um baque muito grande pra eles Ah, bem, passou de escolher Eu vou então Beleza, conto contigo, cara Problemas e mais problemas Então quer dizer que a Katsuki já conseguiu Todas as bijus E que eu serei o próximo Tá, eu acho que chegou a hora De Konoha mostrar o seu poder Pois não iremos no render E vamos vencer e derrotar Todos os ninjas que amendrontam o mundo ninja Todos os malvados Todos os nukenins Todos os ninjas patifes Pois o bem sempre vence o mal Eu acho que chegou a hora de eu falar com o Rony E aí, Rony Caraca, você escuta o que eu falo? Mano, eu deixei um Hirachim contigo Mas não vem ao caso O que que vem ao caso, então? Precisamos marcar uma reunião urgente e soltar o Usky Ai, graças a Deus, cara Eu não aguentava mais ficar aqui, não Olha o tanto de coisa que tem aqui, cara Tem papel, relógio, calendário Papel e livro e livro Meu Deus, eu tô ficando louco, cara Cara, é... Bom, eu vou marcar você e vai nós dois pro Usky, beleza? Beleza Não foi exato, mas eu consegui, Rony Vamos? Vamos lá Beleza, vou abrir aqui e a gente precisa falar com esse cara, mano O Usky Oxe, ele tá ficando louco já? É, cara Eu vou soltar você Só que assim Ah, obrigado Vamos entrar num acordo? Ah, que coisa Tudo bem Você é cientista Você gosta de estudar sobre o mundo ninja Eu vou entrar aqui na prisão com ele Qualquer coisa, Rony Você solta aí Eu não vou tirar ninguém, não O Usky Você é cientista Você nasceu em Konoha E você é o ninja de Konoha, certo? Sim Você ama a sua vila? Cara, porque eu, como Hokage de Konoha Eu amo todos os habitantes da vila Isso inclui você Porque, pô, você é meu amigo Eu cresci junto com você Você é um ninja muito poderoso E diversas vezes você demonstrou ser útil por Konoha E, cara, eu entendo o seu lado De você querer ser um cientista Eu entendo o seu lado de querer estudar Até porque eu acho que isso é uma parte bem inteligente da sua parte Sempre querer saber mais as coisas Mas... Talvez o caminho que você escolheu não seja o melhor Mas... Assim Eu, como Hokage da Vila da Folha Eu permito você fazer experimentos Eu permito você continuar estudando Tendo o seu laboratório Porém com uma condição, Usky Você não pode matar ninguém E nem usar humanos como cobaia Mas, assim, Usky É... Por dentro você ficou aqui dias e dias Você deve ter se sentido sozinho Mas dentro de você Então, mas... Dentro de você Eu sei que você tem um potencial enorme Assim como, pô A grandeza do seu clã O clã Ryuga Um clã que sempre ajudou a Aldeia da Folha E eu sinto que você pode ser algo a mais, cara Eu sinto que a nossa vila precisa de você Eu preciso de você Ai, que saco, cara O Rony precisa de você, cara Eu não preciso, não Ele precisa de você Então, mano Por favor, Usky Venha pro nosso lado E empreste sua força, cara Seja um aliado nosso Tem uma contraparte a sua Qual? Eu posso usar pessoas que morreram em guerra Em batalha Mas eu não vou lidar ninguém Mano Isso é delicado, Usky Porque eu acho que... Mas é que todas as pessoas, cara Tem que ter um enterro digno, tá ligado? Ai, Crazy Para de ser assim, cara A gente precisa do Usky Ele é importante, ô Rony Eu sei, mas eu tô a favor dele nisso, mano A pessoa morreu Tá bom Deixa o cara fazer o experimento dele, mano Ele vai estar trabalhando junto com a vila, cara A gente pode ter muito benefício com isso E afinal a pessoa tá morta, cara Pô, deixa ela descansar em paz, mano De repente é o desejo dela Deixa ela descansar em... Vamos fazer assim, então, Usky Pessoas que tiverem acordo contigo Você pode usar o corpo delas Mas elas têm que dar a permissão Eu tô de acordo, mano Não vai usar a mão não, hein Tá louco? Pode ser? Pra ser como um desejo delas? Pode ser E sua grandeza vai ser falada pelo mundo ninja, cara Você vai ser um dos maiores ninjas do mundo Então muitas pessoas vão querer ser seguidor seu Não, com certeza, cara Você vai fazer parte de Konoha? Aceito o trato Boa, tomo lá, menino Konoha, Konoha, hein A gente já trocou uma ideia aquele dia lá Eu sei coisas suas Então você sabe que você vai ter que deixar algumas coisas de lado Bom, Usky Eu não sei como você viveu Mas assim, tipo Eu não tive família Eu nunca conheci meu pai Nem minha mãe Demorei pra ter amigos Não tenho irmãos Mas pra mim você é família, cara Então, tipo Eu quero que a partir de agora Todos nós sejam considerados família pra você também Então, sem favor, Silvio Qual favor? Eu preciso pegar uma coisa Eu preciso sair da vila por um tempo Cara, eu deixo você sair da vila Mas a gente pode A gente necessita ter uma reunião antes E você tem que me dar a sua palavra Que quando eu mandar o meu sapo Você volta pra vila Qualquer coisa eu marco um Hirashi em você Eu te busco Mas se você quiser privacidade Eu nem marco Eu tô mostrando que eu confio em você Então, beleza Tá, pode soltar nós aqui, Rony Não vou Eu confio nesse cara, mano Não vou soltar você não Você tá preso Não, solta aí, Rony, vai Aê Verdade Bom, Usky Crazy, depois eu preciso trocar uma ideia com você Algo a respeito que Você podia deixar o quadro aí, cara Não Tá, mas Ele vai deixar Esse aí é o primeiro preso da vila da folha aqui, cara Ô, Usky Tem que ter uma recordação, né Ó, isso daqui que eu tô na mão Eu concordo com o Rony Eu deixaria a foto aí Que tá bem engraçada Mas assim, Usky Esse daqui é o item mais importante que eu tenho na minha vida É a minha primeira bandana de quando eu me tornei um genin Todo mundo desacreditou que eu ia conseguir E pra demonstrar Ai, que história triste A minha confiança em você A partir de hoje eu vou deixar a minha bandana contigo Nossa, cara Você é muito idiota, Crazy Por quê, cara? É muito bobão, cara Vai, vamos aí, vamos aí Vai ser bobão, Crazy Vem, vem, vem Que eu preciso fazer uma reunião Crazy, tem como a gente trocar uma ideia rapidinho? Cara, sim Ô, Usky, você pode me esperar na minha sala? Beleza É aqui, cara Então, Crazy O que foi? Foi, assim Aquele dia eu não consegui entrar em detalhes com você Porque você tava ocupado Mas, bom Você sabe algo a respeito do Khan? Cara Do Khan Eu ainda não sei Mas Por favor, se você sabe Me fala porque eu sei Você sabe o quê do Khan? O Usky me admitiu O quê? Só que eu não sei agora ao certo Ele pode tá fazendo qualquer coisa Mas ele é um membro da Katsuki Não Eu garanto que o Khan não é um membro da Katsuki Ele é, cara Era um contato com o Usky tinha E ele me admitiu isso Eu queria trocar essa ideia especialmente pra você E mais ninguém Mano Beleza Vem aqui Eu, antes de me tornar um Hokage Pedi pro Khan Se enfrentar na Katsuki Como ele é o Shiha Ele ia conseguir Pois o Ine tá planejando Atacar a vila E ele vai nos avisar Quando ele vai atacar Aonde A hora E vai passar as fraquezas Tanto que no momento eu sei que o Ine tá muito ferido É só isso? É sobre isso a reunião Vem cá É só isso mesmo, Crazy? Não, agora eu preciso falar com todo mundo Vem cá Crazy, por que você não me falou isso antes? Cara, podia ser melhor na minha estratégia Cara, é porque eu não... Beleza, Usky É porque eu... Tá, tá Depois... O Usky me quebrou Mas beleza Aceita aí Bom, como vocês viram A minha sala tá cheia de papéis Anotações e etc Porque nesse tempo Eu tava estudando tudo Sobre a Katsuki Mentira! Você é bagunçado, mano Bagunçado, é verdade, cara Cara, eu tô me esforçando tanto pela vila E você está me chamando de bagunçado, cara Você é bagunçado Tá, enfim Vamos então a conversa? Vamos lá Ó, assim Eu tenho fontes Dentro da Katsuki Que revelou muitas coisas sobre nós E calma aí que eu tô escutando alguma coisa Se tem alguém aí fora, entra Dá licença Cheguei mais cedo Já voltou? Já, já voltei, mano Senta aí, Pablo Palavra muito importante Reunião de última hora Tá, pode falar E aí? Bom, como eu já falei pro Rony Também falei pro Usuki Agora chegou a sua vez de saber, Pablo Eu tenho um informante Dentro da Katsuki, cara Quê? Sim E vocês apoiaram isso? Calma, isso não vem ao caso Eles não sabiam disso Mas o porquê eu tenho um informante Dentro da Katsuki Isso foi muito, muito útil Porque eu consegui informações Que vão valer ouro pra nós Afinal, quem é esse informante Que você tanto fala? Bom, essa pessoa Infelizmente Eu ainda não posso revelar Mas logo, logo Eu vou falar pra vocês, tá bom? É, você como Hokage Não vai falar pra mim Por que você não pode revelar, cara? Usuki Você me entende, né? Se eu falar isso agora Talvez os nossos planos Foram por água abaixo É por conta disso Não é isso não, cara Você... Bom Eu acho que eu não confio em você, Pablo Enfim, vamos resumir? Claro que eu confio Ele é meu irmão Assim Bom O Liner conseguiu capturar Todas as bijus A única que resta Sou eu Será isso? Já? Sim A única que resta Sou eu E Pablo Não, não, não Pabllo Presta atenção Por isso que eu tenho informante É... Assim Disso eu realmente não sabia Mas ele conseguiu pegar Acho que 40% da sua biju Quê? Sim, sim Mas... Meu... Tá, tá tranquilo Ainda ele não pode fazer o que ele quer O que ele quer eu não sei Mas ele precisa de todas as bijus Mas falta eu Então é sinal que você pode ser Nessa salvação Pra qualquer coisa que pode vir, cara Se você ficar escondido Ou tentar se manter vivo Pelo menos Pode ser que algo de ruim Não vai acontecer Não iria adiantar, cara Não iria adiantar Eu sei, mas a gente tá aí pra isso, né? Sabe por que não iria adiantar? Porque, bom O Usk tem uma Gengen Gengen Kai E... Bom Ele sabe como ele pode enxergar Eu vou falar uma revelação bombástica Fala essa revelação bombástica O nosso amigo Drank tá sumido Desde que eu me tornei um Hokage Ou seja, faz mais de 20 dias, certo? Sim, faz semana já Usk, como você é inteligente Eu vou te dar um chute O que você acha que o Drank tá fazendo agora? É, senhora? Uhum Pela demora dele Por algumas outras coisas que eu não quero falar Tá escrito na Katsuki Exato O Drank Ele não curtiu Eu, seu Hokage E o que ele fez? Deu o DNA dele pro Inê E agora ele é usuário do Rinnegan Não, não Vai ser doido Ele vai ser doido Não Fala sério, mano Tá, mas vem cá A Katsuki tá virando ponto de refúgio de Konoha Cara, a gente vai ter que resolver isso Por isso que, ô Usk Você é a peça-chave pra nós, cara Você Você tem É um cientista Eu vou te dar a liberdade De você fazer o que quiser Pra nos ajudar Menos matar pessoas Aí vai lá e ele se toca a Katsuki Aí, o que acontece? Não, o Usk tem Ele Eu tenho a confiança dele E ele tem a minha confiança Eu não confio muito nele, não Depois do que eu vi Foi mal É que você, Coisa Eu já falei Você confia em qualquer pessoa, cara Você tem que parar de ser assim Não Vem ao caso Posso falar agora? Vai, tem medo de falar Então E o Inê Tá com o Rinnegan E o Rinnegan consegue localizar Qual que é chakra Ele conhece meu chakra Então não adianta eu fugir Então eu tenho uma ideia Por isso que eu falei, Rony Pra você estudar o máximo possível A gente conhece os membros da Katsuki, certo? Sim Inê Tereba E Drank E Khan E Khan Esqueceu do principal O Khan não é da Katsuki Assim Ele é, cara Minhas dúvidas já Eu tenho certeza Eu tenho certeza Confia em mim Só confia em mim A gente sabe os membros E conhece os poderes dele Se a gente conhece os poderes dele O que a gente conhece também? A casa dele Exato E é por esse motivo Que eu tive uma ideia Mas eu só vou conseguir Colocar esse plano em ação E salvar o mundo ninja Não salvar Todos nós vamos salvar o mundo ninja Se tiver a cooperação De todos nós Ou seja, nós quatro Que estamos sentados nessa mesa Assim Saco, cara Rony Você sabe Os seus adversários Usky Você também Os dois são a mente pensante Eu e o Pablo Somos força bruta Então E burro também Ai, cara O que que impediria De nós começar uma preparação E um treinamento Explorando as fraquezas De cada um da Katsuki E a melhor combinação de ataques Fechar duplas Eu acho uma boa, hein? Tudo bem, mano Eu tenho que arrastar umas coisinhas Que eu falei com você Certo Mas eu posso soltar uma revelação bombástica, Usky? Você vai ter que ser muito rápido Caraca, pela primeira vez O Crazy pensou Ah, que mundo bom que eu tô vivendo Você viu o tanto que eu estudei? Você viu? Mas enfim Chega de piada Porque agora é um assunto mais sério ainda Usky Você tem um tempo pra ficar fora da vila Quando precisar O meu sapo vai te avisar Mas você tem que voltar o mais rápido possível Certo Rony Tem alguma coisa que você queira aprender? Cara, eu precisava do Pablo Ai, lá vem esses crianças, tá? Criança o quê, mano? Ou Então, eu precisava pegar o estilo lava Porque faz parte da estratégia que eu montei Eu teria que ter o estilo lava E só esse cabeçudo aqui pode me ensinar Tá, eu te ensino Vai ser um prazer Ensinar você Ai, ai, como eu gosto Para de rir, Kazekage É, tá bom, tá bom Mas eu posso contar um pouco de vocês que eu aprendi também Pode, pode Calma, 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 calma Não mostra agora Porque a gente não sabe a nenhum momento Se a gente tá sendo espionado ou não Tá, tem um ponto Então, o lugar do nosso treinamento vai ser secreto Onde só quem tiver minha permissão consegue entrar Ou seja, ninguém vai assistir esse treinamento Ninguém E isso vai ser feito através do chakra Então, assim Rony, você vai treinar com o Pablo Mas vocês têm poucos dias Vocês têm no máximo No máximo Cinco dias Pra treinar Cara, ele tem todas as biju e o Rinnegan Eu sou eu, cara Tá, eu confio em você, Rony Tem potencial pra isso Muski Você acha que em mais ou menos Dez dias é o suficiente Pra você ficar fora da fila? Não, amigo Quanto tempo, cara? Um mês e pouco, hein Um mês? Ai É doidira, Cris Não aceita Mano, mas Não confia nesse cara não, cara Calma aí Se eu te chamar, você volta Independente de ser um mês ou não Ele não vai voltar, Cris Você volta em um dia Em dois dias no máximo Tá, você tem minha confiança E eu Eu queria me retirar Porque eu preciso fazer logo as minhas coisas Pra não atrasar Certo Onde é que tá o papel da minha demissão aqui, por favor? Cara, e não tem o que eu fazer Qualquer coisa, eu tô aqui em cima Eu vou estar treinando mentalmente Pra ficar mais forte Ah, fala sério Que esse vai ser seu treino Aí você tá de brincadeira Cara, força eu tenho A única coisa que eu não tenho É controle de chakra Como eu posso treinar o controle de chakra? Que burrice você tem Pra confiar em todo mundo Olha o garoto Ele é nosso amigo, Pablo Ele é nosso amigo, Pablo Ó Pablo, como é que eu consigo demissão de algum Hokage aqui? Não é demissão, não é demissão Ó Pablo, pensa comigo A gente perdeu Até então Drank, Tereba, Ine E entre aspas o Khan Certo? É, correto O Ine tem todas as Biju Menos a minha Certo? Certo Ele tem o Rinnegan Certo? Uhum Se eu simplesmente ignorar o Uski Isso quer dizer que a gente tá perdendo o poder de batalha E ele é um Ryuga Do clã principal Ele é um Ryuga puro Então você sabe o potencial que ele tem Ah, eu sei Mas um mês Não é doideira Cara, é melhor arriscar Confiar E ver no que vai dar Eu acho que o Rony concorda comigo Se for pensar e analisar friamente É a única escolha, Rony Posso ser sincero? Posso ser sincero? Pode? Não, concordo Cara, é a nossa única opção Você sabe disso É mais inteligente que eu, Rony Eu sei, cara Mas aí vem o caso Que eu não tenho confianças em pessoas Mais depois de todo mundo que saiu da vila Mas concorda comigo Ô, Rony Se o Uski for do nosso time Se ele lutar pelo nosso lado Ele não vai ser bem útil? Vai ser útil Com certeza E quem vai provar que ele vai fazer isso? Eu Você Ai meu Deus, cara Não Bom Você sabe que ele é uma das únicas pessoas Que consegue derrotar o Tereba Então a gente precisa dele Isso, isso sim A gente precisa dele Na verdade o Uski Ele tem um laboratório Ele é capaz de se aprofundar Nos estudos e fazer qualquer coisa, cara Então Como é um laboratório? Vocês estão sabendo de muita coisa, né, mano? É, é Pabllo Eu vou resumir pra você O Uski foi preso Porque ele tava fazendo um laboratório secreto Até então o Konoha era proibido De fazer experimentos ninjas Porém Eu permiti o Uski fazer isso Porém Em troca ele ia ser ninja 100% de Konoha Porque pensa comigo É melhor ele ser do nosso time Do que contra nós Como você derrotaria o Uski? Cara É bom cortar o mal pela raiz agora, né, amigão? Olha só, Pabllo Pensa comigo Esse cara Ele tá confiando em alguém que foi preso agora Que a qualquer momento pode criar algo Que a gente nem imagina que pode existir aqui Entende? E ele pode simplesmente destruir Konoha se ele quiser Então, cara Aonde o Uski nasceu, Rony? Ele nasceu aqui, cara Mas não muda o fato Qual vontade tem dentro do Uski? Eu não sei A vontade do fogo Tá bom E aonde que o Ine nasceu? Eu não vou abandonar o meu amigo, cara Aonde que o Ine nasceu? Tá bom, não, tá bom Não quero saber mais, Rony Bom, tá amanhecendo E seria melhor você vir comigo logo, não é mesmo? É verdade, vamos lá Pra você aprender esse seu juts Vai demorar muito Boa sorte Eu tô aqui em cima Olhando a vida inteira Cara, confia em mim, sabe por quê? Com o meu modo sábio Eu tenho um chakra natural Ou seja, eu posso sentir a presença de qualquer coisa que está vindo pra vila Qualquer coisa Tá bom Ok Vamos lá A não ser se for um teleporte Mas eu acho que ninguém deles pode se teleportar, né? É, acho que não Enfim Senão o Kanter ia me falar É... Tchau Eu não sei Eu não vou falar mais É, deixa quieto Eu não vou falar mais nada Não tenho voz nessa aposta aqui mesmo É, é isso Que coisa difícil Meu Deus Eu nunca imaginei que ser Hokage seria tão cansativo assim E doloroso Porém, eu acho que tudo deu certo Eu confio no Usuki Eu confio no Rony Eu confio no Kan E eu confio no Pablo Agora tá na hora de eu observar a minha vida inteira E eu começar o meu treinamento Pois eu vou aperfeiçoar e conseguir o poder máximo do meu modo Sanin E assim começou o treinamento de Crazy 1007 Ele precisava aperfeiçoar o poder do modo sábio Pra ter força suficiente para derrotar qualquer mal que aparecesse na Vila da Folha Crazy Cadê você? De trás Ô, doido Você voa? Mano, eu faço muito mais que isso Tá, me entendi, cara Eu... Ah, mano Esqueci que você teleporta Eu não consigo sentir sua energia Entendeu? É, entendi Mas quais são as novas campos? Você tá vindo aqui falar comigo? O que que tá acontecendo? O Inê despertou o Rinnegan já E, bem Ele criou seis caminhos Ele criou seis caminhos? Sim É, cada caminho tem um poder diferente Eu vou estudar como derrotá-los E trazer uma estratégia pra você Mas a gente não tem muito mais tempo Então quer dizer que tá chegando a hora É Tá, então eu vou ter que... Eu acho que essa é a nossa última reunião Antes de dar reunião com todo mundo Então acho que eu tenho que reunir todo mundo, né? É Bom, eu vou mandar esse meu sapo Chamar os ninjas que estão fora da vila de volta Pode ser? Tá bom Bem, lembrei de uma coisa O alvo é você Então os ninjas terão que te defender Pode ficar tranquilo, cara A vila vai estar bem segura Tá bom E muito obrigado pelas informações E cuidado, cara É, eu vou voltar pra lá já Se ficar lá já tá sendo inferno Mas outra coisa Pode falar Bem, na verdade isso eu vou falar na reunião geral Acho que é melhor Fechou, então Eu vou estar te esperando aqui E já vou chamar todo mundo Tá bom, falou Então, sapinho Eu vou ter que te entregar uma carta Leve essa carta até o Usk Então, cara Eu não sei se eu já te falei isso Até porque a minha memória é de peixe Mas o meu informante da Katsuki Me deu uma notícia meio ruim Eu diria E qual notícia seria essa? Então, o Inê conseguiu Rinnegan, certo? É, certo A Katsuki tem oito bijus, correto? Sim Ele fez os caminhos de Pen Que? É impossível O Usk? Ô, se sente aí, mano Fica à vontade Sempre esse garoto Você ouviu um pouco da conversa, Usk? Ouviu Pelo menos ele voltou É, eu sabia que ele ia voltar Então, Usk Até qual parte você ouviu? Eu fiz os caminhos de Pen Os caminhos de Pen? Tá Então, vamos voltar aqui ao assunto O Inê criou os caminhos de Pen Então, vocês sabem o que isso quer dizer, né? Sim Que logo, logo ele vai vir pra Konoha me buscar E bom, como a nossa vila não é covarde Até porque a gente carrega em nossos corações A vontade do fogo Eu tive uma ideia Qual? Então, ô, Pablo Como você é um Kazekage E eu sou Hokage Eu acho que nessa parte A gente precisa muito usar da inteligência Do Rony e do Usk E a minha ideia É a gente fazer um treinamento Mas, antes de tudo Eu tenho que apresentar pra vocês O meu informante da Katsuki Quê? Não Seja bem-vindo E aí, Kanzão E aí, Kan? Eu não aceito isso, Crazy Tá bem, incrível Eita, mas Eu não entendi muito bem O que? Como você deixa esse moleque Cara, lembra no dia Não, 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 não Pablo, Pablo Mano Lembra no dia que sua vila foi atacada? Crazy, eles destruíram Ele não destruiu a sua vila Lembra no dia que sua vila foi atacada? O Kan tava lá com a gente Sabe? Você viu isso? Você viu? Não, eu não vi o Zeta Tava morto, o Chris Então, ele se sacrificou por nós, cara Ele entrou na Katsuki A pedido meu Só pra conseguir informações E você tá falando mal dele Ele é a pessoa que mais sofreu Entre nós aqui, cara Não Tá, mas Tá, continua, continua, Chris Continua, continua Então, pode se aceitar aí, Kan Fica à vontade Tá bom, então A minha ideia seria a seguinte A gente ir pro campo de treinamento De Konoha Que só quem não permitiu Chakra consegue entrar E com as ideias do Rony E do Usk A gente fazer combos Pra aprender a lutar Em parceria, né Lutar em equipe O que vocês acham? Não, 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 não Eu acho uma boa ideia Porque o Rony Ele aprendeu um Jutsu muito chato Não fala isso Pelo amor de Deus Por que, Rony? Bem, antes de falar Sobre Jutsu Alguma coisa do tipo É... Os seis caminhos do Inês São derrotáveis Cada um tem uma certa fraqueza Então... E a fraqueza principal é o Chakra Bom, isso é interessante Assim a gente pode Tomar e gastar o tempo deles É... Na verdade... Não Não? Ué, como assim? Cada um tem um estilo de Chakra diferente Então... Basicamente Eles são umas pessoas... São pessoas diferentes Mas todas ligadas ao Inês Então... O Chakra do Inês não vai acabar Eles não vão se autodestruir E aí que entra A outra parte do meu plano Qual seria a outra parte? No meu Mangekyou Eu tenho uma dimensão própria Aonde só eu tenho acesso Caramba Eu conseguiria mandar Cada um dos caminhos pra lá Perfeito Assim seria perfeito E... E assim o Inês perderia o contato com eles Então... Basicamente eles seriam corpos vazios Porém nessa a gente teria que deixar no mano a mano Como seria? Bem... São... Cinco ou seis caminhos Eu não lembro o todo agora Se você olhar bem Basicamente seria... Cada um de vocês contra um Ou um contra dois Bom... E se a gente direta o foco Que seria o Inês? Não vale a pena Por que não? Se a gente derrotar ele Não dá pra derrotar todos depois? Não é fácil? Não Ele consegue voltar os caminhos Pro corpo dele original A hora que ele quiser Então se você encontrar ele Se chegar no instinto Encontra ele na Katsuki É pedir pra eu procurar esse esse lado É verdade Bom... Mas... Isso daria certo Se ele não tivesse o Relegan É... Esse é o nosso problema Usk Você tem alguma sugestão? Não... São seis caminhos mesmo Sim Você consegue teleportar né Khan? Sim Só que aí entra a questão Ele não pode me ver Então... Vocês teriam que lutar contra eles Enquanto vocês estão lutando contra eles E eu teria que teleportar Bom... Eu tive uma ideia A gente pode ir pro campo de treinamento E ver quais habilidades combina Talvez a gente pode fazer Três caminhos Versus duas pessoas de Konoha Pô... Eu consigo lutar Acho que contra dois Talvez Então... E já elimina três Ah não Pablo Agora aquele meu Jutsu vai fechar Cara que saco mano Ah... Um dos caminhos É bem mais forte Que é o caminho original Ele é basicamente O corpo do Inês Só que de outra forma Sabe? Uhum Então eu acho bom Você como o Hokage de Inchuriki Mostrar pra essa vila Que você consegue lidar com isso E... O Rony Sendo inteligente do jeito que é Eu acho que o Rony Conseguiria pensar numa estratégia Pro resto dos caminhos Então deixa eu quanto principal E vocês ver o resto É... E... O Rony Só teria que... O Rony e a galera Principalmente você Rony Só teria que pensar num plano Pra enrolar eles o máximo possível Enquanto eu uso o Kamui Cara eu consigo fazer um negócio Bem... Da hora que você consegue Levar eles fácil Boa boa Desde que o Nen Perca a consciência sobre eles Tudo bem Corre perde com certeza Muito fácil Então... Tudo melhor ainda Com isso a gente tem Uma estratégia boa Só que eu não vou poder Enrenar com vocês Eu tenho que voltar pra cá É verdade Senão eles vão começar a estrear O porquê você tá aqui né É... E... Sobre a sua vila Pablo Peço perdão Eu não era da casa Naquele tempo Mas ainda agora eu sou Tá bom Tá bom Vai lá Vai lá Eu tive... Tá bom Tá bom Você não quer ouvir? Não Vem É por isso que tá fraco Falou Bom Ignora isso Mas assim O que vocês acham Da gente ir pro campo de treinamento Então secreto? Vamos lá Rony Vamos treinar mais Então eu acho até melhor A gente conversar Sobre a estratégia lá Usk Porque alguém pode chegar aqui A qualquer momento também né E lá eu consigo bloquear O chakra de todo mundo O que vocês acham disso? Ah Perfeito Perfeito Vai Vamos lá Vamos embora né Ah eu tô muito animado Vamos treinar Uhul Não Sem brincadeira galera Pô A gente vai enfrentar uma guerra Se estão assim cara Eu sou burro Eu queria tá dormindo mano Você não me deu minhas férias ainda mano Palhação bobão Como o cara quer ter férias Com o cara vindo atacar Ah meu Deus do céu Vai Vamos pro campo de treinamento É o Rony né mano Bom galera Esse daqui É o centro de treinamento Secreto de Konoha Apenas pessoas Que o Hokage Permite o chakra Consegue entrar aqui Hokage virgula Braço direito É Você sabia desse lugar Rony? Não mano Desculpe hoje Então Beleza então Antes de tudo Eu sei que vocês treinaram Ouski você ficou um mês e meio Fora da vila Espero Espero não né Eu tenho total confiança em você Eu sei que você ficou mais forte Correto Então Pra começar Pra gente encaixar Ataques e combinações Eu acho que cada um tem que mostrar a sua evolução Então eu vou ser o primeiro Pode ser? Fechou Tá 60 pra mostrar a evolução? Cara Para de visual Tenho que concentrar aqui Meu Thiago Se você ficar me zoando Eu não vou conseguir Tá bom Silêncio galera Tá aí Consegui Viu? Pode Fica aí me zoando Fica aí me zoando Eu aprendi o modo sábio dos sapos Caraca Que maneiro Meu patrão Gostou né Então E com esse modo sábio dos sapos Ó Se vem aqui Que eu vou soltar aqui Nos campos de treinamento Eu consigo fazer agora Um mega Rasengan Tipo muito maior do que o padrão Olha aqui Calma aí Toma Olha o tamanho desse Rasengan Uou Uou 2 centímetros a mais Ele venceu na vida Tá Tá bom Fica me zoando Vai pra longe Não chega perto de mim Tá bom Vocês lembram do meu Jutos mais forte de todos? Eu sei qual que é Qual? É o Rasengan com estilo vento Certo? Vocês lembram que eu só conseguia soltar um né Ó agora Calma aí Ó Ô louco Ô louco Nossa Eu consigo soltar até cinco galera Só que é muito forte Olha o ventilador aí Nossa Tá como Uhul Meu Deus rapaziada Eu falei pra vocês saírem de perto mano Vocês viram meu Jutos? É Vimos Não me saírem de novo Não quero ver de novo É eu também não quero não Eu tô de acordo com ele É Muito obrigado E aí O que você achou também? Bem forte Ele tinha visto já Mas bem forte Você já tinha visto? Sim Na batalha contra o Tereba Não esse é outro cara Mas Tá bom Agora É uma evolução dele Entendeu? Ah Entendi Só que assim Agora o Pablo e também o Rony Quero ver vocês mostrando a força de vocês Cara Vocês não treinaram aí Por não ter ruim Deixa eu mostrar primeiro a minha força Galera Eu quero que vocês não se assustem Ok Beleza Vou mostrar primeiro a sua força Aham 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 Tá vai lá então Posso ir? Posso ir? Pode Calma Não se assusta Mano você é feio Não tem como não se assustar mais do que isso Poxa Você ficou mais feio cara Não Isso que é muito diferente Que isso cara Eu fiquei bem mais forte Deixa eu dar um tapa aí Pode dar um tapa? Com certeza Pode pode Tá poxa Ele ficou mais forte mesmo galera Toma cuidado com esse cara aí Ele tá muito forte Interessante Eu achei insano Tem mais alguma coisa? Tem Com certeza Deixa eu ver Respiração da lava Cara Aqui é Naruto Não é Respiração Combinação da lava Vai lá Rony Você é mais inteligente do que um Kazekage Mostra aí o que você aprendeu Calma aí cara Eu tenho o estilo também Vem aqui Eu preciso de um Você Que tem bastante Vida Com a biju Então Eu tenho várias combinações Cara Mas eu vou mostrar a mais da hora Que eu mais gosto Tá Quero ver Primeiro Eu te prendo com a minha sombra Segundo Oxi O que que aconteceu? Agora eu tô com o seu corpo Você consegue me controlar? Sim Isso daqui pode ser útil Beleza cara Agora eu posso deixar você em qualquer lugar também Vamos supor assim O Kan Você tá me escutando né? Tô O seu corpo É como se eu estivesse usando o seu corpo aqui cara Mas eu consigo te escutar E você consegue me ouvir Olha só Eu consigo entrar no Kamui com o Kan E depois Vamos supor Aqui é o Kamui Certo? Certo Então agora eu só faço isso Pronto Deixei você no Kamui E eu voltei Oi Isso aí é da hora Ainda não é certeiro que funcione em outra dimensão É claro Mas não custa nada tentar Se eu ficar preso lá Pelo menos é um sacrifício bom Oi Olha a ideia que eu tive Ô Pablo Você tem bastante vida também né? Beleza Como o Pablo também tem bastante vida Eu acho que eu tenho uma estratégia Ô Rony Prende ele Ah não Lá vem esse garoto de novo Vai me prende Agora você afasta E o Usky usa a rotação Usa Vai lá Usky Vai pro queimem mano Nossa Isso é roubado Nossa Isso é roubado E ainda eu tô segurando ele Pode ir lá Usky Pode ir lá Usky Não 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 Me prende aqui pessoal Não não Tá ótimo Já tá Ai que prende aqui Me prende aqui Rony Da hora mano Calma aí cara Calma aí Pô e uma coisa vocês perceberam Vocês viram que eu tô com o modo sábio né? Sim Se liga nisso Calma aí Toma Olha como meu clone fica Ih Caraca ele ficou Saiu Acabou meu chakra Não Eu acho que isso aí é mentira Não Ele vai ficar Ele vai ficar Que acabou meu chakra Aí Hokage Eu tenho outro estilo aqui Que eu aprendi também Que é bem útil Deixa eu ver Na verdade Na verdade Pra aprender esse estilo Eu tive que aprender O estilo terra E o estilo fogo Estilo terra e estilo fogo? É Então agora eu tenho o estilo lava Fala aí Pablo Igual do Pablo Igual do Pablo Mas olha só esse ataque aqui que eu tenho Eu posso prender com a minha sombra Segura o seu clone Segura o seu clone Tá parado Indica a sombra Beleza Afastei um pouco pra não pegar ninguém E você tá mexendo no meu clone mano Que da hora Acho que não é bem esse Ou pode ser que seja também É forte hein Tem outro também aqui ó Do estilo lava Mas esse aqui pode eu ter que chegar mais perto Pera aí Nossa Rony Você tá forte E aí? Gostou? Cara achei insano hein Gostaram? Bem forte Bem forte Bom eu tenho mais uma coisa aqui Que é útil na batalha Esse aqui realmente é útil Porque eu sou ninja médico também Então eu tenho as habilidades Calma Deixa eu só tirar esse clone daqui Deixa eu tirar aí Aí boa Então eu tenho o jutsu de invocação Da Tsunade agora Deixa eu ver Eu tenho o modo sábio dela Eu vou fazer uma lesma pequena aqui Porque não tem necessidade De eu gastar meu chakra Ou sei lá Mandar vir uma lesma grande aqui Tá ligado? Então vamos mostrar uma pequenininha aqui mesmo Nossa isso aí é pequenininha? Nossa é que é pequenininha Olha o meu sapo Tá essa daqui Então não sim Dá pra criar uma pequena E inclusive a pequena Eu posso criar várias Botar no ombro das pessoas Pra quê? Pra regenerar a vida delas em batalha Por exemplo aqui ó Beleza Uh aí é da hora Entendeu? E quando ela tá no meu ombro Automaticamente minha vida regenera Ou seja Eu nunca testei isso cara Mas eu acho que dá pra vocês Pegarem no ombro também Uma batalha seria muito útil Mas só de vocês estarem perto de mim Vocês já recuperam a vida também Ah eu tô percebendo Pior que é verdade É verdade E você Usky Você tem alguma coisa nova? Ah eu tenho Nova em casa Mas eu tenho uma coisa Que eu acho que o Crazy vai dar pra vencer Deixa eu ver Uh Deixa eu O pessoal vir aqui Ele é um pouco diferente do seu O seu é mais feio né É mais bonito Você acha mais bonito? Eu acho mais bonito Isso aí não é mais bonito não cara É sim Não é mano Gente o meu não é mais bonito? O meu é mais bonito É o meu cara Parece que você tomou um soco Usky É então Parece não Usky a sorte tá mais pro meu lado Mas e aí Então você fica mais forte Me dá um tapa Tá poxa Ele tá doido galera Não briga com esse cara aí não Caraca É esse aí Eu tenho o Júlio de gelo também né Que eu acho que Todo mundo conhece Quer testar no meu clone? Pode ser Aqui Não Tá agora lutei com ele então Tá eu tenho o Júlio de gelo Ele tem esse Júlio de gelo Ah eu lembro desse Ah da hora Legal legal Isso aí é só Pega uma distância aí pessoal Fica em cima dos lugares aí Beleza Subi Calma aí Pera aí Osky Pera aí Calma aí Calma aí O Rony tá com preguiça de subir mano Certeza cara Calma Deixa eu ir no meu tempo aqui Cara Nossa o tempo dele é nunca Vai Vocês vão gostar desse jeito Eu acho E foi Tá aí Eu acho que Ah eu também tenho Júlio de invocação né Ah O Rony Eu acho Que Se for fazer em dupla Eu não sei se o Rony vai concordar comigo Mas provavelmente vai até Porque ele é mais inteligente do que eu Mas eu acho que tipo assim O meu modo e o seu combina Porque você pode aprender no Júlio de usar o Rasenga E o Pablo combina com o Rony É uma impressão minha É então Eu combino com o Rony E eu quero testar uma coisa Que eu não mostro de vocês ainda Ah eu também quero depois mostrar algo Então tá Receba meu poder total Boa moleque Boa Boa Você quer testar no sapo ou no clone? No clone Demorou então Tá aqui o clone Paradinho Sai de perto guys Por favor Sai de perto Tá Tô saindo de perto Bom Posso mostrar guys? Vai Mostra aí É mais ou menos isso aqui ó Calma aí Toma Crazy Oxi O que que é isso daí? É estilo partícula Ele literalmente É Eu errei seu boneco Nossa O cara tá com Jutsu de partícula E Nossa Essa mira ali Calma aí Calma aí Esse aqui pode me passar Olha se dá no fazer casa aqui melhor Nossa Pronto guys Por isso que a vila dele foi destruída fácil Toma Ah Enfim Esse é meu Jutsu O que que vocês acharam? Cara Forte Ô Crazy Bota seu clone aí Que eu vou mostrar um Jutsu meu bem da hora Demorou Tá aqui meu clone Vou fazer ele virar motosaninha Ele tá de perto mano Eu também vou sair de perto cara Tá Por favor Calma Espera Esse aqui É o meu novo estilo hein Estilo sono Jutsu Dormi Ah esse cara tá de tiração mano Ah tá de tiração véi Tá Boa A gente tá se preparando pra uma guerra E esse cara Boa Ah outro Jutsu Que você deve conhecer Mas você só mostrar que nem esse aqui Deixa eu ver Uh Esse é útil Eu acho que você enxerga né Crazy Eu enxergo Enxerga Aham Beleza Tá Fazer uma combinação com isso Sabe o que que dá pra fazer com isso mano? Acordar o Rony na base do Rasengan Não 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 Acordou? Ele acordou Cara se ele não tiver acordado Rony Eu acho que eu fiz ele dormir de vez cara Ah esse cara Ah já sei como vou acordar ele Já sei já sei Vamos colocar um sapo Fazer xixi nele Não Nossa Faz xixi nele Ele vai mijar no Rony Ele vai mijar no Rony mano Já era Acordou Rony Ah mano Vamos deixar esse cara por aí cara Eu vou continuar meu treinamento Vamos mudar pra vila Crazy Que pra vila aqui? Alguém sabe Eu não deixo nem o cara dormir cara Que saco mano Cara eu não sei Alguém sabe o Juto de Fogo aqui? Eu sei Eu tenho o estilo fogo Mas eu não sei nem o Juto Cara eu sei alguém que pode ajudar vocês E logo Ah vocês já conhecem É o Khan Logo logo ele vai vir pra cá Amigos de Konoha Hoje eu chamei todos vocês Porque o Khan falou que teria que ter uma reunião urgente Sobre o que? Eu não sei Mas espero que vocês estejam preparados para o pior O pior? Galera 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 Eles tão vindo Eles tão vindo aqui Quem tá vindo? Tá vindo aqui Akatsuki 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 tá vindo Akatsuki tá vindo Mas quando? Que horas? Agora 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 Porque eu descobri agora Aham E o que a gente tem que fazer? Não sei A estratégia tá pronta né Cara que nem eu que sim Tá pronta Tá pronta Tá pronta Cadê o Husky? É verdade Cadê o Husky Mano Mano Meu Deus do céu O que que foi que aconteceu aqui cara? Eu realmente tô na Vila da Folha? Ah só pode ser brincadeira Tá mas cadê meus amigos? Nossa aqui era onde ficava o Hokage? Hã? Rony? Pablo? Meu Deus onde eles foram parar? Será que tá todo mundo bem? Se bem que eu tô todo machucado cara Mas não tem problema não Eu regenero bem rápido O maior problema é os meus amigos cara Eu tenho que sair procurando meus amigos e Pablo? Oxi Pablo? Pablo? Ah mano é mentira que isso tá acontecendo cara É mentira mano Quem fez isso com Konoha cara? Ah Pablo por favor Não me diz que você Aguenta aí amigão Aguenta que eu vou vir te salvar cara Então é aqui que o Hokage estava Cara Por que você fez isso? Cara Como é que esse cara fez isso mano? Ele teve coragem de explodir a própria vila Derrotar o Pablo E atacar seus amigos? As coisas não vai ficar desse jeito Até porque agora eu sou o Hokage Eu tenho que defender pessoas E ele teve a coragem de acabar com toda a vila da folha Demorou então uma folha Se é guerra que você quer É guerra que você vai ter Vamos Ah cara Eu não tô mais pra brincadeira Agora tem dois Beleza então Vamos com o poder total Eu não tô mais pra brincadeira Vai embora daqui Ah Não acredito que tu acabou com o meu outro corpo Konoha Olha você tá mais forte É Fica que bom Andou treinando pra isso Pra defender a vila né Eu tenho que ser forte Isso não vai ser o suficiente pra você Você acha que não? Eu tenho certeza que não Então beleza então Porque agora eu não tô mais pra brincadeira Eu não sou mais como antes Vem a sapo chefe Ah Tá Eu posso acabar com esse teu sapinho É sapinho? Essa ideia é só o chefe dos sapos Cara Enquanto meu sapo vai lá Eu vou concentrar todo o meu poder Pra soltar o próximo Rasengan Você sabe disso né Eu sou o principal Como assim o principal? Então quer dizer que tem mais? Seus amigos esses outros vão Estão lutando contra outros Cara eu confio nos meus amigos Eu sei que eles vão derrotar você Eu acho que não E se eu acabar com você Tudo acaba então? Eu vou acabar com todos Você acha que consegue Dar conta de todos sozinho? Desce aí pra você ver então Primeiro eu tenho que acabar Com esse teu sapo inútil Inútil é você cara Como você teve coragem De destruir a sua vila? Tá O miserável realmente tá forte Caraca Insistente hein É e você falou que era só um sapo inútil cara Mas beleza então Mas não tem problema Toma Vem cá Esse é meu Rasengan com poder máximo Isso não vai me acertar Cara Beleza então Então o que você acha de clones com o modo sunning também? Interessante Toma Tenta usar Beleza Opa o teu modo sunning acabou? Ah não tem problema não cara Já já eu consigo acumular energia Você não conseguiu salvar seus amigos Crazy Você não conseguiu salvar nada dessa vila Você não conseguiu salvar ninguém O seu único amigo que você tentou salvar nesse exato momento tá caído Cara você tá errado Eu vou salvar todos ainda Tá caído Machucado Você nem sabe se ele tá vivo afinal E você tem coragem de vir aqui pra sua terra natal e fazer tudo isso? Eu preciso da sua biju para a paz Cara Você tá louco Você tá louco Não Eu não tô louco Crazy Esse sapinho e essas coisas não vão adiantar a nossa batalha Para e pensa Eu só preciso da sua biju cara É só isso É só você vir comigo Cara você tá maluco Eu não vou com você nunca É só você vir comigo Eu não vou com você nunca cara Eu posso literalmente parar todo o seu chakra Você quer ficar olhando todo esse sofrimento? Mano Você tá errado cara Você não vai voltar pra trás Não vou Eu não vou Eu vou proteger minha vila Então beleza Então já que você quer continuar com isso Então eu vou te ensinar pelo caminho da dor Caminho da dor? Você já perdeu todos Crazy Já perdeu todo mundo Crazy Você vai ver o caminho da dor Quem se aproxima de você morre Crazy Cara você tá errado Literalmente Isso não vai me acertar Crazy Como não? Cara é impossível Ele tá vivo depois dele O que é o Crazy Que se aproxima da sua ambição maluca? A ambição maluca é sua Você tá errado cara Olha o que você fez com a sua vila Tá na hora da gente acabar com isso Na hora de salvar o mundo ninja Eu concordo que tá na hora de acabar com isso Você não consegue cara Beleza Você não vai conseguir me dar muito dano com isso Cara você tá errado Todos os seus juts já foram provados inúteis Inútil? O inútil é você cara Olha o que você tá fazendo com a vila mano Olha o que você tá fazendo com você Eu? Eu? Sim Por que você tá se dando esse esforço? Só venha comigo Eu só preciso da sua bijuta É simples Cara você tá maluco mano Você tá literalmente maluco O Pablo já morreu uma vez Por essa sua ganância Minha ganância? Ganância do que? De querer proteger todos Os seus amigos em exato momento Estão correndo risco de morte Você nem sabe como eles estão Todos Todos que se aproximam de você Crazy Todos Um por um Se você continuar dessa maneira Vão morrer Por que você só não vem comigo? Pra Akatsuki E a gente termina isso agora Você tá errado O mundo O mundo ninja vai ser perfeito Crazy É o mundo sem dor Sem dor Olha o que você fez com a vila Onde isso daí É deixar o mundo sem dor Cara Você atacou seus amigos Você tá maluco Você tá doido Isso não funciona em mim Crazy Não adianta Cara Vai funcionar Vai funcionar Vai funcionar Você quer testar? Pode vir Beleza então Então você vai ficar apanhando de otário Ah era um clone? Então Eu tô aqui Não vai funcionar Não vai funcionar da mesma forma Tem como você admitir logo Cara A batalha É uma boa batalha essa com você Mas tem como você parar de ser teimoso E vir comigo Esse é pro bem do mundo ninja Aonde é o bem do mundo ninja Cara O que você pretende fazer Se você pegar todas as bijus? Eu pretendo criar um mundo ninja pacífico Crazy Mundo ninja pacífico Destruindo villas Sim Sem fome Sem morte Sem percas E além do mais Sem injustiças Cara Você cometeu a maior justiça de todas Você não vai mais perder os seus entes próximos Você não vai mais perder ninguém Pare e pensa Todo mundo ao seu redor Eu tenho que mostrar isso pra você? Cara Você tá maluco E você sabe qual é o preço disso né? Porque como assim trazer a paz? Matando pessoas? Vem comigo Crazy Cara Você vai me soltar Não vou te soltar Você vai entender Vem comigo Crazy Eu vou me soltar daqui cara Você me solta Você não vai me soltar Crazy Vem comigo Crazy Mano Olha teu amigo ali Crazy É sério Eu tô começando a ficar bravo Olha teu amigo ali Crazy Eu tô começando a ficar Olha o Pablo Crazy Eu tô começando a ficar bravo cara Olha o Pablo Crazy Olha bem pro Pablo Crazy É você tá contente com o que você fez? Olha bem pro Pablo Ele é teu amigo Essa guerra poderia ter sido evitada É só a sua biju A sua vida Pela paz de milhares E você tá sendo mesquinho Olha o teu amigo Mesquinho? Você tá maluco Você só enlouqueceu Saiu da vila E saiu matando pessoas Vai lá Chega próximo dele Olha o teu amigo Cara você sabe que ele vai ficar Olha o teu amigo Crazy Ele tá morto Você não sabe nem se ele tá vivo Nem se ele tá respirando Eu confio nele Olha o teu amigo Crazy Para e pensa Tudo isso porque você não quer entregar Uma biju Em troca de salvar milhares de milhares de vidas É sério Cala sua boca velho Olha pro teu amigo Crazy Eu tô ficando bravo Olha o teu erro Crazy Você acha que você vai salvar alguém desse jeito? Isso é o que o Hokage faz Crazy É isso Eu vou salvar todo mundo O Hokage permite pessoas Os indocentes a morrer Crazy Essa luta tá acontecendo por causa da sua biju Olha o teu amigo Crazy Olha pra ele Essa luta tá acontecendo por conta de você Cara Que você enlouqueceu e tá matando o mundo ninja Olha pra ele Crazy Olha pra ele E a culpa é de quem? A culpa é sua Olha bem pra ele Olha bem Olha nos olhos do seu amigo Cara Olha bem pro seu amigo Eu juro que eu vou acabar com você E percebe uma coisa Ele nem tem mais batimento cardíaco Crazy E a culpa é sua O chakra dele tá muito fraco E isso tudo porque você não concorda E dá uma biju Pra salvar todo mundo ninja Olha Você tá errado Olha Olha o que sua ambição Olha o que sua ambição tá te levando Minha ambição foi você que fez isso Cara Você é o maior culpado Olha bem Aonde a sua ambição tá te levando Crazy Cara É sério Eu vou muito fazer você calar a boca Tem cara Esse teu modo é fraco Você é fraco O mundo ninja é forte demais E a gente precisa de criar um novo mundo ninja Onde não tenha necessidade de força E não tenha injustiças Você quer continuar deixando seus amigos morrer Crazy Olha bem pro seu amigo É você que tá matando as pessoas cara Você só tá falando merda Tudo isso porque você não concorda em vir comigo A culpa não é minha A culpa é sua cara Você tá louco Você enlouqueceu Você só precisa de concordar Crazy Você vai salvar milhares de vidas Você não é Hokage Você não é Hokage O Hokage faz de tudo pelo bem da vila Você não é Hokage Como eu vou concordar com Olha teu amigo morto E quem matou ele Já chega Crazy Eu acho que não adianta conversar com você Eu vou fechar esse caixão Eu acho que não adianta Mano Você não vai ficar atacando o Pablo né cara Agora você realmente tá me deixando nervoso cara Vai perder o controle É isso mesmo que eu quero Vem pra cima de mim com essa piju Vem pra cima de mim com essa piju Eu acho que você tá meio atrasado amigo Perdeu o controle Vem pra cima de mim Essa caldinha não vai ser necessária Não vai te ajudar muita coisa Então toma Não adianta usar substituição Só essa calda não vai te ajudar Beleza então É o que você vai ver cara Você é fraco Crazy Eu sou fraco? Então por que você não me captura? Por que você não me prende? Por que você não me leva embora se eu for fraco? Continua fraco Crazy Muito fraco E você não consegue derrotar esse fraco Ridículo Ridículo é você cara Péssimo Fraco Horrível Nem me dá dano Cara Não me causou arranhões Fraco Fraco E por que você não me leva embora então Já que você é tão forte? Me captura Muito fraco Venha comigo Crazy Tá na hora de trazer a solução pro mundo ninja Venha comigo Crazy Você então Você não consegue me levar Peraí você ainda tá aí Ainda tá em si Você não consegue me levar cara Ainda tá em si? Tô Você não consegue me levar Vem comigo Crazy Você é fraco Crazy Então por que você não me leva? Quanto você vai ter que apanhar pra entender isso? Apanhar cara Quantas mais pessoas vão ter que morrer pra você aprender isso Crazy? Ninguém vai morrer porque eu vou acabar com você agora cara Você não vai conseguir fazer isso Aqui e agora mano Você não consegue fazer isso Eu vou te provar cara Eu vou te provar cara Você não passa de um tolo Que acredita numa falsa paz Falsa paz cara O que aconteceu com a sua vontade do fogo? Continua aqui Continua aí Só que de um jeito mais útil Mano eu vou fazer você calar sua boca cara Eu vou acabar com isso agora também No próximo poder Próximo poder Quando que você vai cair na real né? Eu duvido você acabar com isso Eu acho que você não vai cair na real nunca né Crazy? Não vai cair na real cara Você tá errado Seus amigos A vila Olha em volta Você tá errado cara Nem a tua biju você consegue controlar direito Seu poder é insignificante Poderia trazer paz Você tá usando ele pra bom Destruição Eu tô destruindo você que destruiu tudo Todos os seus amigos se foram Cara e a culpa é sua Não a culpa é sua de não vir comigo Cara isso não vai acontecer Eu vou derrotar você E assim vai ter a paz do mundo ninja Você é a maldade do mundo ninja E aí é difícil entender? Cara É difícil você entender Que você não vai conseguir me derrotar? É difícil você entender isso? Não Eu tô te perguntando Você quer mais provas? Calças de ninjas O que mais você quer? Você quer mais prova do que você tá fazendo errado? Você quer mais prova? Você não vinga nem sua roupa? O que mais prova você quer? Nem sua roupa que você tem mais Perdeu o controle Ótimo, beleza Era isso que eu queria Você não pode comigo mesmo assim Crazy Vou ir Criança tola Mesmo depois de treinando todos esses anos Passar anos e anos fora da vila E para o reino dos sapos Você ainda não é forte o suficiente Para acabar com aquele mero Uchiha E mais uma vez Ele tá machucando a vila Seus amigos E todos que você ama Você sabe que você não é forte o suficiente Para derrotar ele sozinho Mas eu posso te emprestar o meu poder Ai cara Infelizmente eu tenho que concordar com você Você tem razão Mesmo treinando todos esses anos Eu ainda não consigo derrotar o Inê Eu acho que minha força não é o suficiente O que você quer que eu faça? Para dessa vez A gente acabar com ele Gostei moleque Você tá começando a entender as coisas E é disso que eu gosto Bom Para você conseguir derrotar aquele férmio Uchiha Muito simples Eu irei te emprestar todo o meu poder Para sempre 100% Para a biju mais poderosa de todas Mas para isso Você precisa remover o selo E aí seremos livres Tá Já que essa é a única alternativa Para salvar o mundo Eu acho que eu não tenho escolha E eu vou ter que abrir esse selo agora Essa é a única forma Para salvar o mundo ninja Eu acho que... Ei, você, parada aí Pera, 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 pera Naruto Zumaki? O maior Hokage de todos? Uma lenda ninja? O que você tá fazendo aqui, cara? Assim como você Eu já fui o Dinturuki da Nove Caldas Tô certo E eu já passei por tudo isso Que você tá passando Por isso eu vou te dar umas dicas Datebayo Então quer dizer que eu Crazy Zumaki Vou receber dicas Do maior de todos E como assim, cara? Meu Deus Por que você foi aparecer logo agora, Naruto? Dizia tempo que eu não via você Estava até com saudades Eu sempre soube que você gosta de mim, Kurama Calma, garoto Não faça isso agora Porque de primeira A Kurama é um pouco difícil de se lidar Mas ela é uma boa pessoa Eu diria que é meu melhor amigo Desde que eu nasci Você tem o poder pra vencer essa ameaça Basta acreditar em si mesmo E confiar nos ensinamentos Que o sábio tarado te passou Esqueça essa de abrir o selo Cedo ou tarde Você vai ter que desafiar a Kurama Mas isso não é a hora Vai salvar seus amigos Tô certo Ah, na hora de acabar com a brincadeira Você achou mesmo que viria me derrotar com isso? Recobrou a consciência Cara, eu falei que agora eu tô diferente Ainda estamos em níveis de forças diferentes Em níveis de forças diferentes? Você não consegue me acertar com o seu Raseng Beleza, então É o que vamos ver Isso aí é ilútil Você já viu uma vez Tá bom, então Você acha mesmo que eu vou cair nisso, Kurama? Cara, primeiramente vai um clone meu Pra soltar o Raseng em você, cara Tá Ele tá realmente muito forte Você achou mesmo que aquele Rasengam ia pegar em mim? Foi só uma distração Porque o Rasengam verdadeiro está vindo agora Deu tempo de eu fazer ele Poder total, Rasengam! Bom, eu acho que eu acabei com ele Cara, é um trabalhão Mas ter aquela conversa com o quarto Hokage Fez a minha mente se abrir Ele estava correto Eu não posso depender de um monstro Que só quer fazer mal aos outros pra salvar meus amigos E o errado é o Inê O Inê que é culpado disso, não eu Tá, agora eu preciso ver na vila Se tem sobreviventes, cara Porque olha o que ele fez Mas pelo menos A maldade já acabou até então E logo, logo Meus ferimentos vão voltar Por conta do meu fator regenerativo Mas ele estava bem forte Ele estava muito forte Ele aguentou o Raseng Shuriken na cara Bom, mas pelo menos Minha força total foi suficiente Pra eu conseguir derrotar ele Tá Agora que eu finalmente derrotei o mal Eu acho que eu consegui expulsar ele da vila Acho não, tenho certeza Eu vou vestir a minha roupa de Hokage E eu preciso ir atrás dos meus amigos Com certeza Eles estão vivos Eu estou sentindo isso Porém a batalha de hoje Foi uma batalha longa E difícil Acho que a mais difícil É da aldeia da folha Tá, mas eu só preciso encontrar Meus amigos Mas será que tem alguém aqui? Mano, será que tem alguém aqui? Pera, eu estou vendo Uma pessoa ali Tem uma pessoa aqui Uski Uski Cara, você está bem? Levanta daí, mano Uski O corpo todo dói Rony? Hokage? Ah, que bom que você está bem, cara Cara, que bom que eu estou bem? Ué, o que aconteceu com o Uski? Ele estava agora comigo Mano, ele está machucado Deixa eu curar ele Olha, ele demonstrou honra Pela vila da folha, cara Eu falei pra gente confiar nele, cara Ele é um ninja muito poderoso Mas e aí, Rony? Você está bem? Olha pra mim, Crazy Me diga se eu estou bem, cara Cara, eu acho que você está bem, né? Você é a pessoa mais forte que eu conheço Mas eu vou ficar deitado aqui ainda Está confortável esse chão Você não quer sentar aqui, não, Uski? Não, está confortável aqui Tá, mas o que aconteceu com você, cara? Muitas batalhas, né? Vai estar dois Inês Um Drank Você enfrentou o Drank? Então um Drank de verdade O Drank, se não fosse ele O Drank tinha me matado É sério? Sim Cara, aqui aconteceu loucuras também Eu enfrentei o Inês Eu consegui derrotar dois deles E depois que eu soltei o Rasengan Ele tentou pegar minha biju Ele conseguiu me prender Mas eu soltei o Rasengan e afastei ele E ele até então não voltou Pera, você derrotou dois O Uski derrotou dois Eu derrotei um Careca Sim, eu derrotei um Careca Foi os cinco caminhos Mas não é seis? O seis é o principal Acho que o Inês não veio Ed, boa Então a gente derrotou os seis caminhos? Cara, a gente derrotou os cinco, né? Faltou o principal Faltou o principal Mas o pior, tipo, entre aspas, já foi Se a gente conseguiu derrotar cinco O principal a gente consegue também, pô Cara, eu não sei Eu acho que o principal Que no caso é o verdadeiro Inês Deve ser muito mais forte E a gente tem que se preparar pra isso Porque você viu o que ele fez com a nossa aldeia? Eu vi Cadê o Pablo? O Pablo... Ai, cara O Pablo, ele tá ali na... Ele foi pego na explosão, cara Ele tava com o chakra muito baixo Com os batimentos quase parando Depois o Inês explodiu ele de novo E eu não sei onde ele foi parar E por que que você não me chamou, cara? Pra curar ele? Cara, porque nem eu sei onde o Pablo tá Eu saí gritando, procurando e... Ó o Khan Chega a ser engraçado de ver você toda acabada assim, mano Ah, cara Você sabe que eu vou voltar logo, logo Bem? Ah, teve participação de uma pessoa também comigo O quê? Ah, a gente trabalhou bem, hein, cara Mandou bem pra caramba, mano E agora a gente tem um refém Um refém? É, o Tereba tá preso no Kamui Cara, você é um gênio, cara Ele vai ficar lá até... Sei lá, até alguma hora Ah, é Faz sentido Bom, mas a gente tem alguns problemas, né? Caso qualquer coisa dê errado A gente pode usar ele mesmo como refém Se o Inê tentar contra algo contra você Tipo, ah, você traiu, por exemplo, a Kaski, né? Ele vai tentar alguma coisa A gente usa o Tereba como refém Se ele faz alguma coisa com você, a gente mata o Tereba Essa é a ideia Porque, quem não, o Tereba é fácil de ser ousado contra É verdade, cara O Inê não tiraria o único com a pessoa que realmente é aliado dele Porque o Drank O Drank só tá confuso, sendo bem sincero Você acha que a gente consegue trazer o Drank pra cá de volta? Não Irmão, se vocês trazerem o Drank pra cá, eu saio da vila Foi mal Não, Rony Ele quase me matou agora, cara Sim, mas eu conversei com o Tereba uma coisa e fez sentido alguma coisa Sabe qual foi o motivo do Drank entrar na Kaski? Qual? Não ter virado o Hokage Cara, mas que moleque cabeça dura, velho Meu Deus, isso é o objetivo de destruir a vila? No final, o Drank, a única coisa que ele quer é ser igual o Hashirama Meu Deus, mas o Hashirama não destruiu a vila, né? Ele conseguiu usar o Mil Mãos É, esse é bem forte Ele usou o Mil Mãos? O Hashirama não destruiu a vila, crazy Mas, aí entra uma questão maior ainda Se ele quer ser igual o Hashirama, fazer ele de volta à vila Pra usar o Mil Mãos contra o Ine Não é uma atitude difícil Cara, você tem razão, cara Rony, eu sei os seus motivos contra ele Igual, por exemplo O Usky poderia ter O Crazy poderia ter motivos contra mim Você poderia ter motivos contra mim Porque, quem é ou não, eu ajudei a matar o Tsunade Ai, cara É delicado É verdade, né? É delicado, mas Eu confio no Drank Ele é um morador da vila da folha Eu tenho certeza que ele tem a vontade do fogo dentro dele Ah, mas eu vou espancar muito esse cara, hein? Só que aí entra uma questão agora Que hoje eu comprovei a verdade Qual a questão? Não existe trazer o Ine e o Tereba de volta pra vila Cara, é difícil, é difícil o Ine O Tereba não volta Crazy, eu conversei com o Tereba Oh, Crazy, fala sério Que você, depois de todas as suas destruições Você quer trazer ele Crazy, eu conversei com o Tereba hoje O Tereba me disse a seguinte coisa Podem matar o Ine, pode fazer o que quiser A única coisa que eu vou fazer é não voltar pra vila Cara, que assunto delicado Eles odeiam Como eles foram parar assim, nesse nível? Eles odeiam Konoha Porque lá eles estão adquirindo bem mais poder Do que quando estavam aqui, né? O objetivo deles é destruir todas as vilas E trazer um mundo de paz Só que você não traz um mundo de paz matando pessoas É, isso eu concordo Acho que a gente vai ter que acabar com eles Os dois só vão dar pra vila se for preso Porque soltos nunca Eles são pessoas que a gente nunca vai poder confiar Cara, eles vão ter que aprender na base da marra, mano Certeza que... Não, não é na base da marra, Crazy É na base de a gente matar os dois Bom Não existe os dois voltarem Eu vou pensar na melhor solução Ou a gente pode deixar eles isolados no Kamui E a gente conversa junto Mas bem, no Kamui eles vão morrer de qualquer jeito É, então, pô Melhor ainda Lá a gente não tem problema com eles se soltarem numa cadeia A gente deixa eles lá Jogados Deixa que morra Não dá nada Bom, eu acho que é... Sobre a punição A gente conversa depois A gente precisa primeiro prender eles, né? E reconciliar o Konoha É, eu acho que isso é o principal Que saco, cara Tô sem minha cama pra dormir Cara, que saco dormir A gente tem que procurar o Pablo Ué, cadê ele? Ah, é verdade Então, ele... Bom, mas isso aí eu deixo pro Hokage, beleza? Eu vou procurar o Kanto pra vir dormir agora Ah, mano, mentira que você tá falando isso Bem, tem as únicas casas que tão vivas aqui, né? Oh, verdade, cara Mas tem que todo mundo dormir aqui, ó Cara Eu vou começar a tirar o sono por vocês já, tá? Eu vou procurar o Pablo, mano Bem, eu vou... Beleza, cara Vai lá, eu vou dormir Eu tô morto, cara Você tá falando como eu, mano Ah, vai descansar, cara Você tá todo aí machucado Vai se curar Você também tá todo arrebentado, hein, mano Ai, cara Já já eu tô normal E você, Uski? Vai ficar aí deitado? Bom, o Uski já tirou uma soneca Mas como esses caras podem descansar, cara? A vila tá destruída O Pablo sumiu E os caras tão me falando de dormir, cara Que isso, mano? Ai, ai, ai É por isso que eu sou o Hokage da Vila da Folha, né? Merry Christmas, galerinha do Naruto Vila Ou, pra quem não entende Um Feliz Natal pra todos vocês, hein? Pra quem achou que não ia ter episódio do Natal Aqui no Naruto Vila Vocês estão enganados Até porque eu, o Hokage Não iria deixar passar o aniversário do nosso salvador O nosso amigo Jesus E bom, como hoje é Natal, né? Vou até colocar o meu manto de Hokage Espero eu que seja um dia tranquilo Um dia pra gente comemorar Ver os amigos E ficar muito feliz E eu, Crazy Mi 7 E o Hokage Andei trabalhando em algumas coisas E eu preciso mostrar pra vocês No que eu estava trabalhando Corre, corre Pra cedrar de grande Tanta gente passa Estou só Eita, rapaziada Eu acho que eu estou no anime errado, né? Confundiu o anime Mas não tem problema não Porque no que eu estava trabalhando aqui Pra mostrar pra vocês Era na nossa linda árvore de Natal De Konoha, galera Como hoje é Natal Não poderia faltar uma árvore de Natal E é por esse motivo Que eu fiz essa árvore de Natal Aqui em Konoha E o pessoal de Konoha Já está deixando alguns presentes aqui E esses presentes Vai ser doado para pessoas carentes Necessitadas Moradores de orfanato E etc Até porque aqui na aldeia da folha Do Crazy Mi 7 Todos são de igual pra igual E todos parecem ter uma Meu Deus Que da... Opa Feliz Natal, rapaziada Prepara rápido É guerra, é guerra O Inetim É guerra, é guerra Mano, é Natal, cara Não é guerra, cara Lá, vem, lá, vem, lá Vem aí, lá, vem aí Eu vim aqui pra convidar todo mundo Pra uma reunião de Natal Eu nem sabia que em Konoha Tinha uma de Natal, cara Gostou? Foi eu que fiz, cara Mas ó Não gostei não Crazy Eu vim aqui pra convidar todo mundo Pra uma reunião de Natal Num lugar secreto Mas é secreto mesmo? É secreto Nossa, eu vou, hein Porque a gente vai ter um amigo oculto lá E eu vim chamar todo mundo Nossa, vai ter muita rave Vamos, vamos, vamos Nossa, perfeito, cara E é só a galera que a gente gosta Chega aí, galera É todo mundo que a gente gosta mesmo? Todo mundo Lá tem menina Tem Aí, vamos Primeiro que chega é do Nossa, o gado tá doido Principalmente do go-life, padre Eita, como eu gosto Taca, mas é muito longe esse local Onde é? Ô, a gente vai ter que andar um tico, mano Sendo bem sincero com você A gente vai ter que andar um pouquinho Ah, tá Cadê o Rony? Eu tava louco pra dar um tico Cara, ele é cansado, mano Ele deve ter parado no meio do caminho pra dormir Olha o Rony aqui Vixi Vermilho em pé Vamo indo Depois ele vai, né? É, demorou Só marcha Vamo indo, vamo indo Vem, vem, vem Pode entrar, pode entrar Aí, galera Chamei os amigos Aqui que é a peça Ah, não, ah, não, ah, não Hoje que o pessoal de colorado Sai do vermelho Tereba, tereba, tereba Tereba, tereba Não, 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 não É quase que o pessoal de colorado Não, não, não Que atacar? Toma o Lame aí que é Natal É Natal, parceiro É Natal Ah, nossa, quase me matou Ah, ele quer o palco só pra ele ainda, né? Ele sempre quer o palco só pra ele É que vocês não estão acostumados aqui na Katsuki Não tinha... Tava aqui, né? Durante... Antes que eu estava falando das regras Extremamente proibido meias Por que, cara? Meia mó legal Putz, agora ferrou, mano Bom, é isso Atrás de vocês, vocês podem observar que tem um dropper Nele possui o nome de todo mundo da Katsuki Não, eu coloquei a galera de Condor Calma, calma, calma Para, 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 galera Para, para, para Pô, aproveitar que tá todo mundo junto aqui nessa ocasião especial Bora tirar uma foto Vamo, vamo, vamo Com certeza É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade É verdade, é verdade, é verdade É verdade, é verdade Aê Você tem que ter uma ideia, mano Todo mundo mal a X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X E aí, a gente vai pro amigo secreto Isso daí foi muito vergonhoso, mano Ó, galera, eu coloquei já aqui o nome de todo mundo da Katsuki e de Konoha Porque eu já tava preparado pra esse momento Então, seguinte Eu posso ser o primeiro a tirar? Com certeza, Khan Ó, não pode contar, hein Bem, vou tirar Ih, eu tirei alguém legal Ele quase falou, hein Quase, quase, quase Eu, por ser o líder da Katsuki Serei então... Eu não sei porque o Khan foi, mas... Enfim, eu serei o segundo, então E organizador, ele é o Devil Grande coisa É, eu organizei o evento Essa festa da firma foi organizada por mim até hoje, eu me lembro Grande coisa E não era pra ter... E não era pra ter Konoha aqui É que tem outra firma aí, né É com a fraternização de todo mundo É, com a fraternização de todas as firmas É o Churras liberado, mano É o Churras liberado, mano Que Konoha não é firma, Konoha é família Ah, não, aí não Ah, tá, vai Posso ir? Fala o que é, mano? Não, deixa eu E o Hokage tem vez nunca? Ah, não, não É Ah, agora eu posso ir, né Vai, vai, vai Demorou É porque os últimos serão exaltados, tá? Você nem é o último, cara É, você nem é o último, mano Esse Hokage é louco mesmo Eu, por ser Kazekage, né Dá licença Nossa Ai, ai, eu por ser braço direito do Hokage Acho que tem vez também, né Quase útil Todo mundo tem vez aqui, cara Que título, hein Agora sou eu Vai lá, vai lá O Drake é o Drake Pô, por que tem o Olaf da Frozen aqui, mano? Só pega o bagulho aí Pega o bagulho, mano Calma aí, calma aí O suspense, né, galera Deve que ter Que suspense, mano Vixi Pegou quem? Agora é o Usky Ó, é mó suspense Todo mundo fica só olhando, esperando Perfeito, então Perfeito Todos já tem os seus papéis em mãos Tem Com certeza, cara Então, bom Os presentes, né Ah, pode ir atrás? Claro Eu acho que é meio óbvio Ah, então demorou, então Tô indo Então, eu vou atrás dos meus, galera Beleza Tô indo atrás dos meus Eu vou no shopping ali, viu No shopping? O meu nem precisa de shopping Eu vou em um 10, velho Bom, galera E a pessoa que eu tirei, mano É uma pessoa um pouco delicada Porém, o meu presente Vai ser o melhor, né Até porque eu tirei aqui O Drankão E se a gente for parar pra pensar Quais são as características do Drank? Bom, o Drank, ele é ladrão Ele rouba em todas as séries O Drank sempre é traidor Porque em todas as séries ele trai E o Drank também É sempre muito paga pau Caramba, Drankão Você tá realmente Sem pontos positivos pra ti, né? Mas não tem problema não Porque o presente Que eu vou encontrar pra esse cara É perfeito Bom, e o local Onde eu vou conseguir esse presente Fica aqui com esse vendedor Opa, senhor vendedor Como você tá, cara? Antes de tudo Um Feliz Natal pra você E eu só não vou te dar lá Porque você tá com um monte de hambúrguer Bolo e etc Mas como você sabe Hoje é Natal E eu estou participando De um amigo secreto Sim, cara Estou participando De um amigo oculto E pra isso Eu vou precisar De um presente específico E é claro, galera Que nesse momento Vocês não vão saber O que eu vou comprar de presente Até porque Pra descobrir qual vai ser O presente que eu vou dar Pra um amigo secreto E vocês vão ter que assistir o vídeo Até o final Ah, senhor Hokage Então é isso que você quer? Com certeza tem no meu estoque Ufa, sério mesmo, cara? Perfeito Então já me fala o valor E passa isso daqui pra mim Tô certo Bom, Hokage As coisas não funcionam desse jeito Recentemente A minha loja foi roubada Por alguns bandidos Então se você encontrar Esses bandidos E eu derrotá-los Para pegar meu dinheiro de volta Eu vou te dar esse item de graça Pô, cara Eu não precisava nem falar Isso daí pra mim Eu sou o Hokage É claro que eu vou defender Esses bandidos Então, por favor Só me fala Onde você acha que eles estão Se você tem alguma ideia E etc Pelo que tudo indica Alguns ninjas da Vila da Folha Falou que avistou os bandidos Ali naquela ponte É E eu também já avistei, cara Bom, vamos mostrar pra eles Que não se deve Mexer com moradores da Folha E que nenhum ninja No Kenin Vai ficar impune Então vamos Clones das sombras Beleza E agora eu posso bater neles Olha que ousados, mano Tão dois ninjas Vindo pra cima do Hokage, cara Achando que vai arrumar Alguma coisa Vocês não tem noção Que eu sou o Hokage? Vocês nem me causam dano? Tá, vamos parar de brincadeira E vamos derrotar eles logo Vai Já que vocês querem assim Então demorou Rasengan Nossa senhora Era óbvio que eu ia derrotar eles com o Rasengan Pegar o dinheiro aqui de volta E caiu mais algum dinheiro por aqui Ai meu Deus do céu Tá, vamos então Falta só esses dois E toma Agora resta apenas mais um Porém esse daqui vai ser bem de boa de ser derrotado Nossa, ainda restava dois Eles tão fazendo clones também E se multiplicando, cara Tá, vamos acabar então com isso mais rápido ainda Vem Invocação Boa, sapo Acaba com eles Boa, sapo Conseguiu acabar com todos Bom, agora que eu já recuperei o dinheiro do vendedor Ele tinha que... Nossa Quinze de dez reais, cara Meu Deus do céu Não sei nem fazer essas contas Eu sou Hokage Não sei fazer conta Que isso Mas agora é só devolver o dinheiro pro vendedor Então vamos lá Subidão É, eu acho que eu vim parar em um lugar que eu não deveria Subidão Meu amigo vendedor Trabalho dado pro Hokage É trabalho completo, né? Até porque você tá falando com o ninja mais forte que já existiu Tô certo Bom, está aqui o seu dinheiro como pedido Todo o seu dinheiro tá aí E agora eu quero aquele item que você me prometeu Mas é claro, senhor Hokage Tá na mão Ufa Agora que eu já peguei o presente do drancão Basta eu voltar pro esconderijo da Katsuki Pra terminar logo esse amigo secreto O amigo oculto da Vila da Folha Ufa Finalmente cheguei aqui na Katsuki E eu acho que não tá começando ainda, né? Bom, todos estão prontos já? Com seus presentes? Vem cá Cadê o Hokage? Opa, cheguei Ah, chegou Ah, chegou Sempre tem que ser o Hokage, né, cara? Cara, é porque a estrela sempre chega no final, né? A estrela Claro Como todos estão aqui prontos Mas por que tem uma tela verde ali atrás? É, eu nem cheguei a ver Ah, não sei Deixa, deixa lá Deixa lá Ah, tá, tá bom, tá bom Tô começando a quebrar a Katsuki Não tô gostando disso Mas Tentou, não fez coisa Calma aí, calma aí, Natal Para de ficar bravo aí Com raivoso Tá bom, tá bom, tá bom Então eu vou primeiro Tá, tá, tá Você é primeiro? Oh, não, não Vamos ficar Tira o manda Katsuki Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, tira Todo mundo assim, ó Tira a roupinha Eu quero bolinha de neve também Dá bolinha de neve aí Tira, tira Tira O pessoal quer ver Todo mundo espera por isso, Inê Tá bom, tá bom, tá bom Eu tiro o manda Não, não, coloca de novo Tá muito feio essa roupa Coloca de novo Agora eu vou colocar de novo Bom, vamos lá Vamos lá Posso dar minhas dicas? Sim Vamos lá O meu amigo oculto é um ninja, digamos que, inteligente Não tem como eu negar isso Valeu, mas estamos juntos Não, não é Não, não, não Vocês ainda não acertaram É o Rony, vai lá, Rony Vamos lá, vai Vou dar mais uma dica O meu amigo oculto, infelizmente, é um ninja de Konoha É o Rony 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 Eu vou dar mais uma dica E aí vocês tentam O meu amigo oculto possui o Dojutsu Dojutsu? É o Uski Oculado É o Uski 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 Isso, pessoal É o Uski É o Uski Vamos bater pra água Bom, Uski Pensar em como você é um cientista de Konoha e gosta de desenvolver coisas novas Eu preparei um presente super especial pra você Ah, tá com a sede, tá animado Presente? Ué Presente Cadê o presente? Presente! Cadê o presente? O seu presente é um humano? É Cara É Natal, cara Não, 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 não Tô tímido, por favor É Natal, cara E o Espírito Natalino? Coitado, mano Nossa, mano O cara não respeita nenhum Nossa, mano Vou pegar no seu garotinho Bom, Uski Como você gosta de fazer experimentos E você é um homem da ciência Eu decidi te dar uma cobaia Eu não vou ficar com esse cara, não Meu Deus do céu Presente 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 Eu tenho que repetir na frente de todo mundo aqui Uh, tira esse cara daí Fica quieto Fica quieto Fica quieto Tá, bom Uski Tá aqui seu presente Seu presente é uma cobaia Não aceita isso Uski Não aceita isso Meu Deus, cara Valeu, valeu aí Vocês não respeitam nem o Natal, cara Uski Deixa ele aqui Deixa ele aqui por enquanto Deixa ele aqui por enquanto Deixa ele aqui por enquanto Perfeito Então eu vou sair do palco E agora é tua vez Obrigado Vem, o meu amigo oculto Posso explodir as coisas Nossa É o Tereba, Tereba, Tereba É o Tereba acertando de primeira O início de Konoha Cara, isso não vem ao caso Nada a ver Konoha, vai Então aqui seu presente, Tereba Isso aqui, mano Por que, véi? Você tá dando uma dinamite pra ele É, véi É Natal Dá pra mim É Natal, é Natal Dá pra mim Deixa o presente do cara aí É Natal Agora dá o que ele quiser de presente, véi Mano, é Natal, cara Isso daí machuca pessoas, cara Então, é isso aqui Ele não sabe como ele vai usar Para, você é bobão, mano Outro presente pra você então Ó, não foi dinamite agora Ele é um bebê que eu não Se você explodir alguma coisa, Tereba Boa, capivara Se você explodir alguma coisa, Tereba Você tá na cut, Crazy Entendeu? Você tá na cut, Crazy Você tá achando que você vai poder usar o outro Calma aí Calma aí Esse é meu jeito, Ninja Eu vou soltar a raposa Eu vou soltar a raposa Eu vou explodir toda essa Katsuki aqui Se você não me soltar Explode então Explode então Vou soltar a raposa Se você não me soltar Eu vou contar até três Se você me soltar Senão eu vou explodir esse mapa E eu não tô zoando Eu fico aqui em cima parado Eu não tô zoando Sou o Hokage Você quer dar a ordem pro Hokage, parceiro? Nossa Cobaia, cadê você? Cobaia, vai aqui pro lado Galera Galera, eu preciso de um minuto de atenção rapidinho Cadê a cobaia? Cobaya Cobaya não, mano Ele tem nome, cara Vem cá Ele é cobaia Eu decidi te dar um presente Porque eu tô achando que você merece Um banquinho aqui, ó Nossa Eu não quero um banquinho no cara, mano Não, para de ser chato, mano Então, cara Senta aí, cobaia Cadê o banquinho dele? Pode, pode, pode Obrigado, hein Vocês estão Enfim Tá, tá, tá Enfim, vai Vamos lá O próximo Vai, Trem Então é isso aí Obrigado a todos aí Falou, Usky Tamo junto, Usky Boa Natal a todos aí Boa noite É nóis Não usa a cobaia, cara Noite feliz Tá, 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 tá bom Tá, vai Bom, podemos Vai Deixa eu olhar aqui Na foto dos meus amigos Se combate Ai, ai, ai Enfim, o meu amigo secreto Ele é branco Ele tem cor branca na skin Cara, é o Kahn Kahn, 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 Kahn Ué, todos vocês têm cor branca O Kahn é o que mais tem cor branca, véi Todos vocês têm cor branca, véi Tá, posso continuar? Pode Tá, vai lá, continua O meu presente também É sobre a personalidade do cara Tipo, o meu presente é esse O que é isso aí? Um ogro Oxi, um Hulk É um Hulk É o Kahn Vou chegar aqui mais perto pra ver Eu acho que é o Drank, hein, mano Porque ele é forte, cara É um Hulk mesmo, hein Cara, não sei o que era É o Drank Eu chuto no Drank Cara, é eu, mano É o Bruce Banner Quando é normal E o Hulk é a raposa Ele tá verde, né? Ele tá verde, né? Mas é eu, né? Eu acho que é uma pessoa brava No mínimo Então não é você, Crazy Cara, então não sei o que é Ah, é o Kahn, é o Kahn, véi Eu ainda chuto no Drank, mano Isso daqui Eu não acredito É coisa da academia Eu não bato academia Nossa, é esse cara aqui, mano É o Hulk E tem isso daqui, ó O negócio de malhar O peso É o nosso Hulk magrela aqui, cara Não, não é o Inê, véi Opa! É o Kahn, cara Eu já tinha acertado, mano De primeira É o Kahn, mano Mas já acertou no início Quando você falou branco É esse cara aí que você chama aí Pra te ajudar, mano? Não, não, porque Por que o Hulk Você só sabe reclamar, hein? Não, não, pera aí Foi mal, cara Por que ele me deu o Hulk O negócio de academia? Porque você é bravo Você é chato igual o Hulk O principal da academia É pra você dar uma relaxada, entendeu? Ficar tega E o Hulk É pra você lembrar Dos seus momentos mais intensos Entendeu? Na Kati Meu Deus Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado Ó, meu amigo Cara, eu não entendi nada Pra ser bem sincero Mas tá bom O meu amigo secreto Ele é uma pessoa, mano Calma, 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 calma Deixa eu registrar esse momento Cara, só Pode estar brincando Obrigado, obrigado O meu amigo secreto Ele é uma pessoa muito importante, mano É... Ele gosta muito de teia Teia, muita teia Muita Muita teia Vixe, mano Que bacana É o homem aranha de coloro, mano É o homem aranha de coloro Não, não, cara Eu vou mostrar Exato Eu vou mostrar uma coisa Que todo mundo vai entender Que é ele, tá bom? Tá, eu quero ver Mano, porque é uma mamadeira, cara Cuidado Chorão, sai fora Vai lá, chorão Sai fora Que chorão É o crazy mesmo Mas crazy Eu ainda não terminei de falar Mas ó, outra coisa é isso aqui Que já é bem óbvio E qual é o presente dele? E outra coisa é isso aqui Pois é, eu gostei Que bem Um carro? É, ele pegou um carro Duas da manhã E dirigiu pra outra cidade Só pra uma festa Então, pode... Dois caras Você tava junto aí O Hokage? Eu tava também A culpa foi dele A culpa é minha? Minhas férias nunca, hein? Minhas férias nunca Que raiva Então... E aí é... O outro é uma aranha Ah, valeu, mano Gostei dos presentes Muito humilde da sua parte, cara A mamadeira só fazia Beleza, né? Já não tinha leite na minha casa mesmo? Então Eu esqueci dessa parte Bom, vamos lá, galera? Pode ir Eu vou dar umas dicas Ah, quem não tem privacidade, né? Você viu? Não liga pra mim Não liga pra mim Tá A dica é simples Em tudo que a gente faz Essa pessoa é traidor E também Ele sempre apaga a pau de uma pessoa É o Drank? É o Drank Ele apaga a pau do Hokage Ai, ai Pode vir pra cá, Drank Vocês acertam Entra e volta Cara, você é o único Que geralmente sempre rouba Ou é traidor, cara É verdade Isso é verdade Em tudo, em tudo, em tudo Em tudo que a gente faz É, até em vlog Esse cara é difícil, mano Não, ele... Cara, por que você tirou uma foto minha com ele? É, pra registrar, né? Ai, ai E o meu presente, mano É a Nishirin do Paga Pau, mano Tô Cadê? É sério É a Nishirin do Paga Pau, mano Espada Paga Pau Você curtiu o presente, mano? Ai, ai E vocês concordam que ele é Paga Pau, galera? Não, óbvio Óbvio Você não, porque é de você, né, cara? Não vi É onde? Bom, o cobaia Oi? O cobaia é o presente de... É... Ah, mano... É, eu acho que ele não gostou muito... Você não tem a vida... O meu amigo oculto tá aqui vivo Não, 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 não Calma aí, calma aí Calma aí Ele vai te parar Boa, boa, boa Deixa eu tirar uma foto dele? Pode ir comigo, ele Ah, não, não Faz isso com o meu saco Ah, não, não Deixa você aplicar meu Porque você jogou meu saco pra longe, cara Ele vai ficar comigo Ah, ele foi rentável Nossa Nossa Esse cara tá... É sacanagem, cara Deus Que merda esse cara tá fazendo Cara, ele é esquisito, mano Mano Não queria ter visto isso, mano Isso aqui é pra vocês entenderem Já tá acabando Natal Então é ano novo Não, não, não É isso, mano Meu Deus É isso, velho Ué, dia de praia, rapaziada Tá chegando 31 aí e tal Cadê meu fotógrafo pra tirar foto? Põe a foto aqui, mano Não, não, não Essa realmente aí é os ninjas mais renegados do mundo? Meu Deus Aí, obrigado Nada O meu amigo oculto Porque você tem um rostinho, mano Na sua barriga É porque ele tá tapando aqui, né, mano Tá tapando aqui É um boinha É, você fez a tatuagem de um pato na barriga, parça Nossa, que patinho fofo, hein Fão, fão Não, cara Galera, vamos dar espaço pra ele falar Fala aí, Dorex Boa noite a todos Meu nome é Gabriel Tenho 20 anos Nossa Cara, fala logo Meu amigo oculto é uma pessoa bem burrinha E nem Pablo Não, não, não Pablo no mínimo O seu vô, o seu esperto, beleza, parça? O clã dele não é muito conhecido Tem como ele se tirava É ele mesmo Você tá falando que o meu clã não é conhecido, mano? Não, calma aí Eu acho que é o Pablo Eu acho que é o Pablo Eu ligo pro clã dele Eu sou o Hokage Eu ligo pra todos os clãs, cara É o Crazy, mano O Crazy mal sozinho E ele é muito estressado Principalmente com a cobaia É o Inês É o Rony É o Rony É o Rony Vem pra cá É o Ronald É o Ronald É óbvio que era você, cara Ai, meu Deus do céu E olha aqui Agora eu vou impressionar todos Ah, não Não, 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 não Eu vou te dar um beijo Brincadeira Agora, mano Você tá louco Chega aqui, júdice a mais Você é um cara que cultiva a paisagem, tá ligado? E como você é um cara que gosta muito de planta Eu separei aqui várias flores pra você Aí, ó Clima de felicidade Vamos pôr um balão Não tem como botar o balão Não tem como, não tem como, mano Tá, e como é um clima de final de ano e tal Pra festejar Como eu sei que você gosta de uma bebidinha Tá em uma breja também, mano Ô, valeu, mano Agora já tá com as férias, hein E pra você parar de se esquentar Eu comprei um jogo de faca pra você Não, 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 não Que jogo de faca, mano? Toma isso de preferência E toma cuidado, ô O cobaia Nossa, ela tá ligada, né? E senão ele vai quebrar seu nariz aí, parça É, realmente É melhor você ficar sentado, cobaia E é isso, agora Ano novo, praio E não sei se você gosta de futebol Eu comprei até um gol Nossa, mano Sai fora, cara Caraca, mas vem aí Vem cá Eu falei que a Katos tava pagando bem Pagando bem, cara Esse cara sempre foi mimado, mano É, tem uma JBL aí do lado dela Vamos começar? Claro Então Não, pera, pera, pera Foto do... 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 do Marinho, né? Nossa, cara Vamos lá, então Meu amigo secreto, ele é muito namorador, hein? Nossa Tá no meio Tá no meio Vive no Tinder Então não é o Enem, né? Nossa Olha só Ele gosta muito do Discord Pabllo 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 É o... é o... é o único... é o único que o Eben namora por aqui É verdade É... e aí... Calma, calma, calma Eu também Nossa É... e aí... Olha o braço direito da Katsuken Vem com o Pé Tereba Vem, amor Amor Tem como você vir, por favor? Obrigado Claro, claro É... é eu, Rony É... é isso aqui É nóis Então... aí, Pabllo Eu vou revelar seu presente, cara Fala com a maneira caprichada, vai Lança pra mim, lança Caramba, eu tô curioso de saber qual é o presente Eu também Eu tenho orgulho do meu menino Ele vive de Discord Então, Pabllo Pra começar Deixa eu tirar essa meia aqui, mano Que eu usei ela pra você ter um autógrafozinho, né Ah, meia não vale E aí, né Não, relaxa Você vai gostar, você vai gostar Eu comprei pra você um laptop Pra você levar em qualquer lugar E poder o Eben namorar Ah, gostou? Aê, meu amor Aê, meu amor Aê, boa Aê, boa, Pabllo Gostou, né, galera? Viu? Quando eu também tenho dinheiro Calma aí, calma aí, calma aí Oi, Malu Eu te digo mais tarde, né, Neném Nossa Senhora Nossa, parça Aê, roda a Valorante Ô, cobaia Sai da mesa Ô, quem foi que deixou a cobaia beber, hein? Começa aí Ô, ele é meu parceiro, mano Ô, tô à vontade Você agora é de Konoha Toma a bandana aí pra você Isso aí mesmo Isso aí mesmo Galera, galera Calma, calma É... Eu preciso falar Konoha Aí, Hokage Você é na frente aí, Hokage Foi mal, cara Galera, vamos lá Ó, primeiramente A primeira dica É esse carrinho de neném Calma É esse carrinho de neném É, ele vai ser papai Eu tô muito feliz Porque, tipo, eu demorei seis meses pra fazer isso Não tem como É, calma Calma, calma, calma Deixa eu explicar Bom Quem é que vai ser tu aí? Você, cara Calma, calma Ele é muito estressadinho Calma, deixa eu dar dica Bom, primeira dica É que ele é muito estressadinho Fofo Tipo, muito fofo mesmo Tipo, velho Eu fico todo novinho Calma, calma Eu não sei, né? Eu não sei, né? É o Face É o Face Calma aí, ó, calma aí É o diagnóstico É o Face Eu sempre falei Calma, a gente fez um raio-x, né? Pra ver o tamanho E... O raio-x? O raio-x? É o raio-x aqui mesmo É o raio-x Ixi, né? Agora já era É o pai do ano, né? Tem que ter a ver comigo isso? É o pai do ano, é o pai do ano Não, não, não Não, não Não, não Vamos deixar o papo terminar Calma, calma, calma E tipo, eu gosto muito dele Ele é meu neném, meu mozinho, né? Bom, a segunda dica É que, tipo Ele tem, mano Ele tem muito dinheiro Muito rico É você, né? Já vai lá receber seu presente Calma, calma, calma E a última dica Eu quero que vocês me sigam, galera Por favor É por isso que eu coloquei aquele fundo verde Vem cá, vem cá Tudo bom no brinqueiro Agora é a hora do momento chroma, Pabllo Então você tirou a câmera Não, não sou eu Impossível O que você falou com o seu pai? Eu quero que você venha aqui, ó Papai bom Eu quero que você venha aqui, paparinho Vai lá, Ender, vai lá Ó, gente Todo mundo olha essa foto E fala papai do ano Demorou E aí? Que merda é essa, Pabllo? É, eu vou te vencer papai do ano Por que tem você na foto? É porque você é marido mulher, mano E você é mulher Nossa Nossa Não, não, não Ô, gente Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ô, ô, ô É B.O. seu É B.O. seu Ele tá levando você pro canto aí, ó Você não é a mulher dele Ele tem a autonomia também que fez Eu demorei lá Ó, tô brincando Tô brincando É pá Não, a cobaia tá caindo na lava, hein A cobaia, a cobaia A cobaia Não bate nele não, pô Ô, vem cá Você gostou? Eu odiei Nossa Nossa, você só reclama também É, eu demorei nove meses, tá? O cara que fez o presente mó na boca pra você Você reclama do presente do cara, mano Não, nove meses Você não sabe entender o que é atitude de presente, mano Cara, eu fui enfocar a merda de um golem aqui Vocês vão parar de... Vem cá, o que que todo mundo já foi? Falta... Falta alguém, Pabllo? Falta alguém, Pabllo Meu Deus Não, pera Eu fui o primeiro Eu acho que foi todo mundo Acho que foi todo mundo, cara Foi todo mundo Ai, velho Vamos passar nossa bola de mel Merry Christmas Chegou lá a última vez Quando a gente pegou um canto, ele virou pai, mano Galera, galera, calma, calma A cobaia quer falar, galera A cobaia, ó Mano, quem que tá deixando a cobaia falar? Dá espaço de fala pra ele Ele é um ninja de Konoha agora Deixa ele falar, deixa ele falar Deixa ele falar Primeiramente, boa noite a tudo E seja bem-vindo à Vila da Folha, cara Obrigado Deixa eu só abrir espaço aqui pra colocar Puder falar um pouquinho mais alto no microfone, mano É, se puder, mano Vamos lá, primeiramente, boa noite Pra quem não me conhece Me chamam Crins, né? Vou Tomado, né? 01 E... O que que você tá falando aí, ô... Cabeção? Calma aí, mano Fala aí, cara Fala aí Fala aí, mano Fala aí, mano Hoje. Cara, ele é ninja da folha Agora, mano. Ele gosta do Hokage dele. Ele literalmente Conheceu todo mundo hoje. Não sei o que ele tá falando Você gosta do Hokage, parceira? Ainda Você viu? Ele gosta Do Hokage, viu? Não, deixa ele falar É muito gratificante estar aqui Participando com vocês, né? Claro que no início Eu fui raptado e capturado, mas isso não Vem ao caso. Vocês tem uma energia muito Good vibe e tipo assim Sei lá, dá até vontade de chorar quando eu penso assim Tá ligado? E é isso aí. Feliz Natal E fogo na Katsuki, né? Aê! Tchikonoha, pô! Tchikonoha Primeiro, saiam Literalmente todos vocês daqui Mano, por que você tá explodindo as coisas aí, cara? Não pode acabar Meu amor Eu discurso Então é isso, pessoal Feliz Natal Falou, Katsuki, seus feios E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado Pois esse foi o nosso episódio de Natal Do Naruto Vila Esse foi um episódio mais tranquilo Um episódio mais pra família Pra vocês se divertirem e aproveitar o dia Pois hoje é o dia mais importante do ano Hoje é aniversário de Jesus Então antes de tudo Eu quero lembrar pra vocês É sempre ser grato Agradecer a Deus Pelo dia Pela oportunidade Pela família Pelos amigos Pela saúde E por tudo que vocês têm E pra vocês continuarem tendo fé Pois se vocês focarem no sonho de vocês E ter fé Tudo pode se realizar Nada é impossível Aos olhos de Deus Então É isso Sejam todos mais do que Bem-vindos ao nosso Último dia do ano Vocês acharam que não, né? Mas é claro que no último dia do ano Vai ter um especial do Naruto Vila Até porque muitas coisas aconteceu Então vamos para os Premiação do Grammy do Naruto Vila Mas antes de tudo Eu vou refrescar a memória de vocês Muitas coisas aconteceu no Vila Primeiro o menino Crazy O Uzumaki Era humilhado e maltratado Na Vila da Folha Pois ele não tinha pai, mãe, irmão E ainda tinha um monstro dentro dele E isso foi muito crucial Para o menino Crazy Pois desde sempre ele sofreu muito preconceito Mas tivemos uma grande reviravolta E o menino Crazy Se tornou o Hokage da Folha E é por isso que eu vou fazer a premiação dos Grammy Até lembrei da música do Fruitsball Tá, esquece Daí que foi vergonhoso Mas vamos lá O Naruto Vila começou Com todo mundo se tornando genin E os novos genins da Folha E os mais promissores Pois tinha dois membros do clã Tira Tinha três Ryugas Tinha o Crazy Uzumaki Rony e Nara E também tinha o maior prodígio da Vila Que no caso era o Drank Senju E após todo mundo se tornar ninja Já tivemos a primeira dificuldade Primeira aparição Da nossa amiga Raposo de Nove Caldas E aí, moleque Eu não sou amigo de ninguém, não, seu merda Ai, cara Ai, para de falar comigo Fica quieto um pouco Então vamos relembrar a primeira luta do nosso Naruto Vila Galera, eu tô ficando miado Eu tô com pouca vida, tô com pouca vida Não, vem pra cá, vem pra cá, Crazy Eu tô com pouca vida, tô com pouca vida Crazy Eu não sei o que tá... Calma aí, galera Não chega muito pra esse cara, não Mano, alguém controla o Crazy Eu prendi o Crazy, eu prendi o Crazy Eu prendi o Crazy Calma, 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 vou prender aqui também Bora lá, vou prender aqui também Vou botar alguém junto O que aconteceu com o Crazy? Vou botar ele, calma Usei o jutsu de água nele Usei o jutsu de água nele Ai, galera O que aconteceu comigo? O que foi isso, cara? Você tá louco? Crazy, você tá... Você nem doidor, velho Você tava comigo batalhando com o Zabuza Do nada com o Zabuza E cadê o Zabuza? Ficou fora de ser, você derrotou ele A gente derrotou, você virou um cara vermelho O que que tá acontecendo com você? E depois disso, muita coisa aconteceu Tivemos o Exame Chunin Onde aconteceu vários problemas O Inês se revoltou e quase matou o Khan A luta do Crazy e do Drank teve que ser parada por conta da Kurama E ninguém foi o vencedor Mas pelas habilidades, o Rony e o Drank se tornaram Chunin da Vila da Folha Isso causou a revolta do nosso amigo Inemafu E fez ele se tornar um ninja renegado E como é claro, eu não iria deixar meu amigo ir embora da vila Então eu tentei impedir ele A gente termina de vez por todas com isso E você sai do meu pé Cara, eu vou fazer você abrir os seus olhos e provar que você tá errado Não tô errado, meus olhos também abertos Ah, cara Isso com certeza não vai ficar assim Eu acho que tá na hora de eu ativar meu poder total Receba meu poder, moleque imbecil O nome desse jutsu é Kirin Desapareça, Crazy Ah, quero ver então Ao som da trovoada Ah, o que que tá acontecendo aqui comigo? Tô brincando, né? Vocês não vão brincar aqui, hein? Me solta, me solta, me solta Checa, mano Por que que você tá na hora, mano? Mas infelizmente eu não consegui parar o Inê E ele acabou se renegando E logo em seguida ele convenceu Tereba a se tornar um membro da Akatsuki Uma organização feita para capturar as Jinchuriki Que no caso é eu e o Pablo Que temos monstros dentro de nós E não demorou muito tempo para a Akatsuki vinha atrás de mim Oxi, tá Quem é você? E aí? Prazer, Itachi Mano, o que que você tá fazendo na minha casa, cara? Ah, mas enfim Vai me soltar por mal ou por bem, amigo? Mano, eu não vou te soltar nem por mal nem por bem Você vai ficar preso aqui Pô, é a sua vida, cara Você vai depender de mim Mano, eu acho que ele quer arrumar E aí? Você não vai arrumar briga com meus amigos, não, mano? Vou arrumar briga assim, mano Meu Deus, tô muito chato Você tá com fogo na minha casa, cara Eu nem tenho casa, mano Pô, apaga o fogo na minha casa Esse é seu amigo? Esse é seu amigo? O que você disse? Mano, ele... Eu sei que não é hora de cobrar agora Agora vamos resolver isso Mas depois eu vou te dar um puxão de orelha Que você nunca viu na sua vida, cara Mano, demorou Eu vou tentar apagar o fogo na minha casa Por que você tacou fogo na minha casa? Ô, eu nem tenho... Que é? Mano Ai Vai daqui, velho Ô, ele tá acabando com a minha casa, mano Meu chefe mandou eu vir aqui somente atrás do Crazy, mano Meu objetivo é abrir o só isso Ah, você é tipo um cachorrinho, é isso? Ah, sim, sim, sim Não tem só eu aqui, não, amigão Tem outro amigo meu aqui também, parceiro Eu quero dizer que tem outro de você aqui também? Outro de mim não, é impossível, né, amigo? Eu tenho um cachorrinho Ah, você entendeu, seu otário Tem outro membro da Akatsuki, né, mano? Você é muito idiota, velho Então, eu tenho outro membro da Akatsuki aqui na vila Vocês vieram em busca da biju do Crazy Por que que eu adianti Uri aqui? Ufa, ufa Batei essa menos burra aqui, né? Que legal Menos burro o quê, seu otário? Vem aqui pra porrada Mano, agora sem graça, velho Crazy, vem logo comigo, mano Nossa Você não vai levar o Crazy nunca, mano Você não vai levar nós nunca, cara Chegou a hora, rapaziada Poder máximo, é agora Bora Rasengan Função milendário, hora de me retirar Ah, cara Não vou deixar esse cara fugir, não, velho Depois disso, eu soube que a Akatsuki não iria desistir E ia vir atrás de mim várias e várias vezes E é por esse motivo que eu saí numa jornada com o sábio tarado Pra voltar mais forte Eu acho que deu certo, até porque eu sou o Hokage hoje em dia, né? E muitas coisas aconteceram nessa minha viagem Eu conheci o Pablo, que também é o Jinchuriki E um tempo depois, a Akatsuki derrotou ele e levou a biju dele Pois a gente conseguiu, por um milagre, salvar o Pablo Como ele não podia ficar sem uma biju dentro do corpo dele Pois ele já estava acostumado, a gente foi atrás do Son Goku A biju de quatro caudas E com sucesso, conseguimos selar ele E novamente, o Pablo se tornou um Jinchuriki Depois disso, muitas coisas aconteceram Mas o principal acontecimento foi a explosão de Konoha O Inê conseguiu o Hinegan E junto com seis caminhos de Pain, ele destruiu a Vila da Folha Mas eu e todos os ninjas de Konoha conseguimos derrotar ele e mandar ele embora Mas chega de enrolação, vamos para premiações do Grammy Grammy, Grammy, Grammy Tá, parei galera, parei de cantar, cara Parei, prometo Como vocês podem ver, aqui tem três troféus Tá pegando aí, né, cameraman? É, ele tá gravando tudo Então, aqui tem três troféus E esses troféus vão ser pra premiação, é claro Pois teremos três premiações hoje Então vamos para a primeira categoria do nosso Naruto Vila Sim, a nossa primeira categoria é a de melhor batalha da série Como vocês sabem, tivemos diversas batalhas Deixa eu colocar aqui na TV Tivemos as batalhas do Exame Chunin Que teve várias e várias lutas Tivemos também a batalha do Crazy e Rony vs Abusa Momote Que também foi uma batalha bem intensa E tivemos vários Crazy vs Inês Teve Crazy vs Inês em cima do Hospital de Konoha Teve Crazy vs Inês no Vale do Fim Teve Crazy vs Inês na destruição de Konoha Lutando contra o caminho principal E diversas outras lutas contra Katsuki, Tereba, Biju e mais Os concorrentes para essa grande premiação são três A primeira luta que está concorrendo a premiação de melhor batalha de todas É Kan vs Inês no Exame Chunin Sim, foi uma luta muito intensa E que eu assumo que eu fiquei um pouco assustado e com medo A segunda luta que está concorrendo É Konoha vs Akatsuki e Quatro Caldas E tivemos uma longa batalha entre Konoha vs Akatsuki vs Biju Sim, tudo ao mesmo tempo Konoha e Akatsuki tentando pegar Biju Lutando contra Biju e lutando entre si Então foi uma mega batalha E que saiu vitória pro Konoha, é claro E a terceira batalha que está concorrendo É Crazy vs Inês do Vale do Fim Sim, esses são os indicados para a melhor batalha do Naruto Vila Então rugem os tambores Pois o vencedor é... Kan vs Inês no Exame Chunin Não poderia ser outra, né? A primeira e a batalha mais tensa de toda a série Pois eu jurava que eu iria perder o meu melhor amigo Kan E graças a Deus ele sobreviveu Então vamos pegar o troféu pra entregar aqui pros nossos consagrados, né? Meus parabéns, Kan Fops Você foi o vencedor da categoria Melhor Batalha de Todas E antes de tudo eu quero perguntar pra você Não, eu quero te passar a palavra sobre o que você achou dessa luta Mano, eu gostei muito da nossa batalha Porque eu achei que ela teve um baita peso ali pra história inteira Pro começo da história e tal Pra desandar tudo Gostei muito da batalha toda no geral Os momentos que a batalha criou As estratégias que eu usei As estratégias que o Neo usou Mano, muito maneiro a batalha Eu gostei pra caramba E obrigado pelo prêmio, Crazy É, Kan, eu concordo contigo Foi realmente uma coisa bem delicada E um meme esquisito, né? Ares, toma aí o seu prêmio, meus parabéns Pelo prêmio de melhor batalha da série Toma E agora sem mais enrolações Vamos para mais uma categoria da nossa série de Naruto Vila E a segunda categoria é o meme do ano Sim, vamos ver quem vai ser o grande vencedor do meme do ano E os concorrentes são Pablo de Boca no Peru Sim, cara, o Pablo do Natal se exaltou um pouco Mas não tem problema não O segundo meme é a cobaia do nosso especial Natal E o terceiro concorrente a essa premiação de meme do ano É o Rony preguiçoso Depois de Konoha sofrer um ataque da Katsuki e sobreviver A primeira coisa que o Rony decidiu foi ir dormir, cara Sim, ele foi dormir com Konoha destruído e não tinha nem casa Então temos também o concorrente Rony O Dorminhoco E rugem os tambores Pois o grande vencedor foi o Pablo Sim, né? Não poderia ser outro O Pablo é o meme pessoa E por isso ele ganhou o prêmio de meme do ano Lógico que eu vou aproveitar Eu vou colocar vários filhos na boca Vou deixar até pegar aqui o troféuzinho do Pablo, né? Meus parabéns, Pablo Você ganhou o prêmio de meme do ano E poderia dar as suas palavras aqui pra mim, por favor, sobre essa premiação? Meu Deus do céu, galera Vamos deixar esse cara pra lá que eu não quero mais ouvir ele não Beleza Duas categorias já foram feitas e os troféus já foram entregues Agora restam apenas mais duas categorias Já sabemos todo mundo que ganhou um Grammy do Naruto Vila E a próxima categoria é o paga-pau do ano Sim, a pessoa mais paga-pau de todas E quem está concorrendo é o Drank Senju Pois o Drank Senju é um cara muito paga-pau O Inemafu matou a avó dele Destruiu a vila dele E mesmo assim ele pulou a cerca e foi pra Katsuki E ajudou as pessoas que derrotou a família dele E falou que o time da Katsuki é o correto Tudo isso porque ele não se tornou Hokage Ai cara, mimado é tenso O segundo concorrente ao paga-pau do ano É o Don Rony O braço direito do Hokage Como ele é braço direito do Hokage Ele sempre está fazendo tudo que o Hokage pede Ele reclama, mas ele faz Então isso torna o motivo de ser o paga-pau do ano Em terceiro lugar, como paga-pau do ano Entra Crazy 1007 Pois mesmo o Inemafu destruindo Konoha Matando pessoas e acabando com vilas Crazy quer trazer o Inem de volta para a Vila da Folha Pois ele nunca irá abandonar um amigo E esses são os três concorrentes A premiação de paga-pau do ano E pam 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 Essa daqui é a mais disputada de todas Porque todos eles são muito paga-pau Mas o grande vencedor foi o Drancão Não poderia ser outro né O cara derrota a avó dele O cara destrói a vila dele O cara humilha ele E mesmo assim ele vai lá cheirar o rabinho do Inemafu Parece até um cachorrinho né Então o prêmio de paga-pau do ano Vai para o grande Seiju Drank Meus parabéns Drank Seiju Você ganhou o prêmio de paga-pau do ano né Ninguém nem sabia disso Seu presente no amigo secreto Foi a Nishirin dos paga-pau Mas tô aí ó O prêmio de paga-pau do ano Porque você simplesmente seguiu o cara Que matou a sua avó Destruiu a sua vila E te humilhou E mesmo assim você tá do lado dele O que você tem a falar a respeito disso Drancão? Ô Crazy Prêmio de paga-pau logo pra mim Tá me tirando né mano Óbvio que não Não tem nem motivo pra isso Mas para de citar o Deus Inemafu hein Bom essas foram as palavras do grande Drank Eu do paga-pau Drank Vou deixar ele pra lá agora E agora vamos pra última E a melhor E a maior Premiação de todas Essa categoria é simplesmente a maior de todas Pois é o prêmio de melhor personagem da série Sim galera Era prêmio de melhor personagem da série E o que mais teve de desenvolvimento Então vamos ver aqui quem está participando Os participantes são Ine Uchiha O emo revoltado Por algum motivo o Ine se revoltou com a vila da folha Tudo tem que ser feito do jeito que ele quer Da forma que ele quer Senão ele vai batendo as pessoas Porque um emo revoltado faz só isso Ele tem a síndrome de Sasuke E teve um desenvolvimento muito trágico eu diria Pois ele saiu de um ninja de Konoha De um ninja bom e se tornou no Kenin mais procurado do mundo E o segundo ninja que está concorrendo A prêmio de melhor personagem do ano É o Usuki Ryuga O Usuki Ryuga que começou muito quietinho Ninguém ouvia falar dele Nem via ele pelo mapa E etc Tá concorrendo a esse prêmio Pois debaixo das saias de todo mundo Ele trabalhava junto com o Orochimaru E fazia vários experimentos É nem eu O Hokage da folha sabia que o Usuki era um cientista maluco Além dele ser crucial na luta contra os caminhos do Ine O Usuki despertou o seu Tensem Gun E se tornou um dos ninjas mais fortes e habilidosos de todo mundo E é por esse motivo E por conta desse desenvolvimento Ele está concorrendo ao prêmio de melhor personagem do ano Tinha que ter né Não é nem o Usuki Ryuga É o Usuki Orochimaru da cobra né Porque esse cara aí mano Ele gosta das cobras E o último concorrente A participante do ano é o Crazy Uzumaki Na real Crazy Uzumaki não né É o depressivo que venceu na vida Ele venceu tudo e todos Pois ele não tinha comida e só bebia leite estragado E todo mundo ficava zoando Porque ele ficava bebendo leitinho A série toda ele não tinha comida Só tinha leite Oh coitado velho os tempos Ainda bem que eu venci isso Eu também não tinha amigos A não ser o Khan Pois eu era de Inchuriki da raposa de nove caudas Na real era não né Ainda sou Calado moleque Ai ela continua falando comigo E saiu de ninja mais fracassado Que não sabia fazer um clone Para o mais forte e poderoso de todos O grande Hokage E para quem antigamente não conseguia fazer um clone né Se liga Agora eu consigo fazer milhares de clones Olha isso Meu Deus do céu E agora chega de suspense Vamos para a maior premiação da noite Sim Crazy Uzumaki ganhou né Não poderia ser outro Não poderia ser outro Uh marmelada Uh Arrubando ladrão Não pode Sai daí Ah cara É óbvio que teria vaias Mas para para pensar comigo Não poderia ser outro personagem né Fala um personagem que teve mais desenvolvimento Que mais evoluiu na série E que era um fracassado E se tornou mais poderoso de todos Sim Simplesmente eu Ladrão Cara eu não sei o que você está fazendo aqui Mas o que você está reclamando aí de fundo O que você está fazendo aqui O que eu achei O que eu achei Crazy Eu achei uma merda E eu vou explodir Konoha Enfim rapaziada Esse foi o nosso Grammy do especial Vila Naruto né E eu quero falar uma coisa para vocês Não acaba aqui Pois a melhor temporada está por vir E 2024 Vai ser o melhor e o maior ano Para todos esses ninjas Tchau 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 Tchau